Os Contos de Cantuária Parte 2, de Geoffrey Eichalcer, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. O Conto da Mulher de Bate Prólogo do Conto da Mulher de Bata Ainda que neste mundo não existissem os ensinamentos da autoridade, a mim bastaria a experiência para falar dos males do matrimônio, e isso, cavaleiros, porque desde os meus 12 anos de idade tive já 5 maridos à porta da igreja, e todos homens de bem, a sua maneira. Não faz muito, entretanto, disseram-me que, como Cristo só compareceu uma vez a um casamento, às bodas de cana da Galileia, quis ensinar-me com essa atitude que eu só deveria casar-me uma vez. Pensem também nas palavras duras que esse propósito proferiu junto da fonte Jesus, homem e Deus. Ao repreender a mulher samaritana, tiveste 5 maridos, disse ele, e o homem com quem vives não é teu marido. Foram essas as suas palavras. Mas não faço a menor ideia do que querem dizer, pois não entendo que motivo o quinto homem não era marido da samaritana. Quantos, afinal, ela podia desposar? Até hoje, pelo que eu saiba, ninguém definiu esse número. Isso, deixo que os outros façam as suas suposições e as suas interpretações. Quanto a mim, o que sei que Deus, expressamente e sem mentira, ordenou-nos claramente isto, crescer e multiplicai-vos. E esse texto gentil entendo muito bem. Também sei que ele mandou que meu marido deixasse pai e mãe para unir-se a mim. Mas não fez qualquer ilusão a números, se podiam ser dois casamentos ou oito. Sendo assim, que aqui todo mundo critica quem se casa muitas vezes. Vejam, exemplo, o caso daquele sábio rei, Dom Salomão. Teve tantas esposas que Oxalá me fosse concedida a metade das alegrias que ele conheceu. Que dádiva de Deus possuir todas aquelas mulheres. Nenhum homem neste mundo teve a mesma sorte. Como sei das coisas, posso bem imaginar as alegres investidas que o nobre soberano, naquela boa vida, deve ter feito em suas noivas em cada noite de núpcias. Dou graças a Deus que tive cinco maridos. E bem-vindo seja o sexto. Venha lá quando vier. Como não pretendo fechar-me numa vida de castidade só porque meu marido deixou este mundo. É natural que venha logo outro cristão e me despose. Pois, como afirma o apóstolo, sou livre para casar-me. Em nome de Deus, quantas vezes me aprover. E foi ele também quem nos garantiu que o casamento não é pecado. É melhor casar que arder. Que me importa que as pessoas falem mal do infeliz Lamec e de sua bigamia. Abraão, assim como Jacó, eram homens santos. No entanto, pelo que me é dado saber, ambos tiveram mais que duas mulheres. E não foram os únicos. Eu gostaria que me mostrassem onde e quando Deus Altíssimo condenou expressamente o matrimônio. Digam-me, favor. E onde ordenou ele a virgindade? Sem dúvida, sei tão bem quanto vocês que, quando o apóstolo Paulo falou da virgindade, reconheceu não ter qualquer preceito sobre o assunto. Pode-se aconselhá-la às mulheres. Mas aconselhar não é o mesmo que ordenar. Na verdade, ele a deixou a nosso critério. Mesmo porque, se Deus tivesse imposto a castidade, teria com isso automaticamente proibido o casamento. E se a semente não pudesse ser plantada, como é que a virgindade iria crescer? De modo algum o apóstolo ousaria exigir uma coisa que não tivesse sido determinada pelo seu senhor. Na corrida da vida o prêmio está reservado à castidade. Irá recebê-lo quem melhor souber competir. Nem todos, hein, estão preparados para isso. Somente estão os eleitos pela vontade de Deus. Lembro-me bem de que o próprio apóstolo escolheu o celibato. Mas, apesar de haver dito e escrito que gostaria que todos seguissem o seu exemplo, tudo o que fez foi aconselhar a castidade. Portanto, já que a sua tolerância consentiu que eu me casasse, não vejo nada de reprovável em contrair núpcias toda vez que eu me morro em um companheiro, sem qualquer restrição quanto ao número de vezes. Embora o apóstolo tenha dito que é melhor para um homem não tocar em mulher, toda a questão se resume nisto, ele achava o celibato superior ao casamento freiaqueza. De minha parte, posso garantir-lhes que, ainda que eu reconheça que o celibato seja realmente superior ao casamento, não tenho inveja alguma da virgindade. Quem quiser ser puro de corpo e alma que seja. Outro lado, também não costumo gabar-me de minha posição. Afinal, nem todas as vasilhas na casa de um fidalgo são de ouro, algumas são de madeira, e, nem isso, deixam de ser úteis. Deus tem muitos caminhos para chamar-nos a si, concedendo a cada um uma dádiva diferente, a um isto e a outro aquilo, conforme a sua vontade. A virgindade, ligada à devoção e à abstinência, pode significar a perfeição, mas Cristo, que é a própria fonte da perfeição, não exigiu. Exemplo, que todos os homens vendessem o que têm, dessem tudo para os pobres e seguissem as suas pegadas. Ele apenas recomendou isso aos que desejam viver na perfeição. E, com a devida licença, cavaleiros, eu não desejo. Prefiro ver a flor da minha existência freio de ficar nos atos do matrimônio. Além disso, gostaria que me dissessem, qual a finalidade dos órgãos de reprodução, e que foram formados desse modo tão engenhoso. Acreditem-me, se foram feitos, é lógico que foram feitos para alguma coisa. Digam o que quiserem, como dizem mesmo aí, que servem para a excreção da urina, ou então para distinguir fêmea do macho e nada mais. Não é o que dizem. A experiência, contudo, prova que não é bem assim. Espero que os doutos não se zanguem comigo, mas, na minha opinião, eles foram feitos para as duas coisas, isto é, para o serviço e para o prazer da procriação. Se não fosse assim, que está escrito nos livros que o marido tem a obrigação de pagar seu débito à mulher. E como poderia ele pagar o seu débito, a não ser usando aquele seu instrumentinho engraçado? Isso, a conclusão só pode ser uma. Eles existem tanto para a purgação da urina quanto para a concepção. É claro que não estou afirmando que todo mundo, só porque está dotado do equipamento de que falei, tem que sair aí a gerar filhos. Nesse caso, ninguém se importaria com a castidade. Cristo era virgem, em forma de homem, e muitos outros santos, desde que o mundo começou, sempre viveram em perfeita pureza. Eu mesma, em, como disse, não invejo a virgindade. Eles podem continuar sendo o pão de trigo refinado, mas deixem que nós, mulheres, sejamos o pão de cevada. E não foi com pão de cevada, como narra São Marcos, que nosso Senhor Jesus alimentou a multidão. Aceito a condição que Deus me destinou. Não sou exigente. Isso, no casamento sempre hei de usar o meu aparelhinho com a mesma generosidade com que ele me foi dado pelo Criador. Que Deus me castigue. Se um dia eu me tornar difícil, ele estar à noite e dia à disposição de meu marido, sempre que sentir vontade de vir pagar seu débito. Podem estar certos de que não vou criar problemas se ainda tiver outro marido, pois ele será meu devedor e meu escravo, devendo descontar na carne as suas atribulações. Enquanto eu for sua esposa, seu corpo pertencerá a mim, e não a ele, durante toda a vida. Porque foi assim que o apóstolo nos ensinou, ordenando a nossos maridos que nos dessem seu amor. Eis aí uma sentença que me agrada muito. Nesse ponto, o vendedor de indulgências a interrompeu, Deus e São João. Que grande pregadora senhora está se revelando a respeito desse tema. Eu mesmo estava para casar-me, mas então pensei, aí, que pagar tão alto preço, com meu próprio corpo. E decidi assim ficar solteiro. Um momento, disse ela, ainda nem comecei a minha história. Não, se não esperar que eu continue, provavelmente irá beber de outro barril, mais amargo que a cerveja escura. Só quando eu concluir o meu relato de como o matrimônio é um flagelo, é que você saberá se convém ou não provar do barril de que hora estou tratando. De qualquer forma, tome cuidado antes de chegar perto, pois vou dar mais de uma dezena de exemplos. Quem não aprende com os outros, com ele os outros aprenderão. São essas as sábias palavras que Ptolomeu escreveu em seu Almagesto, onde poderá encontrá-las. Senhora, prossegui o vendedor de indulgências. Se não fizer objeções, rogo-lhe que continue a narração de seus casos, sem poupar a quem quer que seja, instruindo a nós, jovens inexperientes, com sua prática. Com prazer, respondeu ela, se for de seu agrado. Antes, hein, peço a todos os companheiros que, como sempre falo o que me vem à cabeça, não levem a mal minhas palavras, mesmo porque meu único propósito é diverti-los. Muito bem, senhor, creio que agora posso prosseguir com minha história, e que eu nunca mais beba vinho nem cerveja, se o que eu disser for mentira. Dos maridos que tive, três eram bons, e dois, ruins. Os três bons eram ricos e velhos, e era só com muito sacrifício que conseguiam manter de pé o artigo que, segundo a lei, nos unia. Deus me perdoe, mas ainda riu quando me recordo de como os fazia trabalhar à noite sem piedade. E juro como fazia isso desinteressadamente, sim, porque eles já haviam passado em meu nome todos os seus bens e terras, de modo que eu não tinha necessidade alguma de agradá-los ou de esforçar-me para conquistar o seu afeto. Deus do céu, já que tinham tanto amor mim, eu não tinha por que lutar seu amor. A mulher prudente, quando precisa do marido, deve fazer de tudo para cativá-lo. Mas eu, que tinha todos na palma da mão e já era dona das suas propriedades, que razão iria satisfazê-los, se não fosse também minha conveniência e meu prazer? É esse o motivo, palavra, porque os punha a trabalhar à noite e os fazia gemer aí, aí de mim. Eles nunca poderiam ser contemplados com a manta de Toicinho Kindum Mo, no sexo, se oferece anualmente como prêmio ao casal perfeito. Eu os dominava de tal forma, que eles ficavam alegres e felizes só de me trazerem coisas de presente do mercado. E também se davam satisfeitos quando eu os tratava bem, pois normalmente, sabe Deus, eu ralhava com eles sem parar. Vejam como eu trazia tudo nos eixos. As esposas inteligentes, que entendem das coisas, sabem que o melhor é manter os maridos sempre na defensiva. Pois os homens não conseguem jurar e mentir nem a metade do que as mulheres costumam. É claro que não estou dizendo isso para as mulheres experientes, e sim para aquelas que precisam de uma boa orientação. A experiente, que tem as armas para defender-se, não só é capaz de convencer o marido enganado de que a gralha linguaruda que a denuncia está maluca, mas também chama a própria criada como testemunha de sua inocência. Mas ouçam o que eu costumava dizer. Escute aqui, ó velho preguiçoso, então é assim que se faz. Sabe que a mulher do vizinho está sempre contente? É porque todos lhe dão atenção quando sai à rua. Ao contrário de mim, que nem posso sair de casa porque não tenho sequer um vestido decente para usar. E o que você vive fazendo na casa dela? Você a acha tão bonita? Está apaixonado? Vale a me Deus. Pensa que não vejo a cochichar com a criada. Bode velho. Não percebe que o tempo de farras já passou? Mas eu, se tenho um confidente ou um amigo e dou um pulo à casa dele para distrair-me, você me cai em cima como um demônio, acusando-me de coisas que nunca fiz. Chega da rua bêbado como um gambá, e lá do seu banquinho, ele que leva a breca, põe-se a me fazer sermões, falando da desgraça que é casar-se com uma pobretona, causa da despesa. Quando a mulher é rica e de alta classe, você diz que é um tormento suportar o seu orgulho e a sua melancolia. Quando é bonita, canalha, diz que cede ao primeiro conquistador que surge à sua frente, pois, com tantas investidas, não há castidade que resista. Você diz que um nos quer nossas riquezas, outro nosso tale, outro nossa formosura, outro porque sabemos cantar ou dançar, outro porque somos graciosas ou provocantes, outro causa dos braços e das mãos pequenas. Na sua opinião, vamos todas para o diabo. Diz você que ninguém defende os muros do castelo quando o cerco é geral e demorado. E, quando a mulher é feia, você acha que se entrega ao primeiro em que puser os olhos, saltando sobre ele como um cachorrinho doido para encontrar alguém que o compre. De acordo com você, não há gança no lago, mas se isenta que o seja, que dispense um companheiro. Mas, outro lado, é difícil para um homem manter uma coisa que ninguém faz questão de possuir. É o que você diz, vagabundo, quando vai para a cama. E mais, que um homem inteligente não tem necessidade de casar-se, principalmente se pretende entrar no céu. Que o raio enfurecido e o relâmpago de fogo lhe partam o pescoço murcho. Você diz que a goteira, a fumaça e a mulher rabugenta são as três coisas que espantam o homem de sua casa. Ah, ouça-me Deus, que bicho mordeu, para o velho resmungar assim. E, como se não bastasse, você diz que nós mulheres escondemos os nossos defeitos até casarmos. Mas depois nos mostramos como realmente somos. Um ditado desse só podia mesmo vir da boca de um asno. E ainda você diz que bois, burros, cavalos e cachorros são experimentados várias vezes antes da compra. E o mesmo se faz com tigelas, bacias, colheres, banquinhos e outras tralhas. Assim como panelas, roupas e adereços. Mas que ninguém experimenta as mulheres antes do casamento. Velho caduco e ignorante. É, isso. Os seus defeitos só parecem depois. Pois, também diz que me aborreço quando você não elogia minha beleza. Não fica de olhar pregado em meu rosto nem me chama de minha senhora em toda parte. Não me presenteia quando faço aniversário nem me compra roupas bonitas. Não trata bem minha criada. Nem minha camareira em meu quarto. Nem os parentes de meu pai e seus amigos. Não é o que diz. Velho tonel de mentiras. E, no entanto, fica aí injustamente desconfiado de Janequim. O nosso aprendiz. Só porque tem cabelos cacheados. Que brilham como o ouro fino. E é gentil comigo sempre que me vê. Pois saiba que não o quero. Nem que amanhã você morra. Mas agora diga-me uma coisa. Desgraçado. Que você escondeu as chaves do baú. Pelos céus. Ele é tanto meu quanto o seu. O que é isso? Quer me fazer de boba? E não adianta ficar bravo. Pois juro, Santiago, que você vai ter que escolher entre meu corpo e meu dinheiro. De um deles terá que abrir mão. Pode até se arrebentar. E o que significa essa história de andar-me investigando e espionando? O que você gostaria mesmo era de me ver trancado em seu baú. Mas isto é o que você deveria dizer-me. Meu bem. Pode ir onde quiser. Distraia-se. Não acredito em boatos. Sei que você é fiel. Dona Alice. Nós não amamos os homens que estão sempre querendo saber aonde vamos. Gostamos de liberdade. Entre todos os homens. Bendito seja o sábio astrólogo Dom Ptolomeu. Que escreveu este provérbio no Almagesto. O homem mais inteligente é aquele que não se preocupa em saber quem tem o governo do mundo. Esse adagio se deve entender que aquele que tem o suficiente não precisa ficar reparando na felicidade dos outros. Com licença, mas aí está, velho caduco, que tanta preocupação, se você sabe que a noite não vai passar sem sua boceta. Deve ser muito avaro o homem que não permite que um outro acenda uma vela em seu candeiro. Não é a causa disso que lhe vai ter luz de menos. Se você tem o suficiente, que vive a se queixar. Você diz, além disso, que quando nos vestimos bem, com trajes e joias de valor, colocamos em perigo a nossa castidade, reforçando essa afirmação infeliz com a citação destas palavras do apóstolo, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira freizada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Dou menos importância que um mosquito a este seu texto e as suas ordens. Na sua opinião sou como o gato, quando o dono lhe chamusca o pelo ele não quer saber de rua, mas, quando está mácio e lustroso, ele não para em casa a meio-dia, e, antes que o sol desponte, já sai para mostrar-se darmiados aí. Naturalmente, o que você quer dizer com isso, não é, burro? É que, se me visto bem, é só para exibir a minha roupa. Velho tonto, que adianta espionar-me. Nem que você contratasse algo dos sem olhos para ser meu guarda-costas. Poderia impedir-me de fazer o que quisesse. Eu haveria de enganá-lo em suas próprias barbas. Você falou também que sob três coisas estremeu-se a terra, e sob uma quarta ninguém pode subsistir. Meu ilustre ignorante, como você tem coragem de apregoar que a odiosa mulher é tida como uma dessas desgraças? Será que é tão grande assim a falta de ideias apropriadas para as suas parábolas que você tem que incluir nelas a coitada da mulher? Além disso, você adora comparar o amor da mulher com o inferno, com a terra árida onde a água não mora, e também com o fogo sem controle, que quanto mais queima mais deseja consumir tudo que é inflamável. E depois afirma que assim como o verme aniquila uma árvore, assim também a mulher destrói o marido. Como bem sabem todos os que estão presos aos vínculos do matrimônio. Cavaleiros, como veem, era assim, sem tréguas, que eu acusava maridos velhos de dizerem essas coisas quando estavam bêbados. Era tudo mentira, é claro, mas eu chamava Janequim como testemunha, e também minha sobrinha. Ó Senhor, pela santa paixão de Cristo, que dores e sofreimentos os fiz passar sem culpa. De fato, eu mordia e rinchava como uma égua e punha a boca no mundo quando estava errada, mesmo porque, se não fizesse isso, em belas enrascadas me veria. Quem chega primeiro ao moinho é quem moe primeiro a farinha. Como era a primeira a me queixar, ganhava todas as paradas. Eles ficavam felizes em se desculparem, mais que depressa, das culpas que não tinham. Acusava-os de aventuras com mulheres até quando mal se aguentavam em pé a causa da doença. E, ainda acima, sentiam-se lisonjeados, tomando isso como prova de minha grande paixão eles. Também juravam que minhas saídas à noite eram para espionar os seus encontros amorosos. E, graças a essa desculpa, pude ter muitas alegrias. Pois esses talentos já nasceram conosco. Deus quis que as mentiras, as lágrimas e as intrigas fizessem parte da natureza da mulher, em todas as idades. Isso, há uma coisa de que me orgulho muito. No fim das contas, eu sempre levava a melhor em tudo, de um jeito ou de outro, esperteza ou a força, e sempre com resmungos e queixumes. Era na cama, principalmente, que eu judiava deles, xingando-os, evitando as suas carícias e ameaçando levantar-me quando tentavam me abraçar. E só depois que me pagavam o resgate é que eu, finalmente, consentia que fizessem o seu trabalhinho. É isso que sempre digo a todos os homens. Compre quem for capaz, porque tudo está à venda. Ninguém consegue atrair um falcão com as mãos vazias. Era causa do lucro que eu suportava a luxúria dos três primeiros maridos. E até demonstrava um apetite fingido, pois nunca tive predileção carne seca. E era isso também que eu os repreendia tanto. Não os poupando a própria mesa, nem que, ao lado deles, estivesse sentado o Papa. Podem crer, eu não deixava palavra alguma sem troco, e, se agora mesmo tivesse que fazer o meu testamento, juro, pelo Deus verdadeiro e onipotente, que não encontraria um desaforo que eu não tivesse saudado. Eu agia sempre com tal habilidade que eles achavam melhor desistir, pois, caso contrário, não teriam paz. E, embora parecessem leões furiosos, não sabiam dar o bote. E então eu vim e dizia, querido, repare como é doce o nosso carneirinho Helikim. Venha para perto de meu marido, deixe-me dar-lhe um beijinho. É manso e paciente assim que você precisa ser, com muita delicadeza de consciência. Já que você vive elogiando a paciência de Jó, e como sabe pregar bem, pratique o que prega. Se não prometo que vamos ensiná-lo como é bom estar em paz com a mulher, um de nós dois tem que baixar a cabeça. Quanto a isso não resta dúvida, e como o homem é mais ajuizado que a mulher, é você quem deve se conformar. De que adiantam bufos e resmungos? É porque você não quer repartir minha boceta com ninguém? Ora, não seja isso. Ela é toda sua. São Pedro, eu só não o amaldiçoou porque você gosta mesmo dela. Se eu quisesse vender a minha belichose, aposto como andaria aí bonita e como uma rosa. Mas vou guardá-la só para o seu bico. Ah, danadinho. Juro Deus que é verdade. Eu sempre tinha essas palavras de prontidão para contornar as dificuldades. E agora vou falar de meu quarto marido. Meu quarto marido era um farrista. Ou seja, tinha uma amante. E eu ainda jovem, cheia de vida, teimosa, forte, e alegre como uma pega. Como eu dançava ao som de uma pequena arpa. E como cantava igual a um roxinol. Depois de tomar um gole de vinho doce. Metélio. Aquele cafajeste sujo. Aquele porco. Que matou a mulher apaulada só porque gostava de vinho. Se fosse meu marido não seria capaz de separar-me da bebida. E, depois do vinho, o que mais me agrada é Vênus. Pois, assim como o freio traz o granizo, uma boca sequiosa traz um rabo quente. Qualquer conquistador barato sabe, experiência, que a mulher que bebeu fica indefesa. Senhor meu Jesus, quando me lembro dos tempos em que era jovem e bonita, meu coração até bate mais depressa. Ainda hoje sinto lá dentro uma satisfação enorme só de pensar como aproveitei bem a vida enquanto pude. Mas depois veio a idade, que envenena tudo, e me roubou a beleza e o pique. Não faz mal. Adeusinho. Vão para o diabo. Acabou-se a farinha. Não há o que discutir. Agora faço o que posso para vender o farelo, sem perder a alegria de viver. Mas deixem-me falar de meu quarto marido. Confesso que, no íntimo, fiquei muito despeitada a ele ter ido procurar outra. E paguei-o na mesma moeda. Deus e sonjo doco. Armei-lhe uma cruz do mesmo lenho. Não com o meu corpo. De modo pecaminoso. Simplesmente fui tão coquete com os outros homens, que ele, de raiva e de ciúme, acabou o freinto na própria gordura. Deus, creio que sua alma agora deve estar no paraíso. Porque aqui na terra eu já fui seu purgatório. Deus é quem pode dizer as vezes em que ele se sentava e gemia quando os sapatos lhe apertavam sem predade os pés. Mesmo porque só Deus e ele sabem as terríveis agruras que, de um jeito ou de outro, o fiz passar. Ele morreu quando voltei de Jerusalém. E foi enterrado no transepto da igreja. Embora num sepulcro bem menos trabalhado que aquele que Apeles teria esculpido para Daril. Sepultá-lo com luxo seria desperdício. Deus o guarde e lhe dê a paz eterna. Finalmente descansa no seu túmulo e no seu caixão. E agora quero contar-lhes a respeito de meu quinto marido. Não permita Deus que sua alma se dane, apesar de ter sido mais duro de todos. Acho que até o dia de minha morte vou sentir as pancadas que me deu em cada uma das costelas. Mas era tão animado e fogoso na cama. E sabia ser tão atraente quando desejava a minha belichose. Que, ainda que tivesse acabado de quebrar meus ossos um a um, imediatamente reconquistava o meu amor. Acho que eu gostava mais dele porque era o que me tratava com maior desdém. Se não muito, nessa questão nós mulheres nos guiamos uma fantasia caprichosa. Ficamos o dia inteiro a implorar e a cobiçar tudo aquilo que não está facilmente a nosso alcance. Proíbam-nos uma coisa. E nós choramos ela. Fugimos dela. No entanto, quando nos é ofertada, é com pouco caso que expomos nossa mercadoria. Os preços altos estimulam a procura. E ninguém dá valor ao que é barato. Toda mulher inteligente sabe disso. Meu quinto marido. Deus o guarde. Com quem me casei a mula e não interesse. Tinha sido estudante em Oxford. Depois, tendo deixado a escola, veio morar em nossa cidade. Onde se tornou pensionista de uma minha comadre. De nome Alizon. Deus a tem em bom lugar. Nem o cura da paróquia conhecia meu coração e minha vida tão bem quanto ela. Pois todos os segredos meus e os que meu quarto marido me confiava. Desde a mijada que dera num muro até um erro que poderia custar-lhe a vida. Eu revelava ela somente. Além de a uma outra senhora de respeito. E a minha sobrinha. Que eu tinha muita estima. E fazia isso com tanta frequência que. Sabe Deus. Muitas vezes ele corava de vergonha. Arrependido de me haver contado coisas tão pessoais. E aconteceu então que. Numa quaresma. Eu costumava muito visitar minha comadre. Pois sempre gostei de movimento. De andar de casa em casa. Março. Abril e maio. Para ouvir os mexericos. E então aconteceu que Janequim. O estudante. Dona Alizon. Minha comadre. E eu própria fomos juntos passear pelos campos. Como meu marido devia passar toda a quaresma em Londres. Isso me deixava com mais liberdade para divertir-me. Para ver pessoas interessantes e para ser vista a elas. Pois como eu podia saber o que o destino me reservava de bom. E em que lugar. Isso. Eu estava sempre participando de procissões e vigílias. Pregações e romarias. Peças de milagres e casamentos. E sempre com minhas alegres roupas vermelhas. Nenhum bichinho. Verme ou traça. Juro como é verdade. Jamais pode atacá-las. E sabem que? Porque eu não as tirava do corpo. Mas deixem-me contar o que aconteceu então. Como eu dizia. Estávamos a passear pelos campos. Quando comecei a tirar linha com esse estudante. E. Precaução. Cheguei-me a ele e disse-lhe que. Se ficasse viúva. Era com ele que eu queria casar-me. De fato. Sou muito prevenida. Tanto nessa questão de casamento como em outras coisas. Pois sempre achei que o rato que só tem um buraco para esconder-se está perdido. Se falha aquele. Acabou-se a brincadeira. Eu o fiz acreditar então que estava cadinha a ele. Contando-lhe que havia sonhado com ele a noite inteira. Eu estava deitada de costas e ele queria me estripar. E minha cama ficou toda coberta de sangue. Mas espero que seja um bom sinal. Porque me disseram que o sangue significa ouro. É claro que era tudo mentira. Eu não tinha sonhado com ele coisa nenhuma. Era só que. Nisso e em outras coisas mais. Eu gostava de seguir os conselhos de minha mãe. E foi então. Cavaleiros. Vejamos. O que é mesmo que eu ia dizer. Assim. Deus. Já tem o fio da meada. No dia do velório de meu quarto marido. Eu me lamentava e chorava o tempo todo. Como costumam fazer as viúvas. Cobrindo o rosto com um véu. Posso assegurar-lhes. Em. Que as lágrimas de verdade eram poucas. Mesmo porque eu já estava com o próximo casamento em vista. Na manhã seguinte meu finado marido foi levado para a igreja. Em meio às demonstrações de luto dos vizinhos. E entre eles se achava Janequim. Meu Deus. Quando seis atrás do féretro e bati os olhos naquele par de pernas tão bonitas e bem feitas. Senti que daquela hora em diante meu coração lhe pertencia. Calculo que ele devia ter uns 20 anos. E eu 40. Se não minto. Mas meu apetite sempre foi de jovem. Não é à toa que tenho esta janela entre os dentes. Que é considerada a marca e o celo da sagrada Vênus. Deus me valha. Que sempre fui muito sensual. Além de bonita. Rica. Jovem. Bem situada. E dona da melhor cônica que existe. A realidade é que. No sentimento. Sou toda a Venusina. Enquanto meu coração é marciano. Vênus me deu o desejo. A lacívia. E Marte. A teimosa persistência. Meu ascendente no horóscopo estava em touro. Com a presença do planeta Marte. Aí. Aí. Que amor tinha que ser pecado. Sempre segui a inclinação imposta a meu signo. Conseguinte. Nunca fui capaz de negar minha câmara de Vênus a um rapaz atraente. Outro lado. Trago o sinal de Marte impresso em minhas faces. E também em outra parte mais íntima. O resultado. Deus me perdoe. É que nunca amei com moderação. Entregando-me completamente a meus impulsos. Fosse o homem baixo ou alto. Escuro ou claro. Também nunca procurei saber qual a sua fortuna ou posição social. Tudo que importava era que gostasse de mim. Depois disso. O que posso dizer é que. Ao cabo de um mês. O alegre Janequim. Que era tão encantador. Já havia me desposado. Em meio a grande pompa. E aí lhe confiei todos os meus bens e minhas terras. Tudo que amelhar em meus casamentos anteriores. Coisa de que logo me arrependi amargamente. Porque ele então resolveu não mais deixar-me fazer nada do meu jeito. Deus. Uma vez. Só porque eu rasgar uma folha de seu livro. Ele chegou a bater-me na cabeça com tanta força que eu acabei ficando surda de um ouvido. Eu. Hein. Era teimosa como uma leoa e tinha um língua que era uma matraca. De modo que. Apesar da proibição dele. Continuei a proceder como sempre. Andando de casa em casa. E ele. Para domar-me. Punha-se a pregar e a contar histórias de Roma antiga. Lembrando como um tal de Simplício Galo deixou a esposa e abandonou pelo resto da vida. Só porque um dia viu espiar a porta fora com a cabeça descoberta. Também falava de outro romano. Cujo nome me escapa. Que. Porque sua mulher comparecer a um festival de verão sem o seu conhecimento. Igualmente a repudiou. E depois procurava na Bíblia aquele provérbio do eclesiástico. Que reze e ordene estritamente o que o homem não deve permitir a mulher que zanze pelas ruas. E. Para terminar. Vinha sem falta este adagio. Quem sob um teto de salgueiro mora. E num cavalo cego aplica a espora. E deixa a esposa ir longe e rezar fora. Deve ser enforcado sem demora. Mas tudo inutilmente. Para mim não passavam de bagatelas ridículas todos esses provérbios e citações antigas. E eu não me corrigia. Odeio quem critica os meus defeitos. E Deus sabe que assim faz a maioria das mulheres. E até mais. E como não houvesse modo de submeter-me. Meu marido ficava cada vez mais louco da vida comigo. Mas agora. Santo Tomás. Vou contar-lhes a verdade que rasguei aquela folha do livro dele e levei a bofetada que me deixou surda. Tinha ele uma obra que noite e dia estava sempre lendo com gozo e satisfação. Dizia chamar-se Valério e Teofrei Asto. E suas páginas lhe provocavam boas gargalhadas. Além disso. Havia outrora em Roma um clérigo. Uma cardeal. De nome São Jerônimo. Que escreveram um livro contra Joviniano. Que ele também possuía. E mais tertuliano. Crisipo. Trótula. Heloísa. Que era abadessa perto de Paris. Os provérbios de Salomão. A arte do amor de Ovidio. E muitos outros. E todas essas obras estavam encadernadas num só volume. E, como eu disse. Noite e dia. Sempre que dispusesse de um momento de lazer ou folga em suas ocupações. Era seu costume tomar desse calhamaço e ficar lendo a respeito de mulheres pérfidas. Sabia mais lendas e casos sobre elas que sobre as mulheres virtuosas da Bíblia. Porque, podem crer. É impossível encontrar um letrado que fale bem das mulheres. É a velha fábula de Esopo. Quem pintou o leão? Vamos, digam-me. Deus, se, em vez dos doutos nos claustros, fossem as mulheres que escrevessem as histórias, veríamos mais maldade entre os homens do que todos os representantes do sexo de Adão poderiam redimir. Os filhos de Mercúrio e Vênus sempre operam em sentidos contrários. Mercúrio ama a sabedoria e a ciência. Enquanto Vênus prefere as festas e o esbanjamento. Devido a essas posições opostas, cada planeta tem sua queda na exaltação do outro. Consequentemente, sabe Deus, Mercúrio se enfreia que esse em peixes, signo em que Vênus se eleva. E Vênus cai onde Mercúrio está exaltado. Eis aí porque nenhuma mulher recebe elogios de um do outro. E do outro, sua vez, quando fica velho não consegue mais prestar serviço a Vênus. Mais inútil que um par de botinas rotas. Tudo o que faz é ficar sentado o tempo todo, escrevendo, em sua caduquice, que as mulheres são infiéis no matrimônio. Mas agora, Deus, vou, como prometi, contar-lhes porque apanhei causa de um livro. Uma noite Janequim, nosso esposo, estava sentado junto ao fogo, lendo aquele seu volume. Leu primeiro a respeito de Eva, cuja transgressão atirou na miséria toda a humanidade. Levando Jesus Cristo a morrer nós e a redimir-nos com o sangue de seu coração. Sim, aí já se podia ver claramente como foi a mulher a causa da perdição do ser humano. Depois, leu ele para mim a história de Sansão, que teve a cabeleira cortada com uma tesoura durante sono, obra de sua amante. E, devido a essa traição, ficou com ambos os olhos vazados. Depois, se não linto, leu-me a respeito de Hércules e Dejanira, a qual provocou a morte do amado, levando-o a tear fogo em si mesmo. Também não se esqueceu da dor e do sofreimento de Sócrates com suas duas mulheres. Narrando como Xantipa, a ralhar com ele, despejou-lhe na cabeça um pernico cheio de urina. O coitado, imóvel como um defunto, só se animou a dizer, enquanto limpava a sujeira. Nem bem se isso trovão, desaba a chuva. Achava ele particularmente picante, causa da perversão, a história de Parsifal, a rainha de Creta. Irra, melhor nem falar dela. Que coisa repugnante sua horrível devassidão e sua falta de gosto. Leu também com muito interesse a respeito de Clitem Nestra, cuja lacívia foi a traiçoeira causa da morte do esposo. Depois meu marido me contou como Anfiaral perdeu a vida em Tebas, reproduzindo a história de sua esposa Eryphile, que, a troco de uma pequena joia de ouro, revelou aos gregos o lugar de seu esconderijo secreto. O que determinou sua desgraça. Falou-me igualmente de Lívia e de Lucília. Foram ambas responsáveis pelas mortes de seus respectivos maridos. Aquela ódio, esta amor. Lívia, que detestava o consorte, uma noite o envenenou. Lucília, que amava perdidamente o esposo, e que tanto desejava ocupar-lhe sozinho os pensamentos, ministrou-lhe uma espécie de filtro de amor, que veio a matá-lo antes do romper da aurora. E assim, de um jeito ou de outro, os maridos sempre se dão mal. Em seguida, narrou-me ele o caso de certo Latúmio, que se queixava ao amigo Arrio de uma árvore que lhe crescia no jardim, pois nela suas três esposas haviam se enforcado de desgosto. Ó meu caro irmão, disse-lhe Arrio, arranje-me logo uma muda dessa árvore bendita para eu plantar no meu jardim. Leu-me depois sobre mulheres mais recentes, como a que havia matado o marido na própria cama e, a seguir, teve relações com a amante a noite inteira, sem se importar com o cadáver deitado de costas no chão. Ou como aquela que dera cabo do esposo enquanto dormia, martelando-lhe um prego nos miolos, ou como aquela outra, que misturava veneno na bebida. Falava mais mal das mulheres do que a nossa mente pode imaginar, e conhecia mais provérbios a respeito delas do que a fios de relva neste mundo. É melhor, dizia, viver com um leão ou com um dragão horrendo do que com uma mulher que ralha o tempo todo. Ou então, é melhor morar sozinha em cima do telhado do que debaixo dele com uma mulher rabugenta, pois elas são tão perversas e contraditórias que odeiam tudo o que os maridos apreciam. Ou então, a mulher se livra da vergonha assim que se livra das roupas. Ou ainda, a beleza em mulher pecadora é como uma argola de ouro no focinho de uma porca. Ninguém sabe, ou sequer imagina, quanto isso me machucava o coração e me fazia sofrer. Isso, quando percebi que ele pretendia passar a noite inteira lendo aquele maldito volume. No impulso repentino arranquei-lhe três folhas do livro, enquanto lhe ainda lia, e desferi-lhe tal soco no rosto que lhe perdeu o equilíbrio e caiu de costas no fogo. Levantou-se então de um salto, como um leão endoidecido, e, com o punho, bateu-me com tanta violência na cabeça que vinha ao chão desfalecida. Ao ver que eu não me mexia, ficou horrorizado, julgando-me morta, e teria fugido da Alice e eu, finalmente, não tivesse recobrado os sentidos. Oh, você me matou, ladrão traiçoeiro. Gemi, foi causa de minhas terras que você me assassinou? Assim mesmo, antes que eu morra, quero dar-lhe um beijo. Ao ouvir isso, ele se aproximou e se ajoelhou junto a mim, dizendo, Alice, minha querida, Deus me ajude, nunca mais vou bater em você. Se fiz isso, foi sua culpa. Perdoe-me, eu lhe suplico. Aproveitei-me de sua proximidade e dele outro soco no rosto, gritando, bandido, estou vingada. Agora posso morrer. Não preciso dizer mais nada. Mais tarde, em, após lamentos e queixas, finalmente nos reconciliamos. Ele entregou o cabresto em minhas mãos, confiando-me a direção da casa e das terras, bem como o controle de sua pessoa, palavras, atos, tudo. E eu, sem perda de tempo, o fiz queimar o tal livro. E a partir do momento em que, graças à minha habilidade, recuperei o comando. E desde o instante em que me disse, minha fiel mulherzinha, você é livre para fazer o que quiser. Guarde a sua honra e proteja a minha dignidade. Nunca mais houve briga entre nós dois. Deus, fui tão compreensível e tão fiel a ele, que da Dinamarca à Índia não se encontraria esposa igual. E assim também era ele comigo. Isso, peço a Deus, em sua majestade, que lhe abençoe a alma com sua graça infinita. E agora, se estiverem de acordo, vou dar início a meu conto. Eis o diálogo entre o oficial de justiça eclesiástica e o freyade. Riu-se o freyade ao ouvir isso. Minha senhora, disse ele, guarde-me Deus. Mas que longo preâmbulo para um conto. O comentário não agradou ao oficial de justiça eclesiástica, que exclamou. Ora, ora, pelos dois braços de Cristo. Que é que os freyades têm que se intrometer em tudo. Aí está, boa gente. Em cada prato e em cada conversa sempre cai uma mosca e um freyade. Que entende você de preambulação. Vá com calma. Vá no trote. Vá mijar. Vá sentar-se. Faça qualquer coisa. Mas não venha perturbar a nossa diversão. Ah, é o que quer, senhor Belewin. Retorqueu o freyade. Pode deixar, que nesta viagem ainda hei de contar uma ou duas histórias de Beleguins. Que vão fazer todo mundo aqui morrer de rir. E eu, freyade. Ajuntou o oficial de justiça eclesiástica. Vou lhe amaldiçoar a face. E a mim mesmo. Se, antes de chegarmos a Sitingburn. Eu não narrar dois ou três casos de freyades. Que vão fazer seu coração gemer. Ainda mais que está enfesado desde já. Silêncio agora mesmo. Gritou nosso albergueiro. Deixem que a senhora conte a sua história. Até parece que vocês tomaram uma bebedeira de cerveja. Favor, senhora. Inicie seu conto. Que é melhor. Pois não, senhor. Respondeu ela. Como queira. Com a devida licença do ilustre freyade. Concedida, minha senhora. Respondeu ele. Pode começar. Que sou todo ouvidos. Aqui a mulher de Bat conclui o seu prólogo. Aqui tem início o conto da mulher de Bat. Nos velhos tempos do rei Arthur. De quem os bretões narram os feitos glumariosos. Em toda esta terra apoloravam os duendes. E a rainha das fadas. Com seu alegre secto. Frey e quentemente dançavam em muitos dos verdes prados. Era essa. Pelo que posso ler. A antiga crença. Pois falo de muitos séculos atrás. Hoje em dia. Em. Ninguém mais pode ver esses duendes. E isso causa da grande caridade das orações dos mendicantes e dos outros santos freyades. Que. Numerosos como as partículas de pó num raio de sol. Esquadrinham todas as terras e torrentes. Benzendo salões. Câmaras. Cozinhas. Alcovas. Cidades. Burgos. Castelos. Torres elevadas. Aldeias. Celeiros. Estábulos. Leiterias. E dando sumiço às fadas. Conseguinte. No lugar onde antes passava o gnomo. Hoje quem passa é o próprio freyade. A rezar as suas matinas e as suas coisas santas de tarde e de manhã. Enquanto percorre a sua zona de esmolar. Agora as mulheres podem andar tranquilas toda parte. Pois o único incubo que encontram. Sob as árvores ou atrás das moitas. É o bom freyade. E ele certo não lhes fará nenhum mal. Exceto deflorá-las. E deu-se então que o rei Arthur tinha em sua corte um ardoroso jovem solteiro. Que um dia. Praticando as cetrarias margens de um rio. Sozinho como ao nascer. Avistou uma donzela que caminhava a sua frente. Sem perder tempo. Não obstante tudo o que ela fez para resistir. Ele arrebatou-lhe a virgindade. Essa violência fez chegar ao rei Arthur tais clamores e tantos apelos. Que aquele cavaleiro foi condenado a morte pela justiça do reino. E teria sido imediatamente decapitado. Se a rainha e outras damas não tivessem interferido junto ao soberano. Suplicando-lhe com insistência a graça. O rei finhouve bem atendê-las. Entregando o culpado à esposa para que ela própria. A seu critério. Decidisse se deveria viver ou morrer. A rainha agradeceu de modo efusivo ao marido. E um dia. Quando a ocasião lhe pareceu oportuna. Assim se dirigiu ao cavaleiro. A sua situação ainda não lhe dá qualquer certeza de que tem salva-vida. Prometo-lhe. No entanto. Livrá-lo da morte. Se puder dizer-me o que é que as mulheres mais desejam. Cuidado. Não exponha o pescoço ao ferro do carrasco. Se ainda não souber. Concedo-lhe um ano e um dia para que saia pelo mundo. A procura de uma resposta satisfatória para a questão. E. Antes que se vá. Deverá jurar-me que há de voltar aqui. Dentro do prazo. Para se entregar. O cavaleiro. Cheio de angústia. Suspirava desconsolado. Mas. E daí. Nem tudo podia ser como queria. Assim sendo. Achou enfim que era melhor partir e retornar. Dali exatamente um ano. Com a resposta que lhe provesse Deus. E despediu-se então. E se pôs a caminho. Inquiria em todas as casas e lugares. Onde quer que tivesse esperança de encontrar Mercê. A fim de descobrir o que as mulheres mais amam. Mas em parte alguma pôde achar duas criaturas que estivessem de acordo a esse respeito. Diziam alguns que aquilo que mais amam as mulheres é a riqueza. Diziam outros que a honra. E outros. Que a futilidade. Alguns afirmavam que o que elas mais querem são as belas roupas. Outros. Os prazeres do leito. Envivando-se e casando-se muitas vezes. Alguns pensavam que o que mais nos alegra o coração são os elogios e os agrados. E. De fato. Esses não estavam longe da verdade. É com a adulação que os homens nos conquistam. E. Grandes e pequenas. Somos apanhadas com atenções e cortesias. Outros. Em. Acreditavam que o que mais apreciamos é a liberdade. É fazer as coisas do nosso jeito. Sem que nenhum homem venha apontar as nossas imperfeições. Pois gostamos de ser consideradas inteligentes e espertas. Na verdade. Quando nos pisam nos calos. Todos nós gritamos. Pois a verdade machuca. Experimentem fazer isso. E verão que tem razão. Mais defeitos que possamos ter lá dentro. Queremos sempre passar perspicazes e puras. E alguns. Enfim. Achavam que nosso maior prazer é sermos tidas como pessoas discretas e confiáveis. Que sempre se mantém firmes em seus propósitos. E que jamais revelam os segredos que nos contam. Mas essa história não vale uma ova. Deus. Nós mulheres não sabemos guardar nada. Vejam o caso de Midas. Querem saber como foi? Conta o vídeo. Entre outras coisinhas. Que Midas. Sob os longos cabelos que leonavam a cabeça. Tinha duas orelhas de burro. Defeito que escondia tão habilmente da vista alheia que ninguém sabia de sua existência. Salvo sua mulher. E como ele a amava e tinha toda a confiança nela. Havia lhe pedido que não revelasse esta sua deformidade a criatura alguma. Ela jurou que não. Que nem pelo mundo inteiro cometeria a vilania e a baixeza de expor seu marido ao ridículo. Ainda mais que ela própria seria também atingida essa vergonha. Parecia-lhe, entretanto, que ia morrer. Só ter que guardar um segredo tanto tempo. Parecia-lhe que o coração estava a ponto de estourar. E que ela só se livraria da angústia. Se deixasse escapar uma palavrinha. Como não ousava dizer nada para outro ser humano. Correu, com o peito em chamas, para um pântano nas vizinhanças e, lá chegando, num baque igual ao da garça e quando desce na lagoa, enfiou a boca na água e disse. Não vá denunciar-me com o seu marulho, ó água. Vou contar só para você e ninguém mais. Meu marido tem duas longas orelhas de burro. Que alívio no coração. Agora que pus isso para fora. Não dava mesmo para aguentar mais. Como veem, podemos nos calar algum tempo. Mas depois nós temos que nos abrir. Não somos absolutamente capazes de guardar segredos. Quanto ao resto da história, leiam o vídeo, se tiverem curiosidade, e ficarão sabendo. O cavaleiro, de quem fala especialmente este meu conto, vendo que não chegava a qualquer conclusão sobre a coisa que as mulheres mais desejam, sentiu abater-se o ânimo no peito entristecido. Ainda mais que, como o prazo se esgotara, tinha que retornar sem mais delongas a corte. No caminho da volta, oprimido pela melancolia, passava ele uma floresta quando avistou, de repente, um grupo de vinte e quatro damas, ou mais, dançando em círculo. Apressou-se em sua direção, na expectativa de encontrar ali a ajuda de que necessitava. No entanto, assim que alcançou o local, eis que as dançarinas se desvaneceram misteriosamente no ar. Nenhuma outra criatura vivente podia se ver ali, a não ser uma velha, sentada na grama, feia como ninguém imagina outra igual. Prontamente levantou-se a megera e veio ao seu encontro, dizendo, senhor cavaleiro, aqui termina a estrada. Diga-me, sua fé, que procura, e talvez sua sorte melhore, os velhos sabem muitas coisas. Aí, vovozinha, respondeu o cavaleiro, tudo o que posso dizer é que logo estarei morto, se não descobrir o que as mulheres mais desejam. Se revelar-me o que é, saberei recompensar o seu favor. Então selemos o trato com um aperto de mãos, retorquiu a velha. Se jurar atender ao primeiro pedido que, em seguida, eu lhe fizer, desde que dentro do possível, e de contar-lhe o que é, antes do anoitecer. Tenha minha palavra, assegurou-lhe o jovem. Aceito. Nesse caso, prosseguiu ela, posso garantir-lhe sem falsa modéstia que sua vida está salva, porque estarei a seu lado. Tenho certeza que a rainha dirá a mesma coisa que eu. E entre as damas orgulhosas, usem elas capeirotes ou coifas. Nenhuma ousará contradizer a resposta que lhe vou ensinar. Assim sendo, vamos adiante, sem mais palavras. Então sussurrou ela uma freiazia ao ouvido do rapaz, e pediu-lhe que se alegrasse e não temesse mais nada. De volta a corte, anunciou o cavaleiro que cumprir o prazo prometido e que estava preparado para dar a sua resposta. Muitas damas e muitas donzelas e muitas viúvas, que, de todas, são as mais entendidas, reuniram-se, sob a presidência da rainha, para o julgamento do cavaleiro, que foi a seguir convocado ao recinto. Depois que se impôs o silêncio, a rainha novamente indagou do cavaleiro, em pública audiência, o que é que as mulheres mais apreciam? Em vez de ficar parado, atúnito e como um idiota, ele de pronto respondeu a questão, com voz máscula, que toda corte pôde ouvir. — Majestade, de modo geral, disse ele, o que as mulheres mais ambicionam é mandar no marido, ou dominar o amante, impondo ao homem a sua sujeição. Ainda que me mate, digo que é esse o seu maior desejo. Vossa Majestade agora pode fazer comigo o que quiser. Estou a seu dispor. Em toda corte, nenhuma mulher casada, ou solteira, ou viúva discordou de sua afirmação. Pelo contrário, todas declararam que o jovem merecia viver. Ao ouvir tal sentença, ergueu-se de um salto a velha megeira que o cavaleiro encontrara sentada na grama, e gritou, — Mercê, soberana rainha! Antes que se dissolva o tribunal, faça-me justiça! Fui eu quem ensinou a resposta ao cavaleiro e ele, em troca, deu-me a sua palavra de que atenderia ao primeiro pedido que, dentro do possível, eu lhe fizesse. Pois bem, senhor cavaleiro, prosseguiu a velha, peço-lhe agora, perante a corte, que se case comigo, já que lhe salvei a vida. A fé, recuse-me, se eu estiver mentindo. Aí de mim, que desgraça! Suspirou o cavaleiro. Lembro-me muito bem daquilo que prometi. Mas, pelo amor de Deus, peça-me qualquer outra coisa, peça-me tudo que possuo, mas não me tira liberdade. De modo algum, insistiu ela, antes caia a maldição sobre nós dois. Posso ser feia e velha e pobre, mas, nem todos os metais e minerais preciosos que se escondem no ventre da terra ou se espalham sua superfície, eu perderia a oportunidade de ser sua esposa e seu amor. — Meu amor! — exclamou o rapaz. — Não, minha ruína. Aí, que alguém de minha nobre estirpe tinha um dia que sofreia tamanha desventura. Tudo, hein, foi inútil. Não havia como fugir ao compromisso, e, no fim, foi-lhe obrigado a se casar, e a tomar a velha esposa, e a ir com ela para a cama. Neste ponto, com certeza, algumas pessoas devem estar estranhando o meu descuido, pois deixei de descrever o regozijo e a pompa na festa de casamento. Mas a explicação é muito simples. É que, em lugar de regozijo e de festa, só houve aflição e tristeza. Ele a desposou pela manhã, em cerimônia íntima, e depois se escondeu, como uma coruja, pelo resto do dia. — Estava, de fato, inconsolável, de tanto que a noiva era feia. Sim, grande era o desconsolo do cavaleiro. Levado ao leito com a esposa, nada mais fazia que debater-se e revirar-se de um lado para outro. Sua consorte, sempre sorridente, disse-lhe então, — Ó, meu querido esposo, Deus que me abençoe. É assim que os cavaleiros se comportam com as noivas. É essa praxe na corte do rei Arthur? Todos os cavaleiros são tão indiferentes. — Sou seu amor e sua esposa. Salvei a sua vida e nunca lhe fiz nada de mal. — Que então você se comporta assim em nossa primeira noite? Você age de um modo tão estranho, que fiz de errado. Diga-me, pelo amor de Deus, que, se possível, tudo farei para corrigir. — Corrigir? Replicou o cavaleiro. — Aí, não, não, é coisa que nunca se poderá corrigir. Você é tão repulsiva, e tão velha, e de procedência tão baixa, que não é à toa que não paro de contorcer-me e revirar-me. Quisera a Deus que meu coração estourasse. É essa a causa de sua inquietação? Perguntou ela. — Sim, claro. E lhe parece pouco. — Ora, meu senhor, disse ela, dentro de três dias, se eu quisesse, poderia corrigir tudo isso. E talvez até o faça, se me prometer mudar sua conduta. O seguir, continuou, mas já que você mencionou há pouco a nobreza que deriva das antigas posses, que é aquela em que se baseia toda a sua fidalguia, permita-me dizer-lhe que essa arrogância nada vale. Maior fidalgo deve ser considerado aquele que, em público e em particular, age sempre de maneira virtuosa, entregando-se constantemente à prática da bondade. Afinal, Cristo quer que busquemos nele a nossa nobreza, e não em nossos antepassados. Com sua riqueza antiga, dele só podemos herdar a fortuna e o direito de reivindicar a nossa alta linhagem, mas não a sua conduta virtuosa, que lhes garantiu o renome da fidalguia e nos estimula a seguir o seu exemplo. Quem tratou magistralmente esse tema foi o sábio poeta de Florença, que se chamava Dante. Eis os versos em que expôs sua opinião, a ação dos homens raramente sob os galhos altos, porque há Deus que envia a ação que gera em nós a fidalguia. Tudo o que recebemos de nossos antepassados são coisas temporais, que o homem pode ferir ou estropiar. E todos sabem, tão bem quanto eu, que, se a fidalguia fosse algo que se plantasse de modo natural numa estirpe, essa família, de ponta a ponta, jamais deixaria, em público e em particular, de exercer as suas nobres funções. Não mais haveria baixeza ou vício. Tome, exemplo, o fogo, e coloque-o no mais escuro o antro que existe entre este lugar e o Cáucaso. Feche todas as entradas e vá-se embora. Assim mesmo o fogo arderá e brilhará como os estivesse sendo observado vinte mil homens. Minha alma, asseguro-lhe que desempenhará as suas funções naturais até extinguir-se. Você pode ver aí como a nobreza não está vinculada à posse de heranças, pois, se estivesse, os herdeiros agiriam sempre de acordo com os princípios naturais da fidalguia, assim como o fogo segue os seus princípios naturais. Em vez disso, o que vemos é que, muitas vezes, os filhos dos nobres se conduzem de maneira torpe e vergonhosa. Quem deseja que sua fidalguia seja reconhecida apenas porque nasceu em berço ilustre e teve ancestrais dignos e virtuosos, e não faz esforço algum para se comportar ele próprio com nobreza, imitando os avoengos que se foram, seja ele duque ou conde, não demonstra a verdadeira fidalguia. Os atos pecaminosos de um vilão fazem só mais um vilão. Isso, a sua nobreza não é mais que a reputação da magnanimidade de seus antepassados, uma virtude alheia ao seu temperamento. A nobreza legítima de fato vem de Deus apenas. É a sua graça que nos concede a fidalguia, não a herança que acaso nos é legada. Como foi nobre Túlio Hostilio, que da pobreza subiu a mais alta dignidade, se a que podemos confiar no testemunho de Valério. Leia Sêneca, e leia Boécio também, neles há de ver, claramente, que só é nobre quem pratica nobres feitos. Em vista de tudo isso, amado esposo, eis minha conclusão. Ainda que meus ancestrais tenham sido humildes, Deus Altíssimo há de garantir-me a graça, que almejo, de viver virtuosamente. Assim vivendo, e evitando o pecado, será minha verdadeira fidalguia. Quanto à pobreza que você reprova em mim, o próprio Deus Altíssimo, no que nós acreditamos, escolheu viver na terra em pobreza voluntária. E, certo, todos os homens, donzelas e mulheres compreendem que Jesus, o Rei dos Céus, jamais escolheria para si uma forma de vida condenável. Honrada coisa é, sem dúvida, a despreocupada pobreza, como já o disseram Sêneca e muitos outros sábios. Quem se contenta com a sua pobreza, mesmo que não tenha uma camisa para vestir, eu considero rico. Pobre é ambicioso e insatisfeito. Que cobiço que está fora de seu alcance. Rico é quem não tem nada e nada deseja, ainda que a nossos olhos não passe de um servo. A verdadeira pobreza sabe cantar. Eis o que, a esse é respeito. Afirma Juvenal, o pobre vai alegre pela estrada, e diante do assaltante dá risada. A pobreza é um bem indesejável, mas, pelo que sei, pode livrar-nos de grandes aborrecimentos. É também um poderoso estímulo da sabedoria, para quem a suporta com paciência. Embora pareça mísera, a pobreza é a propriedade que ninguém contesta. Graças à pobreza o homem, quando humilde, conhece melhor a Deus e a si próprio. A pobreza, para mim, é um par de óculos que nos permite ver os verdadeiros amigos. Isso, meu marido, já que nenhum agravo lhe faço. Não recrimine nunca mais minha pobreza. Você também critica a minha idade. Ainda que nenhuma autoridade tivesse abordado o assunto em nenhum livro, basta a fidel guia de espírito para ensinar que se deve respeitar o idoso, chamando-o educadamente de pai. Mas, pelo que sei, há muitos que escreveram sobre isso. Assim mesmo, você me acusa de feia e de velha. Você então deveria alegrar-se, visto que não precisa ter nenhum receio de um dia ser corneado, pois, minha alma, a velhice e a sujeira são formidáveis guardiãs da castidade. Não obstante, como não ignoro os seus desejos, prometo fazer de tudo para satisfazer-lhe os apetites. Escolha agora, concluiu ela, uma destas duas coisas. Ou ter em mim uma mulher feia e velha até o fim de seus dias, mas humilde, fiel e sempre disposta a agradá-la a vida inteira. Ou ter em mim uma esposa jovem e atraente, correndo o risco de ver-me receber constantes visitas em sua casa. Ou, conforme o caso, em algum outro lugar. Vamos lá, escolha o que prefere. Dando suspiros profundos, fez o cavaleiro as suas ponderações consigo mesmo. Fim. Disse o seguinte. Minha senhora e meu amor, minha esposa querida, prefiro confiar em seus sábios critérios. Escolha você mesma a alternativa mais agradável e mais honrosa para nós dois. Seja ela qual for, aquilo que lhe aprover irá prazer a mim. Como você permite que eu escolha e decida como quiser, perguntou ela. Não estaria reconhecendo que quem deve mandar sou eu? Sim, claro, meu bem, respondeu ele. Acho melhor assim. Beije-me, exclamou ela. Nunca mais brigaremos. Dou-lhe minha palavra de honra. De agora em diante serei para você as duas coisas. Isto é, serei bonita e boa. Que eu morra doida varrida, se eu não for esposa mais fiel e mais encantadora que já existiu no mundo desde que ele começou. E, se até amanhã cede eu não me tornar formosa mais que qualquer dama, rainha ou imperatriz que possa ver entre o ocidente e o oriente, disponha de minha vida e minha morte como bem lhe parecer. Agora levante a cortina e veja o que aconteceu. E quando o cavaleiro olhou, e viu que de fato ela se transformara numa jovem deslumbrante, envolveu-a em seus braços, transbordante de alegria, sentiu banhar-se seu coração num banho de felicidade, beijou mil vezes a esposa, enquanto ela, de bom grado, se submetia a tudo que lhe pudesse dar gozo ou prazer. E assim viveram eles até o fim de suas vidas, sempre em perfeita harmonia. Que Jesus Cristo mande a nós também maridos doces, jovens e fogosos na cama. E a graça de podermos sobreviver a eles. É, outro lado, encurte a vida dos homens que não se deixam dominar suas mulheres, e que são velhos, ranzinzas e avarentos. Para esses pestes Deus envia a peste. Aqui termina o conto da mulher de Bat. O conto do Freyade Prólogo do conto do Freyade Enquanto a mulher de Bat falava, o ilustre mendicante, o nobre Freyade, olhava carrancudo para o oficial de justiça, Justiça eclesiástica, mas, para ser freianco, sem chegar a ofendê-lo com palavras. Fim Disse ele à mulher Minha senhora, que Deus lhe dê tudo de bom Pode crer A senhora tocou em questões filosóficas de grande complexidade Além disso, fez, em minha opinião, algumas colocações excelentes Mas a verdade, senhora, é que, ao cavangarmos aqui pelo caminho, não precisamos falar de coisas sérias Deus, vamos deixar as sentenças de sabedoria para os pregadores e os seminaristas Isso, se for do agrado desta comitiva, eu gostaria agora de narrar um caso engraçado que se deu com um oficial de justiça eclesiástica Deus do céu, pelo próprio nome vocês já sabem que não se pode dizer nada de bom de um beleguim Peço, portanto, que ninguém me leve a mal O fato é que o beleguim não passa de um sujeito que vive correndo para baixo e por acima A levar intimações para os fornicadores e apanhar nas saídas das cidades O albergueiro interveio prontamente Ah, senhor, favor, seja cortês e gentil Não se esqueça de sua condição Nesta companhia não queremos brigas Conte a sua história E deixe o beleguim em paz Não se preocupe Disse o oficial de justiça eclesiástica Deixe que diga o que quiser Quando chegar a minha vez Deus, vou dar-lhe o troco Tim-tim-tim-tim-tim Aí ele vai ver que grande honra que é ser um mendicante Puxa sacos Hei de mostrar-lhe direitinho todos os crimes dos freiades e quais são as suas funções Respondeu o albergueiro Chega Vamos parar com isso E, voltando-se para o freiade Pode contar a sua história Meu caro e estimado senhor Aqui termina o prólogo do freiade O conto do freiade aqui tem início A via outrora Em minha terra Um arcediago de elevada posição Que punia com rigor os crimes de fornicação Feitiçaria Libertinagem Calúnia e adultério Bem como desrespeito aos guardiões da igreja Dos testamentos Aos sacramentos e os contratos E a prática da simonia e da usura Mas eram os devassos os que ele mais perseguia Trazendo-os num cortado toda vez que os apanhava Os que deixavam de saudar suas dívidas para com a madre igreja Se denunciados a algum paroco Também eram castigados sem contemplação Mesmo depois de pagarem suas multas em dinheiro Impunha tormentos atrozes a todos os que sonegavam seus dízimos e donativos E Antes que o bispo se fisgasse com o seu bastão recurvo Lá estavam eles no livro do arcediago Que tinha Em sua jurisdição Poder ilimitado na aplicação das penas Contava Nessa tarefa Com a ajuda de um beleguim O mais astuto de toda a Inglaterra Pois formaram uma verdadeira rede de espiões Que sempre lhe apontavam onde achar o que queria Às vezes, chegava ele a poupar um ou dois libertinos Para pôr as mãos em mais uns 24 E mesmo que este beleguim aqui ao nosso lado Fique louco furioso Não vou omitir nada a respeito de sua devassidão Pois essa gente não tem poder sobre nós Nós, os freaites Estamos, e sempre estaremos Fora de sua jurisdição São Pedro Gritou o oficial de justiça eclesiástica Também as mulheres da vida estão fora de nossa jurisdição Silêncio Oh, desgraça e miséria Exclamou o albergueiro Não interrompa a história Prossiga Meu caro senhor Não faça caso de seus berros E não poupe ninguém Aquele ladrão traiçoeiro O beleguim Continuou freade Dispunha da ajuda de muitas prostitutas Seus chamarizes para os falcões desta Inglaterra E elas descobriam todos os segredos para ele Era uma colaboração antiga Visto que havia muito Elas funcionavam como suas agentes particulares Assim procedendo Alferia lucros consideráveis E o próprio patrão não tinha ideia de quanto seu servo amelhalhava Mesmo sem ordem superior Costumava intimar ao tribunal da Inquisição Com ameaças de excomunhão Os pobres ignorantes Que, para se safarem Alegremente recheavam sua bolsa E, ainda acima Lhe pagavam rodadas de cerveja na taverna Como Judas Levava a sua bolsinha inseparável E, assim como Judas Também era ladrão Não entregava ao arcediago nem a metade do que recolhia Tratava-se, portanto Para um quadro completo de suas qualidades De um ladrão De um beleguim e de um devasso As mulheres a seu serviço Em combinação com ele Denunciavam a seus ouvidos o homem com quem dormiam Fosse ele Sir Robert Alcirugui Ou simplesmente Halper ou Jacques Imediatamente Enviava-lhe o beleguim Uma intimação forjada Convocando-o ao capítulo Juntamente com a pecadora Ele então esfolava o homem Deixando livre a mulher E ainda dizia Amigo Em consideração você Vou riscá-la do nosso livro negro Não precisa preocupar-se com ela Sou seu amigo E estou aqui para ajudá-lo no que for possível Sem dúvida alguma O que ele fazia em matéria distorção Não dá para ser contado nem em dois anos Não há neste mundo cão de caça Que possa distinguir pelo faro O gamo ferido dos outros gamos Como ele era capaz de distinguir um libertino Esperto de um adúltero ou de um amante Afinal Disso dependia a sua renda E Portanto Era nisso que aplicava o seu talento Um dia Em Aconteceu que esse beleguim Sempre à espreita de novas vítimas Foi procurar Montado em seu cavalo Uma pobre viúva Uma velhota Que pretendia intimar com alguma falsa acusação Viu então na estrada Cavalgando à sua frente As margens de uma floresta Um homem com roupas de cores alegres Parecia um colteiro Com seu arco e suas flechas reluzentes E pontiagudas Tinha sobre os ombros uma capinha verde E na cabeça um chapéu com abas negras Salve Senhor Disse o beleguim Eu alcançá-lo Desejo-lhe um bom dia Seja bem-vindo Respondeu o outro Como todo homem de bem Para onde está cavalgando A sombra deste verde bosque Vai para longe Oh Não Explicou-lhe o oficial da inquisição Vou aqui pertinho mesmo Cobrar uma dívida para o meu senhor Ah Então o senhor é Bailiu? Sim Retrucou ele Com vergonha de confessar a sua suja condição de beleguim De par de eu Exclamou estranho Meu caro irmão Pois eu lhe ambençoo Bailiu Só que não sou conhecido a estas bandas Isso Se não se importar Eu gostaria de tê-lo como amigo e como irmão Tenho muito ouro e muita prata em meu baú Se um dia você vier ao nosso condado Garanto-lhe que toda essa riqueza estará a seu dispor Ora Muito obrigado Disse o beleguim Sinceramente E Com um aperto de mãos Ambos juraram que seriam irmãos até a morte Depois seguiram viagem Rindo e conversando o tempo todo O beleguim Cheio de léria como são cheias de maldade as aves predadoras Queria saber de tudo Isso Indagou o curioso Irmão Onde é que você mora? Pode ser que um dia eu queira visitá-lo Em voz baixa Confidenciou-lhe o colteiro Irmão Bem longe Lá no norte Eu gostaria mesmo que você aparecesse lá Antes de nos separarmos Vou lhe explicar como chegar a minha casa sem errar o caminho Agora Irmão Continuou o beleguim Enquanto cavalgamos Eu gostaria Já que nós dois somos baileus Que me aconselhasse Com toda sinceridade Um jeito de obter mais vantagens em nossa profissão Favor Ponha de lado os escrúpulos de consciência E conteme Como um verdadeiro irmão Como é que você faz? Bem Para dizer a verdade Caro irmão Retrucou o outro Já que você exige que eu seja sincero Meu salário é baixo É irrisório O patrão é um homem duro e exigente O trabalho é bastante espinhoso E é praticando a extorsão que sobrevivo Passo a mão em tudo o que aparece E assim Meio da astúcia ou da violência Ano após ano vou ganhando a vida E isso é tudo Palavra Pois é o que eu também faço Ajuntou o beleguim Juro Deus que levo tudo o que posso Só não carrego o que é pesado ou quente demais E também não vejo que ter escrúpulos em procurar esses ganhos fora Se não fosse pela extorsão Como é que eu iria viver? Nunca hei de arrepender-me dos golpes que aplico aí Não tenho dor de consciência nem estômago delicado E para os padres confessores Mando uma grande filha Deus e São Tiago Ainda bem que nos encontramos Mas Caro irmão Qual é seu nome? Ao ouvir a pergunta O colteiro sorriu Irmão Disse ele Você quer mesmo saber? Pois bem Sou um diabo O inferno é minha morada Estou aqui para buscar aquilo que os homens quiserem me dar Tudo que eu conseguir será lucro meu Assim como você cavalga a cata de fortuna Sem se importar com os meios Assim também eu vou até o fim do mundo atrás de minhas presas Ah! Exclamou o beleguim Benedicite Que está me dizendo E eu cá comigo a pensar o tempo todo que você não passava de um colteiro É que você tem forma humana como eu Lá no inferno Em seu meio natural Vocês não têm uma aparência própria determinada? Não De modo algum Retorque o outro Nenhuma forma determinada Assumimos a aparência que desejamos Podendo nos transformar em homens Em macacos Ou mesmo em anjos E não há nada de extraordinário nisso Pois Se até um mísero ilusionista pode enganar olhos mortais Que não eu Que tenho mais poder Mas que Indagoendo o curioso Vocês têm que assumir várias formas Em vez de se contentarem só com uma Porque as formas que tomamos Explicou o demônio São as que melhor nos ajudam a enlear as nossas vítimas E que razões os levam a ter tanto trabalho Muitas razões Caro senhor beleguim Mas tudo tem o seu tempo O dia é curto Já passou a hora prima E hoje ainda não pude apanhar coisa alguma Meu propósito é caçar o que puder E não ficar aqui a falar de meu propósito Além disso Meu irmão Ainda que eu lhe explicasse Você não iria entender Mas Já que você faz tanta questão de saber que nos damos a tanto trabalho Direi apenas que somos os instrumentos de Deus e o meio que ele usa Quando assim o deseja Para levar De formas diversas e diversas maneiras Suas decisões às suas criaturas Sem ele não temos força alguma Ficamos impotentes quando ele se opõe às nossas intenções Às vezes A nosso pedido Obtemos licença para fazermos mal ao corpo Mas não a alma Foi o que se deu no caso de Jó A quem tanto maltratamos Outras vezes podemos ferir ambos Ou seja A alma e o corpo Outras vezes Enfim Só nos é permitido perseguir um homem com os tormentos do espírito Deixando em colo no corpo E tudo é para o bem da humanidade Quando alguém é tentado e nos resiste Recebe como prêmio salvação Embora não seja esse propriamente nosso desígnio E sim levá-lo conosco Há até ocasiões em que servimos a um mortal A exemplo do que sucedeu com o santo arcebispo Dunstan Posso afirmar que eu mesmo fui servo dos apóstolos Mas diga-me Insistiu o Beleguim Sinceramente Vocês se utilizam dos quatro elementos quando criam os corpos que assumem Respondeu o diabo Não Algumas vezes produzimos ilusões Outras vezes entramos nos corpos dos mortos Em todas as formas Em Mais variadas que sejam Sempre falamos com fluência Precisão e graça Como Samuel ao dirigir-se a feiticeira de Endor Se bem que alguns achem que não foi ele Mas faço-lhe uma advertência muito séria Logo você saberá tudo sobre nós Porque dentro em pouco Meu caro irmão Deverá estar onde as minhas lições se tornam desnecessárias Lá Experiência própria Poderá ditar todo este saber de cátedra Melhor que Vergília em vida Ou até melhor que Dante Mas deixe-me apressar o trote Tenho que cavalgar lado a lado com você Pois agora desconfio que queira fugir de mim Imagine Exclamou o oficial do santo ofício Isso nunca Sou um servidor honrado e muito conhecido Jamais o trairia Nem que fosse o próprio Satanás Sempre serei fiel a meu irmão Afinal Fizemos ambos um juramento de que seríamos irmãos E é como irmãos que vamos prosseguir em nossas buscas Você tomará a sua parte daquilo que os homens lhe derem E eu tomarei a minha Ambos assim viveremos Se algum de nós no fim ficar com mais Deverá frio e eternalmente repartir com o outro a diferença De acordo Confirmou o diabo Tem a minha palavra E Dito isso Voltaram a cavalgar pelo caminho Logo depois Ao saírem de uma vila rumo ao local que o Beleguim pretendia visitar Avistaram uma carroça carregada de feno Conduzida a um velho carroceiro Como havia muita lama na estrada A carroça de repente encalhou O carroceiro pôs-se a chicotear os animais Gritando fora de si Eia, Brock Eia, Scott Vamos Estão com medo das pedras Que o diabo carregue vocês todos Os couros e as carcaças Pela égua que os pariu O que vocês me fazem sofrer Que vá tudo para o diabo Os cavalos A carroça e o feno Pensou o Beleguim Isto vai ser divertido E Como se nada fosse Aproximou-se do diabo E sussurrou-lhe ao pé do ouvido Escute só Meu irmão Escute Minha fé Não está ouvindo o que diz o carroceiro Passe a mão em tudo agora mesmo Ele acabou de dar tudo a você A carroça O feno e os três cavalos Não Respondeu o diabo Sabe Deus que isso não é verdade Pode acreditar-me Ele não teve essa intenção Pergunte-lhe você mesmo Se não confia em mim Ou espere um pouco e verá O carroceiro então acariciou os animais Com tapinhas nas garupas E eles começaram a fazer o força e a puxar Isso Agora Gritava ele Jesus abençoe vocês e toda a criação Grandes e pequeninos Que belo arranque Meu lindo bairro Deus o guarde E santo Eloy também Graças a Deus A carroça está livre do atoleiro Viu só Irmão Perguntou o diabo Que foi que eu lhe disse? É isso aí Meu caro irmão O sujeito falou uma coisa Mas pensou outra Vamos em frente Aqui não há nada que se possa levar Mais tarde Quando já haviam se afastado um pouco do vilarejo O belaguinho coxichou para o outro Irmão Neste lugar mora uma velha mejeira Que prefere perder o pescoço A dar uma só que seja de todas as suas moedas Mas Ainda que fique louca de raiva Vou lhe arrancar doze dinheiros Caso contrário Deus Hei de levá-la ao tribunal da inquisição Mesmo sabendo que não tem culpa alguma Olhe bem como se faz nesta terra para se ficar rico E aprenda com o meu exemplo O belaguinho bateu então a porta da viúva Venha cá Apareça Bruxa velha Aposto como você está aí dentro nos braços de algum freário ou de algum padre Quem está batendo? Disse a viúva ao sair Benedicite Deus o abençoe Senhor Em que posso servi-lo? Eu trouxe uma intimação para você Disse ele Amanhã cedo Sem falta Você terá que comparecer perante o arcediago Sob de excomunhão Para explicar umas coisinhas ao tribunal Oh Senhor Chora-mingo a velha Se Jesus Cristo O rei dos reis Não me amparar Estou perdida Tenho estado doente todos estes dias Não posso ir muito longe Nem mesmo a cavalo Se eu for até lá Vou morrer pelo caminho com esta dor aqui do lado Senhor oficial Será que não poderiam enviar minha acusação escrito? Assim eu mandaria um advogado para responder as denúncias que fazem contra mim De modo algum Berrou oficial Ah Em Uma saída Se você me pagar doze dinheiros Poderei dar-lhe agora mesmo a absolvição E não pense que vou ganhar muito com isso Em meu patrão Quem fica com o lucro? Não eu Vamos lá Estou com pressa Passe-me logo os doze dinheiros Não tenho tempo a perder Doze dinheiros Exclamou ela Santa Maria Nossa Senhora Livre-me da dor e do pecado Mesmo que fosse em troca do mundo inteiro Eu nunca poderia arranjar essa quantia Você sabe que sou pobre e velha Tenha dó de uma misera coitada Essa não Bradou ele Que o maldito do diabo me leve Se eu tiver dó de gente da sua laia Min você pode arrebentar-se Aí Gêmeo ela Juro Deus que sou inocente Ou você me dá o dinheiro Disse o beleguim Ou Pela bondosa Santa Ana Vou levar comigo a sua panela nova Será o pagamento daquilo que você me deve Desde o dia em que corneou seu marido E eu tive que subornar o tribunal Para livrá-la do castigo Isso é mentira Gritou ela Minha alma Nunca na minha vida de casada Onde viúva fui chamada ao tribunal da igreja Nunca sujei meu corpo Nunca fui infiel Vá para o diabo mais negro e medonho Você e a panela Ao vê-la rogar a praga de joelhos Perguntou-lhe o diabo Mabel Minha avozinha querida Você está falando sério? Sim Repetiu ela A menos que se arrependa O diabo pode levá-lo agora mesmo Com panela e tudo Arrepender-me Vaca velha Interveio o beleguim Nunca Jamais hei de arrepender-me e desfolar você Eu bem que gostaria de levar também o seu manto e todas as suas roupas Irmão Falou o diabo Não fique zangado comigo Mas acho que tenho direito a seu corpo e a esta panela Esta noite você vai comigo para o inferno Onde irá conhecer nossos segredos mais que um professor de teologia E Assim dizendo O demônio agarrou e o arrastou de corpo e alma para o lugar que é o destino de todos os beleguins Queira Deus Que criou o homem a sua imagem e semelhança Guiar e salvar a todos nós Fazendo com que este beleguim aqui ao lado se torne um homem bom Senhores Concluiu o fread Se eu dispusesse de tempo para tentar salvar a alma desse beleguim Eu poderia Seguindo os textos de Cristo São Paulo São João E muitos outros doutores de nossa igreja Relatar tais tormentos Que seus corações ficariam apavorados Ainda que não haja neste mundo língua capaz de retratar perfeitamente Nem que falasse mil invernos Todas as penas da maldita mansão dos condenados Isso Fiquem sempre atentos para não caírem naquele lugar perverso Rogando a Jesus que Com sua graça Os proteja das tentações de Satanás Ouçam minha advertência Permaneçam vigilantes O leão está sempre de emboscada para apanhar o inocente Preparem seus corações para a luta contra o demônio Que a todos querem dominar e escravizar Lembre-se De que ele não pode tentar-nos além das nossas forças Pois Cristo é nosso defensor e paladino E orem para que os beleguins se arrependam de suas maldades Antes que o diabo os leve Aqui termina o conto do Freyade O conto do beleguim Prólogo do conto do beleguim O oficial de justiça eclesiástica Tremendo como vara verde de tanta raiva do Freyade Ficou de pé nos estribos Senhores Só quero uma coisa Só lhes peço que Assim como ouviram as lorotas deste Freyade mentiroso Tenham agora a gentileza de escutar a minha história O Freyade aqui está se gabando de conhecer o inferno Deus do céu O que há de surpreendente nisso? Não existe muita diferença entre Freyades e diabos Minha alma Acho que todos aqui já conhecem o caso daquele mendicante que Durante uma visão Foi arrebatado em espírito ao inferno Ao ser conduzido para cá e para lá pelo anjo encarregado de mostrar-lhe todos os castigos Encontrou pessoas das mais diversas condições Mas não viu nenhum Freyade em parte alguma Perguntou então ao seu guia Diga-me Senhor São tão bem-aventurados os Freyades Que nenhum de nós vem a este lugar Pelo contrário Respondeu o outro Há milhões de vocês aqui E disseu com ele a presença de Satanás Veja Observou o anjo Como a cauda de Satanás é a mais larga que a vela de um navio Levante o rabo Satanás Mostre seu cu ao Freyade Para que ele saiba onde é que fica o ninho dos irmãos dele aqui no inferno Nem bem a cauda se erguerá sem jardas no espaço Quando Como um enxame de abelhas deixando a colmeia Vinte mil Freyades voaram para fora A enorme multidão logo se espalhou para todos os cantos do abismo E depois Com a mesma rapidez Voltou a enfileirar-se e se enfiou de novo no cu do demônio Ele em seguida tapou o buraco com o rabo E não se mexeu mais Após permitir que o Freyade observasse todos os tormentos daquele antro de horror A graça divina devolveu seu espírito ao corpo E ele então despertou Mas Assim mesmo Não parou de tremer Pois não conseguia afastar de sua lembrança o cu do diabo O destino natural dos mendicantes Que Deus agora abençoe a todos Menos este Freyade maldito E assim dou encerrado o meu prólogo Aqui termino o prólogo do conto do Beleguim Aqui o Beleguim dá início a seu conto Senhores Existe uma região pantanosa chamada Odernes Em Orxir Se não me engano Que um Freyade percorria para fazer suas pregações e É claro Angariar fundos E todos os dias esse mendicante repetia nas igrejas uma prédica a sua maneira Procurando Acima de tudo Incentivar o povo a encomendar trintários e a doar o seu dinheiro Amor a Deus Apenas para as ordens que queriam levantar templos para a celebração dos santos ritos Em vez de desperdiçá-lo e consumi-lo com os que não tinham qualquer necessidade Como Exemplo Os padres prebendados Que Deus seja bendito Vivem na riqueza e na abundância Trintários Explicava São missas que livram do purgatório as almas dos entes queridos Tanto jovens quanto velhos E as livram mais depressa quando rezadas de uma vez E não quando são usadas para encherem a barriga desses padres alegres e bonações Que passam o mês inteiro rezando uma só dia Libertem logo as almas peinadas Vocês não imaginam como é duro ser agarrado e rasgado ganchos E depois assado e tostado Cristo Vamos Não percam tempo E depois que o freade conseguiu seu intento Proferiu que com o patre Ia-se embora E assim se comportava toda vez que o povo na igreja lhe dava o que queria Sem esperar nem mais um minuto Punha-se logo a caminho Com suas anotações e seu cajado alto e pontudo Ia espionando e bisbilhotando de casa em casa A pedir farinha ou queijo ou cereais Seu companheiro mendicante Sempre postado ao seu lado com um bastão com ponta de chifre Duas tabuinhas de marfim e um estilete artisticamente polido E arregistrando os nomes de todos os que faziam alguma doação Como se o freade depois fosse rezar eles Deu-nos um alqueire de trigo De malte ou de centeio Um pãozinho de Deus Ou um pedaço de queijo Ou o que quiserem Para nós tudo é bem-vindo Ou então um dinheiro para missa Ou uma moedinha de meio dinheiro Ou um pouco de carne Se possível Dê-nos um retalho de seu cobertor Prezada senhora Nossa irmão querida Veja Vou escrever seu nome aqui Tocinho Ou carne de vaca Ou o que tiver Um velhaco musculoso Criado dos dois esmoleiros Estava sempre atrás deles com o saco às costas E lá enfiava tudo o que recolhiam E a primeira coisa que o freade fazia Assim que se afastava de um lugar Era apagar todos os nomes que havia escrito nas tabuinhas Sem de enganar o povo com engudos e promessas Isso é mentira Beleguim Gritou o freade Silêncio Ordenou o albergueiro Pela santa mãe de Cristo Continue a história E não tenha dó de ninguém Minha alma Asegurou o beleguim É exatamente isso que pretendo fazer E prosseguiu Depois de passar muitas e muitas casas O freade chegou enfim a um lar onde a acolhida costumava ser mais calorosa que numa centena de outros Contudo O bom homem Chefe daquela família Achava-se muito doente Afundado em seu leito de enfermo Deusic Saudou o freade com voz cortesa e macia Bom dia Thomas Meu amigo Oh Deus o proteja Thomas Quantas vezes Sentado aqui neste banco Não fui bem tratado nesta casa Quantos repastos deliciosos pude saborear aqui E Enxotando o gato do banco Descansou sobre ele o cajado O chapéu e as suas anotações E depois sentou-se confortavelmente Estava só desta vez Porque seu companheiro e o criado tinham ido à cidade À procura da hospedaria onde pretendiam pernoitar Oh Meu caro senhor Disse-lhe o doente Como tem passado este mês de março Faz quinze dias Ou mais Que não o vejo Deus Respondeu o visitante Tenho estado trabalhando duro E Principalmente Tenho orado muito pela sua salvação E pela salvação de todos os outros amigos nossos Que Deus os abençoe Hoje estive rezando um misto em sua igreja Onde preguei um sermão bem simples Do meu jeito Não muito preso à letra das sagradas escrituras O que seria muito difícil para a gente do lugar Isso Acho sempre melhor dar minha própria interpretação Que coisa gloriosa é a interpretação Bem dizem os dotos que ela dá vida à letra morta Aproveitei então para ensinar a caridade e mostrar ao povo como gastar com sensatez o seu dinheiro E também seis lá sua mulher A propósito Onde está ela? Acho que está lá fora no quintal Respondeu o enfermo Logo estará aqui Olá Meu senhor São João Seja bem-vindo Exclamou a mulher Aparecendo exatamente naquele instante Espero De coração Que esteja passando bem O fread levantou-se cavaleiriscamente Deu-lhe um abraço bem apertado Um longo beijo E cheoreou como um pardal Estou bem Minha senhora E continuo aqui para servi-la Bendito seja Deus Que a pôs no mundo e lhe deu vida Minha alma Hoje na igreja não seis mulher alguma mais encantadora que a senhora Olhe que Deus castiga os mentirosos Riu ela De qualquer forma O senhor é muito bem-vindo aqui Muitíssimo obrigado Minha senhora Eu sempre soube disso Mas Prosseguiu o esmoleiro Espero que não se ofenda Se eu lhe pedir o obsequio De dar-me permissão Para ficar a sós Com Tomás uns instantes Esses curas Têm hábito retardar E menosprezar O exame de consciência E o ato da confissão Comigo é diferente Pois sempre dediquei A minha vida A pregação E ao estudo Dos ensinamentos De São Pedro E de São Paulo Quero correr o mundo Como um pescador De almas Para dar a Jesus Cristo Aquilo que lhe é devido Minha missão É semear As suas palavras Então Com a devida licença Meu senhor Disse ela Aproveite a oportunidade Para passar-lhe um bom pito Pela Trindade Santíssima Esse homem anda nervoso Como uma formiga Não lhe falta nada Passa as noites Bem coberto E agasalhado Às vezes Até estendo uma perna Ou um braço Sobre ele Para aquecê-lo Mas nada disso adianta Está sempre a grunir Como um porco No chiqueiro Esse é o único Agradecimento Que recebo Não sei mais O que fazer Para agradá-lo Oh Thomas Givolce diz Thomas Thomas Isso é coisa do diabo Você precisa emendar-se Você sabe Que o Altíssimo Proíbe a cólera Deixe-me dizer-lhe Umas palavrinhas A respeito dela Desculpe-me Senhor Interrompeu a mulher Antes que eu me retire O que gostaria de jantar Tenho mesmo Que ir cuidar Das panelas Oh bem Givolce Diz Sansdolte Minha senhora Disse o Freyade Vejamos Creio que para mim Basta um figadozinho De freango Acompanhado de uma boa fatia De pão quente E depois uma cabeça De porco assada Mas não quero que mate Nenhum animal Só minha causa Sabe É com coisinha simples Assim que me alimento Sou um homem muito freugal Que prefere nutrir O espírito com a Bíblia De tanto dobrar E punir o corpo Com jejuns Já nem me lembro De que tenho estômago Favor Senhora Não se vexa Eu lhe falar Com tanta franqueza A meu respeito Deus Não é com todo mundo Que eu me abro Dessa forma Eu sei Senhor Disse ela Ah Só mais uma palavrinha Antes que eu os deixe a sós Sabia que perdemos Nosso filho Há umas duas semanas Foi logo depois De sua última visita A nossa cidade Seis sua morte Através de uma revelação Confidenciou-lhe o Freyade Dentro do dormitório Do convento Posso garantir-lhe Que nem meia hora Depois do desenlace Pela graça de Deus Tive a visão De sua entrada No paraíso Passaram pela mesma experiência O nosso sacristão E o nosso enfermeiro Que foram irmãos Devotos Cinquenta anos E agora Deus seja louvado Alcançaram o jubileu E podem as mular Sozinhos Então Com lágrimas A escorrer pelas faces Eu e todo o convento Nos levantamos E Sem acompanhamento O dobre de sinos Entoamos um Tideon Depois do qual Orei agradecendo A Cristo Sua revelação E isso aconteceu Minha senhora E meu senhor Porque nossas preces São mais eficazes Partilhamos dos mistérios De Jesus Muito mais Que os leigos Mesmo que sejam reis Porque vivemos Na pobreza E na abstinência Enquanto eles buscam As riquezas Os excessos Na comida E na bebida E o gozo Que contamina Nós não Nós desprezamos Os prazeres do mundo Lázaro e Dives Viviam de modos Diferentes E diferentes Foram os freutos Que colheram Quem quiser Entregar-se A oração Deve jejuar E purificar-se Engordar na alma E emagrecer No corpo Isso é que nós Seguimos os apóstolos Contentando-nos Com ter roupa E comida Ainda que nem Sempre das melhores Mas são a pureza E a penitência Dos freades Que levam Jesus A aceitar as suas preces Vejam Moisés Quarenta dias E quarenta noites Jejuou Antes que o Senhor Deus onipotente E lhe falasse Na montanha do Sinai Foi com o ventre vazio Após muitos E muitos dias De privação Que ele recebeu A lei escrita Pelo dedo do Senhor Também Elias Vocês sabem No monte Orei Antes de conversar Com o Altíssimo Que é o nosso Salvador Teve que passar longo tempo No jejum E na contemplação Arão Que tinha o governo Do templo E todos os outros sacerdotes Quando iam rezar Pelo povo E cumprir os ritos divinos Jamais ingeriam Bebida que pudessem Bebedar Mas sempre oravam E vigiavam Na abstinência Para que a morte Não os colhesse Prestem bem atenção Os que cuidam Das almas dos outros Têm que estar sóbrios Guardem isso Mas basta a hora É o suficiente Nosso Senhor Jesus Cristo Como comprovam As Sagradas Escrituras Deu-nos o exemplo Da oração E do jejum Conseguinte Nós Os mendicantes Nós Os santos freiades Casamos-nos com a pobreza A continência A caridade A humildade A temperança O sacrifício Em prol da justiça O pranto A misericórdia E a pureza Não é à toa Portanto Que as preces nossas Quero dizer Dos freiades mendicantes São mais agradáveis Ao Altíssimo Que as de vocês Com os seus fartos banquetes É a pura verdade Foi causa da gula Que o homem Foi expulso do paraíso Além disso O homem no paraíso Também era casto Mas ouça Thomas O que vou dizer Embora Suponho Não exista um texto Declarado sobre o assunto Acho No meu modo de interpretar Que nosso meigo O Senhor Jesus Cristo Estava pensando Nos freiades Quando disse Bem-aventurados Os pobres de espírito E assim No evangelho inteiro Você pode facilmente Verificar quem é Que está mais perto Da virtude Nós Do clero regular Ou esses padres Seculares Que nadam em dinheiro Que vergonha Sua pompa E sua gula E como detesto A sua devassidão Penso que a eles Se aplica muito bem A comparação De joveniano São gordos Como a baleia E gingam Como o cisne Fedendo de vinho Como as garrafas Na adega E como se mostram Reverentes Quando rezam O salmo de Davi Pela salvação Das almas Croc Dizem eles Cormelmeru Que Tavid Meu coração Errotou Quem Se não nós Que somos humildes E castos E pobres Que somos servidores Da palavra de Deus E não meros ouvintes Segue de verdade O evangelho E as pegadas De Cristo Isso é que Assim como o falcão Se eleva de um salto No ar Assim também As preces Dos incansáveis Freiades Caridosos E puros Se erguem rapidamente Aos dois ouvidos Do Senhor Tomas Tomas Minha vida E santo Ivo Se você não fosse Nosso irmão Como não haveria De estar mal agora Dia e noite Em nosso convento Rogamos a Jesus Para que lhe dê Saúde e força Para que você Possa ficar bom Depressa Se isso for verdade Interveio outro Até hoje E não senti Nenhum efeito Juro Deus Como Num período De poucos anos Gastei montanhas De libras Com todo tipo De freade E não melhorei Nem um pouco Quase fiquei Na miséria Agora Adeus Meu ouro Já se foi Mesmo quase todo Contestou Freade Ó Thomas Então é assim Que você faz Que você tem Que procurar Todo tipo De freade Que alguém Que já tem O médico Perfeito Precisa buscar Outros médicos Na cidade É essa inconstância A causa principal De sua desgraça Você acha Que eu e todo Nosso convento Não bastamos Para rezar você Thomas Que brincadeira Sem graça É isso Que continua Doente São muito poucos Os donativos Que tem feito A nós Ah Dê meio quarto De aveia Para este convento Ah Dê vinte e quatro Moedas Para aquele convento Ah Dê um dinheirinho Para aquele freade E deixe que vá Com Deus Não Não Thomas Não é assim Que se faz Que vale um Seitio Dividido doze Todos sabem Que o que está Unido É mais forte Que o que se acha Disperso Não Thomas Sinceramente Não vejo Como elogiar A sua conduta Na verdade O que você quer É ter os freutos Do nosso trabalho Sem nada Nos dar em troca Saiba Em Que altíssimo O criador De nosso mundo Disse claramente Digno é o trabalhador Do seu salário Thomas Não é para mim Que quero o seu dinheiro Mas para o nosso convento Para que possa Sem peso Orar carinhosamente Você E levantar A casa De Cristo E se você Ainda ignora Thomas Como é importante Essa missão De construir igrejas Pode aprender Muito sobre isso Lendo a vida De Santo Tomás Da Índia Mas vejo Que tudo Que você faz É ficar deitado Aqui Cheio de raiva E rancor Sentimentos Que o demônio Lhe acendeu No peito A xingar Continuamente Essa pobre Coitada De sua mulher Tão paciente E bondosa Pode acreditar-me Thomas É melhor não brigar Mais com ela Veja Não se esqueça nunca Nesse ponto Do conselho Do sábio Não seja você Um leão Dentro de sua casa Jamais oprima Os seus subordinados Nem espante Os conhecidos seus Isso Thomas É que digo E repito sempre Cuidado com o réptil Que dorme em seu seio Cuidado com a serpente Que rasteja Escondida Sob a grama E pica Traiçoeiramente Cuidado Meu filho Escute-me com atenção Pois uns 20 mil homens Já perderam a vida A causa de desavenças Com suas companheiras E esposas E Depois Que você Thomas Que se casou Com uma santa mulher Com uma mulher Tão boazinha Tem que viver brigando Olhe bem o que faz Porque nem a cobra Pisada no rabo É tão perigosa E cruel Quanto as mulheres Enfurecidas Tudo o que elas querem É vingança A ira Um dos piores Pecados capitais É abominável Aos olhos de Deus E fatal para o pecador Qualquer paroco De aldeia O vigário Ignorante Sabe disso Que a ira É a mão do homicídio A ira Na verdade É a executora Da soberba Se eu fosse enumerar Todos os seus malefícios Teria que ficar aqui Falando até amanhã Isso é que roga O senhor Noite e dias Sem parar Para que não deixe O irado Galgar ao poder Um homem Desses num alto Posto É um grande Perigo E uma grande Desgraça Conta no Sêneca Que Antigamente Num país Dominado Um déspota colérico Dois cavaleiros Saíram juntos Um dia E quis a fortuna Que um deles Regressasse E outro não Imediatamente O cavaleiro Que voltara Foi conduzido A presença Do tirano Que Como juiz Decretou Você matou Seu companheiro Isso Eu o condeno A morte Voltou-se então Para outro cavaleiro Ali presente E ordenou-lhe Leve-o para a execução Aconteceu Em Que A caminha do local Onde a sentença Deveria ser cumprida Encontraram-se com o cavaleiro Que fora dado morto Diante disso O chefe da escolta Achou aconselhável Levar ambos de volta Ao juiz A quem disse Senhor O cavaleiro não matou Seu amigo Ele aqui Cheio de vida Minha alma Gritou o déspota Todos vocês vão morrer O primeiro O segundo E o terceiro E Virando-se para o primeiro Eu o condenei Você não pode Portanto Escapar do carrasco Depois Disse ao segundo Sua cabeça Também tem que rolar Porque é sua causa Que seu companheiro Vai perder a vida E para o terceiro Assim falou Você morre Porque deixou De cumprir a minha ordem É Dessa forma Os três foram supliciados O rei Cambizes Além de colérico Era um bêbado Inventerado Que se divertia Com as suas maldades Deu-se então Que um nobre De sua corte Um homem que amava Moralidade virtuosa Chegou-se a ele E o aconselhou Em particular O governante Dado ao vício Acaba a destruir-se E Se a embriaguez É uma mancha negra No caráter de qualquer homem Ela o é muito mais Num fidalgo Embora despercebidos Há muitos olhos E muitos ouvidos Voltados para o monarca Deus Senhor Beba com mais moderação O vinho Desgraçadamente Rouba ao homem O discernimento E o próprio controle Dos membros Respondeu-lhe o soberano Vou demonstrá-lhe o contrário Fazendo-o sentir Experiência própria Como o vinho Não provoca nada disso A mim Pelo menos A bebida não debilita Nem as mãos Nem os pés E nunca A mitol da visão E Despeito Embriagou-se como nunca Bebendo cem vezes Mais que de costume Depois O maldito e colérico Desgraçado Ordenou que fossem Buscar o filho Daquele nobre cavaleiro E o colocassem De pé à sua frente O seguir Num gesto repentino Apanhou o seu arco E Esticando a corda Até a orelha Matou o menino Com uma flechada Então Perguntou ele Tenho ou não Tenho a mão firme Você ainda acha Que perdi a força Ou o discernimento Ainda diz que o vinho Pode afetar-me A pontaria Que poderia responder O cavaleiro Seu filho estava morto Não havia o que dizer Isso Quem lida com os grandes Precisa de ter cuidado O melhor é dizer placebo Ou estou de pleno acordo Com os pobres A coisa é diferente E nós podemos Criticar os vícios deles Mas com o senhor Não convém arriscar Mesmo que ele esteja A caminho do inferno Veja também o caso de Ciro O persa Que durante o cerco de Babilônia Tomado de ira Destruiu o rio Gizom Só porque um seu cavalo Se afogar em suas águas Tanto esvaziou Que as mulheres Podiam atravessá-lo a val Lembre-se do que disse Aquele que tão bem ensina O sábio Salomão Não se associa com o iracundo Nem ande com o homem colérico Para que depois você não se arrependa Não é preciso dizer mais Tudo isso Tomas Meu querido irmão Ponha de lado a sua ira Você verá que o que digo É justo como um esquadro Afaste de seu peito O punhal do demônio A cólera que fere E faça agora mesmo A confissão de seus pecados Não protestou o doente São Simão Hoje eu já me confessei Com o meu cura E disse a ele Todas as minhas faltas Não vejo agora Que contar tudo novamente A não ser que eu queira Humildade O fread não desistiu Então me faça a doação De um pouco de sonoro Para a construção De nosso claustro Enquanto os outros Passam bem Só mariscos e ostras Temos comido ultimamente Afim de levantarmos Nosso claustro Apesar de tanto sacrifício Juro como ainda Nem terminamos os alicerces E no nosso depósito Até agora Não entrou sequer Uma laje para o pavimento Palavra Estamos devendo Quarenta libras Pelas pedras Ajude-nos Tomas Em nome de Cristo Caso contrário Teremos que vender Os nossos livros E se vocês ficarem Sem a nossa pregação Vai ser o fim do mundo Minha alma Tomas Se me permite Privar o mundo De nossa luz É o mesmo que privá-lo Do sol Pois quem ensina E trabalha como nós E não é de hoje Que fazemos isso Mas desde os tempos De Elias e de Eliseu Porque Pela maneira Como eram virtuosos Também eles deviam ser Freiades Louvados Seja nosso senhor Ajude-nos Tomas Pela santa caridade E Assim dizendo Pôs-se de joelhos O pobre enfermo Estava quase louco De raiva Seu maior desejo Era ver o Freiade Arder numa fogueira Com toda a sua falsidade E hipocrisia A custo conseguiu dizer Tudo que me pertence Eu gostaria de dar ao senhor Ao senhor E a ninguém mais Mas diga-me Se eu fizer isso Ficarei sendo irmão leigo De sua ordem Mas é claro A segurou-lhe o Freiade Pode confiar em mim Até já entreguei a sua senhora A carta com nosso timbre Nesse caso Continua o outro Vou dar alguma coisa A seu santo convento Antes de morrer Mas só vou depositar O donativo em sua mão Sob uma condição E nenhuma outra Que o senhor Meu caro irmão O reparta com os demais Freiades De modo que todos Venham a ter Exatamente a mesma quantia Tem que me jurar isso Pela salvação De sua alma Sem frealdes Ou cavilações Minha fé Disse o Freiade Eu juro E Apertando a mão do doente Eis aqui o meu penhor Não vou faltar ao prometido Então agora Prossegui o enfermo Enfia a mão Sob minhas costas E vá palpando Debaixo de minha bunda O senhor vai achar Uma coisa que escondi lá Ah Pensou o Freiade Estou gostando disso E Sem perda de tempo Foi logo com a mão A procura do racho Na expectativa De encontrar o valioso presente Quando o homem Sentiu que o Freiade Apalpara que E ali Chegara com a mão Bem debaixo de seu cu Soltou um peido Tão sonoro Que nem um cavalo Puxando a carroça Seria capaz De dar outro igual O Freiade Ergueu-se de um pulo Furioso como um leão Ah Canalha Pelos ossos de Cristo Você fez isso De propósito Para me ofender Mas deixe estar Esse peido Ainda vai lhe custar Muito caro A criadagem do doente Ao ouvir a gritaria Acorreu no mesmo instante E expulsou o Freiade E lá se foi ele Vermelho de indignação Ao encontro do companheiro Que ficara com os donativos Parecia um javali selvagem Rangiu os dentes de raiva Mais tarde Com passadas decididas Encaminhou-se ele ao palácio Onde morava um homem De alta linhagem De quem era o confessor Esse nobre era o senhor Daquela aldeia Achava-se a mesa do jantar Quando Trêmulo de cólera Entrou o Freiade Mal conseguia falar E a muito custo Balbuciou Deus o abençoe O fidalgo Ergueu os olhos E exclamou Benedicite Ora Frei Eijon Que há com o nosso mundo Posso ver desde já Que alguma coisa Está errada Até parece que o senhor Está saindo de um bosque Fervilhante de ladrões Sente-se E conte-me o que aconteceu Se eu puder Darei um jeito Deus lhe pague Agradeceu o Freiade Hoje eu fui de tal forma Insultado em sua cidade Que nem o mais miserável Dos páginas Iria suportar Tamanha ofensa Mas o que mais me irrita É que aquele velhaco De cabelos brancos Também teve o desplante De blasfemar Contra o nosso convento Um momento Mestre Favor Mestre não Senhor meu Interrompeu o mendicante Mas seu criado Embora eu tenha merecido O título de mestre Na universidade Deus não gosta Que nos chamem dessa forma Nem nas praças Nem nas cortês Não faz mal Continua o outro Mas diga-me o que o aborrece Senhor Um odioso agravo Foi hoje feito a mim E a minha ordem E Par conseguem-se A toda a hierarquia De nossa santa igreja Um agravo Que clama aos céus Senhor Contrapôs o fidalgo Tenho certeza De que sabe o que fazer Não se exalte Afinal É o meu confessor É o sal E o tempero da terra Pelo amor de Deus Acalme-se Conte-me o que aconteceu E ele então relatou Que ouve Foi narrado aqui Aquilo que vocês já sabem A dona da casa Que também se achava Sentada à mesa Ouviu em silêncio As palavras do Freyade Quando ele terminou Ela disse Nossa mãe do céu Virgem Santíssima Houve mais alguma coisa Não me esconda nada Senhora Quis saber o Freyade O que acha disso O que acho Deus Acho apenas que um vilão Cometeu uma vilania O que mais eu poderia achar Só espero que Deus o castigue Sua cabeça doente Deve estar cheia de bobagens Talvez tenha sido Uma espécie de loucura O Freyade Hein Não ficou satisfeito Deus Senhora Sinceramente Eu creio que há outras maneiras De puni-lo Em todas as minhas prédicas De agora em diante Vou denunciar esse falso blasfemador Que teve a perversidade De pedir-me Que dividissem partes iguais Aquilo que nem sequer é divisível Enquanto isso Perdido em devaneios O Fidalgo não dizia nada A meditar sobre a questão Fim Falou Como é que o velhaco Teve imaginação Para propor um problema Desses ao Freyade Nunca ouvi coisa igual Em minha vida Só pode ter sido Sugestão do diabo Nem com a ajuda De toda a aritmética Do mundo Se chega a solução Quem poderia demonstrar Como é que se faz A divisão em partes Iguais do som E do cheiro de um peido A malandrinho atrevido Maldito seja Que malícia Vamos Senhores Ânimo Quem aqui já ouviu falar De uma coisa dessas Em partes iguais Que me dizem É possível ou não Mas que sem vergonha Deus o castigue O barulho de um peido Como qualquer outro som Não passa de uma reverberação Do ar Que diminui pouco a pouco Minha fé Não há como dividi-la Em partes iguais Quem iria pensar Que um vilão Um vassalo meu Seria capaz De propor tal enigma A meu confessor Acho que devia estar Possuído pelo demônio Agora Meu senhor Coma a sua comida E esqueça o velhaco Deixe que o próprio Diabo o enforque Atrinchar as carnes Postado junto à mesa O escudeiro do Fidalgo Pôde ouvir toda a conversa Palavra a palavra Senhor Disse ele Com sua devida licença Se me der um pedaço De pano para fazer um saio Posso mostrar ao senhor Freyade Desde que ele não se zangue Como repartir esse peido Em partes iguais Com todo o seu convento Deus e São João Exclamou o dono da casa Vá em frente Que o pano para o saio Já é seu Meu senhor Retomou o escudeiro Num dia de bom tempo E de ar parado Mande trazer a esta sala Uma roda de carroça Mais uma que tenha todos os raios Que normalmente são doze Depois traga doze freyades Sabe que? Porque Se não me engano São treze os freyades num convento Seu confessor aqui Completará o número Com sua digna presença Em seguida Todos ao mesmo tempo Deverão se ajoelhar Cada copom do nariz Na ponta de um raio Seu nobre confessor Deus o abençoe Ficará de nariz virado Para cima Bem debaixo do centro da roda Finalmente Traga aqui O tal velhaco Com a barriga entufada E esticada como um tambor Coloque-o deitado Com o traseiro Em cima do centro E faça-o dar um peido Aposto meu pescoço Como o senhor Há de ver Numa prova demonstrativa E cabal Que tanto som Quanto fedor Atingirão as pontas Dos raios Na mesma proporção A única exceção Será o seu ilustre Confessor Que Sendo um homem De grande importância Colherá Como é natural As primícias da oferta Afinal Os freades ainda observam A nobre praxe De que os mais dignos Devem ser servidos primeiro E ele bem que o merece Hoje Exemplo Ensinou-nos tantas coisas boas Em sua pregação no púlpito Que Na minha opinião Deveria receber os primeiros cheiros Não de um Mas de três peidos E o resto do convento também Leva uma vida De toda pureza e santidade O Fidalgo A senhora E todos os presentes Menos o Freyade Acharam que a solução De Janequim Era digna De Euclides Ou de Ptolomeu Quanto ao vilão Concluíram que fez O que fez Não loucura Ou influência do demônio Mas astúcia Espírito de mofa E Com isso Janequim Ganhou um saio novo Assim termina A minha história Olhem Estamos quase chegando A uma cidade Aqui termina o conto Do Beleguim O conto do estudante Segue-se aqui O prólogo do conto Do estudante de Oxford Senhor estudante de Oxford Chamou o albergueiro O senhor cavalga E tão tímido E retraído Que parece uma noivinha Mesa do banquete Hoje ainda não Seis abrir a boca Com certeza Está meditando Sobre algum sofisma Mas Como diz Salomão Cada coisa Não tem seu tempo Pelo amor de Deus Sorria Agora não é hora De pensar em estudo Vamos Conte-nos uma história alegre Afinal Quem entra no jogo Tem que aceitar suas regras Não é mesmo Mas não nos venha Com pregações Como os freades Na quaresma Para que nos arrependamos Dos nossos velhos pecados Nem nos venha Com um conto De fazer dormir Conte uma história Emocionante De aventuras Guarde os termos Complicados Os floreios E as figuras De retórica Para os documentos De estilo Como as cartas Que se escrevem Para os reis Agora Favor Fale numa linguagem Bem simples Para que todos O entendam Compreensivo O digno estudante Respondeu-lhe Senhor albergueiro É seu bastão De comando Como estou Sob suas ordens Vou esforçar-me Em tudo Que estiver A meu alcance Para obedecer-lhe Pretendo contar-lhes Uma história Que aprendi Em pádua Com um letrado De grande valor Como atestam Suas palavras E suas obras Rogo a Deus Que dê paz A sua alma Pois ele agora Está morto E enterrado Refiro-me a Francisco Petrarca O poeta laureado Cuja doce retórica Iluminou com sua poesia Toda a Itália Assim como Lignaco Enriqueceu com seus Trabalhos de filosofia Direito e outras artes Mas Infelizmente A morte Que não permite A ninguém Que se demore Nesta terra Levou a ambos Num piscar de olhos É este o destino De todos nós Voltando Em Ao ilustre autor Com quem aprendi Este conto Quero dizer que Antes de escrever O corpo da narrativa Fez ele um proêmio Composto no mais alto estilo Em que descreve O Piemonte E a região de Saluso Bem como os apeninos As altas montanhas Que delimitam A Lombardia Ocidental E Particularmente O Monte Viso Onde numa pequena fonte Potem sua nascente E sua origem Romando depois Para o leste Numa caudal Sempre crescente Na direção de Emília De Ferrara E de Veneza Tudo isso Entretanto É muito longo E A meu ver Impertinente Mas ele Algum motivo Quis dar essas informações Eis Portanto A sua história Que agora irão ouvir Aqui começa o conto Do estudante de Oxford Na parte ocidental Da Itália Aos pés do freio Monte Viso Há uma verde e fértil Planície Com lindas paisagens E muitas torres E cidades Que vem dos tempos Dos antepassados Trata-se Da nobre região De Saluso Antigamente Era senhor De toda aquela terra Um marquês Que herdara De seus ilustres Ascendentes Todos os seus súditos Grandes e pequenos Eram-lhe submissos E leais De modo que Pelo favor da fortuna Ele sempre viveu Tranquilo Amado e temido Pela nobreza E pela plebe Além disso A sua linhagem Era a mais elevada De toda a Lombardia Era um homem Bem apessoado Forte Jovem Com alto senso De fidelguia e de honra E que sabia governar Com sensatez Apesar de tudo Em Walter Era esse o nome Do jovem senhor Tinha alguns defeitos Seu defeito maior Era que ele não se preocupava Com o que podia acontecer Lhe no futuro Pensando apenas Nos prazeres do presente Caçando pelos montes Ou praticando a cetraria Com isso Descuidava-se Frequentemente De seus deveres E O que era pior Não tinha nenhuma intenção De casar-se Esse era o ponto Que mais angustiava Os seus vassalos Um dia Eles se reuniram E foram em massa Bater as portas Do soberano Um deles Que era mais culto Ou tinha melhor Acolhida como intérprete Da vontade comum Ou sabia se expressar Com maior clareza Dirigiu ao Marquês Estas palavras Ó nobre Marquês O vosso sentimento Humanitário Nos dá certeza E confiança De que Sempre que houver Necessidade Podemos confessar-vos Abiertamente A nossa insatisfação Permitir também agora Senhor Com a usual corteza Que apresentemos Entristecidos Nossas queixas Peço-vos que Vossos ouvidos Não desprezem Minha voz Embora eu próprio Não seja afetado Pelo problema Mais que todos Os outros Aqui presentes Ouso Meu estimado Senhor Pelo favor E pela graça Que eu sempre Me demonstrastes Solicitar esta Pequena audiência Afim de submeter-vos O nosso apelo Fareis então Senhor O que vos aprover Tanto apreciamos Senhor Hoje como antes Vossa pessoa E vossas atitudes Que não podemos Desejar maior ventura Salvo num ponto Senhor Se o permitisse Se resolvesseis casar Então seria completa A nossa felicidade Dobrai Vossa Serviza Esse ditoso Jugo de soberania E não de servidão Que os homens Chamam casamento Ou matrimônio Não ignorais Senhor Com todo o saber Vosso Como passam diversamente Os nossos dias Mas Enquanto dormimos Ou vigilamos Caminhamos Ou cavalgamos O tempo está sempre A fugir E nada permanece Se hoje floresce A vossa verde juventude A velhice sorrateira Está a caminho Calada como uma pedra Pois ela ameaça todos Em todas as posições E não perdoa ninguém E se todos temos certeza De que um dia morreremos Não temos certeza alguma De quando a morte virá Aceitai Portanto As sugestões sinceras Dos que nunca se recusaram Atender vossos desejos Senhor Se o consentes Escolheremos Sem tardança Uma esposa para vós Buscando entre as jovens Das mais ilustres E nobres famílias Desta região Conforme convém A honra de Deus E a vossa Livrai-nos Dos nossos receios Em nome do Altíssimo Disposai-vos Pois Se um dia Com a vossa morte Se extinguir Vossa linhagem E um sucessor estranho Herdar as vossas terras Ó Como este povo Não irá sofrer E se vos suplicamos Que Sem demora Vos caseis O humilde pedido E os rostos suplices Encheram de piedade O coração do Marquês E ele então respondeu Quereis Os filhos nem sempre Se assemelham Enquanto viver Apenas Encontro E todos voltaram Distraindo o sustento Bebia mais Que ela Que ela picava Delicada E também E também sua virtude Que na aparência E nos atos Superava de todas As demais donzelas Da mesma idade Pois Se as pessoas comuns Raramente são capazes De intuir as qualidades Interiores Ele percebeu Que eles já mandaram Fazer para Grisel Dar vários broxas E anéis Com pedras preciosas Engastadas em ouro E anil E Com base nas medidas De uma jovem Da mesma altura Encomendar a confecção De suas vestes Bem como a de todos Os outros adornos Necessários A cerimônia nupcial Aproximava-se A hora terceira Do dia do casamento O palácio Estava todo ornamentado A grande sala As câmaras Cada qual como devia As despensas Se achavam abarrotadas Das mais deliciosas iguarias Fornecidas todos Os recantos da Itália Então Ao som da música Dos menestrais Aquele nobre marquês Envergando os seus Trajes mais ricos Acompanhado dos fidalgos E das damas Que haviam sido Convidados para a festa Além de todos Os mancebos Aspirantes E cavalaria Tomou a estrada Que levava direto A aldeia De que falei Griselda Enquanto isso Ignorando completo Toda aquela pompa Que se preparara para ela Tinha ido a fonte Buscar água E voltava apressada Para casa Ouvir a falar Do casamento Do marquês E tinha a esperança De presenciar Pelo menos Uma parte Das festividades Pensava Vou postar-me A nossa porta Com minhas companheiras Para ver a marquês É melhor ir logo Para casa E terminar o serviço Que me espera Aí então poderei vê-la Se o cortejo Passar aqui rumo Ao castelo Mas Quando ela estava Para entrar Sua porta Chegou o marquês E a chamou Ela se deteve Pousou o vaso No chão Junto ao batente Que ficava Encostado a um estábulo E ajoelhosa Os pés do soberano Aguardando as suas ordens Com um semblante Muito sério O marquês Pensativo Dirigiu-se a Donzela em tom grave Onde está vosso pai Ó Griselda E ela Submisse e respeitosa Respondeu Aí dentro Senhor E sem mais palavras Foi chamar o pai A presença do marquês Este tomou o velho Pela mão E o levou A um lugar a parte Onde lhe disse Janícola Não posso mais esconder O que me vai no coração Não importa o que aconteça Se concordares Pretendo tomar Tua filha esposa Pelo resto da vida Sei que me amas E que sempre me foste Um insúdito leal E ouso acreditar Que tudo o que me apraz Também apraz a ti Mas eu gostaria de saber Nesse ponto especial Que acabei de mencionar Se não te opões A meu propósito Aceitando-me como genro O ancião corou Surpreso ante A inesperada novidade E Trêmulo e atônito Tudo o que conseguiu dizer foi Senhor Minha vontade é a vossa Nem poderia eu Contrariar vossos desejos Pois sois o meu amado soberano Podeis fazer o que bem entendertes Mesmo assim Prosseguiu a Marquesa Em voz baixa Quero reunir-me contigo E com ela Lá dentro de tua choupana E sabes que Porque preciso Perguntar pessoalmente A ela se aceita Ser minha mulher Jurando-me a obediência Devida Deveras testemunhar a tudo E eu te prometo Que não direi Sequer uma palavra Sem a tua presença Enquanto acertavam O contrato Dentro da choupana O povo se aglomerava Lá fora Admirando Em cada pormenor Como a jovem era Tentei prestimosa Nos cuidados Com seu pai querido Griselda Sua vez Se achava tomada De espanto Pois nunca vira coisa Igual na vida E tinha toda a razão Não era sempre Que aparecia ali Um visitante Tão ilustre E Não estando Habituada a isso Era natural Que empalhe decesse Mas Para não nos alongarmos Nesse ponto Ouçamos as palavras Que o marquês Dirigiu a bondosa Honesta e fiel Donzela Griselda Sabei que é do grado De vosso pai E meu Que eu vos tome esposa E assim farei Espero Se der desvossa anuência Isso Eu vos pergunto Estás de acordo Ou gostarias de pensar Antes que me deis Vossa resposta Alerto-vos De que devereis Estar sempre disposta A atender os meus desejos De modo que eu possa Livremente Como bem me prover Fazer-vos rir Ou sofrer Sem que nunca haja De vossa parte Queixa alguma E quando eu disser sim Jamais me direis não Ou com palavras Ou com senho carregado Jurai-me isso E selarei Nossa aliança Embora receosa E sem compreender Plenamente o alcance De tal imposição Disse ela Senhor Não sou digna Da honra Que me concedeis Mas Se a seu vossa vontade Também há de ser a minha Juro-vos Portanto Que nunca Voluntariamente Nas ações Ou nos pensamentos Irei desobedecer-vos Juro-vos Isso minha vida Apesar do pavor Que a morte Me inspira Isso basta Minha gizelda Concluiu ele E saiu do casebre Um ar muito sério Seguido pela jovem Lá fora Anunciou ao povo Eis minha esposa Aqui é meu lado Os que me amam Devem honra-la e amá-la E tudo o que peço Em seguida Para que ela não levasse ao palácio Nada das velhas coisas que possuía Ordenou ele às suas damas Que a despissem ali mesmo Não obstante a repulsa Que sentiam em tocar Os seus andragios Elas vestiram com roupas novas Da cabeça aos pés A brilhante formosura Da donzela Depois pentearam-lhe os cabelos Que caíam desalinhados Sobre os ombros Colocando-lhe uma grinalda Na cabeça Enfim Cobriram-na com joias De todos os tamanhos Mas para que descrever Seu vestuário Basta dizer Que as pessoas Mal a reconheciam Em seu esplendor Após a rica transfiguração O marquês então A desposou com uma aliança Trazida para esse fim Feila montar num cavalo branco Como a neve De passo cadenciado E Em meio ao júbilo Das pessoas que seguiam A comitiva Ouviam ao seu encontro Conduziu-a ao palácio Onde Até que caísse a noite Passaram o resto do dia Entre festejos E Para abreviar a história Direi que Deus Cumulou de tantas graças A nova marquês Que Pelo seu aspecto Ninguém imaginaria Que nascera na pobreza E se criara numa Choupana Ou num estábulo Pois parecia Que fora educada Na corte de um imperador Era tão estimada E respeitada A todos Que mesmo as pessoas De sua aldeia natal Que acompanharam Seu crescimento Ano após ano Dificilmente acreditavam Ou podiam jurar Que ela era filha Do Janícola De quem falei Pensado consigo mesma Se não seria Alguma outra criatura Ainda que sempre Tivesse cultivado A virtude Ela Depois que se tornou Marquesa Aprefeiçoou ainda mais A sua conduta moral Assentada na generosidade E tanto se mostrava Sensata e justa No falar Sério e digna De reverência E compreensiva Para com os outros Que quem a visse Não podia deixar De amá-la E o renome De sua bondade Não se confinou A cidade de Saluso Mas se espalhou Mas se espalhou Mais de uma região Quando alguém A elogiava Todos concordavam Tão grande Ficou sendo A sua fama Que muita gente De outras terras Homens e mulheres Jovens e velhos Vinha a Saluso Apenas para conhecê-la Dessa maneira Walter Devido a essa humilde União com a modéstia Aventurosa Pude viver em seu lar Na santa paz de Deus Em meio As dádivas visíveis Da graça E como descobrira Que a virtude Freia Quentemente Se esconde Trás da pobreza Era tido Como sábio Seu povo O que raramente Acontece Com efeito Griselda Não apenas Se desincumbia Com eficiência De todas as Obrigações domésticas Mas também Quando o caso Requeria Sabia zelar Pelo bem Da comunidade Não havia discórdia Rancor Ou insatisfação Naquela terra Que não apaziguasse A todos Devolvendo a tranquilidade E o bem-estar Sempre que Na ausência Do marido Fidalgos Ou outros Patricios Se levantavam Uns contra os outros Ela restituía Concórdia Tão sábias E equilibradas Eram as suas palavras E tão equanimes Os seus julgamentos Que começaram Todos a achar Que ela havia sido Enviada pelo céu Para salvar o povo E remediar os seus males Não muito tempo Depois do casamento Griselda Deu à luz Uma menina Embora ela própria Tivesse preferido Um filho O marquês E os súditos Ficaram felizes Pois a vinda Da criança Demonstrava Que ela não era estéreo E que podiam esperar Confiantes o herdeiro Parte 3 Quando a criança Ainda estava em idade De mamar Aconteceu Como muitas vezes Acontece com os maridos Que o marquês Começou a duvidar Da constância De sua esposa E não conseguia Afastar do coração Uma estranha vontade De testar sua virtude Impondo-lhe aflições Que Deus Eram inteiramente Desnecessárias Ela já lhe dera Provas mais que suficientes De sua dedicação Que então Importuná-la sempre mais Apesar de alguns Verem nisso Um indício De sagacidade Em minha opinião Não passa de maldade Por uma mulher A prova sem motivo Torturando-a com Angústias e temores Mas eis o que ele fez Uma noite Quando ela se achava Deitada Entrou ele no quarto Com rosto sério E ar perturbado E disse-lhe Griselda Não esqueceste Certo dia Em que te tirei Da miséria E te elevei A alta condição Da nobreza Não é mesmo? Pois bem Griselda Espero que a dignidade De hoje Não tenha apagado De tua memória O grande favor Que me deves Tê-la redimido De tão baixo estado Sem olhar Para a humildade De tua origem Não há ninguém Aqui além de nós Ouve bem Cada palavra Que eu disser Sabes muito bem Como chegaste Não faz muito A este palácio E sabes que te amo E te idolatro Meu povo Hein? Não pensa assim Todos dizem sentir Desgosto e vergonha Serem súditos E vassalos De alguém que veio A luz num vilarejo E agora que nasceu Tua filha Essas queixas Têm se tornado Mais frequentes Tudo o que quero É viver minha vida Tranquilo e em paz Com eles Como vivia antes Isso Não posso ignorar A situação Sou obrigado A dispor de tua filha Não como eu gostaria Mas como meu povo exige Deus sabe quanto odeio isso De qualquer forma Não pretendo fazer nada Sem o teu conhecimento E principalmente Sem a tua anuência Mostra-me agora Griselda A paciência Que me prometeste E juraste lá na aldeia No dia em que nos casamos Ao ouvir isso Sem denunciar O que sentia Palavras Gestos Ou esgares Griselda Como se nada Estivesse sofrendo Respondeu assim Senhor Tudo está em vosso querer Minha filha e eu Com sincera obediência Somos vossas E vós podeis Preservar ou destruir Aquilo que vos pertence Fazer segundo a vossa vontade Minha alma Nada que vos agrade Será do meu desagrado Não desejo possuir nada Nem receio perder nada A não ser vossa pessoa É este o sentimento que tenho E que sempre terei No coração Nem o tempo Nem a morte Hão de apagá-lo E jamais hei de mudar O marquês gostou da resposta Mas fez de conta que não Deixando o quarto Com o olhar frianzido E expressão carregada Pouco depois Um ou dois dias mais tarde Segredou ele o seu plano A um homem de confiança E o enviou a sua mulher Esse homem era uma espécie De oficial Que demonstrara Sua fidelidade Em trabalhos importantes E estava pronto A servir seu amo Até nos crimes O marquês tinha Absoluta certeza De que ele o amava E temia Interado da vontade Do senhor Foi ele de Soslaio Ao quarto de Griselda Senhora Murmurou ele Deveis perdoar-me Pois estou apenas Cumprindo o meu dever Sois compreensivo O bastante Para saber Que não podemos Contrariar os desejos De um soberano Suas decisões Podem ser lamentadas Ou sentidas Mas temos que Obedecer a elas É o que pretendo fazer E basta Recebi a ordem De levar esta criança E Nada mais dizendo Agarrou a menina A sem piedade Olhando-a como Se fosse ali Mesmo trucidá-la Griselda Tudo teve que Suportar e permitir Submisse quieta Como uma ovelinha Enquanto o cruel Oficial fazia O que queria Má era a fama Daquele homem Má o seu rosto Mas as suas palavras Em má hora Aparecerá ali Aí Sua filha Bem amada Pensava ela Estava para morrer No entanto Firme Ela não gemia Nem chorava Conformando-se Com a vontade Do marido Fim Conseguiu ela Falar alguma coisa Suplicando humildemente Ao oficial Que Sua dignidade De cavaleiro Lhe permitisse Beijar a criança Antes que fosse morta Tomou então A filhinha Nos braços Beijou-a Na mais profunda Tristeza Embalou-a Para confortá-la E novamente A beijou E assim Se despediu dela Adeus Minha filha Nunca mais Vou te ver Mas Como eu te benze Com o sinal Daquele pai Sempre louvado Que no lenho Da cruz Morreu nós Confio a ele Tua alma Minha criança Pois esta noite Morrerás Minha causa Creio que Mesmo uma simples ama Não suportaria Uma emoção Tão grande Quanto mais uma mãe Ela Contudo Em vez de gritar Aí Que desgraça Aos quatro ventos Manteve-se inabalável Na diversidade E disse ao oficial Tomai de volta A vossa pequena donzela E de cumprir As ordens De meu senhor Somente uma graça Vos peço Que Pelo menos Enterreis o seu corpinho Nalgum lugar O abrigo das feras E das aves Ele Em Nada respondeu Apenas apanhou A criança E saiu O oficial Foi então A procura do marquês A quem reproduziu Pormenorizadamente Todos os gestos E palavras De Griselda E a quem entregou A filha amada Ele ficou A seu modo Conduído Mas Assim mesmo Não desistiu De seu intento E manteve As suas decisões Assim Ordenou aquele homem De confiança Que envolvesse E agasalhasse bem A criancinha E a colocasse Com todo o cuidado Possível Dentro de uma caixa Ou de um cesto Para em seguida Sobe de morte Sem que ninguém Soubesse o seu intuito E de onde vinha Ou para onde ia Levá-la para Bolonha Para sua irmã querida A condessa De Pânago Rogando-lhe o favor De criar a menina Com todas as atenções Que merecia Sem revelar A quem quer que fosse Em nenhuma circunstância O nome de seu pai E o oficial Se pôs a caminho E cumpriu a sua missão Voltando ao marquês Devo dizer Que ele ficou Muito curioso A respeito Da reação De sua mulher Imaginando Poder notar Em alguma atitude Ou perceber Em alguma palavra Indícios de mudança Em seu comportamento Nada Entretanto Conseguiu descobrir Pois ela continuava Como sempre Sério e generosa Em tudo demonstrava Para com ele A mesma humildade Desvelo E também o mesmo amor Jamais deixava Entrever qualquer sinal De sua diversidade E nunca A sério ou brincadeira Tocava no nome De sua filha Parte 4 Dessa maneira Passaram-se mais Quatro anos Quando Pela vontade Do Altíssimo Novamente Griselda Ficou grávido E deu a Walter Um lindo E gracioso menino Ao saberem Da notícia O marquês E todos Os seus súditos Se rejubilaram Louvando E dando Graças a Deus Entretanto Dois anos Mais tarde Tendo já A criança Desmamado Outra vez Sentiu Soberano Aquele Prurido De submeter Sua esposa Ao teste Ó desnecessária Provação Parece Todavia Que os homens Casados Não conhecem Medida Quando deparam Com alguém Muito paciente Mulher Disse o marquês Como já sabes Meu povo Mal tolera Este nosso casamento E Agora que me nasceu Um filho As coisas Ficaram piores Que nunca Os murmúrios Magoam-me demais Os comentários Que chegam A meus ouvidos São tão cruéis Que não sei Como o coração Ainda resiste Andam dizendo Quando Walter Se for É o sangue De Janículo Que vai reinar Sobre nós Pois não há outro Para sucedê-lo É isso que Temeroso O meu povo Anda dizendo Não posso Desprezar Esses murmúrios Porque se bem As ameaças Que tais opiniões Encerram Ainda que Veiculadas As ocultas Se puder Quero viver Em paz Isso Tomei a decisão Inabalável De Secretamente Dar ao garoto O mesmo destino Que dei a menina Aquela noite Estou te avisando Isso para que Não sejas apanhada De surpresa E não faças Algo desastroso Peço-te Mais uma vez Que tenhas paciência Ela Em Retrucou Já vos disse E tornou a dizer Que não quero nada E não detesto nada A não ser o que Quereis ou detestais Não fico triste Perder minha filha E meu filho Dado que vós Não desejasteis Que vivessem Aceito o fato De que o nascimento Deles nada Me trouxe Além de doença Dor e sofrimento Sois o nosso senhor Disponde do que possuis Como melhor vos aprover Não peçais O meu consentimento Assim como Ao vir para vós Deixei em casa As minhas roupas velhas Assim também deixei Meus anseios E minha liberdade Tomando os trajes Que me destes Podeis agora Impor vossos desejos E a eles me curvarei Tivesse eu sabido Previamente Aquilo que irias pedir-me Eu já vos teria Atendido com a maior Diligência Agora que conheço As vossas pretensões Firme e constante Me coloco As vossas ordens Se eu eu soubesse Que minha morte Vos daria prazer Só para agradar-vos Eu certo morreria A morte nada representa Perto de vosso amor Ao ver a constância De sua mulher O marquês abaixou os olhos Admirando-se De toda paciência Em tal situação E em seguida Retirou-se Com o semblante fechado Mas com o coração feliz Aquele cruão oficial Da mesma forma Como levar a menina Ou até com maior brutalidade Veio arrebatar-lhe O menino tão gracioso E ela Da mesma forma Controlou seus sentimentos E não deixou transparecer A sua dor Apenas beijou o filhinho Benzeu com o sinal da cruz E suplicou ao carrasco Que Se possível Sepultasse na terra Os tenros membros delicados Para que o corpo Ficasse fora do alcance Das aves e das feiras E ele Como da outra vez Não deu resposta alguma Sem se importar com nada Saiu com a criança E Com todo cuidado Levou-a para a bolonha O marquês estava cada vez mais espantado Com a paciência da mulher E Se ele não conhecesse O seu profundo afeto pelos filhos Pensaria que ela lhes era indiferente Sendo No fundo Freila Cruel e falsa Mas bem sabia que Depois dele Eram os filhos Quem ela mais amava Eu gostaria agora De perguntar As mulheres Se esses sacrifícios Não bastavam Que mais provas Podia querer um marido severo Para se convencer Dos méritos E da lealdade da esposa Que continuara a afligi-la Infelizmente Em Há pessoas que Quando resolvem uma coisa Não sabem como parar Não desistindo de seus propósitos Nem mesmo atadas A um pelourinho Assim era aquele marquês Insatisfeito ainda Queria levar ao extremo As suas provações Conseguinte Ficou ele à espera De uma palavra Ou expressão Que denotasse Alguma mudança de atitude Mas Inutilmente Ela permanecia a mesma Dentro e fora E Quanto mais passava o tempo Mas se tornava Dedicado e fiel Em seu amor Se é que eram concebíveis Maior dedicação E maior fidelidade De fato Parecia que Entre ambos Havia um só desejo Pois o que Walter queria Ela queria também E bendito seja Deus Que a amparava Sua história Era uma viva demonstração De como a mulher deve Apesar de todos Os infortúnios Deste mundo Desejar apenas O que deseja o marido Enquanto isso A má fama de Walter Começou a se espalhar Seus domínios E todos comentavam Que ele Só porque se casara Com uma pobre Assassinara Cruel e impredosamente Os dois filhos Das ocultas Era esse o boato Que circulava E não era para se estranhar Pois tudo o que se sabia Era que as crianças Haviam desaparecido Essa reputação Fez com que Em vez de amado Ele passasse a ser odiado Pelo povo Mas Mais detestável Que seja a peixe de assassino Nem assim Abandonou o marquês Os seus malévolos propósitos Torturado pela ideia fixa De pôr à prova Sua mulher Quando sua filha Completou 12 anos Enviou ele Uma mensagem A corte papal Em Roma Sigilosamente informada De seus planos Pedindo que preparassem Uma bula favorável A suas cruéis intenções Na qual se declararia Para tranquilizar Os seus súditos Que o papa O autorizava A casar-se novamente Se assim o desejasse Naturalmente Seria uma bula forjada Para fazer o povo Acreditar Que o primeiro casamento Estava no lado Dispensa papal Abafando dessa maneira Os possíveis rancores E dissensões Entre os vassalos E era o que afirmava A bula Levada ao conhecimento Público em toda parte Como era de se esperar O povo inculto Acatou documento Com naturalidade Assim que a notícia Chegou aos ouvidos De Griselda Ela deve ter ficado Profundamente magoada Mas seu semblante Nada demonstrou A humilde criatura Estava pronta A suportar Os golpes da fortuna Sempre a serviço Da vontade Dos caprichos Daquele a quem der o coração Como se essa fosse A sua única missão Na terra Em seguida Para não alongar Demais a história O marquês Redigiu uma carta Particular Expondo seus planos E a encaminhou Secretamente A Bolonha Para o conde de Pânago Seu cunhado Solicitando-lhe O obsequio De trazer de volta Os dois filhos Com todo o cerimonial De praxe Pediu-lhe ao mesmo tempo Que Ainda que lhe perguntassem Não revelasse a ninguém De quem eram Aquelas crianças Que apenas Anunciasse a todo mundo Que a mocinha Ia se casar Com o marquês de Saluso E assim foi feito A romper da aurora Com grande secto De fidalgos Vestidos ricamente O conde se pôs A caminho de Saluso Levando consigo A pequena donzela E seu irmãozinho Que cavalgava A seu lado A jovem Trazia as vestes Matrimoniais Cintilantes De pedras preciosas O irmão Com apenas sete anos Também envergava Trajes esplendorosos E assim Com grande pompa E muita alegria Viajava a comitiva Para Saluso Dia após dia Mais perto De seu destino Parte 5 Enquanto isso O marquês A sua maldosa maneira Afim de submeter A prova extrema A firmeza De sua mulher E obter a demonstração Cabal e definitiva De que ela ainda Era constante Disse-lhe um dia De público E em voz alta Devo confessar-te Griselda Que tive muito prazer Em ter-te como esposa E isso Graças a tua virtude A tua fidelidade E a tua obediência E não pela tua linhagem Ou riqueza Agora Entretanto Se posso dizê-lo Estou convencido De que poder Vários motivos É uma forma de escravidão Qualquer camponês Tem mais liberdade Que eu Meu povo Me obriga a tomar Outra mulher E a grita aumenta Cada dia que passa Até o papa Para acalmar A insatisfação Consentiu Que eu me casasse De novo E Em vista disso Venho comunicar-te Que minha nova esposa Já está a caminho Mostra-te forte E cede o teu lugar A ela O dote que me trouxeste Podes levá-lo de volta Concedo-te essa graça Retorno à casa De teu pai Ninguém vive Eternamente Na aventura Aconselho-te Pois Que aceites com serenidade Os golpes da fortuna Ou do azar E ela Paciente como antes Respondeu Meu senhor Sei E sempre soube Que não há termo De comparação Entre a vossa Magnificência E a minha pobreza E isso não há como negar Jamais me julguei Digna de ser Sequer a vossa Camareira Muito menos Vossa esposa Tomo Deus Altíssimo Como testemunha De que nesta casa Da qual me fizeste Senhora Nunca me considerei Senhora nem patroa Mas humilde serva De vossa excelência A quem pretendo Servir a vida inteira Acima de qualquer Pessoa neste mundo Se Graças a vossa Generosidade Fui mantida Há tanto tempo Na honraria E na nobreza Que nunca mereci Só devo agradecer A Deus e a vós A quem agora Devolvo essas dádivas E a tudo Que tenho a dizer Volto contente Para meu pai E com ele Hei de viver O resto de meus dias Lá onde me criei Desde pequenina Lá passarei A minha vida Até a morte Pois Tendo dado a vós A minha virgindade E tendo sido esposa De tão alto Senhor Deus Como poderia receber Outro homem marido Quanto a vossa nova consorte Que Deus lhe conceda Riqueza e prosperidade É com prazer Que lhe entrego O lugar onde conheci Tanta aventura Ó meu Senhor Antigo refrigério De meu coração Como é de vosso agrado Que eu me vá Ir-me-ei quando quiserdes Com referência A permissão Que me dás De levar de volta O meu dote Pelo que lembro Tudo que eu possuía De meu Eram míseros Andragios Trapos horríveis Que agora nem saberia achar Ó meu Deus Como vos mostraste Gentil e generoso Na fala e no semblante Naquele dia Em que nos casamos Mas a verdade Como sempre soube E meu caso O comprovou Mais uma vez É que o amor velho Nunca é igual Ao amor novo Ainda assim O meu anel de casamento Ó meu Senhor O meu anel de casamento O meu anel de casamento A vida O pobre e velho E encolhera com o passar Dados da realeza O meu anel de casamento A sua frente Tu conheces o meu gosto Assim no trabalho Trocara a esposa A outra muito melhor De fato Todos a achavam Mais bonita Que Griselda E mais jovem Com promessas De mais belos freutos E mais indicada Causa de sua alta linhagem Também gostaram Também gostaram muito De seu irmãozinho Impressionados Pela sua beleza Agora todos Elogiavam a conduta Do marquês Ó povo inconstante Sempre desleal E fútil Sempre insensato Imutável Como um catavento Buscando sempre As novidades ruidosas Crescendo e decrescendo Como a lua Sempre atrás Do espalhafato Que não vale um genoês Teu pensamento É falso Tua firmeza É friágio E grande tolo É o que confia em ti Assim clamavam Os homens sérios Da cidade Observando a multidão Curiosa A maioria Em Ria feliz Na excitação De terem no palácio Outra marquesa Mas deixemos este assunto E voltemos a atenção Para Griselda Falando de sua constância E seus trabalhos Griselda Com efeito Achava-se muito atarefada Cuidando de tudo Que se referia à festa Embora as suas roupas Fossem grosseiras E Além do mais Estivessem rasgadas Em vários pontos Não se sentia envergonhada Pelo contrário Ficou radiante Quando pôde interromper Os serviços Alguns momentos E ir com as outras Criadas até a porta A saudar a marquesa Depois De semblante alegre Recebeu os convidados Com as deferências Apropriadas A condição de cada um Sem cometer Nenhum agafe Todos se perguntavam Quem seria aquela mulher Que vestida Tão pobremente Entendia tanto De etiqueta E de cerimonial E louvavam Sua prudência Enquanto isso Com sinceridade De todo o coração Não parava ela De fazer os mais Justos elogios A donzela E a seu irmãozinho Finalmente Quando todos os Fidalgos Tomaram seus lugares O marquês Chamou Griselda Absorta em suas tarefas No salão E perguntou-lhe Em tom jocoso Griselda Que acha de minha esposa E de sua beleza É linda Meu senhor Respondeu ela Confesso-vos Que nunca seis Mulher mais encantadora Rogo a Deus Que a proteja Assim como espero Que vos torne muito feliz Pelo resto da vida Só uma coisa Vos suplico E recomendo Que não façais Com ela O que fizestes Comigo Não afligais Com tantos tormentos A delicada donzela Ela foi criada Entre mimos E provavelmente Não será capaz De resistir Tão bem A adversidade Quanto uma criatura Como eu Acostumada A miséria Walter Ao ver tamanha Paciência Estampada Naquela face Risonha e bondosa Ao vê-la firme E inabalável Como uma muralha Após tantas injustiças E ao ver Inalterada Sua doce ingenuidade Interneceu-se Com sua constância Feminina E seu teimoso Coração cedeu Basta Minha Griselda Exclamou ele Não mereças Tantos sustos E maus tratos Foste provada Em tua fidelidade E teu afeto Mais que qualquer Outra mulher De alto estado Ou de baixa condição Agora Minha querida Conheço a tua Perseverança E tomando-a nos braços Cobriu-a de beijos Ela Confusa Não entendia Nem ouvia direito O que o marquês Estava a lhe dizer Como alguém Que desperta De um sono profundo Com a consciência Ainda entorpecida Griselda Continuou ele Juro Cristo Que morreu nós Que és minha única mulher Que minha alma Se dane Se alguma vez Eu tive Ou desejei Ter outra Esta Que imaginaste Ser a minha noiva É tua filha Aquele Gerado em teu ventre É meu herdeiro Com seus plenos direitos Garantidos Fiz que ambos Fossem criados Secretamente em Bolonha Toma de volta Os dois filhos E não mais digas Que os perdeste E saibam Aqueles que me criticaram Que nada do que eu fiz Foi maldade ou ódio Eu apenas quis testar A tua fidelidade E não matar meus filhos Deus sabe Que eu jamais faria Uma coisa dessas Foi só isso Que os mantive Afastados Até que conhecesse A tua firmeza E os teus propósitos Ao ouvir tais palavras Ela desmaiou De emoção E de alegria Depois Recobrando os sentidos Chamou para junto De si os dois filhos Abraçou-os como ouvido E beijou-os ternamente Chorando sem cessar E banhando as faces E os cabelos das crianças Com suas lágrimas de mãe A visão de seu desfalecimento E o tom humilde De sua voz Tocaram os corações De todos E ela dizia Obrigada Senhor Deus vos pague E terdes salvado A vida de meus filhos queridos Agora que recuperei O vosso amor E a vossa graça Nem da morte Tenho medo Ainda que minha hora Esteja eminente Ó meigos E adorados filhinhos meus Vossa pobre mãe Estava certa De que havias sido Devorados animais Ferozes Ou vermes horríveis No entanto Estás vivos Protegidos Pela mercê de Deus E pelo carinho De vosso pai bondoso E novamente Se deixou cair Ao chão Desfalecida Assim mesmo Foi com muito esforço E grande dificuldade Que lhe conseguiram Libertar os filhos Daquele seu amplexo Que ainda os enlaçava Ó Quantas lágrimas Umedeceram os rostos Dos circunstantes Que mal suportavam Toda a emoção Da cena Walter a acariciava E consolava Enquanto ela se erguia Atordoada Assim que voltou a si Ao vê-la recuperar-se Todos regozijaram-se E procuraram confortá-la Tanto afeto Lhe demonstrava o marido Que dava gosto Ver a felicidade De ambos Agora que estavam Novamente reunidos As damas Sentindo que o momento Era oportuno Levaram Griselda Para o quarto Trocaram seus trajes Grosseiros Cintilantes Vestes douradas E a coroaram Com um diadema De pedras preciosas Depois Conduziram-na De volta A grande sala Onde recebeu As homenagens Que todos lhe deviam E assim chegou A bom termo Aquele triste dia Pois todos os convidados Homens e mulheres Se entregaram De corpo e alma Ao júbilo do banquete Rindo e divertindo-se Até que as estrelas Pontilhassem de luz O céu Na opinião de todos Foi uma festa Mais deslumbrante E mais rica Que a do próprio casamento Depois disso O casal viveu Feliz muitos anos Na harmonia E na tranquilidade Sua filha Se casou muito bem Com um dos nobres Ilustres e poderosos Da Itália E o pai de Griselda Foi trazido ao palácio Onde passou Na paz e no sossego O resto de seus dias Quanto ao filho Quando o pai Entregou a alma a Deus Herdou o marquesado Em sucessão normal E fez um bom governo Além disso Teve sorte no matrimônio Se bem que jamais Tenha submetido A prova sua esposa Sem dúvida As novas gerações Não são tão fortes Quanto as de antigamente Para finalizar Eis aqui as palavras Do autor Sobre essa história Segundo Petrarca Ela não foi composta Para demonstrar Que as mulheres Devem seguir Humildade de Griselda Pois Ainda que o quisessem Isso seria intolerável O que ela busca Encenar É que todos nós Cada qual em sua categoria Deve ser constante Na diversidade Assim como Griselda Foi isso Que lhe a escreveu Ornando-a Com seu elevado estilo Em seu entender Se uma mulher Pôde ser tão paciente Perante um simples mortal Que nós não podemos Aceitar com serenidade Aquilo que Deus nos manda Ele tem todo o direito De experimentar O que criou Além disso Como podemos ler Na epístola de São Tiago Ele jamais tenta Aqueles que remiam Não há dúvida Em De que nos põe A prova diariamente Permitindo que as lambadas Cortantes da desgraça Nos atinjam De vários modos Mas ele o faz Para o nosso próprio Aperfeiçoamento Não para conhecer A nossa força de vontade Ele sabe Da nossa friaqueza Antes mesmo de nascermos E Como tudo é Para o nosso bem Devemos então Cultivar a virtuosa Paciência Uma palavrinha a mais Senhores Só para terminar Hoje em dia Não se encontram Mais griseldas Facilmente Talvez ainda Haja duas ou três Numa cidade Mas Se forem tratadas Com dureza Verão que seu ouro Não passa de uma liga Com latão A moeda Pode ser reluzente Mas Em vez de dobrar-se Ela se quebra Em vista disso E em homenagem A mulher de Bat Que Deus proteja A ela e o seu sexo Para que estejam Sempre cima Vou cantar Com muito prazer Alguns versos Para alegrar a todos Depois dessa história Tão triste Elos O envoi de Chaucer Morreu Griselda E toda sua paciência E tem ambas Na Itália Sepultura Portanto A todos Faço esta advertência Ninguém põe a mulher A prova dura Pensando assim Outra Griselda Achar Pois não encontrará O que procura Ó nobre esposa Cheia de prudência Solta a tua língua Sem qualquer censura Rouba ao letrado A causa E a diligência Para narrar A tua desventura Como nova Griselda Modelar O xixê vache Vem e te tritura Segue a cu Que não cala Sua consciência A tudo respondendo Sempre à altura Não te deixes Levar pela inocência Mas as redas Na mão firme Segura Deves na mente Esta lição gravar Pois garante a mulher A paz futura Ponto Defende Arquimulher Tua existência A força do camélio E te conjura Faz o homem Te tratar Com deferência E tu Que és meiga E freia a geocriatura Num moinho Transmuda-te a girar Qual tigo indiano Ataca Sem brandura Não lhe tenhas Temor Nem reverência Pois Inda que metida Em armadura A flecha De tua rispe Da eloquência Peitoral E viseira Lhe perfura Presa Do ciúme Ele há de Tiritar Como a codorna Tímida E insegura Se és bela Então se vista Com frequência Mostra a todos Teus trajes E figura Se és feia Gaste E dá Com indulgência Buscando amigos Com desenvoltura Se qual folha De tilha Se agitar Enquanto ele Se torce E se tortura Aqui termina O seu conto Estudante De Oxford O conto Do mercador Prólogo Do conto Do mercador Lamentos E lamúrias Preocupações E sofreimentos De noite e de manhã São coisas Que não me faltam Disse o mercador A exemplo Quero crer De muitos outros Que também são casados Pelo menos No que me diz respeito É assim que leva a vida Eu não poderia ter arranjado Mulher pior E posso jurar Que até o diabo Se fosse marido dela Iria se dar mal O que poderia eu lembrar Particularmente Como a mostra De sua enorme maldade Ela é uma megeira Em tudo Que gigantesca diferença Entre a infinita paciência De Griselda E a crueldade Sem medida Dessa minha mulher Ah Se eu fosse livre Quem me dera Nunca mais Cairia no laço Só dores e cuidados Formam a vida Do homem casado Quem não me acreditar Que espere mente E Santo Tomás da Índia Verá que o que digo É a pura verdade Na maior parte dos casos Ainda que não em todos Deus nos livre Que aí também Já seria demais E o pior Meu bom albergueiro É que faz só dois meses Que me casei Não mais do que isso Deus Mesmo assim Tenho certeza De que aquele Que viveu solteiro A vida toda Ainda que lhe atravessassem O coração com uma espada Teria menos misérias Para contar Do que eu Nesses dois meses Tudo causa Da perversidade De minha patroa Mercador Interveio O albergueiro Deus que o ajude Mas já que o senhor Conhece tão bem O matrimônio Favor Conte-nos alguma coisa A respeito dele Com prazer Concordo o outro Só que Para não aumentar A dor em meu coração De meus próprios males Não vou dizer mais nada Aqui tem início Conto do Mercador Na Lombardia Morava outrora Em grande prosperidade Um distinto Cavaleiro natural De pavia Vivera solteiro Sessenta anos E Quando sentia vontade Satisfazia os desejos Do corpo Com mulheres da vida Entretanto Quando completou Seus sessenta anos Não sei se sentimento Religioso Ou caduquice Sentiu o tal Cavaleiro O tamanho Necessidade De casar-se Que passava os dias E as noites Ponderando sobre Quem poderia ser A eleita de seu coração E rogando a Deus A graça De poder provar A grande ventura Das pessoas casadas E de viver dentro Do elo sagrado Com que o Senhor Uniu o homem e a mulher Pela primeira vez Os outros modos de vida Dizia a ele Não valem uma fava Porque o matrimônio É algo tão agradável E porque equivale Ao paraíso na terra Assim pensava o velho Cavaleiro Que era tão sábio De fato Acreditava a ele Assim como é verdade Que Cristo é o nosso rei É verdade também Que o casamento É uma coisa gloriosa Principalmente Para um homem velho De cabelos brancos Aí então A mulher se torna Para ele O freuto de seu tesouro Só que ele precisa saber Escolher uma esposa Jovem e bonita Para que possa gerar Um herdeiro Para si levar a vida No prazer e na alegria Enquanto os solteirões Vão cantando Ó Sorte ingrata Diante das adversidades Do amor Essa tolice infantil E Com efeito Os solteirões Bem que merecem Essas penas E sofreimentos Constantes Vista que construíram Sobre a área E Isso Só podem esperar Freia agilidade Em lugar de solidez Vivem em plena liberdade Como as aves E os animais Sem restrição De espécie alguma Enquanto o homem Casado Sua própria condição Tem uma existência Feliz e ordenada Preso ao julgo matrimonial Assim sendo Ele só poderia mesmo Ser recompensado Com alegria e aventura Pois quem é mais Obediente Que uma esposa Quem Mais que a sua companheira É fiel e atenciosa Para com ele Na saúde e na doença Na felicidade Ou na desgraça Ela jamais o abandona Jamais se cansa De amá-lo E de servi-lo Mesmo quando Imobilizado Em seu leito De moribundo É incrível Que ainda Haja autores Que digam o contrário Um deles É Teofrei Asto O que o teria Levado a mentir Eis o que ele disse Também não se case Economia Pensando em Reduzir os seus gastos Um servo De confiança Poupa os seus bens Com mais diligência Que sua esposa Que passa a vida A reclamar sua metade E se você Adoecer Proteja-me Deus Seus amigos sinceros Ou um criado leal Cuidarão de você Melhor do que ela Que passa os dias A guardar a sua herança Além disso Ao contrair núpcias Saiba que nada o impede De se tornar um cornudo O que esse homem escreve São coisas desse tipo E centenas de outras piores Que Deus lhe amaldiçoe os ossos Espero que ninguém Dê ouvidos A tais bobagens Preferindo pensar como eu Em desafio A Teofrei Asto Uma esposa é Certo Uma dádiva divina Tudo mais que recebemos Como terras Rendas Pastagens Propriedades comuns Ou bens móveis São dádivas da fortuna Que passam como sombras Sobre o muro Mas não temam Se posso falar friancamente Direi que Ao contrário dessas coisas Uma esposa permanece Durando Muitas vezes Mais do que se esperava Que sacramento maravilhoso É o matrimônio O celibatário Em minha opinião É um pobre infeliz Vive desemparado E sem consolo Não é à toa Que digo isso A mulher foi feita Para ser a companheira Do homem Depois que o Altíssimo Fez Adão Ele o viu Tão sozinho e pelado Com a barriga de fora Que em sua infinita bondade Exclamou Vamos fazer para esse homem Uma companheira Sua semelhança E foi então Que criou Eva Pode-se ver E comprovar aí Que a mulher É com acento grave O esteio e o conforto Do homem É seu paraíso terrestre E seu entretenimento E Sendo ela tão submissa E virtuosa Os dois só poderiam Mesmo viver em união São ambos uma só carne E A meu ver Uma só carne Possui um só coração Na aventura e no infortúnio Uma esposa Santa Maria Que benção Quem tem ao lado uma esposa Como pode conhecer a diversidade Nem sei como explicar isso Nenhuma língua consegue descrever Nenhum coração pode sentir toda a felicidade Que um casal experimenta Quando ele é pobre Ela o auxilia no trabalho Cuida de seu dinheiro Não desperdiça nada Tudo o que o marido quer Também é de seu agrado Nunca diz não Quando ele diz sim Faça isto Manda a ele E ela responde Agora mesmo Senhor O ditosa instituição Do precioso matrimônio Ao mesmo tempo Virtuosa e doce Tão exaltada E aceita todos Que o homem que se preze Deveria agradecer a Deus A vida inteira Lhe haver concedido Uma esposa Ou então rogar a ele Que lhe mande uma Para lhe fazer companhia Até a morte Somente assim o homem Se sente seguro Somente assim Não será vítima de enganos Desde que siga os conselhos Da esposa Então poderá erguer Corajosamente a cabeça Pois elas são sempre Tão leais E tão sensatas Portanto Quem quiser imitar os sábios Não deve desprezar Jamais as sugestões Da mulher Vejam o caso de Jacó Que De acordo com os entendidos Graças ao bom conselho De sua mãe Rebeca Prendeu uma pele De cabrito ao pescoço Ganhando assim A benção de seu pai Vejam Judite Que Segundo conta a história Preservou o povo de Deus Graças a sua sabedoria Matando Olofernes no sono Vejam Abigail Como ela Graças ao seu discernimento Salvou seu marido Nabal Quando ele estava Para ser morto E vejam Esther também Que Com seu bom conselho Livrou da desgraça O povo do Senhor E levou a sua ilha A promover Mardokeu Como diz Sêneca Perto de uma esposa humilde Nada merece o grau superlativo Catão Sua vez Recomendava Suporte com paciência A língua de sua mulher Você tem que tolerar As suas ordens Porque Em contrapartida Ela também lhe obedecerá E meguice A mulher é a guardiã Do patrimônio do esposo Tem razão de gemer E de chorar O homem doente Que não tem uma mulher Para tomar conta de sua casa Isso é que eu acho que Quem quiser agir Com sabedoria Deve amar sua esposa Como Cristo A igreja Aquele que ama a si mesmo Também ama a sua mulher Pois ninguém odeia A própria carne Pelo contrário Todos passam a vida A cuidar dela Dessa forma O concilio que dou A quem deseja o próprio bem É que não maltrate Sua mulher O casamento Apesar das brincadeiras E das caçoadas Que fazem É o único caminho Certo para quem vive No mundo É tão firme a união Do esposo e da esposa Que nada é capaz De prejudicá-los Principalmente a mulher Assim pensando Janeiro A personagem desta minha história Optou Em sua velhice Pela vida feliz E pela tranquilidade virtuosa Da doçura de mel Do casamento E certo dia Convocou seus amigos A fim de lhes transmitir Sua decisão Com rosto sério Relatou-lhes o seu caso Dizendo Amigos Estou velho e grisalho E Sabe Deus Quase à beira da cova Preciso pensar um pouco na alma Tolamente andei cometendo excessos Mas Bendito seja Deus Isso agora será corrigido Por quanto pretendo casar-me Sem mais perda de tempo Com alguma donzela bonita E na flor da idade Peço-lhes que me ajudem A arranjar a noiva E depressa Porque não me aguento De impaciência É claro que De minha parte Também vou procurar Mas Como vocês são mais do que eu Creio que irão achá-la primeiro Apontando-me com quem Deverei unir-me Quero Hein Avisá-los de uma coisa Meus caros amigos Uma mulher velha Não vou aceitar De modo algum Ela não pode ter Mais do que 20 anos Peixe velho e carne nova São as minhas preferências O Lúcio é melhor Quando adulto Que quando peixinho E melhor que o Marruco É a vitela macia Não quero saber De trintonas Elas não passam De palha De feijão E de forragem Nem dessas viúvas Enrugadas Deus Elas conhecem Tantos truques Da barca de Wad Sabem tantos pedaços De malvadeza Quando querem Que com elas Eu não teria Um minuto de paz Se é verdade Que o sábio Fica mais sutil Quando frequenta Muitas escolas A mulher escolada Tem meio caminho andado Para se tornar uma sábia Não Prefiro uma coisinha nova Que pode ser guiada Como se muda A cera quente Com as mãos E tem mais Se acaso Depois de unido A uma mulher madura Eu tivesse a desgraça De não achar prazer algum Eu teria que viver No adultério E Quando morresse Iria direto Para o inferno Além disso Como poderia fazê-la Conceber um filho E digo-lhes Que antes desejo Ser devorado Pelos cães ferozes A permitir Que minha herança Cara em mãos estranhas Ah não Sei bem as razões Que um homem se casa E Ademais Sei muito bem Que há muita gente aí A falar do matrimônio E dos motivos Pelos quais contraímos Núpcias Que entende do assunto Menos que meu pagem O que dizem é que Quando o homem Não consegue manter-se casto Deve dispusar Uma mulher Com toda a devoção Não causa do amor Ou do sexo Mas com vistas A lícita procriação Dos filhos Para a maior glória De Deus Dessa maneira Poderá fugir da luxúria Pagando seu débito Apenas quando for necessário Dizem também Que o casamento existe Para que o marido E a mulher Possam se ajudar Mutuamente no infortúnio Como irmão e irmã Vivendo em santa castidade Senhores Com sua devida licença Não sou desses Graças a Deus Posso gabar-me De ainda ter membros Aptos e robustos Para fazer tudo O que se espera De um homem Sei melhor que ninguém Aquilo de que sou capaz Posso ser velho Mas sou como a árvore Que dá flores Antes de dar freutos E ninguém pode dizer Que a árvore está seca Ou morta Porque floriu Na verdade Só os cabelos Traem a minha idade Pois meu coração E todo o resto De meu corpo Estão viciosos Como o loureiro Que fica verde O ano todo Agora que já sabem Qual o meu desejo Espero que acolham Favoravelmente A minha pretensão Em resposta Pessoas diversas Contaram-lhe casos Diversos sobre o matrimônio Como era natural Alguns o criticaram Outros o elogiaram Fim Para abreviar a história Já que Quanto foi longo o dia Houve altercações Nesse debate Entre os amigos Teve início Uma contenda Entre os dois irmãos De Janeiro Um deles se chamava Placebo E o outro Justino Disse Placebo Ó Janeiro Meu irmão Pouca necessidade Tem você Amado senhor meu De pedir a opinião Dos presentes Se o faz É porque é um homem De sabedoria A quem não agrada Em sua elevada prudência Desprezar a palavra De Salomão Que assim recomendou Peça conselho Em tudo o que fizer E nunca se arrependerá Entretanto Em que pese ao ponto De vista de Salomão Acredito Pela salvação De minha alma Que não há opinião Melhor que a sua própria Vou lhe explicar Caro irmão e senhor Que motivo assim penso Tenho sido cortesão A vida inteira E Embora sem merecê-lo Sabe Deus Que já ocupei Cargos de grande relevância Junto a senhores Da mais elevada condição No entanto Nunca discuti Com nenhum deles E juro Como jamais os contrarei Ora Eu sei que meu senhor Sabe mais do que eu Isso Sempre apoio Com firmeza e lealdade Tudo o que ele afirma Ou dizendo a mesma coisa Ou algo parecido Não é mais que um grande Tolo conselheiro Que A serviço De algum potentado Ilustre Ousa presumir Ou sequer imaginar Que sua opinião Supera o discernimento De seu amo Não Minha fé Se são senhores É porque não são bobos Você mesmo fez hoje Afirmações tão profundas Santas e justas Que em doce E confirma inteiramente A sua ideia E todas as suas palavras Deus Não há nesta cidade Nem na Itália inteira Alguém que possa dizer Algo mais sensato Cristo Certo Há de recompensar Quem pensa assim Não há dúvida Um homem precisa ser muito fogoso Para escolher uma esposa jovem Quando entrado em anos Pela estirpe de meu pai Você pendurou mesmo o coração No cabide da alegria Nesse ponto Faça como melhor lhe parecer Pois tenho certeza De que tudo dará certo Justino ouviu tudo Sentado em silêncio Depois Respondeu assim a placebo Meu irmão Peço-lhe um pouco de paciência Você já falou Agora ouça o que tenho a dizer Sêneca Entre outras palavras de sabedoria Asseverou que um homem Deve escolher muito bem o indivíduo A quem confia a sua terra Ou seu rebanho E se devo examinar com cuidado A pessoa a quem entrego As minhas propriedades Com muito mais razão Devo examinar aquela A quem entrega o meu corpo Pois Ouça bem O matrimônio não é uma brincadeira De crianças para que se entre nele Impensadamente Minha opinião é que Antes de mais nada Devemos buscar saber Se a mulher é prudente Sóbria Bêbada Ou orgulhosa Se é uma mejeira Uma rabugenta Uma esbanjadora Se é rica Pobre ou louca A homens De fato Já que não existe ninguém no mundo Homem ou animal Que seja perfeito em tudo Como era de se desejar Precisamos nos contentar Com uma mulher que Pelo menos Tenha mais virtudes Que defeitos Essa pesquisa Em É coisa que leva tempo Deus Eu mesmo tenho derramado Muitas lágrimas em segredo Desde o dia em que me casei Quem desejar que elogie A vida de casado Quanto a mim Só encontrei nela Gastos Preocupações E deveres Desprovidos De qualquer satisfação Não obstante isso Meus vizinhos Principalmente as mulheres Uma multidão de mulheres Vivem dizendo Que a minha esposa Mais fiel E mais dócil Que existe Na face da terra Só que eu é que sei Onde o sapato me aperta Min Você pode fazer O que quiser Mas Cuidado Você já é um homem velho Veja bem como vai se meter Nessa história de casamento Ainda mais com uma mulher Jovem e bonita Em nome daquele Que fez a água A terra e o ar Até mesmo o mais novo De todos aqui presentes Teria dificuldade Em segurar uma mulher Dessas em casa Imagine você Um homem da sua idade Não seria capaz De satisfazê-la Nem três anos Quero dizer Satisfazê-la plenamente As esposas São exigentes demais Favor Não me leve a mal Bem Respondeu Janeiro Então isso é tudo Que você tinha Para me dizer Pois que vão as favas O seu Sêneca E os seus provérbios Sua fala é um cesto Cheio das ervas Do pedantismo Como você já pôde ouvir Homens muito mais sábios Aprovam os meus propósitos Placebo O que você acha? Eu acho que todo aquele Que tenta atrapalhar Um matrimônio Disse ele Não passa de um amaldiçoado E A essa palavra Todos se levantaram E concordaram Que o cavaleiro Deveria casar-se Quando e onde bem Entendesse A partir de então Causa do casamento O espírito de Janeiro Foi assaltado Dia após dia Profundos devaneios E febris agitações E Noite após noite Seu coração Fazia vislumbrar Muitas formas Belas E muitos belos rostos Como se fosse Um espelho polido E brilhante Que Colocado na praça Do mercado Refletisse Uma sequência Contínua De passantes Era assim mesmo Que a memória de Janeiro Refletia Todas as jovens Da vizinhança E ele não lograva Fixar-se em nenhuma Se uma tinha as feições bonitas Outra conquistava a simpatia das pessoas Sua seriedade e gentileza Sendo assim favorecida Pela opinião do povo Algumas eram ricas Mas de má reputação Malgrado essas dificuldades Ele Meio a sério E meio na brincadeira Finalmente escolheu uma Expulsando as demais Do coração Escolheu a de livre E espontânea vontade Dado que o amor É cego E nunca vê nada E Quando foi para a cama Ficou a repassar Na mente e no coração O frescor Da beleza Da eleita E sua juventude Sua cintura fina Seus braços Longos e graciosos Sua prudência E sua cortesia Seu porte feminino E sua dignidade Feita a opção Estava certo De que nada mais Poderia alterá-la Pois considerava A inteligência dos outros Tão inferior a sua Que não podia imaginar Alguém capaz De convencê-lo Do erro De uma decisão Que tomara Tal era a sua fantasia A essa altura Mandou chamar os amigos Rogando-lhes com insistência Que fizessem o favor De comparecer Queria aliviá-los De seus encargos Não mais precisavam Andar e cavalgar Aí a procura da noiva Ele próprio Chegara sozinho Aonde queria E não pretendia Arredar pé Primeiro chegou o placebo E logo depois os demais Começou ele pedindo a todos O obsequio de não argumentarem Contra a conclusão A que chegara Visto que ela não só Agradava a Deus Como constituía Uma base segura Para a sua felicidade Declarou Depois Que havia na cidade Uma jovem Muito conhecida Sua formosura Embora fosse de família humilde Mas para ele Bastavam sua beleza E sua juventude De modo que Resolvera desposá-la Para viver com ela Em sossego e santidade E agradecia a Deus Poder possuí-la Todinha para si Sem ter que repartir Suas graças Com ninguém Para concluir Pediu ele Aos amigos Que o ajudassem Naquela conjuntura Contribuindo Para o apressamento Das formalidades Pois somente Com a consumação Do matrimônio O seu espírito Teria descanso E acrescentou Então nada Irá perturbar-me A não ser uma coisa Que ainda me dói Na consciência Vou lhes contar O que é Não é de hoje Que ouço dizer Que ninguém pode Conhecer duas felicidades Perfeitas Ou seja Aqui na terra E lá no céu Embora o casamento Proteja o homem Dos sete pecados mortais E o afaste Dos ramos Da árvore do mal Ele oferece Tal bem-aventurança Tamanha tranquilidade E tantos prazeres Que tenho medo Agora na velhice De levar uma vida Tão agradável E deliciosa Tão livre de angústias E de conflitos Que acabarei gozando Do paraíso Aqui na terra mesmo E como sei Que o verdadeiro paraíso Só se conquista Com atribulações E sacrifícios Como poderei eu Vivendo em meio As doçuras Que a esposa Proporciona ao marido Merecer a graça Da vida eterna Com Cristo É esse o meu Grande temor Favor Meus dois irmãos Esclareçam Essa questão Para mim Justino Que odiava Sua insensatez Foi quem lhe respondeu Em tom de galhofa E Como queria ser breve Desta vez Não citou Nenhum autor Apenas disse Senhor Se seu único Se seu único obstáculo Esteja certo De que Deus Em sua onipotência E misericórdia Dará um jeito Antes que você Vá repousar No campo santo De fazê-lo Arrepender-se Da vida de casado Que para você Parece isenta De angústias E de conflitos Afinal Nosso Pai do céu Não faria injustiça De negar aos casados Aquela graça Do arrependimento Que ele tantas vezes Concede aos solteiros Portanto Senhor O melhor conselho Que posso dar-lhe É que não se desespere Lembrando-se sempre De que sua esposa Talvez venha a ser Seu purgatório Ela poderá muito bem Ser o instrumento E flagelo de Deus Nesse caso Sua alma Há de voar Para o céu Mais veloz Que a flecha Quando sai do arco Oçalá você Aprenda um dia Que não há Nem nunca Poderá ver No matrimônio Tanta felicidade Que chega a ameaçar Sua salvação Basta que você Seguindo os ditames Da razão E do bom senso Saiba apreciar Com moderação Os encantos De sua esposa Evitando os exageros Da sensualidade E abstendo-se Dos demais pecados Como não sou Nenhuma sumidade Vou parar aqui Não se agaste comigo Caro irmão E vamos mudar de assunto Se entenderam bem O que Justino Disse sobre o casamento O tema De que ora tratamos Foi na essência O mesmo que já expuser A mulher de Bat Em sua fala breve Precisa Passe bem E que Deus o proteja Foram suas palavras finais Depois disso Os dois irmãos E todos os presentes Se despediram Vendo que as coisas Tinham que ser Como Janeiro queria Trataram logo De acertar Através E um contrato Cauteloso e equilibrado Seu casamento Com a jovem pretendida Cujo nome era Maio Não quero aborrecê-los Aqui com os pormenores Dos artigos E dos parágrafos Que permitiram a ela Entrar na posse Dos bens De seu marido Nem pretendo descrever Suas ricas vestimentas O que importa é que Tendo finalmente Chegado o grande dia Foram ambos A igreja Receber o santo sacramento O padre Então se aproximou Com a estola Em volta do pescoço Aconselhou-o A imitar a sabedoria E a fidelidade Conjugal de Sara E de Rebeca Rezou as orações De praxe Fez sobre eles O sinal da cruz E rogou a Deus Que os abençoasse Sancionando assim A união com o celo Da santidade Concluída a cerimônia solene Eilos na festa Sentados sobre um estrado Na companhia Dos convidados Mais ilustres O palácio inteiro Transbordava de alegria E felicidade Cheio de música E de iguarias As mais requintadas Da Itália Tal era a maviosidade Dos instrumentos Que nem as melodias De Orfeão De Anfião De Tebas Poderiam superá-la Cada prato Era precedido Nova eclosão Dos menestrais Mais alta Que a trombeta De Joabe E mais clara Que a de Teodomante Em Tebas Quando a cidade Estava sob ameaça Do assédio O próprio Baco Serviu vinho Aos convivas E Vênus Toda sorrisos Porque janeiro Estava para provar No matrimônio O ardor Que demonstrara Quando livre Dançava Diante da noiva E dos comensais Com uma tocha Acesa na mão Cale-se agora O poeta marciano Que nos relata As alegres núpcias De Mercúrio Com a sua filologia E os cantos Que as musas cantaram Sua e sua língua São ambas pequenas Demais Para retratarem Este casamento Quando a tenra Juventude Se une A velhice Recurva O júbilo É tão grande Que se torna Indescritível Se não me acreditam Façam vocês mesmos A experiência E saberão Se estou ou não Dizendo a verdade Maio Sentada Entre os convidados Com aquela expressão De bondade Lembrava uma fada Nem a rainha Esteira Olhava para Suero Com tanta merguice Não posso reproduzir Aqui sua beleza Só posso dizer De seus encantos Que pareciam Os de uma brilhante Manhã de maio Cheia de vida E frescor Janeiro Naturalmente Cada vez que olhava Para ela Deslumbrava-se E ficava em êxtase E Com certa maldade No coração Prometia a si mesmo Que Naquela noite Iria apertá-la Nos braços Com mais força Que pares A sua Helena Ao mesmo tempo Contudo Sentia muita dela Ter que violentá-la Pensando Ah Pobre criaturinha Que Deus lhe dê forças Para suportar Todo o vigor De meu desejo Tão agudo E penetrante Tenho muito medo De que você não o aguente Tomara que eu saiba Me controlar E não dê tudo o que posso E tomara Deus Que já fosse noite E que a noite fosse eterna E que toda essa fosse embora Finalmente Com muita habilidade Começou ele a insinuar A seus convidados Que o banquete Estava para terminar Assim Chegou a hora De deixarem a mesa Todos então Foram dançar e beber Em seguida Espalharam especiarias Perfumadas pela casa Cheios de alegria E felicidade Todos Menos um Um escudeiro Chamado Damião Que De longa data Destrinçava as carnes Para o cavaleiro Apaixonara-se tanto Pela beleza de Maio Sua senhora Que estava a ponto De enlouquecer De desejo Pouco não desmaiava Ou morria ali mesmo Tal a gravidade Dos ferimentos Que Vênus lhe causara Com a tocha ardente Que segurava na dança Isso Tratou ele de refugiar-se Depresso em sua cama E lá vamos deixá-lo Gemendo e chorando Até que a formosa Maio Se compadeça de seu penar Ó fogo perigoso Que arde nas palhas do leito Ó inimigo familiar Que finge servir a nós Ó servo indigno Que falsamente ostenta As nossas cores domésticas Igual a víbora traiçoeira Em nosso peito Que Deus nos proteja De sua maldade Ó janeiro Embriagado pelas delícias Do matrimônio Veja como seu Damião O seu próprio escudeiro Que você mesmo criou Planeja fazer-lhe o mal Que era Deus Abrir-lhe os olhos Para o inimigo doméstico Pois a pior praga do mundo É desafeto Que está sempre Em nossa presença Dentro do próprio lar Enquanto isso O sol havia percorrido O seu arco de uno E naquela latitude Seu corpo não mais podia Pairar sobre o horizonte A noite Com seu manto negro e rude Passava a recobrir Todo o hemisfério Isso A alegre companhia Começou a dispersar-se Com muitos agradecimentos Ao noivo E Entre risos Os convidados Cavalgaram para suas casas Onde cada um se distraiu Como quis Até que chegasse o sono Janeiro Entretanto Não desejava perder tempo Queria ir logo para a cama Bebeu um cordial de Hipócrates O clarete E o vernaxia Vinhos que temperou Com especiarias Para revigorar o seu desejo Tomou também remédios potentes Como os que Dom Constantino Aquele monge maldito Descreve em seu livro de coitu Ingerindo a todos Sem titubeios Depois Disse aos amigos Mais chegados Que ainda estavam lá Pelo amor de Deus Façam-me a gentileza Desvaziarem a casa O mais depressa possível E assim fizeram Beberam os últimos goles Puxaram o cortinado Conduziram a noiva ao leito Muda como uma pedra E Depois que o padre Abençoou o tal amo Foram-se todos embora Janeiro Enfim Pude apertar nos braços Sua mãe o primaveril O seu paraíso A sua companheira Ele a acalentava Ele a beijava sem parar Esfregava em seu rostinho Mácio aquela barba De pelos duros espetados Que havia parado a seu modo Eriçada como um espinheiro E áspera como o couro De um cação E dizia a ela Ó Que virgula Minha esposa Que vou ter que machucar você E judiar de você Enquanto não chegar a hora De descer Mas pense nisto Nenhum operário Seja ele quem for É capaz de trabalhar Depressa e bem Precisamos ir com calma Para que tudo saia perfeito Não importa o quanto vai durar A nossa distração Afinal Estamos unidos Pelos sagrados Dos laços do matrimônio E bendito seja o julgo Que nos prende Pois Graças a ele Nossos atos Não são pecaminosos Nenhum homem pode pecar Com a própria esposa Nem ferir-se com a própria faca É a lei que nos permite Esse entretenimento E lá se pôs a trabalhar Até que raiasse o dia De manhã cedo Após comer um pedaço De pão embebido em vinho Sentou o sereto na cama E começou a cantar Com todas as forças De seus pulmões Voltando-se De vez em quando Para beijar a noiva E lançar-lhe olhares lacivos Estava muito fogoso Cheio de paixão E tagarelava Como pega pintalgada A pele murcha Em volta de seu pescoço Tremia De tanto que gritava E se esgoelava ao cantar Mas só Deus sabe O que Maio estava pensando Ao vê-lo sentado Dentro daquele camisolão Com o barrete De dormir na cabeça E com aquele pescocinho fino Com certeza não estava achando Grande coisa Seu entretenimento Finalmente Bocejou ele Vou descansar um pouco O sol já nasceu E eu não me aguento Mais de sono E Recostando a cabeça No travesseiro Dormiu até a hora prima Mais tarde Quando viu Que já era tempo Levantou-se e saiu A linda Maio Em Deixou-se ficar na alcova Até o quarto dia Como convém as mulheres De fato Todo labor Vez outra Pede uma pausa Para poder prosseguir E é o que acontece Com todos os seres vivos Peixes Aves Animais Ou homens Quero agora voltar a falar Do desditoso Damião Que definhava de amor Como hão de ouvir Se eu pudesse Assim o interpelaria Oh Tolo Damião Aí Responda-me a estas Minhas perguntas A respeito de seu caso Como fará para informar Sua senhora A encantadora Maio De suas penas E Se conseguir fazer isso Não irá ela fatalmente Dizer não E vai deixar de denunciá-lo Ah Deus o ajude Não sei o que mais posso dizer Damião Enfermo Quase morria de desejo De tanto que o queimava O fogo de Vênus Resolveu então Já que não mais suportava Sofrer tanto Arriscar a própria vida Pediu uma pena emprestada E Numa carta em versos Um poético lamento Descreveu toda a sua dor A bela e primaveria O senhora Maio Depois Colocou-a numa bolsinha de seda Que prendeu a camisa Junto do coração A lua Que no meio do dia Em que janeiro Desposar a jovem Maio Se achava no segundo grau De touro Deslizar agora para câncer E Durante todo esse tempo Maio ficar em seu quarto Como era o costume da nobreza A noiva não deveria comer na sala Até que quatro dias Ou pelo menos três Tivessem se passado Depois disso Podia se fartar Assim Tendo-se completado o quarto dia Logo que terminou a missa cantada Lá estavam na sala o velho janeiro e sua Maio Linda como um dia ensolarado de verão E deu-se então que De repente O bom homem lembrou-se do escudeiro Santa Maria Como pode ser isto Que Damião não esteja aqui para servir-me Ele ainda está doente Ou o que mais poderia ser Seus páginas Postados junto dele Deram como desculpa a doença Que o impedia de cumprir as suas obrigações E asseguraram-lhe que não havia outro motivo Isso realmente me entristece Disse janeiro Ele é De fato Um gentil escudeiro Seria uma desgraça Se morresse É mais sensato Prudente E discreto Que qualquer outro De sua condição Além de corajoso Obediente Atencioso E capaz Depois de comer Assim que puder Irei visitá-lo E o mesmo há de fazer Maio Para que possamos levar a ele Algum conforto Ao ouvirem isso Todos obendeceram Sua bondade E gentileza Pois é inegavelmente Um ato gentil Consolar um serviçal Na doença Senhora Continuou janeiro Depois da refeição Assim que deixar a sala Para voltar ao quarto Reúna as suas atendentes E vá com elas Visitar Damião Procure distraí-lo É um gentil homem E diga-lhe que eu também Pretendo visitá-lo Assim que tiver repousado um pouco Faça isso logo Pois eu estarei à sua espera Para que venha deitar-se comigo Dito isso Chamou ele um jargem Que era o mestre De cerimônias de sua casa E começou a dar-lhe Algumas ordens A primavera e o maio Dirigiu-se imediatamente Para o quarto de Damião Com todas as suas atendentes Lá chegando Sentou-se junto ao leito Do doente E procurou consolá-lo Como podia O jovem Na primeira oportunidade Que viu Colocou-lhe na mão Secretamente A bolsinha com o bilhete Que escrevera sobre os seus desejos Sem dizer palavra Depois Entre suspiros profundos E dolorosos Sussurrou para ela Piedade Não me delate Se os outros souberem disso Estarei morto Ela então escondeu a bolsinha No seio E retirou-se E sobre esse encontro Não vou dizer mais nada Em seguida Voltou ela para janeiro Que a guardava sentado na cama Ele a tomou nos braços Beijou-a repetidas vezes E logo se deitou para dormir Ela Hein Fingiu que tinha que ir Para aquele lugar onde Como sabem Todos nós temos que ir De vez em quando Após ler o bilhete Rasgou-o em pedacinhos E cuidadosamente O jogou na privada Quem agora está perdida Em cismas Se não a bela e exuberante Maio Pensativa Tornou-a deitar-se Ao lado de janeiro Que prosseguiu dormindo Até ser despertado Pela tosse Ele então pediu a ela Que se despisse completamente Porque queria gozar os seus encantos E achava as roupas Uma amolação E ela De boa e má vontade Obedeceu Mas Para que as pessoas Melindrosas Não fiquem zangadas comigo Não vou contar aqui O que ele fez com ela Nem vou revelar Se ela achou aquilo Um paraíso Ou um inferno Só quero que saibam Que eles ficaram trabalhando Até que soasse O toque das vésperas Quando então se levantaram Eu não seria capaz De dizer se foi do destino Ou pelo acaso Se foi influência Ou natureza Ou alguma configuração astral No céu Que aquele tinha que ser Um momento propício Para se conquistar mulheres Para os labores de Vênus Com apenas um bilhete Sobre isso prefiro calar-me Pois só um grande Deus Nas alturas Que sabe que não existe Ação sem causa É que pôde julgar Os motivos de tudo O que acontece A verdade Hein É que A partir daquele dia A linda Maio Ficou tão penalizada Pelo sofrimento de Damião Que não mais pôde afastar Do coração A vontade de lhe dar O alívio desejado A mim pouco importa Pensava ela Que muitos venham A condenar-me isso Prometo àquele jovem Que hei de amá-lo Mais do que a ninguém Mesmo que ele não tenha Outra riqueza Além da camisa do corpo Oh Como flui fácil A predada Nos corações gentis Aí vocês podem ver Que extraordinária Generosidade Demonstram as mulheres Quando examinam As coisas mais de perto Existem também as tiranas E não são poucas Com seus corações de pedra Que prefeririam deixar O coitado morrer Amigo a ele mesmo A conceder-lhe sua graça Comprazendo-se com seu orgulho cruel E conscientemente Tornando-se homicidas Mas a gente O Maio não era assim Cheia de predade Escreveu uma carta De próprio punho Garantindo ao jovem Todos os seus favores Só faltavam a hora E o local Onde pudesse satisfazer Os desejos dele Pois seu pleno consentimento Ela já lhe concedera E Certo dia Quando a ocasião Lhe pareceu oportuna Lá foi Maio novamente Visitar Damião E Com muita agilidade Enfiou sua cartinha De baixo do travesseiro Do rapaz Para que lhe a lesse Mais tarde Igualmente Sem que ninguém percebesse Tomou-lhe a mão E apertou-a com força Implorando-lhe Que sarasse Depois Voltou para junto de janeiro Que a mandara chamar Na manhã seguinte Eis que Damião Se levantou da cama Haviam passado Os seus males E as suas dores Penteou-se Arrumou-se E enfeitou-se Todo para agradar E contentar a sua dama Até de janeiro Ele se aproximava Submisso Como o cachorrinho Que espera umas lambadas Estava tão atencioso Para com todos Que não havia Quem não o elogiasse Caíra plenamente Nas graças De sua dama Vamos Portanto Deixar Damião O culpado Com os seus assuntos E vamos prosseguir Com nossa história Alguns sábios Sustentam Que é nos prazeres Que se encontra a felicidade Assim sendo O nobre janeiro Fazia todo o possível Para moldar sua vida De acordo com as exigências Dos sentidos Sua casa O mobiliário Freioncamente Não ficavam a dever Nada aos de um rei Entre tantas coisas boas Mandara construir Um jardim Todo cercado Um muro de pedra Um jardim Como não havia outro igual Sem sombra de dúvida Imagino que nem mesmo O autor do romã De La Rose Seria capaz De descrever Seus encantos Nem Priapo Apesar de ser O deus dos jardins Conseguiria retratar Toda a beleza Daquele lugar E Principalmente Daquele poço Debaixo de um Loureiro sempre verde Muitas vezes Plutão e sua rainha Pruserpina Acompanhados De todas as fadas De sua corte Reuniam-se A sua volta Para se entregarem A seus folguedos Suas melodias E suas danças O nobre senhor O velho janeiro Gostava tanto De passear E distrair-se ali Que só ele Possuía a chave De prata Do portãozinho De entrada Não a confiando A ninguém Sempre a levava consigo E Quando tinha vontade Abriu o trinco E lá se refugiava No verão Quando queria pagar A esposa Débito conjugal Era para esse paraíso Que se dirigia Ele com sua maio E ninguém mais E as coisas Que não fazia na cama Fazia lá no jardim Dessa maneira Ele e a linda maio Viveram muitos dias agradáveis Mas as alegrias do mundo Não duram para sempre Nem para janeiro Nem para ninguém Ó evento inesperado Ó fortuna inconstante Enganosa como escorpião Que Quando pretende o ferir Acaricia com a cabeça Mas traz a morte na cauda A morte pelo veneno Ó júbilo freágil Ó estranha e doce peçonha Ó monstro Que habilmente disfarça As suas dádivas Com as cores da permanência Ludibriando assim Os grandes e os humildes Que você enganou O pobre janeiro Depois que o fez acreditar Em sua amizade Agora você o privou Dos dois olhos E tamanha a sua dor Que ele só deseja morrer Aí O nobre e liberal janeiro Em meio a seus prazeres E aventuras Ficou cego Cego de uma hora Para outra Ele chorava E gemia de dar Ponto e vírgula E Concomitantemente O fogo do ciúme E o temor De que sua mulher Se aproveitasse Da situação Para fazer alguma tolice De tal forma Se acendeu em seu peito Que ele até Sentiria alívio Se fosse trucidado Algum assassino Juntamente com ela Não Não podia admitir Que sua mulher Nem antes Nem depois De envivar-se Se tornasse amante Ou companheira De outro homem Ela teria que viver Sempre de luto Sozinha Como a rola Que perdeu o macho Após um ou dois meses Entretanto Sua dor Finalmente se abrandou Pois Vendo que não havia Outro remédio Aceitou com resignação Sua desgraça Só que A bem da verdade Não conseguia libertar-se Daquele ciúme constante Um ciúme tão violento Que a esposa Não dava um passo Dentro de casa E não ia para lugar algum Sem sentir sua mão Grudada nela Causa disso Vivia chorando A linda Maio Amava o seu Damião Tão generosamente Que Se não satisfizesse O seu desejo Ele Não haveria de escapar Da morte Estava vendo a hora Em que seu coração Iria arrebentar-se Damião Outro lado Andava triste Como ninguém Não podia dizer Uma palavra Sequer a linda Maio Nem de dia Nem de noite A respeito de qualquer assunto Sem que Janeiro Estivesse ali Para ouvir Sempre a segurá-la Com uma das mãos Em pouco tempo Contudo Descobriu que Através de bilhetes Que iam e vinham E de sinais secretos Ela podia transmitir-lhe O que lhe passava na alma E ele podia informá-la De suas intenções Ó Janeiro Mesmo que sua vista Alcançasse o ponto extremo Aonde chegam os navios De que lhe adiantaria Quando um homem Tem que ser enganado Pouca diferença Faz que ele enxergue ou não Veja o caso de Argo Com os seus sem olhos Apesar de sempre alerta À espreita Também ele foi logrado A exemplo de muitos outros Que se recusam a acreditar no logro É melhor não pensar nisso E basta A linda Maio De quem eu falava Tirou Num pedaço de cera quente Um molde da chave Que Janeiro levava consigo Para abrir o portãozinho do jardim E Damião Dando sequência ao plano Fez uma cópia às escondidas Sobre isso não há mais o que dizer Mas logo Graças a essa chave Iria suceder um fato miraculoso Como vocês hão de ouvir Se tiverem paciência Oh Deus Como é verdade o que disse O nobre Alvídio Quando afirmou que Mais demorado ou difícil que seja O amor De um jeito ou de outro Sempre encontra uma saída É o que mostra a história De Pirano e Tisbe Que Mantido separado Sobre estreita vigilância Conseguiram comunicar-se aos cochichos Uma freesta no muro Quem mais A não ser um par de amantes Teria pensado numa artimanha dessas Mas vamos ao que interessa Antes que se passassem oito dias do mês de junho Aconteceu que Janeiro Instigado pela mulher Foi tomado de uma vontade incontrolável De ir brincar com ela no jardim Somente os dois Como sempre E mais ninguém E convidou sua Maio Levante-se Minha esposa Meu amor Minha dama generosa Escute a voz da rola Ó plácida pombinha O inverno já passou Com suas chuvas freilhas Venha comigo Com seu doce olhar de pomba Seus seios são melhores do que o vinho O jardim é abrigado e protegido Ó branca esposa Venha Foi você quem feriu meu coração Jamais seis em você alguma nódoa Venha E vamos gozar nossos folguedos Ó minha esposa Minha leita e meu conforto Foram essas as palavras de lacívia que usou Tiradas de um livro antigo Ela imediatamente fez sinal a Damião Para que fosse na frente Usando a sua chave Ele então abriu o portãozinho Penetrou no jardim Sem ser visto ou ouvido ninguém E foi se deitar em silêncio Debaixo de um arbusto Janeiro Cego como uma pedra Segurando Maio pela mão Entrou em seguida Batendo o portão atrás de si Agora Mulher Disse ele Não há ninguém aqui A não ser nós dois Você é a criatura que mais amo no mundo Minha querida Prefiro morrer apunhalado A dar-lhe algum desgosto Pelo amor de Deus Lembre-se sempre de como a escolhi Não pelo desejo carnal Mas Pode estar certa Pelo grande afeto que sinto você E Embora eu seja velho E não mais possa enxergar Nunca deixe de ser fiel a mim E vou lhe explicar que Assim agindo Três coisas há de ganhar Primeiro O amor de Cristo Depois Sua própria honra E Finalmente Toda a minha fortuna Cidade e torre Deixo tudo para você E você pode ditar o testamento Como lhe aprover Amanhã mesmo Antes que o sol se ponha Nós vamos fazer isso E que Deus me conceda A bem-aventurança Antes Hein Dá-me um beijo Para selar o acordo E não leve a mal Meu grande ciúme Você causou Tamanha impressão Em minha mente Que Quando penso em sua beleza E depois Na minha odiosa velhice Não posso Mesmo que eu morra Suportar a ideia De separar-me de você Tão profundo é meu amor Agora Minha esposa Dê-me um beijo E vamos passear um pouco Ao ouvir essas palavras A primavera e o maio Antes de mais nada Pôs-se a chorar A seguir Graciosamente Respondeu a janeiro Tanto quanto você Eu também tenho uma alma Para cuidar E tenho também a minha honra A tenra flor De minha feminilidade Que entreguei em suas mãos No instante em que o sacerdote Uniu meu corpo A sua pessoa Isso Com sua devida licença Meu amado senhor Só esta pode ser Minha resposta Esperando que eu não Venha morrer de modo Viu Como pode morrer Uma mulher Rogo a Deus Que nunca amanheça O dia em que Hei de trazer vergonha A minha família Ou sujar meu nome Com o adultério Se alguma vez Eu cometer essa falta Pode despir-me Enfiar-me num saco E afogar-me no rio Mais próximo Sou uma mulher de família Não uma rameira Que você fala assim comigo Os homens é que são infiéis E nós As mulheres Levamos a culpa Parece-me que vocês Não fazem outra coisa A não ser acusar-nos De traição E em seguida Repreender-nos Naquele exato momento Ela viu o lugar Onde se achava Damião Debaixo do arbusto E começou a tossir E a fazer sinais Com os dedos Para que ele subisse Numa árvore Uma bela pereira Carregada de freutos E lá foi ele Na verdade O rapaz conhecia Os seus pensamentos E entendia os seus gestos Melhor que Janeiro Seu marido Pois numa carta Ela lhe contara tudo E lhe explicara Como devia agir E ali o deixou agora Sentado num dos galhos Da pereira Enquanto Janeiro e Maio Passeiam felizes Claro estava o dia E azul um firmamento Febo O sol Derramara nuas torrentes De ouro Para alegrar as flores Todas com o seu calor Achava-se-lhe em gêmeos Quero crer Pouco distante De sua declinação Em câncer Que é a exaltação De Júpiter Aconteceu então que Naquela manhã luminosa No jardim Um pouco mais à parte Surgiu Plutão O rei dos duendes E das fadas Acompanhavam-no muitas damas Que Uma atrás da outra Em perfeita linha reta Formavam o secto De sua mulher A rainha Pruserpina O rei das fadas Sentou-se num banco de relva Fresca e verdejante E assim falou A sua rainha Esposa Não há como negar Todo dia a prática Comprova as traições Que as mulheres Fazem aos homens Eu poderia lembrar Centenas de casos Que atestam Sua infidelidade E inconstância Ó Salomão Ó sábio monarca O mais rico de riquezas O repositório da prudência E das glórias Do mundo Bem que suas palavras Merecem ficar na memória De quem tem um pouco De sensatez E de juízo Eis como ele louva A virtude do homem Entre mil homens Encontrei um digno Entre todas as mulheres Não achei nenhuma Assim falou o rei Que conhecia a maldade Feminina E Jesus Sirac Pelo que me lembro Não demonstra também Muito respeito Vocês mulheres Que um fogo selvagem E a peste pútrida Devorem seus corpos Esta noite Você não vê ali Aquele honrado Cavalheiro que Só porque é cego e velho Está para ser corneado Seu próprio servidor Olhe lá o devasso Sem vergonha Sentado em cima da árvore Pois eu lhe juro Minha majestade Que Assim que a mulher For cometer contra ele A felonia Vou devolver a visão Ao ilustre Fidalgo Ao pobre velho cego Assim ele saberá De uma vez todas Que ela não presta Para seu vexame E também de muitas outras Você vai fazer isso Indagou para o Zerpina Vai mesmo Pois Pela alma de Saturno O pai de minha mãe Juro que darei a ela E Extensão A todas as mulheres O dom da resposta salvadora Assim Sempre que forem Apanhadas em flagrante Elas saberão Como livrar-se Do aperto com galhardia Impondo-se Seus acusadores Nenhuma mulher A de morrer Não ter presença De espírito Mesmo que os maridos Vejam o ato Com ambos os dois olhos Nós mulheres Os enfrentaremos Destemidas E Espertas como sempre Choraremos Juraremos Ralaremos Deixando os tontos Como gansos Que me importam As autoridades Que você citou Sei que esse judeu O tal de Salomão Achava que nós Somos todas Umas bobas Se ele não teve A sorte de descobrir Uma boa mulher Azar dele Muitos outros homens Encontraram mulheres Fieis Gentis e virtuosas Elas existem Veja Exemplo Essas que se recolheram Aos conventos Que às vezes Demonstram sua constância Até pelo martírio Veja também Quantas mulheres Valorosas e dignas História romana Registra Meu senhor Não fique zangado Comigo Mas a afirmação De que não há mulheres Boas Só tem valor Se aplicada Aos seres humanos E em geral O que ele provavelmente Quis dizer Foi que Na perfeição da virtude Não há homem Nem mulher Mas apenas Deus ponto a demais Esse mesmo Deus Que é univerdadeiro Que dá tanta importância A Salomão Só porque ele ergueu Um templo Uma casa para o senhor Só porque era rico E glorioso Ora Ele também construiu Um templo Para os falsos deuses Como pode fazer Uma coisa dessas Uma coisa tão execranda Oh não Mas que você procure Pintar seu nome Com as mais lindas cores A verdade é que ele foi Um fornicador E um idolatra E Na velhice Abandonou o Deus verdadeiro Que Segundo a Bíblia Somente poupou Causa de seu pai Davi Não fosse isso Ele teria perdido O reino mais cedo Do que perdeu Portanto Mando as favas Todas essas calúnias Que os homens escrevem Contra as mulheres Eu também sou mulher E Se não dissesse Essas verdades Meu coração estouraria Vocês podem nos taxar De tagarelas Mas Estas trancas Que não quero perder Assiguro-lhe Que não terei consideração Ninguém ao revidar As infâmias Que a sacam Contra nós Senhora Retorquei o Plutão Acalme-se Eu desisto Mas Como fiz o juramento De devolver a visão Ao cavaleiro Tenho que mantê-lo Sou um rei E um rei Não fica bem mentir E eu Concluiu Pro Zerpina E as folhas Verdes e viçosas A primavera e o maio Mais formosa E encantadora Que nunca Pôs-se a suspirar Dizendo Aí Que dor Aqui do lado Ó senhor Não importa o que custe Mas eu tenho que comer Uma daquelas peras É tanta a minha vontade Que eu acho que vou morrer Se não conseguir agora mesmo Uma dessas verdes Freitinhas Ajude-me Pelo amor Da rainha do céu Eu lhe digo Uma mulher em meu estado Costuma sentir desejo Se ele não for satisfeito Pode ser fatal Aí Exclamou ele E eu que não tenho aqui Nenhum criado Para trepar na árvore Ó Que desgraça Sou cego Não se preocupe Senhor meu Disse ela Mas faça-me um favor Pelo amor de Deus Eu sei que não confia em mim Mas Se você puser os braços Em volta do tronco E se abaixar Então eu mesmo A poderei subir Firmando os pés Em suas costas Claro Meu bem Respondeu ele Não seja isso Eu daria o próprio sangue Para ajudá-la Ele então se abaixou E ela Ficando de pé Em suas costas Agarrou-se a um galinho Deu um salto E subiu Senhoras Suplico-lhes Que não se agastem comigo Mas sou um homem rude Que não sabe enfeitar a realidade Sem perda de tempo Damião levantou A saída dela E a penetrou Quando viu esse crime Plutão Restituiu a visão A janeiro Fazendo-o enxergar Tão bem quanto antes A primeira atitude deste Ao receber o milagre Foi voltar-se ansiosamente Para a mulher Para ver de novo O objeto constante De seus pensamentos E para o alto da árvore Lançou os dois olhos O que viu Hein Foi Damião Se comportando com ela De uma maneira Que não se pode descrever Sem se faltar a decência Qual mãe Quando perde o filhinho Deu ele um urro e um berro Fora Socorro Aí Ajudem-me Gritava Oh grandíssima vaca O que você está fazendo Respondeu ela Senhor meu O que se passa Tenha calma e juízo Nessa cabeça Estou aqui para curá-lo Da cegueira Não vou mentir-lhe Juro minha alma Estou aqui porque me ensinaram Que a melhor coisa Para tratar de seus olhos E devolver-lhe a visão Seria lutar com um homem Em cima de uma árvore Deus É isso que estou fazendo Com a mais pura das intenções Lutar Gritou ele Vocês foram o mesmo fundo Nessa luta Oxalá morram os dois De morte vergonhosa Ele estava metendo em você Eu seis com meus próprios olhos Quero morrer enforcado Se for mentira Acho que meu remédio Não fez efeito Insistiu ela Pois Se você tivesse de fato Recuperado a visão Não teria motivo Para me dizer Essas coisas horríveis Como não tem a visão perfeita Você está tendo visões Nunca esses meus dois olhos Enxergaram tão bem Louvado seja Deus É Minha fé Penso que seis claramente O que ele estava a fazer com você Foi um delírio Meu bom senhor Um delírio Retrucou ela Eis aí a gratidão Que recebo ter curado seus olhos Aí É isso que acontece Quando se faz o bem Está bem Senhora Concordou Janeiro Vamos esquecer tudo isso Dessa Meu amor E Se acaso Fui injusta com você Deus A ilusão que tive Já foi mais do que um castigo Pela alma de meu pai Tive mesmo a impressão De que Damião Estava trepando em você Com a barra de sua saia Na altura do peito dele Sim Disse ela Você pode imaginar Qualquer coisa Assim como um homem Ao despertar do sono Pode não discernir os objetos De imediato E vê-los com clareza Até que fique bem acordado Assim também Quem ficou cego Muito tempo Não pode Ao se curar Enxergar com a necessária nitidez Antes de um dia ou dois Enquanto sua vista Não se firmar Você está sujeito A essas ilusões Enganosas Isso Cuidado Cristo nosso rei Quantos não veem as coisas Completamente diferentes Do que são na realidade Quem mal enxerga Julga mal E Com tais palavras Deu ela um salto E desceu da árvore Quem poderia estar mais contente Que janeiro Ele a beijou E abraçou repetidas vezes Deu-lhe tapinhas carinhosos No ventre E Finalmente A conduziu de volta A seu palácio Boa gente Alegrem-se todos também Aqui termina A história de janeiro Pedindo a Deus E a sua mãe Santa Maria Que abençoem A todos nós Aqui se encerra O conto do mercador Sobre janeiro Epílogo do conto Do mercador Nossa Que o senhor Tenha piedade de nós Disse então O albergueiro Deus me livre De uma mulher assim Vejam só Quantas artimanhas E truques Tem a mulher Parece uma abelinha Trabalhando o tempo todo Só para enganar O bobo do homem E sempre distorce a verdade Esse conto do mercador É a melhor prova disso Sem dúvida Posso gabar-me De ter uma mulher Que Embora pobre Tenha tempera fiel Do aço Quanto a língua Hein É uma mejeira ferina Para não se falar De um monte De outros defeitos Mas não faz mal Vamos deixar isso de lado Sabem de uma coisa Cá entre nós Sinto uma profunda tristeza Estar casado Mas eu seria um grande tolo Se me pusesse a enumerar Aqui todos os vícios Da patroa E vou lhes dizer que Primeiro Porque tenho certeza De que alguém aqui Mais cedo ou mais tarde Iria dar com a língua Nos dentes E contar a ela E Segundo Porque teria que forçar Muito a minha memória Para me lembrar de tudo Assim sendo Encerro aqui minha conversa O conto do escudeiro Prólogo do escudeiro Aproxime-se Escudeiro Se não fizer objeção Fale-nos algo Sobre o amor O senhor certamente Deve entender disso Mais do que ninguém Não é verdade Senhor Respondeu o outro Mas Seja como for Procurarei atendê-lo Da melhor forma que puder Eu é que não vou Rebelar-me contra as suas ordens Aí vai o meu conto Se alguma coisa sair errada Não será má vontade Eis, portanto A minha história Aqui tem início O conto do escudeiro Em Tzára Na terra da Tartária Vivia um rei Que movia a guerra aos russos Ocasionando assim A morte de muitos bravos Esse nobre soberano Se chamava Cambuscã E seu renome Era tão grande No seu tempo Que não havia Em parte alguma Outro senhor Que se distinguisse Como ele em todas as coisas Nenhuma qualidade real Lhe faltava Observava as leis Da seita Em que nascer Aí é qual jurar A ser fiel Era valente Sábio e rico E sempre caridoso e justo Mantinha os seus empenhos E era honrando E generoso Na coragem Era estável Tal como o fulcro De um círculo Jovem Jovial e forte Ansiava pelo combate Como se fosse um aspirante A cavaleiro Também era atraente Afortunado Honrando a dignidade real Como ninguém Jamais o fez Esse ilustre monarca O Tartaro Cambuscã Concebera dois filhos Em sua esposa Elfeta Um dos quais Era o Garcife E o outro Se chamava Câmbalo Também tinha uma filha A sua caçula Cujo nome era Canace Mas nem a língua Minha Nem minha habilidade Conseguem descrever-lhe A formosura Nessa alta empresa Não me arrisco Pois meu vocabulário É insuficiente Somente um consumado Orador Conhecedor profundo Das figuras De retórica Seria capaz De traçar O seu retrato E como não sou tal Fala as coisas Como saem E aconteceu que Quando Cambuscã Completou vinte infernos No trono Ordenou Como fazia ano Após ano Quero crer Que se anunciasse Toda a cidade De Tsariv A festa Do seu aniversário A ter lugar No dia dos idos De março Daquele ano Febo O sol Estava radiante E claro Pois se achava Próximo De sua exaltação No primeiro De canato De Marte Em sua casa Em Ares O signo ardente E colérico Fazia um tempo Gradável E bonito Que Devido a amenidade Da estação E a novidade Do verde Levava a passarada A cantar a plenos pulmões A luz do sol Agradecendo a proteção Que aparentemente Recebia contra a espada Do inverno Gélida e cortante Cambuscã O rei de quem falo Solenemente Tomou então lugar No estrado Em seu régio palácio Com a coroa E suas ricas vestes E presidiu ao banquete Farto e pomposo Como nunca se viu Igual no mundo Se eu fosse mencionar Tudo o que havia Eu levaria um dia De verão inteiro Também não vejo necessidade De descrever a ordem De serviço Dos diferentes pratos Nem quero dizer nada Das sopas exóticas Dos cisnes E das garças novas Naquela terra Conforme o testemunho De velhos cavaleiros Tinham requintadas Algumas iguarias Que entre nós Não alcançam Muita estima De qualquer forma É impossível contar tudo Portanto Não vou deter Os que me ouvem Porque já estamos Na hora prima Seria apenas perda De tempo Sem qualquer proveito Assim sendo Retomemos O fio da meada Após servir Em o terceiro prato Quando o rei Em seu esplendor Estava atento A deliciosa música Dos menestrés Diante de sua mesa Eis que De repente Adentrou o salão Um cavaleiro Montado num cavalo De bronze Trazendo na mão Um grande espelho De cristal Via-se um anel De ouro Em seu polegar E do lado Lhe pendia Uma espada nua E assim Avançou ele Em direção ao rei Nenhuma palavra Mais se ouviu No recinto Tamanho assombro geral Todos Jovens e velhos Fitavam calados A sua figura O estranho cavaleiro Que surgira repentino Ficamente armado E só com a cabeça Descoberta Saudou Pela ordem Em que estavam assentados O rei Arranhei todos os cortesãos Mostrando tal respeito E deferência Nas palavras E nos gestos Que nem o próprio Sir Galvão Retornando de seu reino Encantado com a antiga corteza Poderia aprimorar A sua fala Depois Diante da mesa real Transmitiu sua mensagem Com voz máscula Dentro da forma Usada em sua língua Sem tropeçar Em nenhuma letra Ou sílaba E Para reforçar Sua expressão Seu semblante Se adequava Ao que dizia Conforme ensina A oratória Embora eu não possa imitar O seu estilo Pois não consigo subir A mesma altura Vou Em linhas gerais Reproduzir a essência Daquilo que falou Se é que ainda Eu a tenho Na lembrança Disse ele Majestade Neste dia solene O rei da Arábia E das Índias Vos saúda Com os seus melhores votos E Intermédio deste criado Sempre a vosso dispor Vos envia Em honra Desta grande data Este corcel de bronze Que pode com facilidade E conforto No espaço De um dia natural Levar vossa pessoa Faça sol ou chova Para onde inclinar-se Vosso coração Sem que corra qualquer risco Em tempo bom ou ruim Ou Se for vosso desejo Voar pelas alturas Como uma água Flutuar no espaço Este cavalo Poderá transportar-vos Para lá E trazer-vos de volta Ao girar Diz um simples pino Seu construtor Tinha muitos recursos E Antes de fazer sua obra Observou as configurações Astrais E empregou Feitiçaria E selos mágicos Também o espelho Que trago em minha mão Tem seus poderes Sendo capaz de revelar A vossos olhos Quando irá suceder Uma calamidade A vós e a vosso reino E de mostrar-vos Claramente Quem é amigo Ou inimigo Da mesma forma Se alguma bela dama Apaixonar-se Alguém que a trai Ela não só verá Sua falsidade Mas também Seu novo amor E todos os seus ardis Sem por menor Que fique oculto Isso mesmo Nesta suave estação Do ano Meu senhor Mandou o espelho Mais o anel Que vê-des Para a senhora Cana-se Vossa adorável Filha aqui presente Quanto ao poder Do anel Se desejais sabê-lo Consiste em permitir a ela Quando usá-lo no polegar Ou em sua bolsa Entender perfeitamente O canto de todas as aves Que voam sobre o céu Capitando o seu sentido Com clareza E podendo responder-lhes Em sua língua Com ele Também conhecerá As plantas todas Que crescem Sobre raízes E saberá Que remédio Ministrar a cada enfermo Mesmo com chagas Enormes e profundas Finalmente Essa espada nua Que me pende da cintura Tem a virtude Defender e atravessar As armaduras De todos os que atacardes Nem que sejam grossas Como o carvalho zainosos E aquele que ela for ferido Jamais há de sarar A menos que Compadecido Vós toqueis o ferimento Com a lâmina virada Sem mentira alguma Se assim fizerdes O corte se fechará E o homem estará salvo Em vossas mãos Jamais tal arma Há de falhar Depois que o cavaleiro Transmitiu sua mensagem Cavalgou para fora do salão E apeou do cavalo Deixando-o no pátio Imóvel como uma pedra O cavaleiro foi então Conduzido a seu quarto Aliviado de sua armadura E suas armas E convidado ao repasto Dos presentes que trouxera Dois deles A saber O espelho e a espada Foram logo transportados Para torreão Oficiais especialmente designados O anel foi solenemente Entregue a cana-se Sentada à mesa do banquete E o cavalo de bronze Não podendo ser removido Ficou lá fora Como que colado ao chão Ninguém conseguia tirá-lo dali Nem com sarilhos e roldanas E que Por que não conheciam Seu mecanismo Isso Tiveram que deixá-lo lá Até que o cavaleiro Lhes mostrasse como movimentá-lo O que daqui a pouco Vou contar Enorme era a multidão Que enxameava em volta Desse cavalo Inspecionando tudo Era tão alto Largo e comprido Tão bem proporcionado A sua robustez Que parecia um corcel da Lombardia Tinha os olhos vivos E todas as características equinas Como um gentil ginete da Apulha Todos achavam que Da ponta da cauda As pontas das orelhas Nem a ciência Nem a natureza Em nada Poderiam melhorá-lo Mas o que mais espantava Todos era o fato De lhe se mover Sendo feito de metal Achavam que devia ser Coisa do reino encantado Passaram então A dar as mais Desparatadas opiniões Pois em cada cabeça Uma sentença Faziam um zum zum Como de abelhas Dando vazão Às das fantasias E repetindo Versos muito antigos Diziam que era Igual ao Pegaso O corcel Alado que voava Ou seria um cavalo Idêntico ao do grego Sinon Que ocasionou A queda de Troia Como se lê Nas velhas epopeias Meu coração Disse um Está bastante receoso Acho que aí dentro Se escondem homens armados Que pretendem conquistar Nossa cidade Isto é algo Que conviria examinarmos bem E muitas outras dúvidas Levantavam e discutiam Como costumam fazer Os ignorantes Quando deparam Com coisas de complexidade Maior da que lhes permite Compreender a sua ignorância Parecem sentir prazer E imaginar sempre o pior Alguns estavam intrigados Com o espelho Que fora guardado No torreão Querendo saber Como ele podia mostrar Aquelas coisas Em resposta Outros explicavam Que naturalmente Devia ser sutis Combinações De ângulos E de reflexos Acrescentando Que existiram Igual em Roma Antiga Também mencionavam Ao Azen Vitelo e Aristóteles Que Como sabem Os que conhecem Suas obras Escreveram sobre Espelhos estranhos E sob perspectivas Ponto Havia também Os que se maravilhavam Com a espada Que atravessava tudo Lembrando o episódio Do rei Telefo E de Aquiles Que também tinha uma espada Que podia curar Do mesmo modo Que aquela De que falamos Há pouco E avaliavam Os vários processos De têmpera Discorrendo Espão espantoso E a cinza de samambaia Se pudessem E a cinza de samambaia Se pudesse fabricar o vidro Embora o vidro E não se pareça Em nada Com o cinza de samambaia Sendo esse Em Um tema familiar Não tiveram como Prolongar muito tempo A conversa E a surpresa A seu respeito Outros inquiriam Sobre as causas Do trovão E das marés Das enchentes Das teias de aranha Da neblina E de tudo mais Cujo origem nos é desconhecida E lá ficaram Paurando e debatendo E confabulando Até que o rei Saiu da mesa Febo havia deixado O ângulo meridional E o gentil leão Aquele rei dos animais Se achava no ascendente Com sua estrela Aldirã Quando Cambuscã O soberano tártaro Abandonou o banquete Onde estivera sentado Em meio a real pompa Precedido pelos músicos Dirigiu-se em seguida A sala de audiências Ao som de instrumentos Maviosos Que eram um verdadeiro céu Para os ouvidos Os enamorados Puseram-se então A bailar Aqueles filhos de Vênus Pois sua senhora Se achava exaltada Em peixes Contemplando-os Com olhar amigo Ali O nobre monarca Foi conduzido ao trono E o cavaleiro misterioso Convidado ao salão Foi dançar Com a princesa Canace Havia ali Movimentação E alegria Coisas que um homem Insípido Não é capaz de retratar Para isso É preciso que também O narrador conheça o amor E os seus ritos E tem a juvialidade Do viçoso mês de maio De fato Quem poderia descrever Formas de dança Tão estranhas Rostos tão cheios de vida Olhares de paixão Dissimulados Com tamanha astúcia Para não serem surpreendidos Pelo ciúme Ninguém A não ser Sir Lancelote E ele está morto Portanto Vou passar cima De tudo isso Vou calar-me Sobre os folguedos Deixando a corte Nesses divertimentos Até que chegasse A hora da ceia O mordomo Em meio Aquela bambúrdia Pedia com urgência Especiarias e vinho Sendo atendido Com a máxima presteza Páginas e escudeiros Os convidados Comiam e bebiam Mais tarde Interrompendo o repasto Foram todos ao templo Como era certo E Fim do serviço religioso Retornaram Ainda era dia Quando acabaram de cear Mas será que preciso Descrever o que comeram? Todos sabem que numa festa real Há abundância Para grandes e humildes E mais iguarias Do que se pode imaginar Depois da ceia O nobre rei Seguido um cortejo De cortesons e damas Foi conhecer aquele cavalo de bronze Ele despertou um assombro Como nunca se viu igual Desde o longo cerco de Troia Ocasião em que um outro cavalo Também suscitou grande espanto Fim Monarca perguntou ao cavaleiro Quais eram exatamente As virtudes e os poderes do animal E como se fazia para movimentá-lo O cavalo começou a saltitar E a dançar Assim que o cavaleiro Lhe tomou as rédeas Então explicou o visitante Senhor Tudo que tendes a fazer Quando quiseres ir a algum lugar É girar um pino Que ele tem na orelha Dizendo-lhe o nome da cidade Ou do país que desejais Chegando ao destino pretendido Pedi-lhe que desça Girando outro pino Uma vez tocado o local desejado Ali ficará imóvel E Mesmo que o mundo inteiro jure o contrário Ninguém poderá carregá-lo Ou arrastá-lo dali Se preferirdes Em Que cavalo permanece oculto Podeis também girar este pino E ele sumirá da vista de todos Mas tornar-se-á novamente visível No instante em que o chamardes de volta Isso é tudo Podeis agora cavalgá-lo à vontade Uma vez informado do funcionamento do animal E tendo corretamente assimilado as suas técnicas O nobre e valente rei voltou alegre e feliz para sua festa O cabresto foi levado para a torre e guardado com as joias mais raras e preciosas Assim que lhe foi retirado O cavalo Não sei como Desapareceu Mas agora basta Vou deixar Cambuscã Entre risos e prazeres Advertir-se com sua corte até despontar de novo o dia Dois O acalentador da digestão O sono Deu-lhes uma piscada Lembrando-os de que tanto o excesso de trabalho quanto o de bebida precisam de repouso E Entre bocejos Beijou a todos Recomendando-lhes que fossem se deitar Pois naquelas horas imperava o humor sanguíneo Cuidar bem de vosso sangue O amigo da natureza Também com bocejos eles lhe agradeceram E Hora dois Hora três Aos poucos Todos se retiraram Indo para as suas camas Não vou falar aqui de seus sonhos Suas cabeças estavam cheias da fumosidade do vinho Que causa sonhos inconsequentes A maioria dormiu até o final da hora prima A única exceção foi canace Moderada Como em geral são as mulheres Despediu-se do pai E recolheu-se antes do anoitecer Não queria mostrar-se pálida e abatida na manhã seguinte Após dormir o seu primeiro sono Despertou Foi tomada então de tamanha alegria Causa do anel e do espelho Que mudou de cor vinte vezes É Mesmo quando estava adormecida Chegar a ter visões com os estranhos presentes De tão excitada que ficara Isso Antes que o sol raiasse Chamou a camareira e disse que queria levantar-se A camareira Curiosa como todas as velhas Indagou-lhe Senhora Todos estão dormindo Aonde vai tão cedo? Quero levantar-me porque perdi o sono Respondeu ela Vou dar um passeio A serviçal foi acordar outras mulheres Umas dez ou doze Que prontamente se puseram de pé Logo depois Também a bela cana se deixava o leito Rosado e radiante como o sol na juventude Que subira quatro graus em áreas Não se achava mais alto que isso Quando a jovem ficou pronta E lá foi ela caminhar tranquilamente Com roupas leves Apropriadas à doce estação Perambulando e brincando com cinco ou seis donzelas De seu secto E começou a percorrer uma lameda do jardim Os vapores que a terra exalava Faziam o sol parecer corado e imenso Mesmo assim Tão grande era a sua beleza Que os corações das moças se alegravam Estimulados também pela manhã de primavera E pelo gorjear da passarada Cana se sentia-se mais feliz que todas Porque agora entendia a linguagem E compreendi o canto das aves Quando se retarda o ponto principal de uma história Até que esfrei o interesse dos ouvintes Ela acaba perdendo a graça Seu excesso de prolixidade Isso mesmo Sou de parecer que seria bom chegar logo àquele ponto E por fim ao plácido passeio Entre os galhos de uma árvore Branca como o greda de tão seca Sobre a cabeça de quem nasce a passar em seus folguedos Estava pousada uma fêmea de falcão Que, com voz comovente Dava gritos que ecoavam todo aquele bosque Flagelara-se com as próprias asas De forma tão lastimável Que um rio de sangue tingira de vermelho o tronco da árvore Guinchando sem parar Feria-se com o bico com tamanho desespero Que nem um tigre ou animal feroz Que vive nas florestas ou nas matas Deixaria de chorar Se acaso chorar pudesse Com da coitada e dos lancinantes clamores E lamento que não saiba descrevê-la Pois era uma ave de tanta beleza Pela plumagem e pela harmonia das formas Bem como de tudo mais Que outra igual ninguém conhecera nesta vida Devia ser uma fêmea de falcão peregrino Vinda de longes terras E lá, pousada sozinha Desmaiava todo instante devido ao sangue que perdia Estando para cair Canace, a filha do rei Que trazia o estranho aneão no dedo E podia isso compreender o que a ave lhe dizia E também responder-lhe em seu latim Tendo ouvido seus lamentos Quase morreu de piedade Logo se postou debaixo da árvore Olhou para infeliz compadecida E sob ela estendeu uma aba de suas vestes Temendo sua queda Caso, exangue, outra vez desfalecesse Longamente se quedou a contemplá-la Até que, finalmente Dirigiu-lhe as palavras que se seguem Qual a causa, se podes me dizer Que sofreias as cruéis penas do inferno É tristeza a morte Ou pela perda do amor Pois, quero crer São esses os dois motivos que Em geral, padecem os corações gentis Diante deles, os outros males se apagam Como não te vejo enfrentar o outrem Mas atacas a ti mesma É evidente que o temor ou a cólera Devem ser a razão de vossa impiedosa atitude Pelo amor de Deus Tem compaixão de ti mesma O que poderá valerte No oriente ou no ocidente Jamais soube de ave ou de animal Que se voltasse contra si próprio com tamanha fúria Tu me matas de aflição De tal forma me comove o teu estado Deus, desce desta árvore E, assim como sou uma princesa Asseguro-te que Se eu puder conhecer a origem de teu mal Hei de remediá-lo antes que caia a noite Com a ajuda do grande Deus da natureza Também hei de encontrar as ervas certas Para curar depressa os ferimentos teus Ouvindo isso A ave deu um grito ainda mais comovedor Depois, tombou ao solo E lá ficou sem sentidos Petrificada como morta Cana se então a tomou no colo Aguardando que voltasse a si Assim que o falcão fêmeo se recuperou Disse em seu latim Como se pode ver Diariamente fica comprovado que a piedade flui fácil em corações gentis Que sabem se identificar com o sofrimento alheio É o que demonstram os textos e a experiência Dado que tais corações só podem mesmo conter a gentileza Ó minha bela cana se Bem percebo a tua compaixão Minha angústia Graças a sincera caridade feminina Que a natureza incutiva em teus princípios Não porque espero alívio Mas obediência a teu coração generoso E como exemplo para todos os demais Só esse motivo e com tal finalidade Eu passo agora Enquanto disponho de tempo e de lazer A confessar meu mal antes que eu morra E, enquanto uma contava as suas mágoas A outra chorava desvair-se em pranto Até que a ave pediu que se acalmasse E, suspirando, externou o que tinha dentro da alma Onde nasci e fui criada Num rochedo de mármore cinzento Me seis cercada de tanto carinho Que jamais conhecia a diversidade Enquanto não voasse sobre o céu Ali perto vivia um falcão macho Que parecia a fonte de toda a cortese Ainda que fosse falso e traiçoeiro Ocultava-se atrás da máscara da humildade De tal forma fingindo-se sincero Mostrando-se agradável e atencioso E tornando vivaz a sua retórica Que ninguém lá desconfiava dele Tal como a cobra oculta sob as flores À espera da ocasião de dar o bote Assim aquele deus do amor Hipócrita Cortejava e fazia galanteios Em tudo conservando as aparências Com que se reconhece o amor cortês Como a tumba exteriormente é bela Mas guarda no interior a podridão Assim era o traidor Ardente freio Visando tão somente aos seus propósitos Tanto chorou e tanto protestou Fingiu-me devoção tantos anos Que o peito meu Compadecido e ingênuo Sem suspeitar da maldade consumada Temeu sua vida E Acreditando em suas juras e seus votos Fim lhe concedeu o seu amor Impondo apenas Como condição Que respeitasse Em público e em particular A minha honra e o meu bom nome Assim Segundo o seu merecimento Confia-lhe o pensamento e o coração Deus Pensado receber em troca o coração De quem nada me deu Bem que o antigo ditado já dizia Que ladrões e homens honestos Não pensam do mesmo jeito Assim que a coisa chegou a esse ponto Quando ele viu que eu lhe entregar o meu afeto Da forma como narrei E que fizera-se o meu coração Crendo em sua promessa de me dar o seu Aquele tigre Cheio de fingimento Ajoelhou-se tão devotamente Com tão alto respeito na expressão Tal aparência de gentil amante Tão deslumbrado de felicidade Que nem Paris de Troia Nem Jasão Jasão? Oh! Não só ele Mas ninguém Desde que Lamec inventou a bigamia Ou desde que o primeiro homem foi criado Ninguém seria capaz Pela vigésima milésima parte De tão perfeitas mistificações Porque, em matéria de logro e dualidade Nenhum homem é digno de desatar-lhe as correias das sandálias E nenhum sabe fazer os galanteios que me fez Para as mulheres suas maneiras eram como o céu Pela graça e doçura com que revestia Tanto os seus gestos quanto as suas palavras De tal modo eu amei suas atenções E julgasse sincero o seu afeto Que, quando alguma coisa o incomodava E eu vinha saber disso Em meu peito sentia a contorção da morte Tanto isto se agravou que, em pouco tempo Minha vontade se tornou mero instrumento da vontade dele E, em tudo O meu querer se dobrava ao seu querer Ainda que dentro dos limites da decência Segundo o que a razão determinava Oh Deus! Jamais amei alguém tanto quanto a ele Nem vou amar jamais E assim, um ou dois anos Nada mais que o bem enxerguei nele Um dia, em Quis finalmente a fortuna que ele tivesse que partir de onde eu me achava Não me pergunte se sofrei Pois eu nem saberia descrever o que passei Só posso dizer, sem vacilações Que conheci então o horror da morte Tal minha angústia ante a separação Quando, fim, ele veio despedir-se Demonstrou tanta tristeza que, verdadeiramente Supus que padecesse assim como eu Ao ouvi-lo falar e ao ver sua palidez E eu me consolava acreditando fiel E imaginando que logo voltaria Além do mais, como acontece muitas vezes Era uma questão de honra que impunha aquela viagem Tudo isso, fiz virtude da necessidade Eu acabei aceitando o inevitável Procurei esconder minha aflição da melhor forma que podia Tomei-lhe a mão E disse-lhe Vê, sou toda tua Sê também para mim o que sou E sempre serei Para ti Nem preciso repetir aqui o que me respondeu Quem falava melhor que ele Quem agia pior Depois de pronunciar palavras maravilhosas Deu-se satisfeito Como dizem Convém usar uma colher bem longa Quando se come com o diabo E assim se pôs ele a caminho Voando para o lugar de seu destino Quando chegou o momento de descansar Creio que lhe acudiu a mente aquele texto que reza Tudo o que reverte a sua natureza torna-se feliz É o que afirmam Creio Os homens Sua natureza Gostam de novidades tanto quanto os pássaros cativos Embora cuides deles noite e dia E forra a sua gaiola com palha bonita e sedosa E os alimentos com leite Açúcar Pão e mel Eles Tão logo vêem a portinhola aberta Reviram com as patas a tigela E fogem para o bosque a cata de bichinhos Tanto apreciam os alimentos diferentes E as novidades próprias de sua espécie Que não há nobreza de linhagem capaz de segurá-los Assim fez Aí O falcão naquele dia Malgrado o seu sangue fidalgo Sua juventude e jovialidade Seu nobre aspecto Gentil e generoso No instante em que viu passar ele uma fêmea de milha freie Apaixonou-se tanto ela que se esqueceu de mim completamente E foi assim que me traiu E foi assim que devotou a uma outra o seu amor E Sem amparo Fiquei só e abandonada E Dizendo tais palavras Voltou a dar seus gritos lancinantes Desmaiando no colo da princesa Grande foi a tristeza de quem nascia E de suas companheiras pela desgraça da ave Não sabiam o que fazer para consolá-la A donzela Então Levou-a em seus braços e Carinhosamente Recobriu com emplastros os ferimentos Que fizeram em si mesma com o bico Depois Procurou plantinhas pelo campo E Com ervas raras De matizes delicados Preparou novas poções para curar a pobrezinha Tratou dela de manhã até a noite Desdobrando-se em seus cuidados e desvelos Junto da cabeceira de sua cama Fez para ela uma gaiola de falcão Revestida Dentro De veludo azul A cor que simboliza a lealdade feminina E Fora Pintada de verde E recoberta de desenhos de aves falsas Como certos pássaros miúdos Corujas e falcões Rodeadas de propósito Muitas pegas Que as importunavam com seus agudos gritos Assim deixo Cana-se a tratar de sua ave Também não vou mais falar de seu anel A não ser mais tarde Quando chegar o momento de narrar como aquela fêmea de falcão reconquistou seu amor Que Segundo a história Voltou arrependido Graças a mediação de Câmbalo O príncipe que já mencionei A partir de agora Meus temas serão aventuras e batalhas E grandes e inauditas maravilhas Primeiro vou falar de Cambuscã Que no seu tempo tomou muitas cidades Depois Descorrerei sobre Algarcife Contando como obteve a mão de Teodora Quem passou muitos perigos Sempre ajudado pelo cavalo de bronze Finalmente Tratarei de Câmbalo Que nas justas enfrentou os dois irmãos Ao tentar conquistar a bela Cana-se No ponto em que parei Irei recomeçar Três Apolo conduziu seu carro para o alto Até a casa do esperto deus Mercúrio Seguem-se aqui as palavras do proprietário de terras ao escudeiro E as palavras do albergueiro ao proprietário de terras Minha fé Escudeiro Você se saiu muito bem E com muito garbo Parabéns Disse o proprietário de terras Levando-se em conta a sua pouca idade Você fala de modo bastante ajuizado Aceite as minhas congratulações Acho que ninguém aqui será capaz de igualá-lo na eloquência Se viver mais alguns anos Que Deus lhe dê prosperidade e o mantenha na virtude Foi enorme o meu prazer em ouvi-lo Eu tenho um filho que Pela Santíssima Trindade Eu bem que abriria a mão de uma quinta que rende 20 libras anuais Se isso fizesse dele um homem ponderado assim como você Que adianta ser rico quando falta juízo Tenho repreendido muito esse meu filho E vou continuar a fazê-lo Mas ele não tem jeito de se endireitar Só quer saber de jogar dados Gastar dinheiro e esbanjar tudo o que tem Prefere bater papo com página A conversar com gente de classe Com quem poderia aprender um pouco de fidalguia As favas com a sua fidalguia Exclamou ao bergueiro O que há com o senhor? Deus, senhor sabe muito bem Que tem que contar pelo menos uma história ou duas Se não quiser quebrar sua promessa É claro que sei disso, senhor Respondeu o proprietário de terras Favor, não se zangue comigo Só porque estou trocando uma ou duas palavras com este jovem Pois chega de palavras e conte a sua história Com prazer, senhor albergueiro Disse o outro Eu me cuvo as suas ordens Ouça agora o que vou narrar Não desejo contrariá-lo de modo algum Só se o talento não me socorrer Praza aos céus que meu conto seja de seu agrado Assim ficarei sabendo se ele é bom O conto do proprietário de terras Prólogo do conto do proprietário de terras em seu tempo Os gentis bretões de outrora faziam poemas Sobre fatos diversos Rimados na antiga língua da Bretanha E cantavam ao som de seus instrumentos Esses poemas Ou então os liam para seu entretenimento A um deles ainda tenho na lembrança E vou repeti-lo aqui da melhor forma que puder Mas, como são homens em estudo Antes de começar Senhores, peço-lhes encarecidamente Que perdoem meu modo inculto de falar O fato é que nunca aprendi retórica e Isso, tudo o que digo é simples e despojado Nunca dormi num monte Parnaso Nem convivi com Marco Túlio Cícero Na verdade, nada sei sobre figuras Salvo aquelas que se veem pelos campos Ou que são pintadas e esboçadas pelos homens Mas de figuras retóricas não entendo E não tenho o menor interesse em elas Se assim mesmo quiserem me ouvir Eis aqui o meu conto Aqui começa o conto do proprietário de Terras.Narmórica Que hoje se chama Bretanha Havia um cavaleiro que tudo fazia Para servir da melhor maneira a dama de seu amor Realizando muitos feitos e grandes façanhas Afim de conquistá-la Pois ela não apenas era uma das mulheres Mais formosas sob o sol Mas também provinha de tão alta linhagem Que, receio, mal se animava o cavaleiro A revelar-lhe suas penas Sua tristeza e seu tormento Finalmente, em, reconhecendo seu valor e, sobretudo A sua dedicação Ela piedou-se de seu padecer E concordou em tomá-lo como marido e senhor Aceitando a ascendência que o homem tem sobre a mulher Mas, para que a felicidade de suas vidas fosse ainda maior O cavaleiro jurou-lhe de livre e espontânea vontade Que nunca, noite e dia Haveria de impor-lhe qualquer coisa que não fosse de seu agrado Nem demonstraria ciúme algum Mas, pelo contrário Queria obedecê-la e satisfazê-la em todos os seus desejos Como só em fazer o verdadeiro amante A sua amada Conservaria apenas uma soberania nominal Respeito à sua posição Agradecida A dama lhe disse então Com grande humildade Senhor Desde que sua gentileza me concede Reda e as soltas Jamais permita a Deus que Minha culpa Haja entre nós atritos ou desavenças Palavra Senhor Que hei de ser uma esposa dócil e fiel Enquanto palpitar meu coração E assim viveram ambos tranquilos e sossegados Pois uma coisa Cavaleiros Posso dizer com certeza Os que se amam devem respeitar-se mutuamente Se quiserem viver juntos muito tempo O amor não tolera imposições Quando surge a imposição O Deus do amor bate as asas E então A Deus Vai-se embora O amor Como tudo o que é do espírito Tem que ser livre As mulheres Natureza Desejam a liberdade E não gostam de ser coagidas Como escravas Assim também são os homens Para dizer a verdade No amor leva vantagem Aquele que for mais paciente Sim Virtude sublime A paciência Dizem os dotos Pois vence um de freia Caça a intolerância Não se deve esbravejar Ou responder A cada palavra Quem não aprende si mesmo a controlar-se Ou bem o mal será ensinado Além disso Não há ninguém neste mundo que Uma vez ou outra Não faça ou não diga alguma coisa errada A ira A doença A influência astral O vinho O desequilíbrio dos humores Tudo pode levar a atitudes ou palavras insensatas Eis porque não convém ficar zangado a cada deslize E quem entende a essência da verdadeira autoridade Deve com o tempo cultivar o equilíbrio Isso é que aquele prudente e honrado cavaleiro Prometeu a mulher ser tolerante E ela em troca jurou-lhe sabiamente agir também de modo irrepreensível Foi essa uma combinação modesta e inteligente Porque assim ela fez dele o seu senhor e o seu servo Servo no amor e senhor no matrimônio Desse modo Conheceu ele Ao mesmo tempo A soberania e a servidão A servidão Oh, jamais Porque se achava acima da soberania Dado que possuía sua dama e seu amor Sua dama Certamente E sua mulher também Nos termos que concede a lei do amor E foi gozando toda essa aventura Que voltou com a esposa à terra dele Perto de Pemars tinha a sua morada E lá viveu feliz e na alegria Quem A não ser o que já foi casado Seria capaz de descrever os júbilos A paz e o bem-estar entre um marido e sua mulher Um ano ou mais durou essa aventura Até que o cavaleiro de quem falo E cujo nome era Arveragos de Cairrude Houve bem passar um ano ou dois na Inglaterra Que então era a Britânia Para buscar nas armas honra e fama Já que a vida para ele era o combate E lá ficou dois anos Diz o livro Sobre Arveragos Vou calar-me agora para falar de Doris A esposa Que amava seu marido mais que a vida Ela chora e suspira em sua ausência Como fazem as damas quando tristes Chejua Vela Geme Queixa-se Deplora E tanto sofreia pobre de saudade Quem nada deste mundo acha mais graça Seus amigos Ao verem seu penar Procuram confortá-la como podem Fazem apelos Dizem Noite e dia Que ela está se matando sem motivo E Sem parar Se esforçam neste caso Tentando descobrir algum alívio E libertá-la da melancolia Com o passar do tempo Todos sabem Depois do muitos riscos numa pedra Os homens gravam nela uma figura Assim Tanto insistiram os amigos Que na dama Fé ou razão Imprimiram fim algum consolo Graças ao qual a dor se mitigou Nem mais suportaria sofrer tanto Além disso Em meio a toda essa aflição Receber algumas cartas de Arveragos Anunciando estar bem E prometendo retornar assim que pudesse Não fosse isso Seu coração não teria resistido Assim que os amigos perceberam que a tristeza se abatera Suplicaram-lhe de joelhos E pelo amor de Deus Que os acompanhasse nos passeios Porque assim espantaria os seus negros pensamentos E Depois de algum tempo Ela atendeu-lhes o pedido Vendo que era para o seu próprio bem Seu castelo ficava à beira-mar E Para distrair-se Passou a percorrer frequentemente com os amigos A orla das escarpas De onde observava os muitos barcos e navios Que seguiam suas rotas E velejavam rumo a seus destinos E era nessa visão que estava uma parcela de sua mágoa Fazendo-a muitas vezes perguntar-se Aí de mim Será que De todos os navios que há visto Nenhum há de trazer de volta o meu senhor? Somente isso poderia guarir meu coração Da dor e da amargura Numa dessas ocasiões Sentou-se ela a meditar e a perscrutar o oceano Da borda do penhasco Quando notou que as águas se achavam coalhadas De rochedos negros e assustadores Tantos Que o peito estremeceu-lhe de pavor E suas pernas mal podiam sustentá-la Deixou-se então cair sobre o relvado E Olhando o mar desconsoladamente Assim clamou Com a voz entrecortada soluços Eterno Deus Que Pela previdência Sempre rejes o mundo com acerto e nada fazes Dizem Sem propósito Que então tu fizeste Meu senhor Esses rochedos negros e diabólicos Que mais parecem freito de um tremendo ocaso Que a bela criação de um Deus perfeito Um Deus que acreditamos sábio e estável Qual a razão dessa obra irracional? Ela No sul e ao norte A leste e ao oeste Não nutre homem Nem ave Nem quadrúpede E não traz bem algum Só traz o mal Não vês Senhor Como destrói a humanidade Mesmo sem intenção Esses rochedos mataram já cem mil da humanidade Essa parte tão bela de tua obra Que foi criada a tua própria imagem Se então mostraste amor à humanidade Que inventaste agora esse instrumento que pode destruí-la Esse instrumento que feria todos e a ninguém ajuda Bem sei que os doutos Como sempre Vão dizer e argumentar que tudo é para o bem Que os desígnios supremos não conheço Mas que proteja meu senhor amado Aquele Deus que fez soprar os ventos Eis minha conclusão Os doutos que discutam Quanto a mim Oh Como eu gostaria Meu bem Que Deus mandasse esses rochedos negros Para o mais fundo abismo dos infernos Eles me deixam morta de pavor E então chorou Com lágrimas sentidas Vendo os amigos que esses passeios A beira-mar acabronhavam em vez de distraí-la Decidiram procurar outros lugares Levando-a entreter-se junto a fontes e regatos Em outros recantes agradáveis Também organizavam bailes Ou jogavam xadrez e gamão Assim Um dia De manhã bem cedo Foi-se o grupo a um jardim das vizinhanças Com alimentos e outras provisões Para passar o dia entre folguedos Era a sexta manhã do mês de maio Que Com os seus chuviscos Já pintara a folhagem e as flores do jardim Um jardim que Tratado com esmero e com perícia pela mão dos homens Sobrepujava todos os demais Com exceção talvez do paraíso O olor das flores e seu colorido traziam novo alento aos corações Tantos encantos tinha a sua beleza Fim do repasto Todos se entregaram à dança e ao canto Menos Doris Que se pôs a queixar-se tristemente Porque não via Em meio aos dançarinos Seu suspirado expôs e seu amor Em Devia ainda ter paciência E temperar a dor com esperança Desse baile Perante Doris Participava Entre outros Um escudeiro que A meu ver Era mais alegre e radiante na aparência Que o próprio mês de maio Cantava e dançava com mais graça que ninguém Era Ademais Se se deve descrevê-lo Um dos rapazes mais atraentes Que já viveram neste mundo Pois era jovem Forte Virtuoso Rico e sábio Além de tido em boa conta E estimado todos E Em resumo Para dizer a verdade Quis o destino que esse jovial escudeiro Servidor de Vênus Que se chamava Aurelius Alimentasse Já fazia mais de dois anos Uma paixão secreta Doris A quem amava mais que a qualquer outra criatura Nunca Em Revelar a Dama o que se passava em sua alma Sorvendo de um só trago E não aos goles O seu íntimo tormento Sim Sofreia-lhe em silêncio Apesar do desespero E Quando deixava escapar alguma coisa Fazia em suas canções Em termos muito gerais Apenas dizia amar sem ser correspondido E em torno desse tema Compunha cantares Cantigas Trovas Rondós Vi lancetes Onde declarava que Não ousando contar os seus males Languia tal qual uma fúria no inferno Devendo morrer como eco Incapaz de confessar seu amor narciso Fora esse modo indireto Que acabei de mencionar Ele não tinha como abrir seu coração A não ser Às vezes Nos bailes Onde o galanteio faz parte do ritual Nessas ocasiões Fixava-lhe os olhos no rosto Como que implorar mercê Mas ela nem percebia os seus mudos apelos Naquele jardim Todavia Puderam também trocar algumas palavras Antes que se fossem Pois Como eram vizinhos Ela sabia um homem digno e honrado A quem já conhecia havia algum tempo Aurelius então foi aos poucos Levando a conversa para onde queria E Quando surgiu a oportunidade Assim falou Senhora Deus que criou o mundo Se eu soubesse que isto a faria alegrar-se Eu Aurelius No dia em que Arveragos se foi pelo mar Teria buscado algum refúgio De onde jamais tornaria Pois vejo bem que minha devoção é inútil E um coração parte de todo o meu galardão Senhora Que com uma palavra apenas pode dar-me vida ou morte Condua-se de meu sofrer Oxalá eu estivesse sepultado aos seus pés E isso é tudo o que tenho a dizer-lhe Dama gentil Tenha piedade Ou não demora o meu fim Fixando os olhos em Aurelius Indagou ela Esta a sua vontade? Era isso que queria falar-me Até este momento eu não havia percebido a sua intenção Mas agora Aurelius Que sei o que deseja Asseguro-lhe Pelo Deus que me deu alma e vida Que nunca Enquanto estiver na posse de minhas faculdades Serei infiel a atos ou palavras Aquele com quem me uni E essa é a minha resposta final Depois disso Hein? Acrescentou ela Em tom de brincadeira No entanto Aurelius Como seu penar me comove Prometo-lhe Deus do céu Que hei de amá-lo no dia em que Ao longo de toda a Bretanha Você remover Pedra a pedra Todos os rochedos que estorvam a navegação dos barcos e dos navios Garanto-lhe que Tão logo você tenha limpado o litoral de suas rochas De modo que não se aviste uma sequer Terá todo o meu amor Dou-lhe a minha palavra Mesmo porque tenho certeza de que você nunca será capaz de fazer isso Ora Tira essas tolicas da cabeça Que graça pode achar um homem em amar a mulher de outro Que possui seu corpo sempre que quiser Aurelius suspirou profundamente Nenhuma outra mercê devo esperar Nenhuma Pelo Deus que me criou Foi a resposta Ao ouvir isso Grande foi a dor de Aurelius E Com o coração despedaçado Comentou Senhora O que me pede é a impossibilidade Agora sei que vou morrer de morte horrível E assim dizendo Rapidamente se afastou Sem nada saber desse encontro Chegaram então os outros amigos de Doris E a convidaram a passear com eles pelas alamedas do jardim E lá se foram Sempre inventando novos folguedos Até que o sol brilhante perdeu suas cores Porque o horizonte lhe roubara a luz O que equivale a dizer que anoitecera E então Alegres e contentes Voltaram todos para os seus lares Menos Aí O infeliz Aurelius Ele se recolheu acabronhado Não via como escapar a morte Parecia ter um pedaço de gelo no lugar do coração Logo se ajoelhou e Com as mãos levantadas para o céu Posse a orar em seu delírio Com uma dor lhe perturbaramente Sequer tinha consciência daquilo que dizia Isso Com o peito angustiado Ergueu os deuses estas preces Dirigindo-se primeiro ao sol Apolo Disse Deus e governante das plantas Ervas Árvores e flores Que dás Segundo a tua declinação Vigora cada qual necerta Conforme a baixa ou alta a tua morada Volve os olhos piedosos Senhor Febo Ao pobre Aurelius Triste e abandonado Sem culpa Ó meu senhor A minha dama jurou matar-me E só me salvarei Se te apredares desta minha sina Bem sei que Se o quiseres Senhor Febo És quem pode ajudar-me Depois dela Permite Pois Que eu te descrevo agora O que imploro que faças E a maneira Tua ditosa irmã Lucina A lua Que dos mares É deusa soberana Pois Se neto Noreina Sobre as águas É qual vassalo Dessa imperatriz Somente anela Meu senhor Bem sabes A vida É a luz Que sorve De tuas chamas É Isso Te segue eternamente Da mesma forma Marela Ansei E viva Persegui-la Pois É deusa Dos oceanos E rios De todo tipo Assim sendo Senhor Eis meu pedido Em tua oposição Seguinte à lua Que se dará No signo de leão Faz o milagre De induzi-la A causar Tão grande e cheia Que fique pelo menos Cinco braças Acima do mais alto Dos rochedos Da costa da Bretanha Armoricana E que essa enchente Dure dois anos Então eu poderei dizer A amada Cumpre a promessa As rochas Já se foram Oh Faz-me esse milagre Senhor Febo Pede a ela Sim Pede a tua irmã Que não ande em seu curso Esses dois anos Mais rápido que tu E assim teremos Lua cheia o tempo todo E o tempo todo Há de durar A maré alta Mas se ela Dessa forma Não quiser atender A adorada Minha dama Rogali então Que faça Com seu poder No mundo subterrâneo Descer as rochas A região escura Abaixo dos domínios De Plutão Se não Jamais terei A minha amada Descalço Buscarei teu templo Em Delfos Senhor Olha estas lágrimas No rosto E compadece-te De minha dor E ao dizer Tais palavras Desmaiou Ficando longo Tempo sem sentidos Seu irmão Que conhecia A causa De seu mal Levantou E trouxe-o Para a cama Ali No desespero De tal tormento E tal ideia Fixa Deixo agora A desditosa Criatura Pendendo entre A vida e a morte Enquanto isso Se passava Arveragos Juntamente Com outros bravos Voltava São e salvo Para casa Coberto de honra E glória Flor genuína Da cavalaria Ó Doris Como você agora É feliz Com o esposo Querido entre os braços O jovem cavaleiro O valente homem De armas Que ama você Mais do que A própria vida E ele voltou Sem suspeitas Sem perguntar Se alguém Não lhe teria feito A corte Durante a sua ausência Pois tinha em seu amor Plena confiança Em vez disso Queria só dançar Justar e diverti-la E assim os deixo Na aventura E na alegria Para outra vez Falar do enfermo Aurelius Enfrei aquecido E abalado Pela angústia O desgraçado jovem Teve que permanecer No leito Mais de dois anos Antes que pudesse Novamente Pôr os pés No chão Nenhum conforto Recebeu todo esse tempo A não ser de seu irmão Um homem doto Que compreendia A origem decimal E os seus sintomas De fato A nenhuma outra pessoa Ousava ele falar Sobre o assunto Guardando os segredos De sua alma Com mais zelo Do que pão Filho Seu amor Orléans Quando Como jovens De sua idade Se interessava Pelas ciências ocultas E revistava Cada buraco E cada freia Esta em busca De conhecimentos Sobre coisas incomuns Recordou-se então De que um dia Em seu quarto Na universidade De Orléms Folhearam um livro Sobre magia natural Que um seu colega Bacharel em direito Deixara guardado Em sua escrivaninha E esse livro Falava muito Sobre as operações Referentes As vinte e oito Mansões da lua E sobre uma ação De outras tolices Que hoje em dia Já não valem Visto que a nossa Crença na fé Da santa igreja Nos libertou Do peso De tais superstições E ao lembrar-se Daquele volume Seu coração Deu saltos de alegria E ele pensou Consigo mesmo Meu irmão Não demora A de estar bom Pois estou certo De que há ciências Que permitem Que se criem ilusões Como as que os mágicos Conseguem Com a sua habilidade De fato Nas festas Muitas vezes Me falaram Sobre os ilusionistas Um deles Fez aparecer No interior De enorme sala Um verdadeiro lago Com barcos Que rimavam Para cá e para lá Outro fez surgir Um leão feroz Outro fez brotar Flores num prado Outro produziu Todo um vinhedo Com uvas brancas E rosadas Outro Um castelo De reboco e pedra E todos Quando queriam Faziam tudo Sumir num piscar De olhos Ou assim Parecia aos circunstantes Em vista disso A minha conclusão É que Se eu puder Encontrar em Orleans Um antigo companheiro Conhecedor profundo Das mansões da lua E das outras partes Da magia natural Há de fazer Certo Que meu irmão Conquiste a bem amada Sim Porque Com seu ilusionismo Um entendido Pode muito bem Sugerir a nosso olhar Que todos os rochedos Da Bretanha Desapareceram Um a um E que os navios Vêm e vão livremente Sobre as águas E essa impressão Pode durar um dia Ou dois E Se assim for Meu irmão Há de curar-se Pois terá ela Que cumprir sua promessa Se não quiser Cobrir-se de vergonha Que alongar esta história Direi logo que Assim que ele se aproximou Do irmão E o confortou Com seu projeto De uma visita A Orleans O outro saltou Imediatamente da cama E pôs-se com ele A caminho Na esperança Do alívio Para sua aflição Quando faltavam Umas 500 jardas Para chegar em aquela cidade Encontraram Um homem do alto Ainda jovem Caminhando solitário Que o saldou Em latim corretamente E disse estas palavras Espumosas Sei bem que vieram Para cá E Antes que descem Mais um passo Contou-lhes tudo Sobre as suas intenções O seguir O do alto Bretão Perguntou-lhes A respeito Dos companheiros Que conheceram Nos velhos tempos E Ao saber Que estavam mortos Derramou Muitas lágrimas Sentidas Aurelius Então apeou-se Do cavalo E Juntamente Com o irmão Seguiu o mágico Até sua casa Onde foram Bem recebidos Havia ali Todas as guloseimas Que pudessem Desejar E Aurelius Nunca vira Aposentos Mobiliados Com igual requinte Antes da ceia O anfitrião Mostrou-lhes Florestas E reservas Cheias Digamos Selvagens Ali Avistaram Veados Com galarias Enormes As maiores Que olhos Foram vistas E uma centena Deles Foi sacrificada Alguns trucidados Pelos cães Outros varados Pelas flechas Com sangrentos Ferimentos Esvaneceram-se Então os gamos E Em seu lugar Surgiram Falcoeiros Praticando a cetraria Junto a um rio Muito formoso Caçando a garça Com os seus falcões E A seguir Puderam Contemplar Cavaleiros Ajustar numa planície Mas o maior Prazer de Aurelius Foi vislumbrar A amada Numa dança Sendo ele próprio Par Em Mestre que operou A mágica Achando que bastava Bateu palmas E Adeus O sonho se desfez Em nada Em nenhum instante Contudo Saíram de casa Enquanto viam Essas maravilhas Mas ficaram no estúdio Após a ceia Puseram-se a discutir De que soma Palavra de honra Maram a estrada Aumentado ao pé Aumentado ao pé Do fogo De seu chifre E recuva Pebe o vinho Um javali Assado à sua frente Todos cantam Felizes Em Natal Aurelius tratava o mestre Da melhor maneira Que podia Com entusiasmo E consideração Pedindo-lhe Que começasse logo O trabalho Para livrá-lo De seu sofreimento Insuportável Caso contrário Atravessaria Com a espada Ao peito Compadecida Do coitado O hábil Ilusionista Ficou noite De atento Na expectativa De um momento Favorável Para as suas experiências Ou seja Para criar a ilusão Meio de aparências Ou prestidigitação Que fizesse Dome As demais pessoas Acreditarem E afirmarem Que os rochedos Da Bretanha Haviam se afastado Ou tinham sido Engolidos Pelo solo Chegada enfim A ocasião Propícia A seus embustes E artimanhas Abomináveis De maldita superstição Tomou ele De suas tábuas Tuledanas E sem esquecer nada Nem suas efemérides Dos movimentos planetários Em anos isolados E em sequência Nem sua tábua Das casas Nem as outras Parafernalhas Fez em suas operações A avaliação A partir da oitava esfera De quanto a estrela Onat se afastara Da constelação Fixa de Ares Situada mais acima Porque se pensa Está na nona esfera Fez todas as deduções Com muita habilidade O seguir Tendo achado A primeira mansão Da lua Encontrou as restantes Meio de cálculos Proporcionais Determinando com segurança A ascensão Daquele corpo E a face Ao termo Do signo Que se deu Finalmente Conhecendo a mansão Da lua Favorável A sua tarefa Bem como As outras condições Indispensáveis Aos ilusionismos E artes Que naquele tempo Praticavam os pagãos Conseguiu ele Uma ou duas semanas Dar a impressão A quem olhasse De que os rochedos Todos haviam sumido Aurelius Que ainda estava Desesperado Sem saber Se iriam Não conquistar O seu amor Noite e dia Aguardava Micioso Esse milagre E Quando foi informado De que não havia Mais obstáculos E as rochas Todas tinham sido Eliminadas Caiu aos pés Do mestre Exclamando Eu O triste Desditoso Aurelius Agradeço ao senhor E a Vênus Minha senhora Teriam me libertado De minha aflição cruel E Em seguida Dirigiu-se ao templo Sabendo que lá Encontraria a sua amada E No momento justo Com temeroso coração E com semblante humilde Saudou a sua dama soberana Senhora de minha vida Disse-lhe o infeliz Quem tem o maior respeito E afeto Nada neste mundo Eu iria aborrecê-la Se não fosse essa loucura Que sinto pela senhora Que a seus pés Irá matar-me Não fora isso Guardaria para mim A minha angústia Tendo Em Que optar entre a morte E o queixo Assume E vendo que a senhora Aflija um inocente Sem ter nenhuma de seu fim Eu recomendo Que não traia a sua promessa Pelo Deus que nos vê Medite um pouco Antes de me molar Porque eu a quero A senhora bem sabe O que jurou Não que eu reclame Aqui qualquer direito Pois o que peço Ó dama É apenas graça Mas além Num recanto do jardim Lembra de certo O que me assegurou Firmemente empenhando A sua palavra Quando me prometeu O seu amor Foi o que fez Embora eu não mereça Tal oferta Senhora Mais do que meu prazer Estou falando agora Sua honra Fiz a obra Que a senhora Me ordenou Cumpra Se lhe aprover O prometido Matando-me Ou deixando-me viver Pois bem sabe Que é sua minha vida Como eu sei Que sumiram os rochedos Ele então se despediu Enquanto ela Atordoada Sentia que o sangue Lhe fugia das faces Jamais sonhara Que um dia Iria cair nessa armadilha Aí Gêmeu ela Como isso Pôde acontecer-me Como iria imaginar Possível um prodígio Ou portanto Contrário As próprias leis Da natureza E foi-se A coitada Para casa Eram tais Os seus temores Que mal conseguia Caminhar Chorou e soluçou Um dia ou dois Desmaiou Sofreria o que dava Ponto Mas nada revelou Para ninguém Porque Arveragos Tinha viajado Consigo mesma Ela falava E em seus lamentos Com semblante Tristonho e rosto Pálido Disse isto Como agora vão ouvir Aí Fortuna Dite a que eu me queixo Que Inatenta Em teus zelos Me enleaste De formar que não há Quem me socorra A minha frente Se abre em dois caminhos Devo escolher a morte Ou a desonra Muito melhor Em Perder a vida Do que viver Num corpo conspurcado Marcado pela infâmia E a falsidade Em minha morte Vejo a liberdade Quantas nobras esposas No passado E donzelas também Não se mataram Para assim se livrarem Da luxúria De fato Muitos casos O comprovam Quando os trinta tiranos Empredosos Tendo matado Fidon E Atenas No meio de uma festa Fizeram que suas filhas Prisioneiras Fossem trazidas Nus a sua frente Como pasto De seus torpes desejos Forçando-os a dançar No pavimento Coberto pelo sangue De seu pai Malditos sejam Preferiram as míseras Donzelas Tomadas de pavor Atirar-se num posto E se afogar A terem que perder A virgindade Também indaga Sobre os de Messênia Que trouxeram Cinquenta lindas Jovens da lacônia Pensando em Serviciá-las Nenhuma delas Escapou com vida Pois que todas Optaram pela morte Para manterem Sua castidade Então que devo Temer a morte? O tirano O tirano Aristóclidista Bem desejava Estim fale com Ardor Mas uma noite Quando o pai Foi morto Ela buscou O templo de Diana Onde agarrou Com ambas suas mãos A imagem Dessa casta Divindade Ninguém pôde Apartá-la De seu ídolo É Isso Ali mesmo Atrocidaram Ora Se as virgens Têm tal aversão Aos homens Que pretendem Imaculá-las Uma esposa Também pode morrer Não duvides Para manter-se Pura E da mulher De Asdruba Ao que direi Que em Cartago Tirou a própria vida Sim Quando viu A escalada Dos romanos Tomou os filhos E saltou com eles Em meio às chamas Preferindo a morte A ser violada A algum soldado E Aí Lucrécia Também não se matou Em Roma Quando foi violentada Tarquínio Porque julgou vergonha Ter a vida Quando a honra Já não tinha Também as sete virgens De Mileto Sacrificaram-se De medo e dor Para evitarem A opressão Dos gálatas E mil histórias Mais Não tenho dúvida Poderia lembrar Sobre este assunto Quando Obradates Foi assassinado Suicidou-se então Sua mulher Lavando com seu sangue Os ferimentos extensos E profundos do marido E gritou desse modo Pelo menos Ninguém irá Desrespeitar meu corpo Preciso ainda Dar outros exemplos Como tantas mulheres Se mataram Só para que não Fossem conspurcadas A minha conclusão É que é melhor Deixar o mundo E conservar-me pura Se eu tiver Que trair meu arveragos Então não me convém Pensar na vida A amada filha De Democião Fez o mesmo Ao lutar contra o pecado Ó Cedazo Que história comovente A de tuas filhas Aí Que se mataram E a razão Como sempre Foi a mesma Tão comovente O mais Foi o destino Foi o destino Da donzela Tebana Que Infeliz Morte a si mesma Deu Nicanor Da mesma forma De outra Tebana Violentada A um Macedônio Com a morte Remiu sua desgraça E não teve a mulher De Niceratis Fim igual E igual motivo E que fiel Amante de Alcebiades Arrostou sem temor A própria morte Para dar ao amado Sepultura E que esposa Notável Foi ao ceste E o que nos diz O mero de Penélope Famosa em toda a Grécia Pela castidade De Laodamia Ó Deus Está escrito que Ao matarem Protesilau em Troia Não quis viver Sem ele Um dia a mais Disse o mesmo Também da nobre Pórsia Sem bruto Não podia ela viver Porque ele dera Todo o coração A perfeita conduta De Artemis É admirada Até pelos bárbaros E tu Rainha Teltá Tua pureza Espelho para todas As mulheres Digo mesmo A respeito de Belia De Valéria E também de Rodorgune Assim queixou-se Um ou dois dias Dórigem Convencida De que devia morrer Na terceira noite Todavia Arveragos O nobre cavaleiro Voltou para casa E quis saber Que ela chorava tanto Em resposta Por se ela chorar ainda mais Aí de mim Disse ela Que foi que eu nasci Foi isto o que eu disse Foi isto o que eu jurei E contou-lhe tudo o que vocês já ouviram De modo que não é preciso repetir O marido Carinhoso e compreensivo Perguntou-lhe então Então não há nada a mais Dórigem Além disso Não Não Pelos céus Respondeu ela Mas Mesmo que seja a vontade de Deus Isso já é demais Quem sai a chuva é para se molhar Continuou o cavaleiro Mas talvez tudo se resolva ainda hoje De uma coisa Hein Eu sei Você tem que manter sua palavra Deus tenha piedade de mim Mas pelo grande amor que tenho você Prefiro morrer em combate A vê-la trair uma promessa A verdade é o maior tesouro que temos E Ao dizer isso Irrumpeu em pranto Exclamando Proíba Pelo ar que respira De revelar esse caso a quem quer que seja Enquanto tiver sopro de vida Quanto a mim Suportarei a minha dor da melhor maneira que puder Evitando demonstrar tristeza Para que os outros não fiquem imaginando o que não devem Em seguida Chamou-lhe um escudeiro e uma haia Acompanhem Dórigem Ordenou E levem-na até o lugar que disser Eles se despediram e Com a patroa Puseram-se a caminho Ignorando qual o seu destino Neste ponto Tenho certeza de que uma ação de vocês estará achando Que esse cavaleiro foi um idiota Ao expor sua mulher a tantos riscos Escutem Em Resto da história Antes que comecem a condoer-se de sua sorte Pois as coisas podem acabar melhor do que se pensa Deixem que eu termine Depois podem julgar O tal escudeiro de nome Aurelius Que andava apaixonado Dórigem Encontrou-se casualmente com ela na cidade Na rua mais movimentada No instante em que ela se dirigia para o jardim onde fizeram o juramento A fim de cumprir o prometido E ele também rumava para lá Pois já havia adivinhado sua intenção Ao vê-la sair de casa Acostumado que estava a vigiar seus movimentos E assim que se encontraram Acaso a sorte Ele a cumprimentou alegremente Perguntando-lhe para onde ia Ela Como que desvairada Respondeu Para jardim Ordem de meu marido Para manter minha palavra Oh Que desgraça Aurelius Pensando melhor sobre o caso Começou a condoer-se dele de sua aflição Bem como de Arveragos O nobre cavaleiro Que Não tolerar perjúrios Impuser a esposa que cumprisse a sua palavra E uma grande predade invadiu-lhe o coração E ele concluiu que Sob todos os pontos de vista Melhor era abstercido prazer Que praticar tamanha vilania Contra a generosidade e a nobreza de espírito Isso Em poucas palavras Disse ele o que se segue Senhora Diga a Arveragos Seu esposo Que Ao ver o desespero da senhora E a grande fidelguia dele próprio A ponto de colocar a fidelidade A palavra empenhada acima da vergonha Prefiro padecer insatisfeito A interferir no grande amor dos dois Portanto Eu a liberto Oh minha dama Absolvendo-a de todo o juramento E promessa que tenha feito a mim Em qualquer tempo Desde que nasceu Minha honra Jamais vou reclamar mais nada da senhora E a que despeço-me da mulher mais fiel e virtuosa Que conhecia em minha vida Oh esposas Guardem bem os seus empenhos Seguindo Dórigem e seu exemplo Demonstro assim que pode um escudeiro Ser tão fidalgo quanto um cavaleiro Ela agradeceu-lhe de joelhos E correu para casa a seu marido A quem contou tudo o que acabaram de ouvir Naturalmente Seu contentamento foi muito grande Tanto assim que nem sei como descrevê-lo Que mais poderia acrescentar a essa história Arveragos e sua esposa Dórigem Viveram de diante em soberana felicidade Nunca mais houve problemas entre ambos Ele a reverenciava como a uma rainha E ela lhe foi fiel para sempre Deles não preciso dizer mais nada Aurelius Ao lembrar-se da grande dívida que contraíra Sentiu-se arruinado Passando a mal dizer o dia em que nasceu Aí Chorou ele Aí Que fui prometer mil libras de ouro puro Aquele filósofo O que farei agora? Tudo o que sei é que estou perdido Vou ter que vender a minha herança E viver como mendigo Se ele não se apredar de mim Não poderei continuar aqui Pois seria a vergonha da família Não obstante Vou propor-lhe que parcele a dívida Ano após ano uma parte Em dia certo E vou agradecer-lhe a cortese De qualquer forma Vou manter o empenho Com o coração em freangalhos Foi até o cofre e de lá tirou ouro No valor de 500 libras Para levar ao filósofo A quem suplicou a gentileza De um prazo maior para o restante Mestre Posso assegurar-lhe que nunca Até hoje Faltei a minha palavra Saudarei meu débito com o senhor Não importa o que me custe Ainda que eu tenha que mendigar aí Só com a camisa do corpo No entanto Se o senhor me concedesse Com as devidas garantias Uma prorrogação da dívida A dois ou três anos Isso me ajudaria muito Caso contrário Terei que vender a minha herança É o que tenho a dizer-lhe Ao ouvir isso Respondeu licicamente o filósofo Não cumpri minha parte de acordo Sim, claro Integralmente Confirmou o outro E o senhor não obteve a dama que queria Oh, não Suspirou ele amargamente O que houve? Diga-me o que aconteceu Aurelius passou então A descrever seu infortúnio Contando os fatos De que vocês estão lembrados E disse A Arveragos Com sua fida O guia achou melhor Morrer de dor e desespero Que ver a esposa Cometer perjúrio Também narrou Todo sofrer de Doris Que preferia a morte A se tornar uma dessas Mulheres falsas Reconheceu Que fizeram o juramento Ingenuidade Dado que até então Jamais ouvira falar De magia E isso senti Toda piedade Que a devolvi Tão generosamente Quão generosamente Seu marido Mandara para mim E isso é tudo Que eu tinha a lhe dizer Disse o filósofo Meu caro irmão Vocês dois demonstraram Grande nobreza Tanto o escudeiro Quanto o cavaleiro Não queira Deus Toda a sua glória Que um letrado Em sua fidelguia Seja inferior A qualquer um dos dois Não precisa pagar-me Essas mil libras É como se o senhor Do chão brotasse Sem que antes Me tivesse conhecido Não Senhor Eu não quero o seu dinheiro Nem minha arte Nem meu trabalho O senhor já pagou Minha hospedagem Isso me basta Adeus Tenha um bom dia E montou E seguiu o seu caminho Senhores Eu lhes deixo esta pergunta Qual deles A seu ver Foi mais fidalgo Digam-me isso Antes de prosseguirmos Quanto a mim Chega A história se acabou Aqui termina o conto Do proprietário de terras O conto do médico Segue-se aqui O conto do médico Havia outrora em Roma Segundo narra Tito Lívio Um cavaleiro honrado e digno De nome Virgínio Que possuía muitos amigos poderosos E considerável fortuna Esse nobre Patrício Tivera de sua esposa Uma menina E nenhum filho mais Em toda a vida E ela se tornou Uma jovem de extraordinária beleza Uma beleza sem igual Em todo o mundo Pois a natureza Criara seus grandes encantos Com supremo cuidado Como se dissesse Vejam Quando me praz Eu A natureza Posso formar e colorir Assim uma criatura Existe alguém capaz de me imitar Certamente não há de ser pigmalião Mas que ele forje O batom grave Ou o pinte E muito menos Eu diria A pelis ou zeuxis Que também trabalhariam em vão A gravar A pintar A forjar E a bater Caso tivessem a presunção De me emular Pois aquele que é o primeiro No universo Me fez seu vigário geral Para dar forma e cor As criaturas Como bem me agrada Assim Tudo que se encontra A suba lua Que cresce e decresce Sem parar Está sob os maiores cuidados E trabalho sem nada Pedir em troca Meu senhor E eu estamos de pleno acordo Em tudo E foi para o seu louvor Que eu fiz essa donzela Aliás É para tal fim Que formo todos os seres Independentemente De seus matizes E aparências Era isso mesmo Que ela parecia dizer Já completara Quatorze anos de idade Aquela linda jovem Com quem se comprazia A natureza De fato Assim como esta Pode pintar o lírio De branco E a rosa De vermelho Assim imprimira Essas tintas Em seus formosos membros Antes que ela nascesse Para que pudesse Ostentar o colorido certo E Febo O sol Tingira suas lindas trancas Com o fogo ardente Que dele se derrama Se Entretanto Sua beleza Deslumbrava Mil vezes mais Encantava sua virtude Visto que Na sua modéstia Não lhe faltava Qualidade alguma Casta era ela De corpo e de alma Pois florescia Na virgindade Com humildade Abstinência Com paciência E temperança Com decoro Nas vestes E nos gestos Em suas respostas Transparecia Sua sensatez E Ainda que sábia Como Minerva Seu falar Era feminino E simples Sem termos Afetados Para mostrar Erudição Mas com palavras Próprias De sua idade E sexo Tendendo Sempre Para a virtude E a cortese O seu pudor Era o pudor Das donzelas Constante no coração E tudo fazia Para afastar-se Do ócio preguiçoso Sobre seus lábios Baco não tinha poder algum Dado que Juntamente com a juventude O vinho estimula A ação de Vênus Assim como o óleo Ou a gordura Estimula um fogo Isso Muitas vezes De livre e espontânea Vontade Ela chegava a alegar Doença Para fugir As companhias Que pudesse levá-la ao pecado Principalmente nas festas Nos folguedos E nos bailes Que são ocasiões Parecessos Como se vê São essas coisas Que tornam as crianças Maduras e atrevidas Antes do tempo O que constitui um perigo Afinal As meninas Podem esperar um pouco Deixando para perder O acanhamento Quando se casam E vocês Amas Que na velhice Trabalham como governantas Das filhas dos nobres Não se aborreçam Com minhas palavras Lembre-se De que vocês Receberam esse encargo Apenas dois motivos Ou porque souberam Preservar sua honra Ou porque Após terem caído Freiaques E conhecido muito bem A velha dança Renunciaram para sempre A má conduta Portanto Pelo amor de Cristo Ensinem a jovens Sem esmorecimentos A virtude Que aprenderam Um ladrão de caça Depois que se corrige E abandona a velha prática É quem melhor Pode guardar Uma floresta Vocês também Amas Podem realizar com perfeição Essa tarefa Basta que o queiram Cuidado para não compactuarem Com o vício Porque senão serão punidas Para sempre As pessoas que fazem isso São traidoras E prestem bem atenção Ao que vou dizer Comete a traição mais pestilenta Aquele que trai a inocência Vocês também Pais e mães Não importa quantos filhos tenham É seu dever vigiar a todores Enquanto estiverem sob a sua custódia Cuidem para que não se percam Nem seu mau exemplo Nem sua negligencia em castigá-los Se assim não agirem Aseguro lhes que irão pagar isso Quando o pastor é mole e descuidado O lobo encontra muitos cordeiros E ovelhinhas para dilacerar Mas creio que esse exemplo é suficiente Pois preciso voltar a minha história A jovem A respeito de quem estou falando Comportava-se de forma a dispensar governantes Era tão prudente e bondosa Que as moças de sua idade Podiam ler em sua vida Como num livro Todas as boas ações e palavras Que se esperam de uma donzela virtuosa A fama de sua beleza e de sua bondade Espalhara-se tanto aquela terra Que os que amavam a virtude Não podiam deixar de louvá-la Só não o fazia inveja Que Na descrição do grande doutor Santo Agostinho Se entristece com o bem-estar dos outros E se regozija com sua desgraça e sua miséria Certo dia Aquela jovem Acompanhada da mãe Como é o costume das donzelas Foi visitar um templo na cidade Que Naquela é Era governada a um magistrado E sucedeu que esse juiz Ao lançar os olhos sobre ela Enquanto passava Examinou-a atentamente Logo seu coração e seu estado de espírito Se alteraram Ficará tão impressionado pelos seus encantos Que prometeu a si mesmo Juro que hei de possuir essa moça Imediatamente o demônio se elogiou em seu peito Mostrando-lhe como Através de Ardis Ele poderia pôr em prática os seus desígnios Com efeito Ele sabia de antemão Que não lograria conquistá-la nem pela força Visto que era protegida a amigos poderosos Nem pelo dinheiro Pois se escudava então incelsas virtudes Que jamais seria induzida a conspurcar seu corpo Assim Após longo meditar Mandou chamar a sua presenção canalha Que havia na cidade Conhecido sua esperteza e audácia O juiz Após impor-lhe o compromisso do sigilo Sobre de perder a cabeça Deu-lhe então a conhecer o caso Quando Finalmente Combinaram seu maldito plano O magistrado não cabia em se de contente Recompensando a secla com presentes belos e valiosos Urdida a conspiração em todos os pormenores E arquitetada a trama para satisfazer a depravação de tirano Voltou para casa o vilão Cujo nome era Cláudio Sua vez O corrupto juiz Que se chamava Apio O corrupto juiz Dizia eu Tomou as providências necessárias Para obter o seu prazer o mais depressa possível E um dia Pouco tempo depois Achava-se ele no tribunal Como de hábito Julgando vários casos Quando entrou afobado o canalha que contratara E disse Senhor Com sua devida vênia Venho apresentar-lhe Em defesa de meus direitos Esta comovente petição contra Virgínio Se ele negar o que aqui está escrito Hei de provar Com testemunhas de peso Que tudo o que afirma este documento é a pura verdade Respondeu o juiz Não posso dar sentença definitiva sobre isso Na ausência do acusado Seja ele intimado a comparecer ao tribunal E hei de ouvi-lo com a maior boa vontade Saiba o impetrante Em Que os seus direitos aqui não hão de ser lesados Assim que Virgínio chegou para inteirar-se da vontade do juiz Foi lida em sua presença a maldita petição Que dizia o seguinte Eu O pobre Cláudio Seu criado Venho me desta denunciar Ao ilustre juiz e prezado senhor Apio Que um cavaleiro de nome Virgínio Contrariamente ao que determinam a lei e a justiça Mantenha em seu poder Contra a minha vontade Uma escrava que direito me pertence E que uma noite raptou de minha casa Quando ainda era criança Conforme posso provar Com sua permissão Através de testemunhas Ela não é sua filha Embora alegue que seja Isso Senhor juiz Compareço a sua presença Para suplicar a devolução de minha escrava Se lhe parecer de justiça Aí Era esse o teor da petição Virgínio Fixando bem os olhos no patife Preparou-se para apresentar sua versão Também pretendendo comprovar Meio de muitas testemunhas A falsidade das acusações de seu adversário O amaldiçoado juiz Entretanto Não esperou que falasse Cortando-lhe a palavra abruptamente E dando a seguinte sentença Determino que o queixoso Imediatamente Receba a sua criada de volta Você Virgínio Não mais poderá mantê-la em sua casa Vá buscá-la agora mesmo E entrega a nossa tutela Mais tarde Será devolvida ao legítimo dono É o que ordeno Vendo o nobre cavaleiro que Em vista da sentença de Apio Devia entregar a filha querida ao magistrado Para que este pudesse satisfazer os seus instintos rasteiros Voltou para casa Sentou-se sozinho na grande sala E mandou chamar a jovem Contemplou longamente seu rostinho humilde Com o semblante pálido col cinza freilha E tendo no peito a farpa da compaixão paterna Disse-lhe Assim mesmo Com firmeza inabalável Filha Minha Virgínia Um destes dois caminhos você terá que trilhar Ou a morte Ou a vergonha Aí de mim Que nasci Jamais você mereceria morrer pelo fio da espada ou do punhal Ó filha adorada Termino fatal de minha vida Ó filha Que a calentei com tanto carinho e sempre trago na lembrança Filha que há de ser a minha dor derradeira E minha última alegria Gema de castidade Aceite a morte com resignação Pois esta é a minha sentença Não é o ódio que a condena Mas o amor é minha mão piedosa que vai ferir sua cabeça Ah Gritou ele Que a pio tinha que avistá-la Foi assim Injustamente Que ele julgou você no dia de hoje E então contou-lhe o episódio que vocês já conhecem E que Portanto Não preciso repetir Ó Piedade Querido pai Exclamou a donzela ao mesmo tempo em que lhe enlaçava o colo com os dois braços Como costumava fazer Com lágrimas a brotar-lhe dos olhos Perguntou então Ó meu pai Tenho mesmo que morrer Não há perdão Não há nenhum remédio Não Filha querida Não Infelizmente Nesse caso Continuou ela Dê-me ao menos algum tempo para que eu possa chorar a minha morte Assim fez Jefté Deus Deu a filha a graça do pranto Antes que a executasse Aí E o senhor sabe que a sua única ofensa foi correr ao encontro do pai Quando viu chegar Afim de dar-lhe as boas-vindas E Proferindo tais palavras Desmaiou Quando voltou a si Ela se ergueu e disse a Virgínio Bendito seja Deus Que morro virgem Pode matar-me Mil vezes e sua vergonha Em nome do senhor Cumpra-se em sua filha a sua vontade Em seguida Pediu ela repetidas vezes ao janitor choroso Que não a deixasse sofrer muito no instante de feri-la com a espada E Novamente Perdeu os sentidos O pai Então Com a mais profunda dor na alma Decepou-lhe a cabeça Que ergueu pelos cabelos e levou ao juiz Este ainda se achava no tribunal E Ao ver a cena Diz a história Ordenou furioso que Virgínio fosse preso e enforcado Nesse momento Entretanto A multidão Tomada de piedade Rebelou-se em favor do cavaleiro Pois não ignorava a iniquidade de que fora vítima Pela própria maneira como Claudio O vilão Desafiar o nobre Patrício O povo já suspeitava de que tudo fora feito de comum acordo com Apio Cuja lacívia era pública e notória Isso Foi o juiz que a turba enfurecida atacou em primeiro lugar Fazendo que fosse lançado em uma masmorra Onde ele se matou Claudio O seu comparsa Foi condenado a forca E somente escapou da morte pela interferência de Virgínio Que Movido pela piedade Comutou-se em exílio Mas todos os demais Que Direta ou indiretamente Se viram envolvidos na trama maldita Foram enforcados Eis aí a retribuição do pecado Portanto Estejam todos sempre atentos Pois ninguém prevê o grau do castigo divino Nem conhece o modo como vermida a consciência pune o transgressor Mesmo quando age tão secretamente que apenas Deus e ele próprio sabem de seus atos Não Ninguém Ignorante ou oculto Pode antever o instante do ajuste de contas Isso Aceitem o meu conselho Destruam o pecado Antes que o pecado os destrua Aqui termina o conto do médico Palavras que o albergueiro dirigiu ao médico e ao vendedor de indulgência Nosso albergueiro pôs-se a praguejar como se tivesse endoidecido Maldição Gritou ele Pelo sangue e pelos cravos da cruz Que falso velhaco e que magistrado falso Que esses juízes Com seus advogados Tenham todos a morte mais vergonhosa que a mente humana pode imaginar Se bem que agora Coitada A jovem inocente está morta Pobrezinha Como pagou o caro sua formosura É isso que sempre digo As dádivas da fortuna e da natureza são o fim de muita gente É um fato Sua beleza foi sua morte Ah! Que modo triste de deixar a vida Das duas espécies de dádiva De que falei há pouco Os homens recebem mais males do que benefícios A verdade Meu caro senhor É que sua história foi mesmo comovedora Mas não faz mal Vamos seguir em frente Peço a Deus que proteja a sua gentil pessoa Bem como todos os seus urinóis e penicos Suas poções hipocráticas e galeônicas E suas caixinhas abarrotadas de remédios Tenham as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora Santa Maria Pela salvação de minha alma O senhor é realmente um homem de boa presença Até parece um prelado São Roniano Será que está certo o que eu disse? Não sei usar os termos corretamente Só sei que o senhor fez meu coração sofrer tanto Que cheguei a sentir um aperto cardílico no peito Corpus Christus Se eu não tomar o remédio agora mesmo Ou não beber um gole de cerveja nova e forte Ou não ouvir uma história engraçada Acho que vou morrer de daquela jovem Você, meu belo amigo Você, vendedor de indulgências Conte-nos já algum caso alegre ou algum chiste Pois não Respondeu outro São Roniano Mas antes Vamos parar um pouco nesta taverna Para que eu possa beber e comer um pedaço de pão Nesse instante Os membros da comitiva que eram mais refinados Protestaram Isso não Que ele não nos venha com histórias sujas Conte-nos alguma coisa moral Que nos ensine algo de útil Aí sim Ouviremos com prazer Está bem Não temam Farei isso Garantiu o vendedor de indulgências Mas antes Enquanto penso em alguma coisa decente Preciso beber O conto do vendedor de indulgências Segue-se aqui o prólogo do conto do vendedor de indulgências Radix Malorum Est Cupiditas Ad Motel Sesto Senhores Começou ele Quando prego nas igrejas Minha única preocupação é empregar linguagem elevada e falar com voz clara e sonora Como um sino Pois sei de cor tudo o que digo Meu tema é E sempre foi Apenas um Radix Malorum Est Cupiditas Em primeiro lugar Declaro de onde venho Depois Apresento Uma a uma Todas as minhas bulas Antes de qualquer coisa Em Mostro o celo papal em minha licença Para garantir minha integridade física E para que nenhum petulante Padre ou noviço Venha perturbar-me no santo trabalho de Cristo Somente aí começo a desfiar minhas histórias Reforçadas com mais bulas de papas e cardeais De bispos e patriarcas E entremeadas de algumas poucas palavras em latim Para temperar a minha prédica e estimular ainda mais a devoção Finalmente Exponho as minhas longas caixas de cristal abarrotadas de trapos e de ossos São relíquias Percebem logo os fiéis Entre elas mostro Revestida de latão Uma homoplata de carneiro Que pertencer a um santo patriarca hebreu Boa gente Digo Atentem para as minhas palavras Se alguma vaca Ou bezerro Ou ovelha Ou touro Inchar Ter comido uma cobra Ou dela ter levado uma picada Mergulhem este osso na água de uma cisterna E com essa água lavem a língua do animal E ele ficará curado E não é só Pois a ovelha que beber dessa mesma água Estará livre de erupções De morrinha e de qualquer outro mal Prestem atenção também ao que agora vou dizer Se o bom homem Dono dos animais doentes Toda manhã Antes que o galo cante Tomar em jejum gole dessa água Irá então Segundo o testemunho que legou a nossos pais Aquele mesmo santo hebreu Multiplicar os seus bens e o seu rebanho E também é um remédio Senhoras e senhores Contra o ciúme Se o marido desconfiado tiver um acesso de fúria Prepare-lhe uma sopa com a água daquela cisterna E verão que ele nunca mais suspeitará de sua mulher Ainda que conheça a verdade de sua falsidade E até os seus casos com dois ou três padres Olhem agora estes abrigos para as mãos Estas mitenes Quem usá-las receberá de volta em abundância o cereal que plantou Seja aveia ou trigo Desde, naturalmente, que faça o donativo de alguns dinheiros nos soldos Meus bons amigos e amigas Tenho, em, que fazer-lhes uma advertência Se alguém nesta igreja cometeu algum pecado tão horrível Que se envergonha de confessá-lo Ou se alguma mulher, jovem ou velha Pôs chifreias no marido É bom que saiba que não tem permissão E não está em estado de graça Para oferecer donativos às reliquias aqui expostas Mas quem não estiver contaminada Essas mazelas que se aproxime E, em nome de Deus Faça sua oferta Que eu absolverei com a autoridade Que esta bula me concede Ano após ano Graças a essa artimanha Já devo ter ganhado volta de cem marcos Desde que passei a vender indulgências Postado no púlpito como um padre Tão logo os simplórios se assentam Faço uma pregação parecida com a que acabaram de ouvir Com uma centena de outras patacoadas Esforçando-me então para esticar bem o pescoço Inclino-me a oeste e a leste sobre os ouvintes Parecendo uma pomba pousada no celeiro A língua e as mãos não param de agitar-se Vocês gostariam de ver minha ação A minha prédica toda contra avares e outras maldições do mesmo tipo Para ensinar os fiéis a serem generosos com seu dinheiro Generosos principalmente para comigo Afinal, meu interesse não é castigar os seus pecados Mas obter lucros Pouco me importa se, depois de enterrados Eles vaguem pelo mundo como almas penadas E não tenham dúvida de que são muitas as prédicas nascidas de más intenções Algumas provêm do desejo de agradar ao povo e bajulá-lo Para percepção de vantagens pela hipocrisia Outras derivam da vanglória E outras, do ódio Eu, exemplo, faço sermões desta última espécie Quando receio polemizar abertamente Então, enquanto prego Espicácio com minha língua ferina Quem ofendeu a meus irmãos ou a mim De modo que dê é impossível escapar a difamação Porque, embora eu não revele o seu nome As pessoas sabem a quem me refiro pelas insinuações e outras circunstâncias É assim que retribuo os desaforos É assim que vou cuspindo meu veneno com ar de santidade Afim de parecer puro e inocente Quero confiar-lhes em todas as minhas intenções secretas Como eu já disse Não prego outra coisa senão a repulsa cobiça De maneira que meu tema ainda é Como sempre foi Radix malorum est cupiditas Assim sendo Prego contra os mesmos pecados que pratico A saber A ambição e a vareza No entanto Se sou culpado desses vícios Consigo fazer que muitos os repudiem e se arrependam sinceramente Se bem que não seja esse o meu propósito Na verdade Os próprios sermões que profiro devem-se a cobiça Mas creio que disso já falei o suficiente O seguir Ilustro a pregação com muitos exemplos de histórias antigas De épocas bem remotas Porque a gente simples gosta de histórias antigas Que podem ser repetidas e guardadas na memória Afinal O que mais querem? Acham que Enquanto posso pregar e ganhar ouro e prata no meu ministério Vou viver voluntariamente na pobreza Isso não Meus amigos Está aí uma coisa que nunca me passou pela cabeça Enquanto eu for capaz de ensinar e desmolar este mundo Não tenho pretensão alguma de fazer serviços manuais Tecendo cestas de vime para ganhar a vida Não tem sentido mendigar para nada Não Não vou imitar os apóstolos Quero dinheiro Trigo Queijo e lance Mesmo que os obtenha as custas do mais pobre página Ou da viúva mais pobre de uma aldeia Com seus filhinhos a morrer de fome Não O que eu quero é o néctar do vinho e uma bela garota em cada cidade Mas Senhores Vamos ao ponto É desejo de todos que eu conte uma história Agora que já bebi uns bons goles desta cerveja concentrada Deus Espero poder narrar-lhes algo que seja deveras de seu agrado Pois Não obstante eu seja um pecador Tenciono oferecer-lhes um conto moral que costumo pregar quando acata de donativos Agora faça o silêncio Vou começar a história Aqui principia o conto do vendedor de indulgências Antigamente, na Flandres Havia um grupo de rapazes que só vivia a cata de folhas Como algazarras, jogatinas, bordéis e tavernas Nesses antros Ao som de arpas, alaúdes e guitarras Eles dançavam e arriscavam a sorte nos dados dia e noite Além de beberem mais do que podiam Amaldiçoadamente oferecendo sacrifícios ao demônio no próprio templo do demônio Com seus excessos abomináveis Blasfemavam e juravam a torto e a direito E era horrível ouvi-los gritar a todo instante pelos ossos de Jesus ou pelo sangue de Cristo Estraçalhando o santo corpo de nosso Senhor E um ria dos pecados do outro Depois apareciam dançarinas Bonitas e graciosas Jovens freuteiras Cantoras com arpas Meretrizes Vendedoras de bolos Todas verdadeiras servas do diabo Peritas em acender o fogo do luxúria Esse vício tão próximo da gula Toma a sagrada escritura como testemunha de que a lacívia reside no vinho e no embriaguez Lembre-se do caso de Lot Que, depois de beber Dormiu com as próprias filhas Sem ter consciência do seu ato antinatural De tão bêbado Nem sabia o que estava fazendo Herodes Sua vez Quando A mesa do banquete Se achava empanturrado de vinho Deu a ordem para que matasse o inocente João Batista Ponto Sênecar nos oferece A esse respeito Um sábio pensamento Diz ele que não vê qualquer diferença entre um homem que perdeu o juízo e o que está bêbado Exceto que a loucura Ao castigar sua vítima Dura mais tempo que embriaguez Ó gula Tão cheia de maldade Ó causa primeira de nossa queda Ó origem de nossa perdição Até que Cristo nos redimiu com seu sangue Vejam Para sermos breves Que alto preço tivemos que pagar esse vício maldito O mundo inteiro foi corrompido causa da gula Não duvidem Foi devido a esse pecado que nosso pai Adão e sua mulher foram expulsos do paraíso Para uma vida de trabalho e sofreimento Enquanto Adão jejuava Permaneceu ele no reino do Éden Mas Assim que comeu do freoto proibido Foi condenado a viver de suores e prantos Ó gula É mais que justo o nosso lamento Ó Soubéssemos quantas doenças decorrem dos excessos e das comilanças Certos seríamos mais comedidos à mesa Em nossa dieta Aí A garganta breve A doce boca São elas que fazem que os homens trabalham Leste e oeste e norte e sul Na terra No ar Na água Unicamente para obtenção de comidas refinadas e bebidas para um glutão São Paulo abordou muito bem o tema Declarando Os alimentos são para o estômago E o estômago para os alimentos Mas Deus destruirá tanto estes como aquele Aí Minha fé E nojenta a descrição do ato Mas ainda mais nojento é o próprio ato Pois Devido aos malditos excessos Quando alguém se enche de vinho branco e tinto Simplesmente transforma sua garganta numa privada Diz o apóstolo a chorar Dominado pela compaixão Pois muitos andam entre nós Dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando Que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre Ó ventre Ó barriga Ó saco fedorento Cheio de estéreo e podridão E com ruídos indecentes em cada extremidade Quantos trabalhos e gastos para satisfazer a você Como os cozinheiros amassam e couam e moem Mudando a substância em acidente Apenas para que sua fome voraz seja saciada Dos ossos duros extraem o tutano Pois não se pode jogar fora nada que passe macia e agradavelmente sua goela Com especiarias de folhas e cascas e raízes Preparam molhos deliciosos para aguçarem ainda mais os apetites Mas estejam certos de que aquele que procura tais prazeres já morreu Vivendo apenas nesses vícios O vinho é devassidão E embriaguez anda cheia de atritos e misérias Ó ébrio Que desfigurado é seu rosto Que azedo é seu hálito E que asqueroso é seu abraço Seu nariz bêbado Você parece estar sempre dizendo Sansão, Sansão Mas sabe Deus que Sansão nunca tomava vinho Você tropeça como um porco na lama Perdendo não só a fala mas também o autorrespeito Porque a embriaguez é a própria sepultura da inteligência e da dignidade Além disso, não tenham dúvidas Quem se deixa dominar pela bebida não é capaz sequer de guardar segredos Isso, fiquem longe do branco e do tinto Principalmente daquele vinho branco espanhol da cidade de Lepe Vendido em fiches Esse vinho forte costuma, não sei como, contaminar sorrateiramente os suaves vinhos da freiança Guardados ali ao lado Os quais passam a provocar tais vapores na cabeça que E, depois de apenas três goles Alguém que se julga em casa em Sheabside Ou se imagina em La Rochelle ou em Bordeaux Acaba se achando na Espanha Naquela cidade de Lepe E, não demora muito Também está dizendo Sansão Sansão Muita atenção Em, a esta palavra que prego Meus senhores Todos os atos sublimes e vitoriosos no Velho Testamento Sob a égide do verdadeiro Deus Que é onipotente Foram praticados na abstinência e na oração Leiam a Bíblia Irão constatar isso Pensem no caso de Átila O grande conquistador Uno Morreu bêbado Enquanto dormia Vergonhosamente e sem honra A deitar sangue pelo nariz Uma comandante tem a obrigação de viver na sobriedade E, acima de tudo Atentem muito bem para o que foi ordenado a Lemuel A Bíblia expressamente proibiu o vinho a quem Como ele Administrava a justiça Mas basta Sobre isso já falei o suficiente Depois de discorrer sobre a gula Eu gostaria agora de condenar da mesma forma prática do jogo Essa verdadeira mãe das mentiras Dos engodos e dos malditos perjúrios De blasfêmias contra Cristo e também de assassinatos Esse desperdício de dinheiro e tempo E, o que é pior Esse vício acarreta a destruição e a negação da honra Arruinando os jogadores inveterados Que se tornam tanto mais dissolutos quanto mais elevada for a sua condição Os príncipes dados ao jogo Exemplo Sempre ficam com suas reputações de governantes e de políticos diminuídas perante os olhos do povo Stubon, que era um sábio embaixador Foi mandado pelos acedemônios a Corinto Em meio a grandes honras Para firmar um tratado de aliança Chegando àquela cidade Entretanto Quis o acaso que encontrasse todos os maiores homens do lugar completamente absortos no jogo Razão pela qual desistiu de sua missão Retornando logo que pôde a sua terra Lá declarou Não quero destruir minha reputação e receber a vergonhosa peixa de haver pactuado com jogadores Se meus patrícios o desejarem Que enviem outros legados Quanto a mim Prefiro morrer a aliar-me com tal gente Mas sei que minha cidade Tão gloriosa e digna Nem com minha anuência Nem com minhas tratativas Aceitaria um pacto com esses viciados Assim se manifestou aquele sábio filósofo E não esqueçam o rei Demétrio A quem o rei dos partas mandou de presente Pelo que afirma o livro Um par de dados de ouro Mostrando assim o desprezo que votava aquele seu hábito de jogar Um vício que tanto manchou o valor e a fama de sua glória e de seu nome Muitas outras distrações honestas têm os nobres à sua disposição para passarem o tempo Agora eu gostaria de dizer uma ou duas palavrinhas a respeito dos juramentos Verdadeiros ou falsos À luz do que ensinam velhos livros Se jurar é coisa abominável Jurar falso é mais repreensível ainda O Altíssimo proibiu-nos de jurar Vejam em São Mateus Especialmente sobre os juramentos Contudo, eis o que disse o profeta Jeremias Farás juramentos verdadeiros Sem mentir E jurarás com retidão e equidade Pois o juramento leviano é da nação Olhem e vejam o que determina o segundo mandamento da primeira tábua do honorável decálogo do Senhor Não usarás meu santo nome em vão Eis aí como, antes mesmo do homicídio e de muitos outros crimes amaldiçoados Proibiu-lhe os juramentos É, pela ordem, digo que assim deve ser Quem entende a razão de cada mandamento de Deus Sabe muito bem o motivo por que este é celo Isso eu aviso Com toda a franqueza Que o castigo não passará ao largo da casa de quem abusa dos juramentos Pelo precioso coração do Senhor E seus cravos E pelo sangue de Cristo que está na abadia de Ailes Meu número de sorte é sete Os de você são cinco e três Pelos braços de Deus Se você fizer trapaça no jogo Este punhal lhe atravessa o coração São estes os freutos dos dados Daqueles dois ossinhos polidos de cadela O perjúrio, a cólera, a mentira, o assassinato Isso, pelo amor de Cristo que morreu nós Não façam mais juramentos Não importa se falsos ou verdadeiros Mas agora, senhores, vou continuar a minha história Aqueles três rufiões de que eu falava Antes mesmo que a hora prima soasse em qualquer campanário Já se achavam sentados numa taverna a beber Foi então que ouviram o dobre fúnebre de um sino Um corpo qualquer que estava sendo levado à sepultura Um deles chamou imediatamente o seu criado e ordenou-lhe De pressa, vá correndo perguntar de quem é o corpo que está passando aí em frente E venha dizer meu nome direitinho Senhor, respondeu-lhe o garoto Não é preciso Duas horas antes que chegassem Já me interara de tudo Trata-se de um velho companheiro seu Que foi morto inesperadamente ontem à noite Quando bebia vinho sentado num banco Entrou lá uma tal de morte Uma ladra sorrateira que anda matando todas as pessoas do lugar E ela, com sua lança Partiu-lhe o coração em dois e foi-se embora sem dizer palavra Só na última epidemia de peste levou volta de meu Meu amo Se o senhor tem intenção de enfrentá-la É melhor tomar muito cuidado com essa adversária Porque ela sempre ataca de surpresa Foi o que minha mãe me disse E isso é tudo o que sei Santa Maria Exclamou o taverneiro O rapazinho tem razão Pois num grande povoado Há pouco mais de uma milha daqui Ela matou este ano muitos homens e mulheres Crianças Servos da Gleba e Pagens Acho que deve estar morando lá Mas quem não desejar ser vergonhosamente batido ela Que fique de sobreaviso Braços de Deus Gritou o primeiro Rufião Será que é tão perigoso assim um encontro com a morte? Pois juro Pelos valiosos ossos do senhor Que vou procurá-la todas as estradas e trilhas Escutem Amigos Nós três pensamos do mesmo modo Vamos então erguer os braços e jurar que sempre seremos irmãos Depois Iremos juntos liquidar aquela falsa traidora Pela dignidade do senhor Antes mesmo que anoiteça Teremos matado aquela que a tantos matou O seguir Os três juraram solenemente que viveriam e morreriam juntos Um pelo outro Como verdadeiros irmãos de sangue E Completamente ébrios em sua ira Levantaram-se e dirigiram-se para o povoado de que falar o taverneiro E No trajeto Lançavam pragas e juras horríveis Espedaçando o abençoado corpo de Cristo e prometendo Caso a encontrassem Que a morte morreria Nem bem haviam percorrido meia milha E quando No momento em que iam pular uma cerca Avistaram um homem muito velho e maltrapilho Humildemente o ancião cumprimentou-os com estas palavras Senhores Que Deus os proteja A isso Entretanto Retrucou o mais orgulhoso dos três rufiões Ora Camponês imbecil Que você anda desse jeito Todo embrulhado e só com o rosto de fora E que continua vivo na cidade Depois que há muito a sua hora já passou Fixando os olhos no semblante do outro Disse o velhinho Porque Apesar de ter viajado a pé até a Índia Em nenhum lugar pude encontrar até agora Nas cidades e nas vilas Quem quisesse trocar sua juventude pela minha velhice Isso Enquanto Deus o desejar Sigo a viver com minha idade Aí Nem a morte aceita a minha vida Diante disso Nada me resta fazer Senão andar aí como um escravo atormentado Batendo a todo instante com meu cajado no chão E gritando Oh mãe querida Deixe-me entrar Olhe como estou definhando Nas carnes Nos ossos Na pele Aí de mim Quando meus ossos terão descanso Mãe Quero dar-lhe todo o baú de roupas Que guardo há muito tempo no meu quarto E receber em troca apenas uma mortalha para me abrigar Ela Hein Nem assim me concede essa graça E meu rosto vai ficando cada vez mais pálido e encovado Quanto aos senhores Devo lembrá-lhes que não é educado Dirigirem-se a um velho de modo tão grosseiro A menos que ele os tivesse ofendido com palavras ou atos Está dito nas santas escrituras Diante das cãs te levantarás E honrarás a presença do ancião Isso Aconselho-os a não maltratarem os idosos Se não desejam ser maltratados em sua própria velhice Caso cheguem até lá E A pé ou a cavalo Que Deus sempre os acompanhe Agora preciso ir para onde tenho que ir Não Velhaco Deus Isso é que não Berrou o jogador que antes lhe falara Não pense que vai livrar-se de nós tão facilmente São João Você mencionou aquela traidora A morte Que anda matando todos os nossos amigos aqui Sei que você é seu espião Isso Diga-nos logo onde ela está Ou terá muito de que se arrepender Juro Deus e pelo santo sacramento É evidente que você está mancomunado com ela Para matar todos os jovens como nós Ladrão infame Bem Senhores Retrucou o velho Se fazem tanta questão de conhecer a morte Tomem aquela senda tortuosa Pois Minha fé Não faz Muito que a deixei naquele bosque Debaixo de uma árvore E lá deve estar ainda Porque não se assusta com as suas ameaças Estão vendo aquele carvalho? É lá mesmo que irão encontrá-la Espero que Cristo O Redentor da humanidade Venha corrigi-los e salvá-los Assim falou o velho Os três correram sem demora em direção à árvore E lá chegando Depararam com uma pilha de luzentes e redondinhos florins de ouro Cerca de oito alqueiros de moedas recebam cunhadas Esqueceram-se completo da morte Deslumbrados aquela visão E Fascinados pela beleza e pelo brilho dos florins Sentaram-se os três ao redor do valioso tesouro O pior deles foi quem falou primeiro Irmãos Prestem muita atenção ao que vou dizer Porque Se é fato que gosto de estripulias e de jogos Também tenho a cabeça no lugar A fortuna nos deu este tesouro para passarmos o resto da vida na diversão e na alegria Visto que vai fácil aquilo que vem fácil Pela preciosa dignidade do Senhor Quem diria que hoje iríamos receber tamanha graça No entanto A nossa felicidade só será completa quando pudermos levar este ouro para minha casa Ou para a de vocês Não importa Porque este ouro todo é nosso A verdade É que não podemos fazer isso durante o dia Surpreendidos Seríamos acusados de ladrões e enforcados estarmos com o que é nosso Este tesouro tem que ser removido à noite As escondidas e com o máximo cuidado Isso Acho melhor tirarmos a sorte para vermos em qual de nós três recai E o sorteado De bom grado Irá correndo a cidade O mais depressa que puder E Sem dizer nada a ninguém Comprará pão e vinho para nós Enquanto isso Os outros dois ficarão discretamente aqui Tomando conta do tesouro E Se não houver atrasos Ao cair da noite Levaremos o achado para o lugar que De comum acordo Nos parecer melhor Assim dizendo Estendeu ele o punho fechado sobre três palitos E pediu aos outros que tirassem a sorte e mostrassem o resultado O escolhido foi o mais jovem Que imediatamente se dirigiu para a cidade Assim que lhe virou as costas Um dos que ficaram disse ao companheiro Você sabe que jurei ser seu irmão E que Isso mesmo Farei o que puder para ajudá-lo a progredir na vida Nosso companheiro se foi E aqui está todo este ouro Esta pilha enorme Que tem que ser repartida entre nós três Que tal Você não acha que eu já lhe estaria prestando um favor Se lhe mostrasse um jeito de dividirmos tudo isso apenas entre nós dois? Respondeu o outro Não consigo imaginar como Ele sabe que o ouro ficou conosco O que poderíamos fazer? E o que diríamos a ele? Você jura guardar segredo? Perguntou o primeiro vilão Se jurar Vou dizer-lhe em poucas palavras como fazer as coisas e resolver o problema Claro que sim Garantiu o outro Eu não iria trair a sua confiança Pois muito bem Prosseguiu o primeiro Você está vendo que somos dois E sabe que dois podem mais do que um Assim que lhe voltar Trate de levantar-se e de aproximar-se dele como quer brincar Aproveitando-me de sua distração com essa luta de faz de conta Venho trás e dou-lhe umas punhaladas nas costas Nos dois lados Enquanto você faz o mesmo pela frente com a sua daga Aí Meu caro amigo Todo este ouro será repartido somente entre nós dois E poderemos realizar todas as nossas ambições e jogar dados à vontade E assim os dois velhaicos concordaram em matar o terceiro Tal como relatei Enquanto isso O mais jovem A caminho da cidade Levava na lembrança a beleza daqueles florins novinhos e brilhantes Que passavam e repassavam em sua mente Ó senhor Pensou Se eu pudesse ter todo aquele tesouro só para mim Não haveria ninguém mais feliz do que eu sob o trono de Deus Fim demônio O nosso inimigo Inculcou-lhe a ideia de comprar veneno para assassinar os seus dois companheiros Visto que Devido a seu modo de vida O diabo obteve permissão para arruiná-lo Consequentemente Acabou ele tomando a decisão de lhe cuidar a ambos E sem arrependimentos Com isso em mente Estugou o passo em direção à cidade A loja de um boticário Onde pediu um veneno para matar os ratos que Contou ele Infestavam sua casa Além de uma doninha que havia apilhado os freangos de seu quintal Se possível Desejava agora vingar-se daqueles bichos que Durante a noite Lhe davam tantos prejuízos O boticário assegurou-lhe O senhor vai levar uma coisa aqui Deus guarde minha alma Não há no mundo criatura que coma o bêbado este composto Nem que seja uma quantia do tamanho de um grão de trigo E que não perca num instante a vida Morre mesmo Não chega a caminhar nenhuma milha Tão forte e violento é este veneno O amaldiçoado tomou nas mãos a caixinha com a droga E prontamente correu para uma rua próxima Onde pediu a um homem que lhe emprestasse três garrafas Em duas velas despejou o veneno Conservando limpa para se a terceira Pois esperava bebericar um pouco Enquanto trabalhava a noite inteira Para retirar sozinho o ouro do local Em seguida Esse rufião amaldiçoado encheu de vinho as três garrafas E voltou para junto de seus camaradas Para que alongar o sermão Pois assim como os outros dois haviam planejado a sua morte Assim o mataram Sem tardança Feito isso Disse um deles Agora vamos sentar-nos um pouco e beber e festejar Depois enterraremos o corpo E, assim fazendo Aconteceu que Acaso Ele apanhou uma das garrafas envenenadas Sorveu uns goles e passou o resto para o companheiro Dentro de pouco tempo Ambos estavam mortos Tenho certeza de que a Vicena jamais descreveu Em qualquer capítulo ou em qualquer canone Tanto sintomas espantosos de envenenamento Quantos se manifestaram naqueles dois infelizes Até que entregassem as almas E assim acabaram-se as vidas daqueles dois homicidas E também a de seu envenenador traiçoeiro Ó pecado maldito de completa da nação Ó traidores assassinos Ó maldade Indecente perjuro blasfemador de Cristo Nascido do vício e da soberba Aí, humanidade Como pode você ser tão falso e tão cruel Para com o Criador que a fez E para com o sangue do precioso coração que a redimiu E agora Boa gente Que Deus perdoe as faltas de vocês Mas acautelem-se todos contra o pecado da avareza Minhas santas indulgências poderão salvá-los Basta que ofereçam alguns nobres ou libras Ou broxas de prata Colheres Anéis Venham inclinar-se diante desta bula sagrada Aproximem-se Minhas senhoras Ofereçam um pouco de sua lã Seus nomes serão incluídos aqui Na minha relação E suas almas entrarão na glória do paraíso Com meus elevados poderes Concedo a minha absolvição a todos Todos os que fizerem donativos Deixando-os puros e imaculados Como na hora em que nasceram Senhores Como prego E que Jesus Cristo O sanguessuga espiritual que cura as nossas almas Lhes garanta o seu perdão E asseguro-lhes que isso é a melhor coisa que podem receber Epílogo Mas, senhores Continuou o vendedor de indulgências Mais uma palavrinha Que esqueci em minha história Tenho No meu malote Relíquias e indulgências como poucas na Inglaterra E que o Papa me entregou com suas próprias mãos Se alguém aqui desejar Devoção Fazer um donativo E receber a minha absolvição Aproxime-se Favor E ajoelhe-se humildemente Para obter a remissão dos pecados Ou Se preferir Poderá fazer isso ao longo da viagem Diversas vezes até Na saída de cada cidade Desde que sempre ofereça alguns dinheiros inobres Dos verdadeiros e bons É uma honra para vocês terem em sua companhia Um vendedor de indulgências qualificado Autorizado a absolvê-los em todos os casos que se passarem aí Além disso Um ou dois de vocês podem ter o infortúnio de cair do cavalo e quebrar o pescoço Vejam que segurança a minha presença nesta comitiva Pois posso conceder o perdão a todos Humildes e poderosos Quando a alma tiver que deixar o corpo Creio que o primeiro a ser atendido deve ser o nosso albergueiro Estar mais com envolta no pecado Dê um passo à frente Senhor albergueiro E faça o seu donativo Com isso, permitirei que beije todas as minhas relíquias Sim, apenas uma moeda Vamos, abra a fivela da bolsa Fora, Ixacorvo Isso é que não Respondeu ele Não quero a maldição de Cristo sobre mim Deixe para lá Que nessa eu não caio Pela salvação de minha alma O que você quer é que eu beije as suas velhas bragas Jurando ser a relíquia de algum santo Ainda que empurcalhadas pelo buraco do seu traseiro Pela cruz de Cristo encontrada Santa Helena Em vez de relicários ou relíquias O que eu gostaria de ter nas mãos são seus colhões Vamos cortá-los Se quiser Ajudo a trinchar E depois nós vamos entronizá-los num monte de bosta de porco O vendedor de indulgências não respondeu sequer uma palavra Era tanta a sua cólera Que perdeu a fala Ora, disse o albergueiro Está bem Prometo que não vou nunca mais fazer brincadeiras com você Nem com ninguém mais que fique zangado qualquer coisinha Foi então que o nobre cavaleiro Vendo que quase todos estavam rindo Ouve bem interferir Agora deixem disso Vocês já foram longe demais Senhor vendedor de indulgências Acalme-se Volte a sorrir E o senhor Senhor albergueiro A quem tanto preso Vamos Dê um beijo no vendedor Homem dos perdões Aproxime-se Favor E vamos todos tornar a rir e divertir-nos Eles então se beijaram E nós voltamos a cavalgar Aqui termina o conto do vendedor de indulgências O conto da outra freira Prólogo do conto da outra freira Fugir do escravo e nutridor dos vícios Porteiro do jardim dos prazeres Que em nossa língua se chama ócio E contrapor a ele o seu oposto Ou seja A atividade consentida Deve ser nossa maior preocupação Se pretendemos evitar que o demônio nos agarre Ele De fato Ao observar alguém no ócio Fica o tempo todo de tocaia com sua rede de mil cordas E apanha a vítima na armadilha com tanta facilidade Que ela só percebe que caiu nas mãos do diabo Quando este a puxa pela lapela Isso Temos que fazer de tudo para resistirmos ao ócio E mesmo que o ser humano não temesse a morte Ainda assim nossa razão Certo Nos faria ver que a preguiça é nada mais A que a podre acídia De qual não provém nada de bom Visto que o ócio Apurá sua coleira no homem Faz que ele apenas durma Come e beba Devorando tudo que os outros produzem Para livrar-nos desse mal Causa de tanta perdição Pretendo aqui Com fiel diligência Traduzir e relatar a história De tua gloriosa vida e tua paixão Ó tu Com a grinalda trançada de rosas e de lírios Tu Virgem mártir Tu Santa Cecília Invocate-o a Maria e Maria Que das virgens és a flor A quem Bernardo no seu canto alude Invoco-te ao lançar-me a este labor Que teu amparo a descrever-me ajude a morte da donzela Que a virtude levou a vida eterna e a santa glória Como se pode ler em sua história Ó virgem mãe E filha de teu filho Fonte de graça Cura da freiaqueza Tu que abrigaste Deus pelo teu brilho O ser mais simples e de mais grandeza Tanto elevaste a nossa natureza Que não sentiu o desdém O pai do céu em revestir de carne o filho seu No ventre teu Claustro beato Um dia humana a forma eterna A paz foi dada Que o mundo treple se governa e guia E aqui em céu Mar e terra Sem parada Erguem louvor constante Ó imaculada Geraste Ainda que sempre virgem pura O criador de toda criatura Em ti se reuniu magnificência Em ti mercê Em ti tanta piedade Que ajudas Ó só claro da excelência Não só a quem pelo socorro brade Mas muita vez a tua benignidade Livremente antecipa-se a oração E Antes que peçam Dás a salvação Virgem meiga e bendita Me auxilia neste exílio no vale da amargura Bem que a mulher de Canaã dizia que Debaixo das mesas da fartura Vive o cão das migalhas que procura Embora eu seja filha indigna de Eva A seta minha fé e o mal releva E Como a fé sem obras não tem vida Ó Dá-me o tempo e a luz Para que as faça aí Destas trevas seja redimida Ó tu Formosa Tu Cheia de graça Lá no alto E seu a minha causa abraça Onde se canta eternamente Osana Traço Ó mãe de Cristo Amada filha de Ana Ilumina meu espírito que Preso Se turba pela contaminação de meu corpo Assim como pelo peso do desejo Mendaz e da ilusão Ó tu Porto seguro Ó redenção dos que se acham na dor e no tormento Socorre-me na empresa que ora tento Espero ser Contudo Perdoada pelos leitores meus Não compor a história de maneira rebuscada Só o texto e o sentido do escritor Que relatou com tão profundo amor A vida desta santa Eu quis seguir Quem desejar Me pode corrigir Interpretate o nome Niscaicilia e Componite Freia Ter Jacobus Já não incis em legenda primeiramente Eu gostaria de explicar o nome de Santa Cecília Segundo o que se pode ler em sua biografia Em nossa língua Ele quer dizer Lírios do céu Pela casta pureza da virgindade da donzela O nome de Lírios também se justifica pela candura de sua honestidade Pelo verdor de sua consciência e pelo doce aroma de sua boa fama A ponto Cecília também significa o caminho para os cegos Pelo exemplo de seu bom ensinamento Ou então Conforme achei escrito Cecília constitui uma espécie de fusão de céu e ilia Em que Simbolicamente O céu representa o seu pensamento santo Ilia A sua permanente atividade Pode-se dizer que Cecília também significa carente de cegueira Pela intensa luz de sua sabedoria e suas virtudes preclaras Ou Então O brilhante nome desta virgem deriva de céu e Leós O que é igualmente apropriado Pois Como em grego Leós é povo O seu sentido seria o céu do povo Lembrando assim todas as suas obras de sabedoria e bondade Afinal Assim como os homens podem ver no céu o sol A lua e todas as estrelas Assim também podem ver Espiritualmente Nesta generosa donzela A magnanimidade da fé A luz perfeita da sabedoria e obras sem conta Que refuge na excelência E Assim como os filósofos escrevem que o céu se move rápido E é redondo e ardente Assim também a bela e cândida Cecília é rápida e ativa nas boas obras De redonda perfeição em sua perseverança E ardente na brilhante caridade E está explicado porque ela sim se chamava Explicite Aqui tem início o conto da outra freira Sobre a vida de Santa Cecília Esta luminosa donzela Cecília Segundo a sua biografia Descendia de nobre família romana E Tendo sido desde o berço educada na fé de Cristo Trazia sempre seu evangelho na lembrança Nunca cessava Como pude ler De orar Amando e temendo a Deus E suplicando-lhe que preservasse a sua virgindade E quando chegou o dia de seu casamento Quando foi dada a esposa a um homem de nome Valeriano Que ainda era muito jovem Ela Com o coração devoto e humilde Vestiu sob as roupas de ouro Que tão bem lhe assentavam Um mísero hábito de crina E Enquanto os órgãos ressoavam Cantava ela sozinha em seu coração Ó Senhor Mantém minha alma e meu corpo imaculados Para que eu não me perca De fato Amor aquele que morreu na árvore da cruz A cada dois ou três dias costumava ela jejuar Rezando constantemente E Quando caiu a noite Ao ir para a cama com o marido Como é o costume Ela lhe disse em particular Ó meu doce e bem amado esposo caro Há um segredo que precisas conhecer E que eu muito gostaria de contar-te Se me prometeres que não vais trair-me Valeriano jurou-lhe firmemente que Em nenhuma circunstância Fosse pelo que fosse Iria traí-la Então Pela primeira vez Ela lhe confiou um segredo Há um anjo que me ama E que com grande amor No sono e na vigília Está sempre pronta a defender meu corpo Com toda certeza Se ele perceber que tu me tocas Ou me amas de modo pecaminoso Ele te matará no mesmo instante E Ainda que na flor da juventude Hás de morrer Se Contudo Demonstrares um amor casto-mim Ele há de amar-te como a mim Tua pureza Revelando-te a sua alegria e a sua luz Informado da vontade de Deus Valeriano respondeu Se desejas que confie em ti Mostra-me esse anjo e deixa-me vê-lo Se for um anjo verdadeiro Farei o que me pediste Se Em Amas outro homem Podes estar certa de que matarei a ambos com essa espada Cecília prontamente retrucou Se é o que queres Hás de ver o anjo Pois assim terás fé em Cristo E te farás batizar Vai até Via Ápia Disse ela Que fica a apenas três milhas desta cidade E disse a gente pobre Que ali mora Exatamente o que vou dizer-te Disse a eles que fui eu Cecília Quem te mandou para lá A fim de que Razões secretas mas bem intencionadas Te mostrem como chegar ao velho e bondoso urbano E quando te encontrares com o santo urbano Repete-lhe as palavras que eu te disse Ele Então Pelo batismo Te purgará dos pecados E Antes de regressares Verás o anjo Valeriano dirigiu-se para o local E Tal como lhe for anunciado em suas instruções Logo se viu na presença do velho papo urbano Que vivia escondido nas catacumbas dos santos Sem demora Transmitiu sua mensagem a ele Que ergueu os dois braços de alegria As lágrimas rolaram de seus olhos Senhor Todo-Poderoso Ó Jesus Cristo Exclamou Semeador do bom conselho Pastor de todos nós Recebe de volta o freuto da semente da castidade que plantaste em Cecília Eis como Sem falsidade Igual a abelinha operária A fiel Cecília está sempre a teu serviço Mandou a ti Manso como um cordeirinho O próprio esposo que tomou a pouco E que parecia um leão feroz A essas palavras Surgiu no local um ancião vestido de roupas brancas e brilhantes Que se postou diante de Valeriano Mostrando-lhe um livro com letras de ouro Ao vê-lo O jovem quase desmaiou de susto Mas logo se recuperou e pôde ler o que estava escrito no livro Há um só senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos Há de meio de todos e está em todos Essas palavras estavam todas escritas em ouro Depois de deixá-lo ler O ancião perguntou-lhe Acreditas nisso? Responde sim ou não? Acredito plenamente Asegurou-lhe Valeriano Pois estou certo de que maior verdade que essa ninguém pode conhecer sobre o céu Então o ancião desapareceu Não se sabe para onde E o Papa Urbano batizou o jovem ali mesmo De volta para casa Valeriano encontrou Cecília em seu quarto Na companhia de um anjo O anjo tinha nas mãos duas coroas De rosas e de lírios E, pelo que pude entender Primeiro deu-me a Cecília E depois deu-me a outra a Valeriano Seu companheiro Com corpos limpos e mentes imaculadas Preservareis essas coroas Disse ele Eu as atrouxe para a voz do paraíso E, acreditai-me Jamais irão murchar ou perder o doce perfume Também não serão visíveis A não ser para os castos e os que odeiam o pecado Tu, Valeriano Já que aceitaste tão depressa a boa palavra Pede o que quiseres e te será concedido Tenho um irmão Disse Valeriano Que é o homem que mais estimo neste mundo Peço-te que lhe estendas a graça Que hora tive De conhecer a verdade O anjo respondeu-lhe Teu pedido agrada a Deus E ambos Com a palma do martírio Hão de ser recebidos no banquete celestial Mal essas palavras haviam sido pronunciadas Chegou seu irmão Tibúcio Sentindo no ar o perfume das rosas e dos lírios Admirou-se muito E disse Gostaria de saber de onde Nesta é do ano Vem esse perfume de rosas e de lírios Que estou sentindo Nem que estivesse segurando as flores em minhas próprias mãos Poderia sentir o aroma com tanta intensidade Esse doce odor Que me fala ao coração Mudou-me em outra pessoa Explicou-lhe Valeriano Duras coroas temos nós Da brancura da neve e do rubor das rosas Fulgurantes de luz Que tu não podes ver Entretanto Assim como Graças a minha prece Foste capaz de senti-lhes o cheiro Assim também Caro irmão Poderás vê-las Se quiseres Sem delongas Conhecer a verdadeira crença E a suprema verdade Tibúcio indagou-lhe É realidade o que dizes Ou será que estou sonhando Na realidade Comentou Valeriano Sonhando estivemos nós até agora Meu irmão Neste instante Em A verdade passa a ser nossa morada Como podes sabê-lo Insistiu o outro De que modo Vou dizer-te Prosseguiu Valeriano Foi o anjo de Deus quem me mostrou a verdade Que também conhecerás Basta que reanegues os ídolos e sigas a virtude Aliás Em seu prefácio Aprove a Santo Ambrósio Escrever sobre o milagre dessas duas coroas Que aquele ilustre doutor da igreja exaltou solenemente Dizendo Para receber a palma do martírio Santa Cecília Plena da graça de Deus Renunciou ao mundo e à carne Testemunhando as conversões de Tibúcio e Valeriano Aos quais o Senhor Em sua bondade Conferiu duas coroas de flores perfumadas Que lhes foram trazidas um anjo Assim a Virgem os conduziu a eterna felicidade E revelou ao mundo o valor da devoção ao amor casto De fato Cecília demonstrou a Tibúcio Clare e freioncamente Que todos os ídolos não passam de coisas vãs Pois são mudos e cegos E insistiu com ele para que os rejeitasse Salvo erro de minha parte Disse então Tibúcio Creio ser essa uma verdade que somente um ser irracional não admitiria Ao ouvir isso Cecília beijou-lhe o peito E muito se alegrou com o seu despertar para a verdade Hoje eu te recebo como aliado Exclamou a linda jovem Ditosa e querida Depois Acrescentou Vê Assim como no amor de Cristo me fiz esposa de teu irmão Assim também te aceito aqui como meu aliado Desde que desprezes os teus ídolos Vai agora com teu irmão purificar-te no batismo Para que possas ver a face do anjo de que ele te falou Tibúrcio Contudo Perguntou curioso Diz-me primeiro Caro irmão Aonde vamos? E a procura de quem? De quem? Respondeu-lhe Valeriano Alegra-te e me acompanha Pois vou levar-te ao papo urbano Urbano Meu irmão Continua Tibúrcio Vais levar-me a ele Acho isso muito estranho Estás mesmo te referindo àquele urbano Tantas vezes condenado à morte Que é obrigado a viver escondido Sem ousar mostrar-se em público Sabes muito bem que se o descobrirem Se ele acaso for encontrado Será queimado vivo em meio a rubras chamas E nós também Estarmos com ele E de que nos serve procurar a divindade que se esconde lá no céu Só para sermos queimados neste mundo Então corajosamente interveio Cecília Os homens teriam toda a razão de temer a morte Caríssimo irmão Se não houvesse outra vida além desta Mas há uma vida muito melhor em outro lugar Uma vida que nunca se perderá Uma vida sem temores Que, sua graça Nos foi revelada pelo Filho de Deus O mesmo Filho de Deus Sem dúvida Que dotou de razão todas as suas criaturas Animadas a seguir pelo Divino Espírito Santo Que procede do Pai Foi esse o Filho de Deus Através das palavras que proferiu E dos grandes milagres que realizou Quando esteve aqui na terra Quem nos prometeu que uma outra vida nos aguarda E Tibúrcio, querida irmã Não disseste, ainda há pouco Que existe um só Deus E que ele é o verdadeiro Senhor Como agora das testemunho de três Isso posso explicar-te agora mesmo Disse ela Tal como a mente do homem é tríplice Ser dotada das três sapiências que são a memória A imaginação e o intelecto Assim também o ser divino pode muito bem ter três pessoas Em seguida Passou ela Dedicadamente A pregar-lhe sobre a vida de Cristo Os seus sofreimentos e muitos aspectos de sua paixão Mostrou-lhe também como o Filho de Deus Se deteve neste mundo Para a plena redenção da humanidade Dominada pelo pecado e pelas preocupações estéreis Foram essas Em resumo As coisas que ensinou Atibúrcio Graças às quais De boa vontade Ele decidiu ir com o irmão em busca do Papa Urbano Ao vê-lo Este agradeceu a Deus e Com o coração alegre e feliz O batizou Tornando perfeito o seu conhecimento E fazendo dele um cavaleiro de Deus Depois disso Atibúrcio foi tão generosamente abençoado pelos céus Que todos os dias Em determinada hora e lugar Via o anjo do Senhor E todas as graças que pedia a Deus Eram-lhe prontamente concedidas Seria difícil relatar Na ordem certa Todos os milagres que Jesus fez pelos dois irmãos Mas Para abreviar a narrativa Direi que Fim Magistrado da cidade de Romeus Procurou e os levou à presença de Almáquio O prefeito Que Após interrogá-los e inteirar-se de suas crenças Mandou que fossem conduzidos até a estátua de Júpiter Dizendo Se não quiserem sacrificar Cortar-lhes as cabeças É essa a minha ordem Logo em seguida Certo Máximo Que era oficial e corniculário do prefeito Levou dali os mártires de que estou falando E Ao conduzí-los pela ruas da cidade Ficou com tanta deles que se pôs a chorar Os dois santos então explicaram-lhe sua fé E ele Com a devida permissão dos torturadores Os convidou para que fossem à sua casa Lá Antes mesmo que caísse à noite Os dois conseguiram com sua pregação afastar Máximo Os seus familiares E até os torturadores Da falsa religião Induzindo-os a confiar somente em Deus Ponto Depois que anoiteceu chegou Cecília Acompanhada de muitos padres Que batizaram a todos E Quando o dia raiou A jovem Com o semblante muito sério Declarou Agora Amados e caros cavaleiros de Cristo Rejeitai todas as obras das trevas E armai-vos com a armadura da luz Em verdade Combatestes o bom combate Completastes a vossa carreira Guardastes a vossa fé Buscai a coroa da vida que não pode falhar O reto juiz A quem servistes Voladará Porque vós a merecestes E Quando essas coisas Que acabei de repetir Foram ditas Os dois santos foram levados ao templo Onde Para sermos breves Eles se recusaram a sacrificar aos deuses Em vez disso Ajoelharam-se E oraram ao Senhor Com humildade e devoção Esse motivo Foram ambos decapitados ali mesmo E suas almas Que subiram ao rei da graça Tendo testemunhado o fato Máximo Com lágrimas comoventes Logo contou aos outros Que vira suas almas Acenderem ao céu Rodeadas anjos luminosos E brilhantes E Com suas palavras Converteu a muitos Informado disso Ao Máquio ordenou então Que ele fosse flagelado Com um chicote Com pontas de chumbo E Em consequência disso Ele também morreu Cecília Carinhosamente Tomou seu corpo E o enterrou no túmulo dos seus Sob uma lápide Ao lado de Valeriano E o Tibúcio Ao Máquio Ao saber de tal fato Mandou que seus ministros Fossem buscá-la Para que Em sua presença Ela sacrificasse E oferecesse Incenso a Júpiter Eles Em Convertidos a sua sábia crença Depois de derramarem Amargo pranto Deram pleno crédito A palavra dela Gritando cada vez mais alto Para nós Cristo O Filho de Deus É Sem dúvida Deus verdadeiro Ele que tem a seu serviço Uma serva tão fiel Acreditamos nisso A uma só voz Ainda que tenhamos que morrer Quando ao Máquio Finalmente Conseguiu prender Cecília Principiu a interrogá-la Com esta pergunta Que espécie de mulher és tu? Sua resposta foi Uma mulher de nobre nascimento O que te pergunto? Corrigiu ele Embora isso te desagrade É a respeito de tua religião E de tua fé Então Disse ela Começaste o interrogatório De forma muito tola Formulando uma questão Que comporta duas respostas És um queridor inábio A essa crítica Retorquiu o prefeito De onde vem Essa resposta tão rude? De onde vem? Reagiu ela a indagação Vem da consciência limpa E da boa fé Sem hipocrisia Ao Máquio Em Prosseguiu Não temes o meu poder? Ao que ela replicou Há pouco de se temer Em teu poder Pois todo o poder Dos homens mortais Não passa de uma bexiga Cheia de ar Basta a ponta De uma agulha Para que ela estoure E todo o seu orgulho Se perde Começaste de modo errado Advertiu ele E perseveras no erro Ignoras Acaso Que nossos potentes E generosos príncipes Ordenaram e decretaram Que o cristão Que se recusar A renegar sua fé Deverá ser punido E aquele que rejeitá-la Será perdoado Vossos príncipes erram Assim como erram Os vossos nobres Exclamou Cecília Com seu decreto insensato Que nos torna culpados Quando isso não é verdade Pois vós Que conheceis muito bem Nossa inocência Por quanto apenas Reverenciamos Cristo E adotamos o nome De cristãos Nos imputais um crime Inexistente E nos julgais culpados Nós Em Que bem sabemos Quanta virtude há nesse nome Não podemos renegá-lo Ao má que o insistiu Não tens escolha Ou fazes sacrifício Aos deuses E rejeitas o cristianismo Ou não escaparás a morte Ao ouvir isso A bela virgem Bendita e santa Sorrindo Disse ao juiz Ó juiz Perdido em tua ingenuidade Queres que eu renuncie A inocência E me torne pecadora Ele Como dissimula Que no tribunal De olhar parado Encolheriza-se ao fazer Sua advertência Ao má que o não se conteve Pobre desgraçada Ainda não sabes Até onde pode chegar O meu poder Não sabes Que nossos potentes Príncipes me deram Autoridade e poder De vida ou morte Sobre as pessoas Que me falas Com tanto orgulho Falo apenas Com a confiança Da fé Disse ela Jamais com orgulho Mesmo porque Asseguro-te Nós Cristãos Temos ódio mortal Ao avesso do orgulho E Se não te importas De ouvir uma verdade Dir-te e freancamente Que hoje disseste É que uma grande mentira Afirmaste que Teus príncipes Te concederam O poder de dar A vida ou a morte Não Tu podes apenas Tirar a vida É essa única permissão E o único poder Que tens Como vês Teus superiores Te fizeram Ministro da morte E Se disseres Que és mais do que isso Mentes Pois teu freaco O poder está desnudo Onde lado Teu atrevimento Aconselhou o prefeito E sacrifica agora Mesmo aos nossos deuses Não me incomodam As ofensas Que dirigiste a mim Pois posso Suportá-las Filosoficamente Mas o que não posso Tolerar São as ofensas Que aqui fizeste Aos nossos deuses Ó criatura ingênua Retorquiu Cecília Nenhuma palavra Disseste Que não me deixasse Entrever a tua ingenuidade Em tudo e tudo Te revelaste Um oficial inábil E um árbitro vão Nada falta A teus olhos Para seres tão cego Pois chamas de Deus Aquilo que sabemos Ser apenas uma pedra Como todos podem ver Já que teus olhos Não enxergam Aconselho-te A tocá-la com as mãos E Tateando-a bem Perceberás Que é apenas pedra É uma lástima Que Desse modo Atraias sobre ti O desprezo dos outros Que riem de tua loucura Em toda parte Os homens geralmente sabem Que o Deus Todo-Poderoso Está nas alturas do céu E que estas imagens Como certo já notaste Não podem te ajudar em nada Visto que elas mesmas Nada valem Ao ouvir essas palavras E outras mais Que ela proferiu Ao mar Que o enfureceu-se E ordenou Que ela fosse Imediatamente Levada para casa E lá na casa dela Disse ele Acendei rubas Chamas na sala de banhos E deixai que ela Morra queimada E assim foi feito Trancaram-na Na sala de banhos Que Uma noite e um dia Ardeu com uma grande fogueira E Toda essa longa noite E esse dia Apesar do fogo E do calor reinante Ela ficou sentada Com o corpo freio Sem sofrer nenhum mal E sem derramar Sequer uma gota de suor Mas era mesmo Naquele banheiro Que ela devia perder a vida Porque a um máquio Com ânimo malvado Mandou para lá Seu emissário Com ordens de matá-la O carrasco Desferiu-lhe Três golpes no pescoço Entretanto Apesar da força Que empregou Não conseguia Separar a cabeça do corpo E Como naquela Havia uma lei Que proibia ferir Uma pessoa Foi condenada Com um quarto golpe O carrasco Não ousou continuar Mas deixando-a Estendida Entre a vida E a morte Com o pescoço cortado Foi-se embora Os cristãos Que se reuniram Em torno dela Trataram então De enxugar-lhe o sangue Com lençóis Três dias Viveu ela nessa agonia E Durante todo esse tempo Não cessou De ensinar Os princípios da fé Aqueles que converteram Pregou para eles Doou a eles Seus móveis E suas coisas E recomendou-os Ao Papa Urbano A quem disse Pedi ao Rei Celestial Que me concedesse Um prazo de três dias Não mais Para que eu pudesse Antes de partir Recomendar-te estas almas E ó Para que eu pudesse Pedir que minha casa Seja perpetuamente Transformada em igreja Santo Urbano Santo Urbano Com seus diáconos Levou em segredo Seu corpo E Reverentemente O sepultou à noite Ao lado de outros santos A casa dela É agora a igreja De Santa Cecília Que Santo Urbano Consagrou De acordo com As suas prerrogativas E lá Até hoje Com nobre devoção Os homens reverenciam Cristo e sua santa Aqui termina O conto Da outra freieira O conto Do criado Do cônigo Prólogo Do conto Do criado Do cônigo Terminada a história Da vida De Santa Cecília Nem bem Havíamos cavalgado Cinco milhas Quando Em Bolton Derblin Fomos alcançados Um homem Metido numa veste negra Sobre uma sobrepeliz branca Seu cavalo Que era cinzento Malhado Suava Que causava Espanto Dava a impressão De haver galopado Três milhas Sem parar Também o animal Montado Seu criado Estava molhado De cansaço Mal podia andar E espumejava muito Principalmente Sobre os arreios Em torno do pescoço Aliás A espuma O deixara pintadinho Como uma pega Aquele ilustre senhor Trazia Apoiado a garupa Um malote De dois compartimentos E quase nada mais Com certeza Viajava com pouca bagagem Ser verão Pus-me a imaginar Quem seria ele Foi então Que notei Que seu capuz Estava costurado A roupa O que Após longas cogitações Me levou A conclusão De que se tratava De um cônigo Como ele Viera mais a galope Que no trote Ou no passo O chapéu Preso Um cordão Lhe caíra Sobre as costas De fato Ele havia galopado Como louco Trazia sobre o capuz Uma folha de bardana Para se abanar Aliviando assim O efeito do calor Era um gozo Ver como suava Parecia até que havia Ingerido plantas Como a tanchagem E a parietária Pois sua testa Gotejava Como uma destilaria Assim que ele Se aproximou de nós Pôs se abradar Que Deus abençoe Esta alegre comitiva Vinha toda a vida A causa de vocês Pois eu queria Muito alcançá-los Para poder viajar Em companhia Tão agradável Igualmente gentil Se mostrou Seu criado Que disse Senhores Assim que os seis Deixando a hospedaria Esta manhã Corria a prevenir Meu amo e senhor Visto que ele Estava ansioso Viajar com os senhores E distrair-se Pelo caminho Ele adora conversar Amigo Respondeu-lhe o albergueiro Deus lhe pague Tê-lo avisado Pois Se não me engano O seu patrão Sem dúvida Tem todo o jeito De um homem sábio E Diria também Bastante jovial Será que ele Não poderia contar Uma ou duas histórias Divertidas Para entreter Esta nossa comitiva Quem Senhor Meu patrão Ora Ora Sem mentira nenhuma Ele sabe mais casos Engraçados e alegres Do que pode imaginar Além disso Meu senhor Se o conhecesse Tão bem quanto eu Palavra de honra Como iria ficar Estar admirado Com a perfeição E a habilidade Com que realiza Os seus trabalhos Que são os mais variados Ele já se incumbiu De tarefas extraordinárias Que ninguém aqui seria capaz De levar a cabo Sem sua orientação Não se iludam Com a modéstia dele Ao vê-lo Cavalgando aqui Em sua companhia Se soubessem Se soubessem como lhes pode ser útil Não deixariam sua amizade Nada este mundo Aposto tudo o que tenho É um homem de sabedoria Acima do comum Podem estar certos É verdadeiramente Um homem superior Bem Indagou o nosso albergueiro Mas o que é ele afinal Diga-me Seria um clérigo Ou coisa parecida Diga-me o que é ele Um clérigo Imagine Respondeu o criado É muito mais do que isso Posso lhe garantir Albergueiro Vou lhe contar em poucas palavras O que ele faz Afirmo-lhe que meu patrão Conhece tantos trucas Nem eu Que o ajudo em seu trabalho Conseguiria explicar Toda a sua arte Que ele poderia facilmente Virar pelo avesso A estrada que estamos percorrendo E pavimentá-la de ouro e prata Daqui até Cantuária Ao ouvir isso Nosso albergueiro exclamou Bendito seja O que me deixa pasmado É que Tendo o seu patrão Tamanha sabedoria E sendo Isso mesmo Merecedor do respeito De todos Ele não parece importar-se Nem um pouco Com a sua aparência Para um homem De tão alta condição Usa um manto que Deus me livre Está uma vergonha Tudo sujo e rasgado Diga-me Que seu patrão Anda nesse relaxo Se tem recursos Para se vestir melhor Será que ele é mesmo Tudo aquilo Que você falou Explique-me isso Favor Que Indagou o criado Que me pergunte Uma coisa dessas Deus tenha misericórdia De mim Mas a verdade É que Apesar de tudo Ele não consegue Progredir na vida Mas acho que De fato O problema De meu patrão É que ele é sabido demais E Como dizem os dotos Tudo o que é excessivo É errado E deixa de ser virtude Para se transformar Em vício Isso é que eu considero Sábio e Ao mesmo tempo Ignorante e ingênuo Quando alguém tem Inteligência demais Muitas vezes acontece Que não sabe aplicá-la É o que se dá com meu patrão Para minha grande mágoa Só Deus pode ajudá-lo É tudo o que posso dizer Não faz mal Meu bom criado Retorque o albergueiro Mas já que você conhece Tão bem as artes De seu amo Que é tão hábil E talentoso Peço-lhe encarecidamente Que nos conte Alguma coisa A respeito delas Ainda que mal Lhe pergunte Onde é que vocês moram Nos subúrbios De uma grande cidade Respondeu o criado Em meio a cantos Escuros e becos Sem saída Um lugar ideal Para temível refúgio Secreto de assaltantes E ladrões Ou de todos aqueles Que não ousam se mostrar Para dizer a verdade É assim que nós vivemos Agora Prosseguiu o albergueiro Eu gostaria de saber Uma coisa A seu próprio respeito Que seu rosto É tão descorado São Pedro Exclamou o outro Acho que De tanto soprar o fogo Ele acabou mudando A minha cor Deus o castigue Não costumo ficar Me olhando no espelho Mas trabalho duro Para aprender alquimia O diabo é que sempre Cometemos algum erro E derramamos tudo no fogo De modo que Apesar dos nossos esforços Nunca alcançamos O que queremos E jamais chegamos A uma conclusão Assim mesmo Iludimos muita gente De quem tomamos Dinheiro emprestado E a quem fazemos Acreditar que Na pior das hipóteses Podemos transformar Uma libra em duas É claro que é mentira Mas nós mesmos Não perdemos as esperanças E continuamos a tatear Em busca desse resultado Só que essa tal ciência Se acha tão A nossa frente Que Malgrado os nossos juramentos Não logramos alcançá-la Pois ela depressa Se esquiva Ela ainda vai nos reduzir A mendigos Enquanto o criado falava O cônago foi se aproximando E Como era muito desconfiado Das palavras dos outros Ficou atento A tudo que ele dizia Bem que Catão afirma Que aquele que tem culpa Na consciência Acha que os outros Só conversam a seu respeito Foi isso Para poder escutá-lo Que ele se pôs tão perto Do criado Impaciente Então lhe disse Cale essa boca E não diga mais nada Se não ainda há de me pagar Pare de caluniar-me Na frente dos outros E dispor o que deve ficar oculto Nada disso Interveio o albergueiro Continue a falar Aconteça o que acontecer Não se importe com as ameaças Na verdade Prosseguiu o criado Agora já pouco me importo Vendo o cônago Que tudo era inútil E que o criado Estava mesmo disposto A revelar todos os seus segredos Tratou então de fugir Cheio de dor e vergonha Ah! Exclamou o criado Isto será divertido Vou logo lhes contar Tudo o que sei Ainda mais agora Que ele se foi O diabo que o carregue Nunca mais quero vê-lo Isso eu lhes garanto Nem soldos nem libras Espero que ele Antes que morra Passe ainda muito Sofrimento e vergonha Pois foi ele Quem me iniciou Nessas besteiras Só que para mim Sempre foram coisas sérias Pelo menos é o que eu sentia Digam lá o que quiserem Porque Apesar de toda a minha E minha dor Todas as minhas aflições E labutas e perdas De forma alguma Eu conseguia deixar Essa loucura Agora só peço a Deus Que eu me ilumine o suficiente Para contar-lhes tudo O que está atrás Dessa ciência Se isso não for possível Ao menos uma parte Vou revelar aqui Agora que meu patrão Se foi Não preciso esconder nada Tudo o que sei Pretendo declarar Aqui termina o prólogo Do conto do criado Do cônigo Aqui tem início Do conto do criado Do cônigo Um morei sete anos Com esse cônigo E Depois de todo esse tempo Continuei tão distante De sua ciência Quanto estava antes A única diferença É que perdi Tudo o que tinha E Podem crer A mesma coisa aconteceu Com muitos outros Antigamente eu era saudável Gostava de vestir roupas alegres E de enfeitar-me Hoje Pouco me importa Se tiver que sair aí Com as calças na cabeça E minha pele Que era rosada e viçosa Tornou-se pálido E cor de chumbo Quem quer que se aproxime Da alquimia Acaba se dando mal Essa atividade Além de tudo Me estragou a vista Eis aí o que se ganha Quando se quer multiplicar Essa ciência enganosa Me deixou tão limpo Do que não sobrou nada Para o meu sustento Na verdade Ando tão cheio De dívidas Que vou morrer Sem poder pagar O ouro Que tive que tomar Emprestado Isso é que Todo cuidado é pouco Aí daquele Que se arrisca Nesse campo Se persistir Garanto que há De arruinar-se Pois Palavra de honra Não só não vai lucrar Coisa alguma Como ficará de bolsa Vazia e de miolo mole E o pior é que O sujeito que joga Fora toda a sua fortuna Em tal loucura E desvario Costuma estimular os outros A que façam mesmo Levando-os também À miséria Porque Como aprendi De um sábio Os ignorantes Sentem conforto E alegria Ao verem o próximo Na dor e na desgraça Mas deixemos isso Para lá Que agora Quero falar Do nosso trabalho Quando praticamos As nossas estranhas artes Sempre damos a impressão De uma sabedoria Extraordinária Com todos aqueles Nossos termos Tão curiosos E eruditos Na realidade De tanto assoprar o fogo Quase arrebenta o coração Não sei se devo mencionar As proporções das coisas Que usamos em nosso ofício Como cinco ou seis onças Digamos De prata Ou qualquer outra quantidade Ou preocupar-me em dar os nomes De materiais como Auri e Pigmentum Ossos queimados Ou limalhas de ferro Que são reduzidos a pó Bem fino E colocados num vasilhame de barro Juntamente com sal e papel E Em seguida Cobertos lâminas de vidro Também não sei se convém falar De tantas outras coisas Como a vedação do vasilhame E dos vidros De modo a impedir a passagem do ar Ou das chamas Baixas e altas Que acendemos Ou dos cuidados e problemas Que temos com a sublimação De nossos materiais Ou do amalgame Da calcinação Do argentum Vim Que é o nome do mercúrio cru O fato é que Apesar de todos os nossos recursos Jamais chegamos a bom termo Nosso auri e pigmentum Nosso mercúrio sublimado Nosso litargírio moído Em utensílio de pórfiros Nossas medidas certinhas Nada disso adianta coisa alguma É sempre uma trabalheira inútil Nem a ascensão de nossos vapores Nem a precipitação de substâncias sólidas No fundo podem salvar nosso trabalho E todo aquele esforço acaba a se perder Não só o esforço Mas Com mil diabos Também todo o dinheiro Que gastamos na experiência E isso não é tudo Há muitas outras coisas relacionadas Com nosso ofício Mas Como sou um homem sem cultura Não sei enumerá-las na ordem certa Não podendo Portanto Classificá-las segundo a sua natureza Vou citá-las conforme me vem a cabeça Assim Exemplo Nós temos a terra da Armênia O verdete O borax E todos aqueles utensílios Feitos de barro ou de vidro Com urinóis Descensórios e sublimatórios Freiascos Cadinhos Retortas Alambiques Alambiques E uma são de outros mais Que não valem uma ova Creio que não é preciso falar de tudo Da rubefacção das águas Do féu bovino Do arsênico Do sal amoníaco Do enxofrei Também as ervas eu poderia lembrar Como a grionônia A valeriana A lunária E várias outras Mas não desejo alongar-me Ou poderia descrever as nossas lamparinas Ardendo dia e noite para a realização das experiências Nossas fornalhas para a calcinação e para a obificação dos líquidos A cal virgem A greda A clara do ovo Os pós diversos As cinzas As fezes A urina O barro As bolsas enceradas O salitre O vitríolo E os diferentes fogos Alimentados lenha ou carvão Tártaro O alcali O céu preparado E os materiais que sofreriam combustão ou que se coagularam A argila misturada com o pelo de cavalo andigente O óleo de tártaro O alume em cristais O levedo O cereal não fermentado O tártaro cru O rosa algar As substâncias absorventes As substâncias incorporantes A citrinação da prata A nossa sementação A nossa fermentação Os nossos moldes Os nossos recipientes para o teste dos metais E assim em diante Eu também gostaria de enumerar os quatro espíritos ou vapores Bem como os sete corpos Pois isso foi outra coisa que aprendi É, desta vez Vou pela ordem Tal como meu ânus enunciava O primeiro espírito se chama mercúrio O segundo Auri pigmento 1 ou pimento O terceiro Sal amoníaco E o quarto Enxofrei Quanto aos sete corpos São os seguintes O sol é ouro A lua acreditamos ser prata Marte é ferro Mercúrio é mercúrio mesmo Saturno é chumbo Júpiter é estanho E Pela raça de meu pai Vênus é cobre O homem que exerce esse maldito ofício Nunca recebe qualquer satisfação em troca E fatalmente perde todos os bens que nele investe Nem há dúvida Portanto Quem quiser dar vazão a sua loucura Que se apresente e aprenda transmutação E quem ainda tiver alguma coisinha no cofre E que apareça e se torne alquimista Como se isso fosse fácil Não Não Palavra Mesmo que a pessoa seja monge ou freade Padre ou conego ou alguém de igual categoria E mesmo que fique dia e noite sentado com seu livro a estudar esta ciência estranha e tola É tudo em vão Deus Mais do que isso até Quanto a ensinar suas sutilezas a um analfabeto Nem se fale É impossível Mas seja lá como for Quer a pessoa conheça a leitura Quer não conheça O resultado no fim é sempre mesmo Minha alma Tanto num caso quanto no outro O trabalho de multiplicação é sempre igual quando termina Isto é Todos freia a cação A propósito Esqueci-me de mencionar há pouco os líquidos corrosivos As malhas A molificação dos corpos Assim como seu endurecimento Os óleos As abluções Os metais fusíveis Mas Para contar tudo isso É preciso mais que uma bíblia Conseguinte É melhor não mais me preocupar com todos esses nomes Acho que os que já falei são suficientes até para se conjurar um demônio E dos mais enfeisados Ah Não Deixemos essas coisas para lá O ponto que interessa é que todos nós buscamos sem tréguas a tal pedra filosofal Conhecida como Elixir Porque sua posse nos daria a sensação de segurança Mas garanto-lhes Em nome de Deus Que Não obstante toda a nossa habilidade e todas as nossas artimanhas Não temos como pôr as mãos nela Essa pedra já nos fez gastar muito dinheiro E só não enlouquecemos de tristeza Porque constantemente nos invade o coração Aquela boa esperança que nos leva a supor que Maior que seja o nosso sacrifício Ela virá no fim das contas nos salvar Mas são suposições e expectativas muito duras e ingratas Visto que Se trata de uma busca que não termina nunca É a confiança no futuro que faz os homens se separarem de tudo o que possuem Dessa arte Contudo Jamais obtém o conforto almejado Pois ela não passa de um engodo doce e amargo Tão poderoso Ao que parece Que mesmo que a pessoa tenha apenas um lençol com que se embrulhar a noite Ou apenas um manto para sair durante o dia Ela os venderia de bom grado para gastar tudo na transmutação Ninguém para enquanto não perde tudo E O que é pior Onde quer que vão esses coitados São logo reconhecidos pelo seu cheiro de enxofreio Tudo que há de mais sagrado Fedem como bodes Seu cheiro é tão forte e tão repugnante que Podem crer Pode contaminar os outros a uma milha de distância É dessa maneira que são descobertos Pelo fedor E também pelos andragios que os cobrem Quando alguém lhes pergunta em particular que se vestem tão miseravelmente Eles logo lhe sussurram ao ouvido que é porque Se não se disfarçassem Seriam localizados e mortos causa de sua ciência Eis aí como traem a ingenuidade Mas vamos adiante Que preciso começar a minha história Antes de levar ao fogo o recipiente com uma certa quantidade de metais Meu senhor os temperava Pois era Na opinião de todos os colegas O alquimista de maior perícia Mas Agora que ele se foi Posso falar a verdade Apesar de toda a sua reputação Vivia cometendo enganos E sabem como? Muitas vezes acontecia de explodir o vasilhame E então a Deus Lá se ia tudo pelos ares Tamanha era a força dos metais Que nem as paredes resistiam A não ser que fossem de cal e pedra Os metais rompiam tudo E atravessavam os próprios muros Alguns chegavam a afundar no solo Outros se espalhavam pelo chão E outros subiam até o teto Embora não se pudesse ver o demônio Tenho certeza de que estava ali conosco O canalha Nem no inferno Onde ele é senhor e soberano Poderia haver tanta desilusão Rancor e cólera Depois da explosão Todo mundo criticava todo mundo Dizendo-se lesado Um achava que a panela ficara muito tempo ao fogo Outro afirmava que o defeito tinha estado no modo de soprar as chamas Bobagem Gritava um terceiro Vocês são burros e ignorantes A mistura é que não foi preparada como se devia Nada disso Bradava um quarto Parem com isso e me escutem Minha alma O problema todo é que o nosso fogo não foi feito com madeira de faia Não posso repetir aqui tudo o que se discutia Só posso garantir que era uma briga e tanto Finalmente meu patrão dizia Bem, agora não há o que se possa fazer Da próxima vez tomarei mais cuidado Não tenho dúvidas de que o vasilhame estava trincado Seja lá como for Não fiquem desesperados Como de costume Vamos tratar de varrer toda esta sujeira Criar coragem e retornar ao trabalho com ânimo e disposição Então juntávamos todo o entulho num canto Estendíamos uma lona no chão Lançávamos tudo numa peneira e ficávamos horas e horas joeirando e catando o material Deus Logo dizia alguém Uma parte de nosso metal ainda está aqui Embora não todo Não faz mal que a coisa tenha desandado Na próxima vez dará certo Nós temos que arriscar a sorte Afinal Podem acreditar Nem sempre um mercador é favorecido pelo destino Às vezes Sua mercadoria chega intacta ao porto Outras vezes vai parar no fundo do mar Silêncio Infalivelmente ordenava o meu patrão Da próxima vez darei um jeito de trazer o nosso barco a salvo Se freio a caçar Podem pôr toda a culpa em mim O que houve foi alguma falha Disso tenho certeza E aí novamente alguém achava que o fogo ficará quente demais Mas tudo o que sei dizer é que Freio ou quente Nossas experiências sempre acabavam mal Falta-nos o essencial para chegarmos ao que queremos e Isso Deliramos em nossa loucura Todavia Quando estamos juntos Cada um faz tudo o que pode para mostrar-se um salomão Entretanto Como dizem Nem tudo que reluz é ouro E nem toda maçã bonita é realmente gostosa Não importa o que se diga ou se apregoe É assim mesmo que as coisas se passam conosco O que parece o mais sábio Jesus É na verdade o mais tolo E o que aparenta ser mais honesto não passa de um ladrão É o que irão ver antes que me vá Tão logo eu termine a minha história Dois existe em nosso meio um cônego da igreja que é capaz de empestear uma cidade inteira Ainda que seja grande como Nínive Roma Alexandria Trói e mais três outras Creio que Mesmo que pudesse viver mil anos Ninguém seria capaz de relatar todas as suas artimanhas e sua infinita falsidade No mundo da desonestidade não tem mesmo rival Tanto é assim que Quando conversa com alguém Enrola tanto o seu jargão e usa palavras com tamanha astúcia Que simplesmente atordou o seu interlocutor Quantas pessoas não enganou até agora E Enquanto tiver vida Vai tapear a muitas outras mais Apesar disso Ignorar a sua má conduta Há quem cavalgue milhas e milhas apenas para vê-lo e conhecê-lo É o que vou lhes contar agora Em sua presença Se quiserem dar-me ouvidos Antes Em Ilustres cônegos da igreja Não vão pensar que minha intenção é caluniar a sua casa Só porque a minha história gira em torno de um cônego Deus Não há ordem onde não se intrometa algum canalha E o Senhor não há de permitir que a companhia inteira pague pelos desmandos de apenas um homem Isso Não pretendo aqui de modo algum condená-los Mas somente corrigir o que está errado Este conto não foi feito só para os senhores E sim para muitos outros Como sabem Entre os doze apóstolos de Cristo não houve nenhum traidor A não ser o próprio Judas Assim sendo Que a culpa deveria recair sobre os demais Que eram inocentes O mesmo digo a respeito dos senhores Acrescentando apenas isto Caso haja algum Judas em seu convento Livrem-se dele o mais depressa possível Antes que em decisão lhes traga a vergonha ou prejuízo Rogam-lhes Portanto Que não se amofinem Mas ouçam com atenção o caso que vou narrar Era uma vez um padre Rezador de missas anuais pelos defuntos Que vivia em Londres havia muitos anos Era tão amável e prestativo para com a dona da pensão onde morava Que ela terminantemente se recusava a aceitar pagamento pelas suas despesas de cama e mesa Embora ele estivesse bem de vida e não lhe faltasse o dinheiro necessário para os gastos Mas isso não importa Vou continuar contando a história do cônego que levou esse padre à ruína Um dia esse cônego desonesto veio ao quarto do tal padre Na hora do repouso E pediu-lhe emprestada certa soma Dizendo que logo a devolveria Empreste-me um marco apenas três dias Aseguro-lhe que Vencido o prazo Voltarei aqui para acertar as contas Pode me enforcar Se eu deixar de cumprir minha palavra O padre sem demora deu-lhe o dinheiro E o cônego, agradecendo efusivamente Despediu-se e seguiu o seu caminho No terceiro dia Lá estava ele de volta como seu marco E o restituiu ao padre Que ficou todo feliz e alegre Sem dúvida É um prazer emprestar um nobre Ou dois ou três ou qualquer outra quantia A uma pessoa direita Que faz questão de observar os prazos Para a gente assim jamais digo não O que? Exclamou o cônego E que haveria o de ser desonesto Oh não Isso, de fato Seria novidade Deus me livre A verdade é uma coisa que pretendo preservar Até o dia em que for para a cova Pode acreditar nisso como no credo Dou graças a Deus Em boa hora seja dito Nunca haver lesado alguém que me tenha feito Um empréstimo de ouro ou prata E nunca haver nutrido a falsidade em meu coração E, a propósito Continuou ele Já que o senhor se revelou tão generoso Para comigo e me brindou com tamanha gentileza Desejo Numa espécie de retribuição pela sua bondade Mostrar-lhe e ensinar-lhe Sem maiores rodeios O meu método de trabalho na alquimia Se é que tem vontade de conhecê-lo Fique atento Pois o senhor adivê num instante E com os próprios olhos Uma bela demonstração Como? Entusiasmou-se o padre O senhor vai mesmo fazer isso? Virgem Maria Pois suplico-lhe de todo o coração Faça Faça Agora mesmo Senhor Respondeu o cônego Deus Com toda sinceridade Eis aí como aquele ladrão Oferecia os seus préstimos Como já diziam os sábios antigos É bem verdade que todo serviço Quando é de graça Fede E vou provar isso com a história desse cônego Essa fonte de toda traição Esse monstro que experimentava prazer e alegria Em levar a desgraça aos filhos de Cristo Tais os sentimentos diabólicos que abrigava no peito Deus nos proteja e guarde de suas mistificações O tal padre não sabia com quem estava lidando E nem de longe pressentia o iminente perigo Ó, sacerdote ingênuo Ó, ingênuo inocente Você logo será arruinado pela ambição Ó, desditoso Ó, mente tão cega Que sequer suspeita da armadilha Que aquela raposa lhe preparou Não Você não poderá fugir de suas frealdes Isso Para terminar logo a história de sua desgraça Ó, infeliz Apresso-me agora a descrever Da melhor forma que permitir o meu talento A sua insensatez e a sua loucura Juntamente com a falsidade daquele outro miserável Os senhores acaso estão achando Que aquele cônego era o meu patrão? A fé Pela rainha do céu Senhor albergueiro Garanto-lhe que era outro cônego Não ele Cem vezes mais esperto Ele já ludibriou muita gente Tanta Que fico aborrecido só de recitar suas maldades Sempre que falo de sua desonestidade Minhas faces coram de vergonha Ou melhor Ameaçam corar Pois bem sei que já não tenho rubor em meu rosto Consumido e desgastado Que foi pelas fumaças dos metais Como lhes contei Mas agora vejam só a canalice daquele cônego Senhor Disse ele ao padre Estamos com falta de mercúrio Mande seu criado buscar um pouco Diga-lhe que traga duas ou três onças Quando ele voltar O senhor vai ver uma coisa sensacional Uma coisa que nunca haviam antes na vida Agora mesmo Senhor Respondeu o padre E dito e feito Ordenou que imediatamente se buscasse o solicitado O criado foi num pé e voltou no outro Trazendo três onças de mercúrio Que para encurtar a história Entregou ao cônego Este as apanhou com cuidado e as guardou à parte Pedindo então ao criado que arranjasse carvão Para que pudesse dar início aos trabalhos De posse do carvão O cônego tirou do peito um cadinho e o mostrou ao padre Dizendo Segure este instrumento e ponha dentro dele uma onça de mercúrio Em nome de Cristo Agora mesmo vamos começar a transformar o senhor num alquimista Para bem pouca gente eu me disporia a revelar os segredos de minha ciência Neste experimento o senhor irá observar como faço para mortificar o mercúrio Convertendo-o Sem tapeações e diante de seus próprios olhos Em prata tão pura e fina quanto a que está na sua bolsa Ou na minha Ou em qualquer parte E igualmente maleável Se eu não fizer isso Pode me chamar de mentiroso e dizer que sou indigno de me mostrar em público É este pozinho Que me custou os olhos da vírgula que vai fazer todo um milagre Como o senhor verá Ele é a base de meu poder Antes Hein Livre-se de seu criado Diga-lhe que sai e feche a porta Precisamos ficar a sós Não convém que sejamos espionados enquanto praticamos alquimia E assim se fez O criado retirou-se prontamente Se o patrão fechou a porta E ambos se entregaram às suas tarefas O padre Ordem do maldito cônego Colocou então o cadinho sobre o fogo Mantendo-se ocupado em soprar as chamas Em seguida O cônego lançou dentro do cadinho um pó Feito não sei do que Se de greda Ou de vidro Ou de outra coisa Que não tinha valor algum Servindo só para enganar o sacerdote Depois Instou sua vítima ao cobrir o cadinho com o carvão E ainda disse Como prova de minha estima Vou deixar que o senhor realize com as próprias mãos toda a experiência Muitíssimo obrigado Agradeceu emocionado o padre E Obediente Arrumou os pedaços de carvão sobre o crisol Enquanto assim se distraía Aquele canalha diabólico Aquele falso cônego Tirou das vestes um carvão de lenha de faia No qual habilmente fizeram um buraco que encheia com limalha de prata Tapando a seguir o orifício com cera para vedar a saída É claro que havia preparado esse truque com bastante antecedência Juntamente com outros de que vou falar daqui a pouco Pois desde o primeiro instante em que ele aparecer ali Já tinha a intenção de ludibriar o coitado De fato Estava ansioso para depená-lo E foi o que acabou fazendo Oh Como me entristece falar a seu respeito Bem que eu gostaria de vingar-me de sua falsidade Se soubesse como O diabo Em Aquele hora está aqui Hora ali Sempre a se esquivar Não tem parada Mas atenção Senhores Deus Continuando Ele pegou o carvão de que falei e o segurou bem escondido na mão A certa altura Interrompeu o padre Que Como já contei Estava todo entretido com os carvões E disse Amigo Isso aí está errado O senhor não fez a arrumação como devia Deixe-me ajudá-lo Vou me intrometer no seu trabalho só um instante Pois Santo Egídio Estou com do senhor Além disso Deve estar sofrendo muito com esse calorão Vejo que está todo suado Tome este pano e enxugue o rosto E Enquanto o padre assim fazia O desgraçado do cônigo aproveitou a oportunidade para pôr o carvão Que trouxer escondido Bem em cima do cadinho Soprando em seguida as chamas até que todos os carvões se inflamassem Então disse o cônigo Agora vamos beber alguma coisa Que eu lhe garanto que logo tudo estará bem Vamos nos sentar e espairecer um pouco E quando o carvão de faia do cônigo se queimou Toda a lemalha que estava no orifício escorreu para o cadinho Como logicamente tinha que ser Visto que o carvão fora colocado bem em cima dele O padre Contudo Não se dava conta de nada Supondo Aí Que todos os carvões eram iguais Pois não podia imaginar semelhante embuste Quando o alquimista pressentiu que chegar o momento azado Disse ao outro Levante-se Senhor padre E agora não saia de perto de mim Como sei que o senhor não tem aqui um molde para metais fundidos Arranje-me uma pedra de greda Que talvez eu possa fazer com ela uma forma de lingotes Traga também uma jarra Ou uma panela Cheia de água E então há de ver-o pelo resultado de nosso trabalho Entretanto Como não quero que o senhor duvide ou desconfie de mim na sua ausência Não vou deixá-lo em só instante Vou acompanhá-lo na ida e na volta O seguir Para encurtar o caso Os dois abriram a porta do quarto Fecharam-na bem atrás de si E lá se foram Levando consigo a chave Num piscar de olhos já estavam de volta Mas que tenham que ficar o dia inteiro contando essa história que não acaba mais Basta dizer que o cônego tomou logo da greda e cavou nela uma forma para lingotes Do jeito como vou descrever Primeiro Maldito seja Tirou da manga uma barra de prata que pesava exatamente uma onça Depois Com muita firmeza Fez na greda um molde do mesmo comprimento e da mesma largura que a tal barra Trabalhando com tamanha rapidez Que o padre não percebeu coisa alguma Aí Tendo outra vez escondido na manga barra de prata Retirou o material do fogo Deitou-o todo satisfeito no molde que acabara de preparar E o lançou dentro da jarra com água Passado algum tempo Ordenou ao padre Veja o que temos aí Pode enfiar a mão e procurar O senhor vai achar prata Espero E lá consigo pensava Ora Diabos O que mais poderia ser? Deus Limalha de prata também é prata Não é mesmo? O outro Depois de tatear uns instantes Retirou da água um lingote da mais fina prata Ao vê-lo Não cabia em si de contentamento Senhor Conego Peço para o senhor as bênçãos de Deus De sua Santa Mãe de todos os santos do céu E que eu Pelo contrário Seja amaldiçoado todos Se depois que o senhor me ensinar esta nobre arte e esta ciência profunda Eu não me tornar o seu humilde servo em tudo o que puder Muito bem Respondeu o Conego Mas agora eu gostaria de fazer outra experiência Para que o senhor possa observar melhor e tomar prática Assim, se precisar Outro dia Quando eu estiver ausente Poderá exercitar sozinho esta sutil ciência e disciplina Sem mais palavras Continuou Tome mais uma onça de mercúrio E faça com ela o mesmo que fez antes com aquela outra que agora virou prata Novamente o padre se desdobrou a fim de atender a todas as ordens do Conego Aquele maldito Soprando fogos sem parar para atingir o ponto desejado Enquanto isso O alquimista Que já estava pronto para enganá-lo outra vez Segurava numa das mãos Novo truque Uma vareta oca Onde colocara Tal como antes no pedaço de carvão Exatamente uma onça de limalha de prata Vedando muito bem a extremidade com cera Estando o padre ocupado em sua tarefa O Conego Sem jamais largar a vareta Pôs se ajudá-lo E Como fizer anteriormente Jogou sobre o mercúrio o seu pozinho Depois Com a tal vareta sempre em cima do crisol Ficou a arrumar e atiçar os carvões Até que o calor derreteu a cera Como tinha fatalmente que acontecer E todo o seu conteúdo escorreu para o fundo do cadinho Agora Minha boa gente O que pode ser melhor que o ótimo Ao ser novamente ludibriado Sem na verdade desconfiar de nada O padre ficou tão contente Que nem sei como expressar sua alegria e felicidade Chegou mesmo a pôr à disposição do Conego Todos os seus bens e sua própria pessoa Sim Comentou o Conego Eu posso ser pobre Mas tenho talento Aseguro-lhe O senhor ainda não viu nada A propósito Não teria aí um pouco de cobre? Sim Senhor Respondeu o outro Quero crer que sim Se não tiver Prosseguiu o alquimista Trate de comprar logo um pouco para nós Depressa Meu bom senhor A caminho Não perca tempo O outro saiu todo afobado E logo retornou com o cobre E o Conego Ao recebê-lo Separou uma onça bem pesada Não é difícil para a língua A intérprete de minha consciência Denunciar a duplicidade daquele homem Fonte de perversidade Aos que não o conheciam Mostrava-se sempre muito amigo Mas era um verdadeiro diabo Dentro e fora Ah Como estou cansado de relatar sua falsidade Mas não posso deixar de fazê-lo Pois preciso advertir as pessoas Enquanto há tempo Aliás Esse é meu único propósito Pois bem Ele colocou então aquela onça de cobre no crisol Levou este ao fogo o mais rápido possível Jogou lá dentro o seu pozinho E fez o padre se abaixar para soprar as chamas Tal como anteriormente E tudo não passava de uma farsa Fez o padre de bobo como bem entendeu Em seguida Derramou o cobre fundido no molde Lançou-o na vasilha com água E Finalmente Pôs-se a procurá-lo com a mão Aí Sem que o padre suspeitasse do engodo O maldito miserável tirou sorrateiramente o lingote de prata Que trazia o culto na manga E o deixou cair no fundo da vasilha Depois Agitando a água com a mão Apanhou com surpreendente agilidade o lingote de cobre E o escondeu Para concluir seu jogo Puxou pelo peito o padre Que nada percebera E assim falou e disse Abaixe-se aqui Deus Senhor merece uma reprimenda Que não me ajuda agora Como antes de ajudei Vamos Enfia a mão na água e veja o que está no fundo O padre Naturalmente Tirou o lingote de prata Foi então que o cônago sugeriu Vamos levar os três lingotes de prata Que fizemos A um ovíris Para vermos se tem algum valor Minha fé e minha vida Eu ficaria muito aborrecido se não fossem prata da melhor E isso pode ser verificado facilmente Foram então com os três lingotes a cata de um ovíris Que os testou com fogo e com martelo O resultado não podia ser o outro Era o mesmo o que deviam ser Aquele padre imbecil Havia alguém mais feliz do que ele Nenhum pássaro poderia estar mais alegre com a chegada da aurora Nenhum roxinol com mais vontade de cantar no mês de maio Nenhuma donzela mais excitada no baile ou nos mexericos sobre o amor e a mulher Nenhum cavaleiro armado mais ditoso na esperança de granjear com um ato de bravura graça de sua amada Do que estava aquele padre ao aprender esta ciência malfadada E assim falou e disse ao conego Pelo amor de Cristo Que morreu todos nós Se o senhor tem algum apreço em mim Diga-me Quanto custa a receita dessa hipó? Nossa senhora Respondeu o conego É muito vírgula pode crer Pois Com exceção de mim e de um freade Ninguém na Inglaterra é capaz de prepará-la Não faz mal Insistiu o outro Pelo amor de Deus Nobre senhor Quanto terei que pagar? Diga-me Favor Bem Tornou o espertalhão Como eu lhe disse É muito mesmo Mas Afinal Se o senhor faz tanta questão de possuir essa receita Não poderá tê-la menos de quarenta libras Juro Deus E garanto-lhe que Se não fosse nossa amizade O preço seria outro Bem mais alto O padre foi correndo buscar as quarenta libras em nobres cintilantes E entregou toda a quantia Moeda a moeda Ao conego Em troca da tal receita Este Que só vivia de freialdes e de enganos Recomendou-lhe então Senhor padre Não procuro a fama com estes conhecimentos Pelo contrário Quero permanecer na obscuridade Isso Se o senhor me estima Mantenha-o sempre em segredo Caso os outros viessem a saber de minha habilidade na alquimia Deus Pode estar certo de que acabariam comigo Só de inveja Isso é fatal Deus me livre Exclamou o padre O que está me dizendo Que a luz da razão me abandone Se não for verdade Que prefiro mil vezes perder tudo o que tenho a vê-lo cair em tal desgraça O senhor já provou que merece a minha confiança Retorquei o conego Portanto Adeus E muitíssimo obrigado E se afastou Desde esse dia O padre nunca mais o viu E toda vez que tentava experimentar a sua fórmula Não tinha jeito A coisa não dava certo Aí está Fora mesmo tapeado e roubado Era assim que aquele tal se insinuava entre as pessoas Levando-as à ruína Reflitam bem Senhores Como sempre há conflito entre os homens e o ouro Não importa a condição social É um conflito tão violento que dificilmente pode ser evitado Essa mania de multiplicar cegou a tantos que Sinceramente Eu acho que acabou se tornando a principal causa da miséria que existe aí E pior é que os alquimistas falam dessa arte numa linguagem tão enrolada Que ninguém consegue compreendê-los Pelo menos com o tipo de inteligência disponível hoje em dia As pessoas tagarelam no tal jargão como papagaios Encontram nele a sua volúpia e o seu tormento Mas não chegam jamais à meta que ambicionam Todo aquele que possui algum dinheiro pode aprender transmutação rapidamente E reduzir seus bens a nada Sim, o grande lucro que promete esse jogo de cupidez É transformar em amargura toda a alegria do homem É esvaziar bolsas mesmo grandes e pesadas É fazer que seus praticantes colecionem maldições de todos aqueles de quem tomaram dinheiro emprestado Oh, mas que vergonha Será que nem os que já se queimaram não aprenderam ainda Aí Que devem fugir do fogo Isso é que vivo aconselhando aos que praticam alquimia Deixem-no agora mesmo Se não perderão tudo Antes tarde do que nunca E nunca é um prazo muito longo para quem quer ficar rico Mas que vocês labutem Nunca chegarão lá Vocês são afoitos como o Bayard O célebre cavalo cego Que ia os trancos pelo caminho sem pressentir os perigos Às vezes galopava de encontro a uma pedra Às vezes acaso acompanhava a estrada Eu lhes garanto É assim que vocês são Oh alquimistas Se já não podem enxergar a luz do dia Conservem pelo menos a luz da razão Pois Mais que arregalem os olhos e fiquem atentos Tudo que vão alcançar nesse negócio é a perda do que colheram e amealharam em suas vidas Afastem-se do fogo que queima vorazmente Não se envolvam com tal arte Repito Ou lá se vão todas as suas economias Para confirmar essa opinião Vou lembrar-lhes o que os próprios filósofos alquimistas afirmam a tal respeito Eis o que diz Arnoldo de Villanova Conforme o atesta seu rosário um pelos ou por um Ninguém pode mortificar o mercúrio sem o conhecimento de seu irmão Na verdade Quem disse essa coisa pela primeira vez foi o próprio pai dos alquimistas Hermes Trismegistus Declara a ele Com toda certeza Que o dragão não morre A não ser que seja morto juntamente com o irmão Naturalmente O dragão representa o mercúrio Enquanto seu irmão é o enxofrei Dado que ambos provém de sol e luna Portanto Continua ele Não procure desvendar esta ciência Quem não puder compreender o pensamento e a linguagem dos filósofos E Deus Quem julga compreendê-los não passa de um ignorante Pois esta ciência constitui o segredo dos segredos Houve também um discípulo de Platão Como se pode ler no Cenoriza de Tabula Ximica Que uma vez fez ao mestre esta pergunta Textualmente Qual o nome da pedra filosofal Respondeu-lhe Platão Procure a pedra que chamaram de Titano E qual é ela Insistiu o discípulo E a mesma coisa que a magnésia Explicou o filósofo E isso é tudo Senhor Então isso é o mesmo que tentar chegar ao desconhecido pelo mais desconhecido Ignotum per ignotius O que Afinal Venha a ser a magnésia Bom mestre Favor É um líquido formado pelos quatro elementos Prosseguiu Platão Ora A natureza toda formada pelos quatro elementos Retrucou o outro Diga-me pelo menos Caso não se oponha Qual o princípio básico desse líquido Mas eu me oponho Finalizou o mestre Todos os filósofos juraram que jamais revelariam isso a quem quer que fosse Nem o registrariam em livro de maneira alguma É um princípio tão caro e tão precioso para Jesus Cristo que ele não deseja sua divulgação A menos que sua divindade a autorize a fim de inspirar os homens ou proteger os que o amam Isso é tudo E basta Essa é também a minha conclusão Se o próprio Deus do céu proíbe que os filósofos revelem como se chega aquela pedra Acho melhor esquecer o assunto e pronto Mesmo porque quem faz do Senhor seu inimigo Trabalhando com algo contrário a sua vontade Não vai de forma alguma prosperar Ainda que faça transmutações a vida inteira Esse é o ponto E Assim sendo Minha história chega ao fim Deus remedia os males de todo aquele que é honesto Aqui termina o conto do criado do cônigo O conto do provedor segue-se aqui o prólogo do conto do provedor Sabem vocês onde fica a cidadezinha de Bobo Pandoon Junto à floresta de Bliã Na estrada de Cantuária Pois foi lá que o nosso albergueiro deu de rir e brincar Dizendo Olhem senhores Baio foi para o brejo Não há ninguém aqui que De graça ou dinheiro Seja capaz de acordar aquele nosso amigo lá atrás Qualquer ladrão poderia roubá-lo e amarrá-lo sem problemas Vejam como cochila Pelos ossos do galo Aposto como ele ainda vai cair da cela Que leve a breca Não é-lhe o tal cozinheiro de Londres Façam-no adiantar-se Ele sabe qual é a penalidade Minha fé Terá que contar uma história agora mesmo Nem que não vale um punhado de feno Acorde Cozinheiro Gritou ele Maldição Que tem você para estar com tanto sono em plena manhã Foram as pulgas que não o deixaram dormir Foi a bebida Ou será que você passou a noite se divertindo com alguma putinha E agora não consegue manter a cabeça em pé? O cozinheiro Que estava muito pálido Sem cor alguma no rosto Respondeu ao albergueiro Que Deus me ajude Não sei que Mas estou sentindo um peso tão grande na cabeça Que prefiro dormir a beber o melhor galão de vinho de Chapside Bem Intervei o provedor Sendo assim Senhor cozinheiro Se o desejar Se nenhum companheiro se opuser E se o nosso bom albergueiro o permitir Posso liberá-lo da obrigação de contar uma história Palavra Sua está tão pálida Sua vista tão atrapalhada E seu hálito tão fedido Que logo se percebe que você não está lá muito disposto Não Não é mentira Quero ser frianco com você Olhem como ele boceja Esse bêbado Até parece que vai nos engolir Feche a boca Homem Pela alma de seu pai Senão o diabo do inferno vai acabar entrando aí adentro Esse bafo ainda vai nos empestear a todos Fora Porco fedorento Fora E que se dane Epa Cuidado aí Senhores Com este nosso animado companheiro Que tal Meu querido Não gostaria de participar agora da justa da Quintana Penso que está em plena forma para essa prova de destreza Mas Pensando melhor Acho que não Pois você bebeu tanto vinho que já chegou ao estágio do macaco Aquele em que os hébros gostam de brincar com palhas Essa conversa realmente enfureceu o cozinheiro Que tendo perdido a falha de tanta raiva Avançou para o provedor com um cabeceio A violência do gesto Contudo O derrubou do cavalo E lá ficou ele estirado no chão até que o levantassem Que belo feito de armas para um cozinheiro Ora Que teve de largar a sua concha Antes que ele se visse de novo na cela Houve um tremendo empurra e empurra para reerguê-lo Com muito trabalho e muita luta Pois não era nada fácil lidar com aquela pobre alma largada Voltando-se para o provedor Disse então o albergueiro Minha salvação Dominado como está pelo signo da bebida Acho que esse homem só poderia mesmo contar uma história bem ruinzinha Não sei se ele se embebedou com vinho ou com cerveja envelhecida Mas o fato é que está falando pelo nariz e não para de fungar Até parece resfrelhado Ele já tem muito com o que se ocupar Só em tentar manter a si mesmo e o seu rocinho fora das valas Se ele cair de novo Todos nós vamos ter que dar duro outra vez Para levantar seu corpo bêbado Com todo aquele peso Conte o senhor uma história E vamos deixá-lo de lado Antes, hein, provedor Só mais uma coisa Parece-me que o senhor não foi muito prudente ao criticar o vício dele com tanta freionqueza Um dia desses ele pode muito bem pegá-lo Atraindo-o para si como o falcoeiro chama de volta a falcão Exemplo Ele pode espalhar certas coisas Pode fuçar em sua contabilidade E descobrir falcatruz que serão provadas É, concordou o provedor Isso seria muito desagradável Ele pode facilmente preparar-me uma armadilha Logo a mim Que seria capaz de comprar-lhe a água que está montando Só para não criar caso com ele Não quero deixá-lo com raiva Deus me livre Tudo o que falei foi brincadeira Mas sabe de uma coisa Tenho aqui comigo uma cabaça com um vinho muito bom De uva madura Você há de ver uma coisa engraçada Vou oferecê-la agora mesmo ao cozinheiro E aposto meu pescoço como ele não irá recusá-la E, dito e feito O cozinheiro, aí, sem mentir alguma Esvaziou seu conteúdo num piscar de olhos Precisava fazer isso Já não havia bebido o bastante Depois de tocar sua corneta Devolveu a cabaça ao provedor Garantindo-lhe que apreciara muito a bebida E expressando-lhe a sua gratidão da melhor forma que podia Nosso albergueiro soltou então uma sonora gargalhada Aí se vê como a gente sempre tem que levar consigo uma boa bebida Para onde quer que vá Ela transforma a dissensão e o rancor em amor e concórdia Apagando as ofensas Oh, bendito seja o nome de Baco Que faz das coisas sérias uma brincadeira Devemos adorar e agradecer a sua divindade Mas agora vamos mudar de assunto Peço-lhe, senhor provedor Que nos conte a sua história Bem, senhor Disse ele Então preste atenção ao que vou narrar Aqui termina o prólogo Aqui tem início o conto do provedor sobre o corvo Quando Febo vivia aqui embaixo na terra Ele era, segundo relatam livros muito antigos O mais alegre jovem do mundo E também o melhor arqueiro Foi ele quem matou Piton, a serpente Surpreendendo-a um dia enquanto dormia o sol E muitos outros nobres feitos realizou com o seu arco Conforme se pode ler Febo não só tocava todos os instrumentos Mas também sabia cantar com uma voz tão marviosa Que dava gosto ouvir Anfião Aquele célebre rei de Tebas Que ergueu com seu canto as muralhas da cidade Não cantava certo sequer a metade do que ele era capaz Além disso Era o homem mais bonito que existia Ou que existiu Desde que o mundo é mundo Será preciso descrever-lhe os traços Mas eu já disse que ninguém foi mais formoso que ele E, para completar Era todo nobreza e honra e dignidade Esse Febo Essa flor da juventude Sua generosidade e sua bravura Segundo a história Gostava de ser representado com um arco na mão Para recordar sua vitória sobre Python Febo tinha em casa um corvo Que criara numa gaiola desde pequenino E a quem ensinar a falar como se ensina um papagaio Era um corvo branquinho como nível cisne E sabia contar histórias e imitar a voz de qualquer um Não havia no mundo roxinol que Nem pela centésima milésima parte Soubesse cantar com a mesma graça e beleza Febo também tinha em casa uma esposa A quem amava mais que a própria vida Fazia de tudo Dia e noite Para agradá-la e mostrar-lhe sua consideração Só que Para falar a verdade Ele era muito ciumento E queria mantê-la sempre trancada Pois Como todos os homens nessa situação Morria de medo de ser enganado Se bem que essa seja uma inútil cautela Que não resolve nada Quando a mulher é boa Limpa no pensamento e nas ações Sem dúvida o marido não tem necessidade alguma de vigiá-la E quando ela não presta A vigilância na verdade pura perda de tempo Porque de nada adianta Nesse ponto Concordo com o que os antigos sábios escreveram em suas biografias Pois também considero uma verdadeira tolice Essa preocupação com a guarda das esposas Mas vamos ao ponto Como eu dizia Febo fazia de tudo para satisfazê-la Pensando que Com seus agrados Sua virilidade e sua conduta Nenhum outro a roubaria dele Sabe Deus Entretanto Que não há abraço Que consiga assegurar uma inclinação Que a natureza colocou naturalmente numa criatura Tome Exemplo Uma ave qualquer Põe-a numa gaiola E depois trate dela com todo zelo e dedicação Dando-lhe de comer e de beber as mais refinadas delícias que puder imaginar E conservando-a na maior limpeza possível Mais que seja agradável a sua gaiola de ouro Assim mesmo essa ave irá preferir vinte mil vezes viver numa floresta freile e agreste Comendo vermes e outras porcarias Isso Ela há de estar constantemente à espera de uma oportunidade para fugir Tudo o que deseja é a liberdade Ou tome um gato Alimente-o com a leite e carne tenra E ponha-o a dormir numa almofada de seda Assim que avistar um rato ao correr junto à parede Ele há de largar o leite A carne em tudo Esquecendo-se dos luxos que há na casa Para sucumbir à vontade natural de devorar o tal rato Aí está como o instinto acaba a se impor E como o desejo foja o controle Também a loba tem essa natureza malvada E, quando chega ao seu Muitas vezes escolhe como companheiro o lobo mais vagabundo que encontra E de pior reputação Evidentemente Todos esses exemplos que estou dando se aplicam aos homens que são infiéis Não às mulheres Isso porque os homens, em geral Sentem prazer maior em satisfazer sua luxúria pervertida com companhias inferiores do que com as próprias esposas Mas que estas sejam bonitas, fiéis e afáveis Nossa carne, maldita seja Está sempre pedindo novidade De modo que não achamos graça nas coisas que, de alguma forma, condizem com a virtude E foi assim que Febo, que não tinha qualquer malícia Foi enganado Não obstante todas as suas boas qualidades Sua mulher o tapeou com um parceiro muito inferior Um homem de pouca reputação Que, em comparação com ele, não valia nada Isso, como eu disse É uma coisa que acontece com frequência Sendo motivo de muita desgraça e muito sofrimento O ponto que se deu foi que, estando Febo fora de casa Sua mulher mandou chamar o amante O amante? Oh, que termo chulo! Queiram perdoar-me, favor! Dizia o sábio Platão Conforme se pode ler Que os termos precisam se adequar aos objetos Quando se quer falar com propriedade As palavras devem ser gêmeas do ato Sendo um homem sem cultura É desse jeito que eu sempre me expresso Mesmo porque, para mim Não há nenhuma distinção entre a mulher de alta classe Que se comporta de forma imoral E a mocinha pobre que se entrega com facilidade Porque ambas agem mal A única diferença é que a nobre Em seu alto estado É chamada de dama do coração Enquanto a outra Que vive na miséria Não passa de uma concubina ou de uma vaca Ah, meus caros irmãos Deus sabe Em Que uma se rebaixa tanto quanto a outra A mesma coisa acontece Quando se compara um tirano usurpador Com um bandido ou salteador de estradas Não há qualquer diferença entre eles Segundo um texto antigo Disseram certa vez a Alexandre Magno que Como tirano Devido ao número de seus seguidores Tem mais amplo poder para trucidar as pessoas Queimar as casas e os lares E arrasar todas as coisas Ele é Isso Chamado de capitão Já o salteador Que tem um bando pequeno E não pode fazer tanto mal Nem destruir um país É chamado de bandido ou de ladrão Mas Não sendo eu um homem estudado Não quero continuar aqui citando textos Deixem-me voltar ao conto que iniciara Depois que a mulher de Febo mandou chamar o amante Os dois logo trataram de satisfazer sua volúvel luxúria Enquanto trabalhavam O corvo branco Lá do alto Ficou a observar tudo de sua gaiola Sem dizer uma palavra Quando Em Febo O seu dono Voltou para casa E o chamou cantarolando Corvo 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 O corvo Como um eco Respondeu Corno 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 O que é isso Ave Exclamou Febo Que música é essa Antes você sempre cantava coisas agradáveis Alegrando com sua voz meu coração Aí Que música é essa Deus Disse-lhe o corvo A música está certa Saiba Febo Que Malgrado o seu valor Malgrado os seus encantos e nobreza Malgrado a sua voz e sua arte nos instrumentos E malgrado os seus cuidados Sua mulher o enganou Com um indivíduo de pobre reputação Minha alma Comparado a você Ele vale menos que um mosquito Iam-se estrepando nela em sua cama Que mais querem O corvo contou-lhe tudo direitinho Descrevendo Com indícios seguros e sem meias palavras Como a esposa satisfizera sua lascivia E lhe trouxera a vergonha e o dessabor E a todo instante o lembrava de que vira tudo com os próprios olhos Febo Com o coração a ponto de estourar no peito Virou-lhe as costas Tomou de uma flecha Retesou o seu arco e Presa da cólera Matou a mulher Foi o que fez E basta Depois No desespero Arrebentou todos os seus instrumentos A harpa O alaúde A guitarra O saltério Em seguida Espedaçou também seu arco e as flechas Finalmente Aproximando-se outra vez do corvo Falou Traidor Foi você Com sua língua de escorpião Quem arruinou a minha vida Ah O que é que eu fiz Que não estou morto também Oh Minha esposa adorada Gema valiosa da alegria Você Que era tão boa e tão fiel a mim Agora está morta Com o rosto coberto de palor E tenho certeza Oh sim De que morreu na inocência Oh mão impetuosa Cometer um crime destes Oh mente perturbada Oh era incontida Ferindo imprudentemente A quem não teve culpa Oh desconfiança Cheia de falsas suspeitas Onde estavam a sua perspicácia E o seu bom senso Ah Acautelem-se todos Contra a precipitação Ninguém crê em nada Sem provas convincentes Ninguém agrida sem saber que Ninguém mate Ninguém cegado pela suspeita Pois que toda ação Requer ponderação e cuidado Aí O estovamento já aniquilou milhares Que se atolaram em seu lamação Aí Acho que vou matar-me Tão grande é minha dor E então Fixando bem os olhos no corvo Gritou E você Oh ladrão mentiroso Vai me pagar sua mentira Agora Ave falsa Você vai ficar sem seu canto Que era igual ao do roxinol Também vai perder suas penas brancas E nunca mais irá dizer palavra alguma É essa vingança Que um traidor merece A partir de agora Você e seus descendentes Serão negros E Sem a voz maviosa Irão apenas dar gritos Que pronunciam Chuva e tempestade Lembrando Dessa forma Que foi sua causa Que morreu minha mulher E aí Agarrando o corvo Ele o privou De toda a plumagem branca E deu-lhe em troca Apenas negras Depois Tirou dele o canto e a fala Depois Atirou o porta fora Conclamando o diabo A que o levasse É Isso Desde então Todos os corvos São pretos Senhores Peço-lhes Não se esqueçam Dessa história E cuidado com o que falam Nunca contem a alguém Que outro homem Dormiu com sua mulher Pois ele os odiará Toda a vida Não é à toa Que Dom Salomão Segundo os sábios Nos aconselha A dominar a nossa língua Mas Como eu disse Não entendo de leituras Só vou repetir aqui O que minha velha mãe dizia Meu filho Dizia ela Lembre-se do corvo Pelo nome do senhor Quem conserva a língua muda Conserva as amizades Uma língua ferina Meu filho É pior do que um demônio E contra ela também devemos Persignar-nos Meu filho O Criador Na sua infinita bondade Cercou a língua com dentes E com lábios Para que o homem pudesse Controlar melhor A emissão de suas palavras Dizem os sábios Meu filho Que muitas vezes O homem se perde Falar demais Mas nunca alguém Se danou Falar com sensatez Meu filho Reprima sempre sua língua Exceto quando se dispuser A falar de Deus No louvor ou na oração Se quer saber Filho meu Digo-lhe que a maior virtude Consiste em guardar E dominar a língua E é isso que as crianças Todas devem aprender Desde a mais tenra infância Ensinaram-me Meu filho Que muitas desgraças Provém de excesso de palavras Quando poucas bastariam Não falta pecado Na tagarelice Sabe para que serve A língua solta Assim como a espada Corta e divide Um braço em dois Assim também A língua solta Divide uma amizade Deus abomina o tagarela Leia o sábio Venerável Salomão Leia os salmos De Davi Leia Sêneca Meu filho Não fale quando Basta um aceno Da cabeça Finja-se de mudo Quando o mexeriqueiro Toca em temas perigosos Convém recordar-se Do que dizem Os flamengos Pouca conversa Muito sossego Meu filho Quem não diz malevolências Não teme trair-se Mas Posso assegurar-lhe Quem diz o que não deve Não tem como chamar de volta O que falou O que está dito Está dito E ninguém segura mais Não adianta arrepender-se Ou ficar triste Quem não gosta do que disse Torna-se escravo De suas próprias palavras Meu filho Evite espalhar mexericos Sejam eles boatos Ou verdades E Estejam de estiver Com grandes ou humildes Cuidado com a língua E lembre-se do corvo Aqui termina o conto do provedor Sobre o corvo O conto do paroco Segue-se aqui o prólogo Do conto do paroco Nesse ponto O provedor Terminará sua história E o sol se achava Tão abaixo da linha meridional Que A meu ver Sua altitude Devia ser de 29 graus Calculo que seriam 4 horas da tarde Pois minha sombra Se estendia então 11 pés Pouco mais ou menos O que daria Em relação a minha altura A proporção correspondente A seis pés E quando o signo De exaltação da lua Ou seja Libra Começou sua ascensão Alcançamos a entrada De uma aldeia Em vista disso O albergueiro Com aquele seu jeito próprio De conduzir a nossa alegre comitiva Assim falou Atenção Senhores Agora só falta um conto Para ser narrado Minha intenção E meu decreto Foram seguidos a risca Pois Se não me engano Já ouvimos pessoas De todas as categorias De modo que O que determinei Está praticamente cumprido Que Deus abençoe Ao que souber contar Com graça A nossa última história Senhor padre Chamo ele O senhor é vigário Ou paroco Vamos Diga a verdade Mas Seja lá o que for Não vai estragar A nossa brincadeira Porque até agora Ninguém se recusou A apresentar o seu relato Abra a fivela E mostre o que tem na mala O senhor tem de quem sabe Entretecer histórias Muito interessantes Pelos ossos do galo Brinde-nos logo Com um belo conto O paroco Imediatamente retrucou De mim é que não terão Conto algum Pois São Paulo Na epístola Timóteo Condena quem se afasta Da verdade Contando fábulas Ou outras bobagens Sem sentido Queria eu semear O joio com meu punho Se posso semear O trigo que me agrada Eis por que Caso ainda me queiram ouvir Pretendo tratar Da virtude E da moral Oferecendo-lhes Prazerosamente Com a sua anuência E com o espírito Reverente a Cristo Um tipo de distração Que a lei de Deus Sanciona Mas Vejam o bem Sou um inglês do sul Não saberia Como os do norte Aliterar meus versos Com aquele Rum-rum-ruf Outro lado E Deus é testemunha disso Também não sou muito bom Nas rimas Isso Se estiverem de acordo Não procurarei Agradar aos sentidos Com a música da poesia Preferindo oferecer-lhes Um alegre relato em prosa Para desfecho e conclusão Deste nosso entretenimento E que Jesus Com sua graça Me dê inspiração Para mostrar-lhes Nesta Romaria O caminho Daquela outra Peregrinação Perfeita e gloriosa Para Jerusalém Celestial Com sua licença Darei início Agora mesmo A minha fala Tão logo Saiba o que pensam Nada mais poderia dizer De qualquer modo Esclareço Que submeto A correção Dos estudiosos A meditação Que ora Desejo apresentar Visto que não sigo Os textos Literalmente Contentando-me Com o sentido geral Esse o motivo Por que me declaro Aberto a correções Diante disso Todos nós Prontamente Consentimos Que falasse Porque assim Não apenas Lhe concedíamos O tempo e a atenção Que esperava Mas também Pelo que tudo sugeria Concluiríamos A nossa diversão Com algumas Considerações morais Rogamos Pois Ao nosso albergueiro Que lhe dissesse Que era desejo De todos ouvi-lo O albergueiro Foi o nosso intermediário Senhor padre Disse ele Boa sorte Apresente-nos A sua meditação Mas aprecie-se Pois o sol Está se pondo Seja fecundo Mas sucinto E que Deus O ilumine Com sua graça Pode dizer o que quiser Que ouviremos Com prazer Depois dessas palavras Disse ele O seguinte Explicite Proemium Aqui começa O conto do paroco Ger Sexto Estate Superviais Et Videte Et Interrogate Divis Antiquis Quais Et Via Bona Et Ambu At Ia Et Invene Et Refregeri Un Animabus Vistris E ser Parágrafo 1 Nosso bondoso Deus Do céu Que não deseja Que nenhum Homem Pereça Mas quer que Todos nós Possamos Conhecê-lo E alcançar A vida Bem-aventurada Que é Eterna Admoestanos Através de Jeremias Com as Seguintes Palavras Ponde-vos A margem Dos caminhos E Vê De Interrogar Pelas Antigas Veredas Qual É O Bom Caminho E Andai Esse Caminho E Encontrareis O Refrigério Para Vossas Almas Et C Muitos São Os Caminhos Espirituais Que Levam As Almas A Nosso Senhor Jesus Cristo E Ao Reino Da Glória Desses Caminhos Há Um Caminho Nobre E Recomendável Que Não Falha Nunca O Homem Ou Mulher Que Se Extraviou Do Caminho Certo Para Jerusalém Celestial E Esse Caminho Se Chama Penitência A Cujo Respeito O Homem Deve Alegremente Ouvir E Indagar De Todo Seu Coração A Fim De Saber O Que É A Penitência E Os Modos Das Ações E Dos Trabalhos Da Penitência E Quantas Espécies Há De Penitência Que Deva Deplorar E Um Doutor Da Igreja Diz A Penitência É O Lamento Do Homem Que Sofre E Seu Pecado E Se Tortura Pelo Que Fez De Mal A Penitência Em Certas Circunstâncias É O Verdadeiro Arrependimento Daquele Que Impõe A Tristeza E Outras Penas Causa De Suas Culpas E Para Que Seja Um Verdadeiro Penitente Ele Possa Lamentar Ou Deplorar E A Prosseguir Nas Boas Obras Caso Contrário De Nada Serve O Seu Arrependimento Pois Como Diz Santo Isidoro É Um Galhofeiro E Um Mentiroso E Não Um Verdadeiro Penitente Quem Logo Em Seguida Faz Algo De Que Deve Arrepender Se De Nada Serve Chorar Se Não Se Abandone O Pecado Todavia Muitos Acreditam Que Muito Duvidoso Pois Como Diz São Gregório Dificilmente Se Ergue De Seu Pecado Quem É Culpado Da Culpa Do Mal Hábito A Santa Igreja Portanto Considera Mais Segura A Salvação Do Arrependido Que Renuncia Ao Pecado Abandonando O Pecado Antes Que O Pecado O Abandone Contudo A Santa Igreja Tem Esperança Também Na Salvação Do Que Peca Continuadamente E No Fim Se Arrepende Com Sinceridade Graças A Grande Mercê De Nosso Senhor Jesus Cristo Que É Capaz De Dar O Arrependimento Escolhei Em Caminho Seguro E Nesse Estilo Prossegue Paroco Quase Uma Centena De Páginas Falando Da Penitência E Dos Sete Pecados Mortais Como Se Vê Esqueceu Se Completo Da Recomendação Do Albergueiro Para Que Fosse Ficundo Mas Sucinto Isso Tentaremos Nós Abreviá-lo Seguindo O excelente Resumo Que Neville Kogil Fez De Se O Misto De Sermão E Tratado Moral Uma Vez Definida Penitência Afirma O Pregador Que A Árvore Da Penitência É Contrição Os Galhos E As Folhas São A Confissão O Freuto A Satisfação A Semente A Graça E O Calor Vital Dentro Da Semente O Amor De Deus A Contrição É A Tristeza Do Coração Pelo Pecado O Pecado Pode Ser Venial Ou Mortal O Pecado Venial Consiste Em Amar A Cristo Menos Do Que Se Deve O Pecado Mortal Consiste Em Amar A Criatura Mais Que O Criador O Pecado Venial Pode Levar Ao Pecado Mortal Há Sete Pecados Mortais Ou Capitais O Que Se Fez Etc Pode Ser Interior E Exterior O Orgulho Exterior É Como O Anúncio A Porta Da Taverna Que Mostra Que A Vinho Nadega Revela-se Através Da Riqueza Ou Pobreza Dos Trajes Ou Pela Própria Postura Do Corpo Exemplo Quando As Nadegas Se Sobressaem Como As Partes Traseiras De Uma Macaca Ao Luar Podemos Mostrar O Orgulho Pecaminoso No Secto Que Escolhemos Para Nós Na Hospitalidade Ostensiva Na Nossa Força Física Na Própria Cortesia O Remédio Contra O Orgulho É Humildade Ou O Verdadeiro Autoconhecimento A Inveja A Tristeza Pela Prosperidade Dos Outros E A A A Sua Desgraça É O Pior Dos Pecados Pois Se Coloca Contra Todas As Outras Virtudes E Todo Bem Opondo Se Freion Talmente Ao Espírito Santo A Fonte Da Bondade Os Mexericos E Os Resmungos Constituem O Padre Nosso Do Diabo O Remédio Contra Inveja É Amar A Deus O Próximo E Os Inimigos A Ir É O Desejo Perverso De Vingança A Ir Contra O Mal Entretanto Não É Pecado Pois É Qual Ir Sem Amargura A Ir Perversa Pode Ser Repentina Ou Premeditada A Pior É Última A Maldade Estudada Expulsa O Espírito Santo De Nossa Alma É A Fornalha Do Demônio E Como Tal Aquece O Ódio O Homicídio A Traição A Mentira A Bajulação O Desprezo A Discórdia As A Ameaças E As Maldições O Remédio Contra Ir É A Paciência A Acídia Trabalha De Má Vontade Apaticamente Sem Alegria Sentindo-se Sobrecarregada Quando Tem Que Fazer O Bem Afasta Nos Da Oração É O Pecado Apodrecido Da Preguiça Que Nos Leva Ao Desespero O Remédio É A Persistência A Avareza É O Traiçoeiro Desejo Pelas Coisas Materiais Uma Espécie De Idolatria Cada Moeda No Cofreia Uma Divindade Um Ídolo Estimula A Extorsão Da Plebe Parte Dos Senhores A Freialde A Simonia O Jogo O Roubo O Falso Testemunho O Sacrilégio O Remédio É A Misericórdia A Predade No Mais Lato Sentido Seguem-se Finalmente A Gula E A Luxúria Pela Ordem A Luxaria É Um Parente Próximo Da Gula Apresenta Muitas Formas E É O Maior Roubo Que Se Pode Praticar Visto Que Rouba O Corpo E A Alma Os Remédios São A Castidade E A Continência Além Da Moderação No Comer E No Beber Quando O De Deus A Gula Desejo Desmedido De Comer E De Beber O Ato De Satisfazer O A Desmedido E A Desordenada Vontade De Comer E Beber Esse Pecado Foi A Ruína Do Mundo Como Bem Demonstra O Pecado De Adão E Eva Também Prestai Atenção Ao Ventre E A Glória Deles Está Na Sua Infâmia Visto Que Só Se Preocupam Com As Coisas Terrenas O Viciado No Pecado Da Gula Não Resiste A Nenhum Pecado Escraviza Se A Todos Os Vícios Pois Se Abriga E Repousa Na Despensa Do Diabo Há Muitas Espécies Desse Pecado A Primeira É Embriaguez Que É Horrível Sepultura Da Razão Humana Portanto Quando Um Homem Fica Bêbado Perde A Razão E Isso É Pecado Mortal Na Verdade Em Quando Se Trata De Um Homem Não Viciado Na Bebida Ainda Que De Repente Venha Ser Surpreendido Embriagado Seja Porque Desconhece A Força Da Bebida Seja Porque Tem A Cabeça Freaca Seja Porque Bebe Um Pouco Mais Estar Muito Cansado Do Trabalho Não Comete De Pecado Mortal Mas Venial O Segunda Espécie De Gula É Quando A Mente Do Homem Fica Perturbada Pela Embriaguez Que O Priva Da Lucidez Da Inteligência A Terceira Espécie De Gula É Quando O Homem Devora O Seu Alimento E Não Sabe Comer De Manera Correta A Quarta É Quando Devido Ao Excesso De Alimento Destemperam Seus Humores Do Corpo A Quinta É Estupor Provocado Pela Bebida Que Leva O Homem A Esquecer Antes Da Manhã O Que Fez Na Tarde Ou Na Noite Anterior Parágrafo 71 As Espécies De Gula Podem Ser Classificadas De Outro Modo Segundo São Gregório A Primeira É Comer Antes Da Hora De Comer A Segunda É Procurar Comidas Ou Bebidas Requintadas A Terceira É Não Respeitar A Moderação A Quarta É O Refinamento Com Excessivos Cuidados Na Feitura E No Preparo Dos Alimentos A Quinta É Comer Com Avidez São Esses Os Cinco Dedos Da Mão Do Demônio Com Abstinência Seja Praticada Com Paciência E Com Vistas A Virtude A Abstinência Diz Ele Pouco Vale Se Não For Praticada Com Boa Vontade E Não For Comandada Pela Paciência E Pela Caridade E Não For Inspirada Pelo Amor De Deus E Pela Esperança De Cínticos E Bebidas Nem Se Preocupa Com Esmero Excessivo Na Preparação Da Comida O Comedimento Que Refreia Pelo Uso Da Razão O A Apetite Deslavado A Sobriedade Que Refreia Os Exageros No Beber E A Freugal Idade Que Refreia O Ócio Requintado Dos Satisfação A Confissão Deve Ser Feita Livremente Na Mais Sincera Fé A Pessoa Deve Confessar Os Seus Próprios Pecados Dizendo Sempre A Verdade Com A Própria Boca Sem Disfarçá-la Com Palavras Ambíguas Não Deve Ser Um Ato Apressado Nem Frequente Mas Conscientemente Meditado A Satisfação De Modo Geral Provém Da Caridade Da Penitência Do Jejum E Dos Sofreimentos Corporais Seu Freito É Eterna Ventura No Céu E É Com Alusões A Bem Aventurança Como Veremos Que Se Encerra O Sermão Ao Qual Se Siga Imediatamente A Retratação De Chaucer Parágrafo 103 Então Os Homens Compreenderão Qual É O Freito Da Penitência E Saberão De Acordo Com Onde Se Fica O O O O O O Onde Estaditosa Companhia Dos Que Se Regozijam Para Sempre Com As Alegrias Uns Dos Outros Onde O O O Homem Que Antes Era Imperfeito E Escuro Se Torna Mais Claro Que O Sol O O Corpo Que Antes Era Enfermiço Débil E Freaco Imortal Se Torna Imortal E Tão Forte E Tão Sádio Homens Podem Comprar Esse Reino Bem Aventurado Com A Pobreza Espiritual E A Glória Com Humildade E A Plenitude Do Júbilo Com A Fome E A Sede E O Descanso Com O Trabalho E A Vida Com A Morte E A Mortificação Dos Pecados Aqui O Autor Deste Livro Apresenta Suas Despedidas Parágrafo 104 Agora Peço A Todos Que Ouvirem Ou Lerem Este Pequeno Tratado Que Se Alguma Coisa De Seu Agrado O Ver Aqui Agradeçam Isso A Nosso Senhor Jesus Cristo Do Qual Procede Todo Talento E Toda Virtude É Outro Lado Se Houver Algo Que Os Desagrade Peço Que O Debitem As Limitações De Minha Competência E Não A Minha Vontade Pois Eu Certamente Teria Me Expressado Melhor Se Tivesse Sabido Como Fazê-lo Pois Diz O Nosso Livro Tudo Que Está Escrito Está Escrito Para Nossa Edificação E Foi Isso Que Pretendi Solicito Vos Portanto Humildemente Pela Graça De Deus Que Oreis Mim Para Que Cristo Tenha Piedade De Mim E Perdoe Os Meus Erros E De Modo Especial As Minhas Traduções E Composições Referentes As Vaidades Do Mundo Que Ora Rejeitem A Minha Retratação Como O Livro De Tróilo O Livro Da Fama O Livro Das Dezenove Damas O Livro Da Duquesa O Livro Do Dia De São Valentim Do Parlamento Das Aves Os Contos De Cantuária Nas Partes Que Soam Pecaminosas O Livro Do Leão E Muitas Outras Obras Que Nem Me Vem A Lembrança Além De Muitas Canções E Poemas Sensuais Que Cristo Em Sua Infinita Mercê Me Perdoe Esses Pecados Mas Pela Tradução Do De Consolatione De Boecio E Outros Livros Sobre As Vidas Dos Santos E Homilias E Trabalhos De Moral E Devoção Agradeço A Nosso Senhor Jesus Cristo E A Sua Mãe Bendita E A Todos Os Santos Do Céu Minha dádiva Da Verdadeira Penitência Da Confissão E Da Satisfação Para Que Eu Viva Neste Mundo Pela Bondade Generosa Daquele Que É Rei Dos Reis E Sacerdotes Sobre Todos Os Sacerdotes E Que Nos Redimiu Com O Precioso Sangue De Seu Coração De Modo A Poder Figurar Entre Aqueles Que No Dia Do Juízo Diverão Salvar Se Que Compatriate Espiritu Sancto Vivit Et Regnate Deus Perumnia Secula Amém Aqui Termina O livro Dos Contos De Cantuária Compilado Geofrey E Chaucer De Cuja Alma Tenha Piedade Jesus Cristo Amém Notas Apesar De Diversas Fontes Terem Sido Utilizadas A Maior Parte Destas Informações Foi Baseada Em FN Robinson Quer Diretamente Quer Através De Neville Cogu Cujo Sistema De Notas Se Adotou Aqui Pag 14 Mártir Alusão A Tu Tomás Beckett Seu túmulo Não Mais Se Acha Na Catedral De Cantuária Pois Foi Desmantelado O Ordem De Henrique VIII No Início Da Reforma Protestante 15 Alexandria Cidade Tomada Pelos Cristãos No Século XIV Os Lugares Em Que O Cavaleiro Combateu Mostram Que Ele Esteve Nas Três Grandes Frentes E Palatia II No Nordeste Europeu Onde Os Cavaleiros Teutônicos Moviam Guerra Os Detuanos Polacos E Russos E III Na Espanha Árabe Com Granada E Algeciras E No Vizinho Magrebe Em Que Se Localizava O Reino Mouro De Bem Marim Com A Cidade De Tramicena O Grande Era Como Alguns Chamavam O Mediterrâneo Oriental Para Distingui-lo Dos Pequenos Mares Da Palestina XVI Amor Vincition Unia O Amor Tudo Vence O Lema Irônico Porque A Palavra Amor Em Latim Não Exclui Atração Carnal Montaria Era Esse O Nome Que Se Dava Caça Nos Montes Com Auxílio De Cães Acetraria Sua Vez Era Caça Com Falcões Amestrados Que Em Geral Se Praticava Nos Vales Ao Longo Dos Rios 17 As Quatro Ordens Menção As Quatro Ordens De Freaites Os Dominicanos Os Freonciscanos Os Carmelitas E Os Agostinianos Nos Dias Do Amor Eram Dias Destinados Ao Acerto Amigável Das Contendas Evitando-se Assim A Ida A Os Tribunais O Pórtico Da Igreja De São Paulo A Catedral Gótica De Londres Era O Tradicional Ponto De Encontro Dos Advogados Com Seus Clientes 18 Um Proprietário De Terras Alodiais Esses Proprietários Rurais Não Estavam Subordinados A Nenhum Senhor Feudal Entretanto Embora Livres Não Pertenciam A Nobreza Na Qual Aspiravam Ingressar 19 Ascendentes O Ascendente No Horóscopo De Uma Pessoa Corresponde Ao Signo Que No Dia Do Nascimento Se Achava Em Ascensão No Horizonte Quente Ou Freio Ou Seca Ou Úmida Para Medicina Medieval As Moléstias Eram Causadas Desequilíbrios Nos Quatro Humores Do Corpo Esses Humores Intimamente Relacionados Com Os Quatro Elementos Eram O Humor Melancólico Localizado Na Bílis Negra Que Era Freio E Seco O Sanguíneo Localizado No Sangue Que Era Quente Úmido O Colérico Na Bílis Amarela Que Era Quente E Seco E O Fleumático Na Fleuma Que Era Freio E Úmido Bom Exemplo De Pessoa Sanguínea É O Proprietário De Terras De Compleção Vermelha E Barba Branca Risonho E Bonachão Sujeito A Cessos De Raiva Passageiros Já O Feitor Outro Peregrino Irá Ilustrar O Temperamento Colérico Esculápio A Bibliografia Do Doutor Inclui Todas As Grandes Autoridades Da Ciência Médica De Então Desde O Mitológico Deus Da Medicina Esculápio E Os Gregos De Oscóredes Rufus Hipócrates Galeno E Serapião Até Os Médicos E Estrônomos Árabes E Cristãos Entre Estes Figuram Constantinus E Fer Um Dos Fundadores Da Escola De Medicina De Salerno Bernardo Gordonio Professor Em Montepelier John Gatestem Médico De Oxford E Gilbertino Que deve ser o então famoso Giubertus Anglicus 20 Polegar De Ouro Para ajustar as máquinas do moinho e poder obter produto refinado O moleiro examinava constantemente a espessura da farinha Esfregando-a com o polegar Dizia-se Isso Que o bom moleiro tem um polegar de ouro No texto a intenção é irônica Porque o moleiro de chalcer usava o polegar para desviar e roubar a farinha dos fregueses 21 Querubim Na arte medieval os querubins eram representados com rostos vermelhos Que estioque de júris A questão é Que parte da lei Significa vit Significa vit Nobis Venerabilis Pater Eram as palavras iniciais nas ordens de prisão contra os excomungados Hospital de Roncevales Hospital ligado ao convento de Nuestra Cenoura de Roncevales Em Navarra Que Instalado em Londres Perto de Sharing Cruz Ficou célebre pelos abusos de seus membros nas vendas de indulgências 28 Célula da fantasia Imaginava-se o cérebro humano dividido em três secções ou células Mas a freion tal era a da fantasia, a intermediária, a da razão, e a posterior, a da memória 34 Rubens e Puella No método de adivinhação da geomancia A pessoa fazia rapidamente quatro fileiras de pontos Que depois eram contados As fileiras com totais em pares eram reduzidas a um ponto E as com totais pares A dois pontos As dezesseis combinações possíveis dessas quatro linhas de um e dois pontos Constituíam as figuras Cada uma Além de ter um nome próprio Relacionava-se com um planeta Com o qual deveria ter características comuns Assim Rubens e Puella são figuras geomânticas aqui apresentadas como ligadas à Marte Lucina Como protetora do parto Diana Assim como às vezes Juno Era chamada de Lucina 36 na hora exata da deusa A primeira hora de cada dia Quando raiava o sol Era dedicada ao planeta que dava nome àquele dia As horas subsequentes eram depois atribuídas aos demais planetas Sempre de acordo com esta ordem Saturno Júpiter Marte Sol Vênus Mercúrio e Lua Esta sequência era repetida ao infinito Desse modo Se Palamon foi ao templo de Vênus na madrugada de domingo Na exata hora da deusa Isso significa que ele esteve lá duas horas antes do amanhecer de segunda-feira Ou seja Duas horas antes da hora da lua Quando foi a vez de Milha buscar o templo de Diana Já a hora de Marte Escolhida a Arcita Viria três horas depois da aurora Isto é Após as horas da lua De Saturno e de Júpiter Hora desigual Como A não ser nos equinócios Os dias e as noites têm duração diferente As suas doze horas planetárias são sempre desiguais As três formas No céu a deusa era luna Na terra Diana E no inferno Proserpina Quarenta virtudes possíveis A fisiologia dela acreditava que a vida de nosso corpo dependia da atuação conjunta De três forças ou virtudes A virtude animal Situada no cérebro A virtude natural No fígado E a virtude vital No coração A animal era a que possuía poderes pulsivos sobre os venenos Pois controlava os músculos Quarenta e cinco Dionísio Catão Escreveu uma coleção de máximas latinas Intitulada Desticha de Moribuza e Filium Todas as menções a Catão No livro de Chaucer Referência a esse escritor Quarenta e sete Chega a ofertar-lhe dinheiro Era uma dádiva mais atraente para as moças que moravam na cidade Pois tinham como gastá-lo Quarenta e oito Esconjuro noturno Esse Esconjuro Também conhecido como o Padre Nosso Branco Era uma espécie de reza contra o feitiço Quanto à obscura referência à irmã de São Pedro Talvez não passe de uma deturpação de invocação à Santa Petronila Filha de São Pedro Quarenta e nove Teve tanto trabalho em levar sua mulher Nas peças teatrais de então Os populares milagres A mulher de Noé Numa espécie de interlúdio cômico Era geralmente representada como uma esposa rabugenta Que só a muito custo se decidia a entrar na arca Cinquenta e dois No sapateiro Um médico ou um marujo Alusão a uma fábula de Fedro Cinquenta e quatro Como disse a égua para o lobo Numa história daquele tempo Uma égua disse a um lobo Que queria comprar suas crias Que o preço estava escrito na pata de trás Quando o lobo foi olhar Levou um coice Cinquenta e sete Santa Cruz de Bromeo Trazida do Oriente para Norfolk Em mil duzentos e vinte e três Era tida como uma relíquia da verdadeira cruz de Cristo Cinquenta e nove Dia artificial É o período de tempo em que o Sol fica acima da linha do horizonte Em contraposição ao dia natural de vinte e quatro horas Seixi Alcione A história de Seixi Alcione se encontra em O Livro da Duquesa Quanto às mártires de Cupido mencionadas a seguir Nem sempre há uma correspondência perfeita entre as que são aqui numeradas E as que efetivamente figuram na legenda das mulheres exemplares Com base em Apolônio de Tiro Com esta repulsa Verdadeira ou fingida As histórias de incesto Chaucer parece ter visado a poeta e amigo John Gower Que abordou tais temas em sua obra Confesceu a Mantis Sessenta e um A senhora Constância Na versão de John Gower A heroína era filha de Tibério Constantino Que, em quinhentos e setenta e oito Se tornou imperador romano do Oriente Sua filha, chamada Constantina Foi dada em casamento a Maurício de Capadócia Que, em quinhentos e oitenta e dois O sucedeu no trono de Bizâncio Sessenta e dois O motor primeiro No sistema ptolomaico O primum mobile O motor primeiro A esfera que fica acima do céu das estrelas fixas Imprime aos astros o movimento do Oriente para o Ocidente Quando a inclinação natural de todos eles É a de mover-se do Ocidente para o Oriente É a força desse motor primeiro Que, movendo os corpos celestes Determina as configurações astrais E, conseguinte, a nossa sorte É o que acontece em O Conto do Magistrado Quando o planeta Marte Regente do signo de Ares Ligado à primeira Casa E de escorpião Ligado a oito Indicador ordinal feminino Casa É levado a esta última Que é a casa da morte E é esse o atazir Palavra de origem árabe Que significa influência Que pesa sobre o matrimônio de constância Setenta e um As mulheres Em Não se importam com isso Estas palavras Bem como as aspas Que a seguir Delimitam o parágrafo Foram acrescentadas ao texto Nesta tradução Para se adequar a fala Ao sexo do narrador Sua ausência no original Sugere que A princípio O conto se destinava A mulher de Bat Após a mudança Chaucer não deve ter tido Tempo de adaptá-lo Ao homem do Setenta e três Ganelon de Freiança Foi o traidor do exército De Carlos Magno Em Roncevales Cilindro Era uma espécie De relógio De sol portátil Setenta e cinco A calavara Alusão ao sistema Da talha Segundo o qual O montante de uma dívida Era indicado O certo número De cortês numa vara Dividida depois Em dois pedaços Um para o credor E outro para o devedor No ato do pagamento Os pedaços eram juntados Para verificação Nesta tradução Procurou-se recriar O trocadilho do original Baseado no duplo sentido De Thailinge Setenta e seis Corpus Dominus Esse é o modo Como o albergueiro Diz Corpus Domini Corpo do Senhor Setenta e sete Gramática O currículo escolar Na idade média Compunha-se do trivium E do quadrivium Para que se entenda A declaração da personagem É preciso ter em mente Que o estudo Da gramática era De fato O estudo do latim Ponto 80 Milha Freia de Estrado Quase tudo neste conto Tem intenção irônica Uma cavaleiro de verdade Caçaria com falcões Em geral Eram os colteiros E os valetes Que empregavam Milha Freias Assim como arcos E flechas Oitenta e quatro Oitenta e quatro A Ciron Ciri Potis A lista inclui referências A cavaleiros que foram Temas de romances De cavalaria De mistura com personagens De lendas populares Ou completamente desconhecidas Oitenta e sete Túlio Marco Túlio Cícero Noventa troféu Segundo alguns Seria o nome de um Vaticaldeu Segundo outros O título da obra de Que Chaucer teria extraído A história de Troilo Como tropaéa Significa colunas As conjecturas mais recentes Apontam o nome Como freuto De um engano Do escritor Proveniente De alguma confusão Com as colunas De Hércules Mencionadas no texto Noventa e três Pedro Rei de Castelo E o leão Foi Na verdade Um tirano Deposto e assassinado Pelo próprio irmão Dom Henrique Chaucer Toma seu partido Porque ele estava Mancomunado Com o rei de Navarra Que Sua vez Era aliado Da Inglaterra Na luta Contra os franceses Águia negra Em campo Argentel Esse era o brasão De Bertrand Guesclin Que teria ordido O assassinato De Pedro Juntamente com Oliveira Mauny Com cujo nome O poeta Faz um trocadilho Mauny Em frances arcaico Significa Mauny Bernabó Visconti A morte de Visconti Ocorrida em 1385 É o mais recente Fato histórico Mencionado Em os contos De Cantuária Noventa e quatro O Golino Conde de Pisa C.F. Inferno Cantos Xixi Xixi Noventa e sete Bruto Cássio Chaucer fundiu os assassinos de César, Bruto e Cássio, numa só pessoa Noventa e nove As ascensões do equinocial O equinocial é a grande circunferência resultante da projeção do Equador terrestre na esfera celeste Como a revolução diária percorre os seus trezentos e sessenta graus em vinte e quatro horas Cada hora equivale a quinze graus Assim sendo, dizer que Chanticleer cantava cada quinze graus é o mesmo que dizer que ele cantava de hora em hora Cento e um princípio A mulher, em princípio, é a ruína do homem 102 O mês de março Segundo uma velha crença, o homem foi criado no equinócio da primavera Quanto à data mencionada a seguir, tratava-se provavelmente do dia 3 de maio, pois já se haviam passado trinta e dois dias depois de março, e o sol estava a vinte e um graus de touro Curiosamente, a desgraça de Chanticleer se deu no mesmo dia do combate entre Palamon e Arcita, em O Conto do Cavaleiro Bradwardine Teólogo inglês do século XIV Professor em Oxford Que, seguindo as pegadas de Stu Agostinho e Boécio Muito escreveu sobre o problema da providência divina e do livre-arbítrio Ao qual alude o padre da Freire em suas referências à necessidade simples e à necessidade condicional Fisiólogo Bestiário latino Intitulado Pisiologus de Natura XII Animalium e atribuído a Certo Teobaldus Contém uma passagem sobre as sereias 103 Boécio O famoso filósofo, autor do De Consolatione Pilosopeae, que Schausser traduziu para o médio inglês Também escreveu um livro sobre a arte musical, intitulado de Música Dom Brunello, o Burro Poema de Nijelus Wierker, chamado Brunello Seus Peculum Stutorum O Burrinho tinha esse nome devido à sua cor, pois Brunello é o diminutivo de Bruno Pelo mesmo motivo, o nome Roussela é, mais adiante, aplicado à raposa Gofreedo Alusão a Gofreedo de Vinsauf, autor de Poetria Nova Importante obra sobre a arte retórica Para ilustrar o uso da apóstrofe Fez exageradas recriminações à sexta-feira Numa elegia sobre a morte de Ricardo Coração de Leão.Jaxtral Foi um dos chefes da revolta dos camponeses de 1381 Ele e seus seguidores massacraram os flamengos que tinham vindo trabalhar na Inglaterra Concorrendo com a mão de obra local 105 Apóstolo Trata-se de São Paulo Quanto a Lameque, logo abaixo Ver Gênesis 4 19 a 23 108 Sob três coisas estremece a terra CF Provérbios de Salomão 30 21 a 23 109 Metélio Episódio relatado Valério Máximo Esse historiador latino é, a seguir, mencionado explicitamente no texto, embora apenas como Valério 111 Valério e Teofrei Asto São duas obras independentes A espistola Valeria Rufinum de Nondo Senda Oksori, de Walter Mappi, e o Libre de Noptis, de Teofrei Asto Além destes, outro texto lembrado pela mulher de Bata Epístola de Versus Joviniano, de São Jerônimo Também os autores arrolados a seguir escreveram sobre a mulher e o casamento, inclusive as duas únicas representantes do sexo feminino, Trótula, doutora da escola de medicina de Salerno no século XI, e Heloísa, muito conhecida seu relacionamento com Abelardo. Quem pintou um leão? Numa fábula de Zopo, um leão, ao lhe mostrar em um quadro onde outro leão está sendo morto Um homem, pergunta, quem pintou um leão? Quer dizer com isso que, se, em vez de um homem, o autor do quadro tivesse sido um leão, o desfecho seria o outro. 112 Apaixonou-se um touro branco, com quem teve um filho, o minotauro A maioria dos casos mencionados em seguida, como os de Lívia, Lucíria e Latúmio, vêm da Espístola Valeride e Walter Mappi 115 Leiam o vídeo Nas metamorfoses de Ovidio, a relva repete o segredo aos ventos, que espalham a notícia Só que a história se passa com o barbeiro de Midas, não com sua mulher 116 Dante V. Purgatório IV O tratado do convívio 117 Juvenal C. F. Sátiras 10 21 121 Dunstan São Dunstan foi arcebispo de Cantuária em 959 Não se sabe a que episódio de sua vida a Chaucer se refere Como Samuel ao dirigir-se à feiticeira de Endor C. F. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7 Crônicas Livro I, capítulo 10, versículo 13 De acordo com a crença popular, o demônio se fez passar pelo espírito de Samuel nessa ocasião 124 124 Que compuatre Aquele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina todos os séculos Fórmula convencional de encerramento de uma prece ou de um sermão Quanto à expressão deusic, que aparece mais adiante, traduz-se Deus está aqui 125 Podem esmolar sozinhos Os freades sempre esmolavam aos pares Somente após o jubileu, quando completavam 50 anos de sacerdócio Tinham o direito de esmolar sozinhos, sem companheiro que os vigiasse Lázaro e Dives C. F. O Evangelho de São Lucas 16, 5 19 Segs 126 Cormel Meruquitavit Versículo inicial do Salmo 14 de Davi Eruquitavit Cormel Verbum Bonum Pode tanto significar meu coração arrotou Quanto meu coração lançou a boa palavra O freade, naturalmente, escolhe o primeiro sentido 130 Lignaco Trata-se de Giovanni da Lignaco Ou Legnano eminente professor de direito em Bolonha Escreveu obras sobre direito, ética, teologia e astronomia O termo filosofia, aplicado a ele, equivale então às ciências naturais 139 1 Genoês Moeda genovesa, correspondente a meio dinheiro Pouco se sabe do real valor do dinheiro na Ed Schauser Visto que, nesse ponto, há muita discordância entre os historiadores A libra, exemplo, segundo alguns, equivaleria a 35 libras atuais Segundo outros, seu valor subiria a 45, 60 e até 100 vezes o da moeda de hoje De qualquer forma, ela se dividia Assim como até há pouco tempo Em 20 soldos Cada um dos quais se dividia Sua vez Em 12 dinheiros Além dessas Várias outras moedas circulavam Algumas bastante valiosas e outras desprezíveis 141 Epístola de São Tiago C.F. CAPÍTULO 1 Versículo 13 XIXEVACHI Havia, no folclore friancês, duas vacas monstruosas, chamadas Bicorne e XIXEVACHI Bicorne era gorda, pois tinha muito o que comer Uma vez que se alimentava de maridos bonzinhos Já XIXEVACHI era magra, porque se nutria apenas de esposas submissas O nome que Chaucer lhe dá pode ser uma corruptela de XIXEVACHI 144 Vejam o caso de Jacó Neste, e em outros exemplos bíblicos que se seguem A sensatez da mulher é, ironicamente, ilustrada a atitudes traiçoeiras Como diz Sêneca Na verdade, as palavras a que atribuídas a Sêneca são de Albertano da Brescia Barca de Oade Sabe-se apenas que Oade foi um herói anglo-sachão Possuidor de uma barca cheia de recursos ardilosos Cujo nome era Gingelote 147 Anfião de Tebas Tal como Orfeu, foi grande músico Tendo, com sua arte, ajudado a levantar as muralhas de Tebas Sua figura, a que Chaucer já se referiu no conto do Cavaleiro Aparece aqui associada ao bíblico Joab e a Teodumante Marciano Martianos Capela Poeta do século V Autor do Dinoptis Pilologia e Eti Mercuri 150 Plutão Estranhamente, neste conto, Plutão e Proserpina As divindades infernais da mitologia clássica Aparecem relacionados com fadas e duendes 151 Levante-se, minha esposa A passagem toda foi inspirada no Cântico dos Cânticos de Salomão 155 Kumbus Kahn Para muitos, esse rei seria o grande Gingis Kahn O fundador do Império Mongol Para outros, seria Kublai Kahn, neto do precedente Que reinou em Kambaluk, a moderna Pequim Na verdade, quem teve sua corte em Tsarev, perto de Volgogrado E combateu os russos foi Batu Kahn 156 Al-Azem, Vitelo e Aristóteles Três autoridades no campo da óptica Al-Azem, físico e astrônomo árabe Viveu de ser 965 a 1039 Seus estudos de óptica foram traduzidos no século XIII pelo físico polaco Vitelo 157 A 15 de março O Sol passaria pela décima casa do horóscopo entre 10 horas da manhã e meio-dia Nesse instante, estaria em ascensão no horizonte a constelação de Leão Anunciada ao Dirão Uma estrela de Hidra que fica nas proximidades das patas dianteiras do Leão 158 Humor sanguíneo Galeno dividir o dia em quatro períodos Cada um sob o domínio de um humor Das seis às doze horas reinava o humor colérico Das doze às dezoito O melancólico Das dezoito às vinte e quatro O fleumático E das vinte e quatro às seis O sanguíneo Mais propício ao sono 160 A pintada de verde Se o azul representava a lealdade O verde simbolizava a falsidade no amor 165 O pão filúcio O amor galateia Não se faz aqui alusão à história de Pygmalion e Galateia Mas a um poema medieval chamado Pampeluz de Amor 166 O deus Jano O deus Jano pronuncia janeiro e o rigor do inverno 167 Tábuas Toledanas Este parágrafo e o seguinte contém referências astrológicas de grande complexidade Tentaremos esclarecer Pelo menos Quatro de seus pontos principais 1 As tábuas Toledanas foram tábuas astrológicas compiladas pelo Arabial Zargarli No século XI E refeitas Em 1272 Alfonso X O sábio Rei de Castelo e Leão Ao afirmar que elas foram devidamente corrigidas Chaucer pode ter tido em mente ou esta sua reelaboração pelo monarca espanhol Ou sua posterior adaptação à longitude local 2 Os centros são, no astrolábio, as posições das estrelas fixas Enquanto os argumentos são os ângulos, os arcos e as outras quantidades matemáticas Que se usam nas deduções 3 A oitava esfera é a das estrelas fixas E a nona esfera é a do primum mobile É nesta nona esfera que se situa o verdadeiro ponto equinoccial De modo que a medida da precessão dos equinócios é dada pela distância entre esse ponto equinoccial Verdadeiro e a estrela Unat Ou Alfa de Ares Que fica na oitava esfera É também essa estrela que indica a primeira mansão da Lua 4 Cada signo do zodíaco era dividido em partes iguais de 10 graus Chamadas faces Em partes desiguais Chamadas termos As faces e os termos se relacionavam com os diferentes planetas 167 Aí, fortuna Dite aqui eu me queixo O lamento de Dórigem segue a prática retórica da E Sendo constituída uma apóstrofe a fortuna Seguida de uma digressio Formada exempla Ou histórias ilustrativas Essas histórias Quase todas extraídas da epistola Adversus Jovini Anundi e São Jerônimo Em geral focalizam mulheres da Grécia Antiga Algumas Em Pertencem à história de Roma De Cartago e da Pérsia 172 Cujo nome era Cláudio O episódio narrado pelo médico tem origem na história de Roma de Tito Lívio Mas Chaucer se baseou na versão encontrada no Romã de La Rose Isso, os dois vilões O juiz Apius Claudius e seu comparsa Marcus Claudius São chamados simplesmente de Api e Claudio Como no texto de Jean de Meon 173 Pois, além das poções galeônicas Temos um aperto cardeálico e corpus gestus E isso para não se falar do misterioso São Roniano 174 Radix malorum est cupiditas A cobiça é a raiz dos males CF Barra Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 176 Lepe Esta alusão à falsificação de vinhos de qualidade pela mistura com produtos inferiores Parece ser a primeira notícia documentada sobre a freialde no comércio de bebidas 177 Na abadia de Ailes Nesta abadia, hoje em ruínas, situada não longe de Gloucester Guardava-se uma ampola com o sangue de Cristo Essa relíquia foi, mais tarde, destruída a ordem de Henrique VIII 180 A Vecena A obra principal de A Vecena foi o livro do Cânone da Medicina Em que os venenos são discutidos no livro 4, secção 6 181 Ó Virgem Mãe E filha de teu filho Muitos destes versos foram traduzidos diretamente da oração de São Bernardo No canto 33 do Paraíso de Dante Vergine Madre Figlia Deitu Figlio 182 Filha Indigna de Eva O original fala em filho indigno de Eva O que demonstra que este conto é anterior ao projeto da obra E que Chaucer, ao aproveitá-lo, não teve tempo de adaptá-lo à narradora Interpretatio Interpretação do nome de Cecília segundo Frey Ele é corpo genovese em sua Biografia da Santa Não é preciso demonstrar que todas as cinco interpretações oferecidas são etimologicamente incorretas 190 multiplicar Termo técnico para designar a transformação, ou transmutação, de qualquer metal em ouro Auri Pigmentum O Auri Pigmentum, ou o pimento, era o trissurfeto de arsênico Nos trechos seguintes, há várias expressões típicas da linguagem da alquimia Como a rubefacção das águas Que era o processo de avermelhar os líquidos para a posterior produção do ouro A rubificação, que era o seu embranquecimento, ou clareamento, a fim de se chegar à prata E a citrinação, que consistia em imprimir a prata a coloração amarelo-esverdeada do limão Como etapa para a sua transformação em ouro 191 A tal pedra filosofal A obtenção dessa pedra era o sonho do filósofo Entendendo-se esse termo estudioso das ciências naturais e, conseguinte, o alquimista Geralmente era imaginada como uma pedra pesada, de cheiro adocicado, cor rosada e estrutura constante Podia também existir em forma de pó, como neste conto 193 Mortificar o Mercúrio O Mercúrio, pela cor e pelo estado liquido, era tido como prata viva Donde o seu nome latino de Argentum vivim Assim sendo, acreditavam os alquimistas que, para se obter a prata Bastava mortificar o Mercúrio Isto é, torná-lo sólido, pela aplicação da pedra filosofal 196 A moldo de Vila Nova Viveu de C.1235 a 1314 Escreveu o tratado de alquimia mencionado no texto Quanto a Hermes Trismegistus Suposto autor de obras sobre magia e alquimia Era o nome que os gregos davam ao deus egípcio Tote Cuja sabedoria foi preservada em vários livros herméticos do segundo, terceiro e quarto séculos de nossa era Platão Esta história, que Chaucer relaciona com Platão, na citada tabula chimica e contada a respeito de Salomão 197 O baio foi para o brejo No folclore inglês de então havia uma brincadeira que consistia em colocar-se uma tora pesada no meio da sala Representando um cavalo atolado na lama Ao grito de baio foi para o brejo Dois homens tentavam removê-la Se não conseguissem, era ajudado os outros Aumentando-se assim, um a um, o número de participantes 198 Justa da Quintana Nesta justa, ou competição, prendia-se no alto de um poste, ou estaca, uma trave giratória De uma de suas extremidades pendia um alvo qualquer, da outra a uma clava Cada cavaleiro, em sua investida, devia atingir o alvo com a lança Fazendo girar a trave, e, ao mesmo tempo, evitar com muita agilidade o violento golpe de clava que vinha em seguida Essa justa ainda hoje é muito popular na Itália, na cidade de Foligno Estágio do macaco Naquele tempo a embriaguez costumava ser dividida em vários estágios Cada um deles relacionado com um animal Vamos deixá-lo de lado Há muita controvérsia sobre esta segunda aparição do cozinheiro Que teria ele direito a dois contos Seria porque os peregrinos já estavam voltando Seria porque ele iria narrar agora a história inacabada do início A meu ver, Chaucer, depois de suprimir aquele primeiro freagumento Ia simplesmente deixá-lo sem história alguma Afinal, como demonstrou o conto do criado do Conego O plano da obra não era rígido 204 horas da tarde Como o comprimento da sombra de Chaucer era quase o dobro de sua altura O sol, sendo o dia 20 de abril, devia estar a 29 graus de altitude O que significava que eram 4 horas da tarde O signo de exaltação da lua, ou seja, Libra Houve algum engano, pois o signo de exaltação da lua é Touro 205 O Livro de Tróilo Trata-se do poema Tróilo e Criseida Da mesma forma abreviada A retratação de Chaucer menciona o Livro da Fama e o Livro das 19 Damas Já o Livro do Leão, arrolado em seguida É uma obra que se perdeu